Parte 6. Transformações. O que é o tempo? Um mistério, inessencial e onipotente. Uma condição do mundo dos fenômenos, um movimento, ligado e mesclado à existência dos corpos no espaço e a seu movimento. Mas, deixaria de haver tempo se não houvesse movimento? Não haveria movimento sem o tempo? Perguntas. O tempo é uma função do espaço? Ou vice-versa. Ou são ambos idênticos? Perguntas demais. O tempo é ativo, tem caráter verbal, presentifica. Mas presentifica o quê? Transformação. O agora não é o então. O aqui é diferente do ali, pois entre ambos se intercala o movimento. Mas, visto ser circular e fechar-se sobre si mesmo o movimento pelo qual se mede o tempo, trata-se de um movimento e de uma transformação que quase se poderiam designar repouso e imobilidade, pois o então repete-se constantemente no agora, e o ali repete-se no aqui. Como, por outro lado, nem sequer os mais desesperados esforços podem fazer imaginar um tempo finito ou um? Espaço limitado. Tomou-se a decisão de pensar o tempo e o espaço como eternos e infinitos. Evidentemente na esperança de obter dessa forma um resultado, se não perfeito, ao menos melhor. Ora, estabelecer o postulado do eterno e do infinito não significa, porventura, o aniquilamento lógico e matemático de tudo quanto é limitado e finito, e sua redução aproximada a zero? É possível uma sucessão no eterno, ou uma justaposição no infinito? São compatíveis com o eterno e o infinito essas hipóteses emergenciais, conceitos como distância, movimento, transformação, ou a mera existência de corpos limitados no universo? Perguntas, mas há que fazê-las? Hans Castorpas fazia, e outras mais, em seu cérebro, que desde sua chegada cá em cima se mostrará disposto a esse tipo de indiscrições e pirraças, é possível que certa volúpia sinistra, conquanto poderosa, espiada nesse meio tempo, o tenha preparado para isso e despertado nele o atrevido desejo de empreender tais especulações. Interrogava-se a si próprio, interrogava ao bom Joaquim, interrogava ao vale coberto. Desde tempos imemoriais com espessa neve, se bem que não pudesse esperar de nenhuma dessas. Em instâncias, qualquer coisa parecida com uma resposta, sendo difícil dizer qual dentre os três era o menos capacitado para lhe satisfazer a curiosidade. Se dirigia a si mesmo a essas perguntas, era justamente por não encontrar resposta alguma. Quanto a Joaquim, era quase impossível interessá-lo por tais coisas, pois, como Hans Castorpos expressara certa noite em francês, o primo não pensava noutra coisa a não ser em regressar à planície e fazer-se soldado. Com essa esperança, cuja realização ora parecia próxima, ora se distanciava maliciosamente, Joaquim vinha travando uma batalha encarniçada, que ele aos poucos se mostrava inclinado a encerrar com violência, de um só golpe. Sim, o bondoso, o paciente, o honrado Joaquim, para o qual disciplina e cumprimento do serviço eram tudo na vida, sucumbir a tendências rebeldes e insurgir a-se contra a escala de Gafi, aquele sistema de exame mediante o qual verificavam e designavam lá no laboratório do subsolo, no labor, como se costuma chamá-lo, o grau em que o enfermo estava infectado. Conforme os bacilos aparecessem no material analisado, apenas isoladamente ou em enormes quantidades, o coeficiente da escala de Gafi podia ser mais ou menos elevado, e tudo dependia dele. Pois era ele que indicava inequivocamente as possibilidades de cura com que o enfermo teria de contar, não era difícil determinar, segundo essa escala, o número de meses ou de anos que certo doente ainda deveria permanecer ali em cima, desde a visita de médico, de apenas meio ano, até o veredicto de prisão perpétua, com o qual se enunciava muito pouco sobre a real duração da estada prevista. Era, pois, contra a referida escala de Gafi que Joaquim se rebelava, ele renegava de forma aberta toda a fé em sua autoridade, não de forma totalmente aberta diante dos superiores, mas na presença do primo, e até a mesa. Estou farto disso. Não vão me fazer de bobo por mais tempo, disse em voz alta, numa dessas ocasiões, enquanto o sangue lhe subia ao rosto. Bronzeado. Faz 14 dias, eu tinha Gafi número 2, uma bagatela, e as melhores. Perspectivas. Hoje tenho 9, estou literalmente infestado. E na planície, nem pensar. Que o diabo entenda essas coisas. Isso é insuportável. Lá em cima, na Sachal, há um homem, um camponês grego, foi mandado da Arcádia por um agente, é um caso sem esperança, tuberculose galopante, e o... Exitus pode produzir-se de um dia para outro, mas nunca na vida esse homem teve bacilos no esputo. Por outro lado, aquele gordo capitão belga que partiu curado quando cheguei e tinha Gafi número 10, os bacilos iam pululando nele, e todavia tinha apenas uma pequena caverna. Que me deixem em paz com Gafi. Vou dar a isso um ponto final. Volto para casa, mesmo que me custe a vida. Assim falou Joaquim, e todos ficaram consternados quando viram esse jovem pacato e comedido em tal estado de revolta. Hans Castorp, ao ouvir como o primo ameaçava abandonar tudo e regressar à planície, não pôde senão lembrar-se de algumas palavras que certa pessoa pronunciara em francês. Mas guardou o silêncio. Que mais deveria ser feito? Arvorar-se diante do primo em modelo de paciência, como fazia a senhora Astor, que realmente exortava Joaquim a que deixasse dessa atitude de obstinação blasfema, que se resignasse humildemente e se guiasse pelo exemplo da... Lealdade com que ela, Caroline, perseverar ali em cima, renunciando com suma força de vontade a... Retomar as suas tarefas de dona de casa em Canstata, a fim de devolver qualquer dia a seu marido uma esposa completa e definitivamente curada? Não, a isso não se atrevia Hans Castorp, tanto mais que desde o carnaval tinha consciência pesada com relação a Joaquim. Isto é, sua consciência dizia-lhe que o primo devia considerar certos fatos, dos quais eles não falavam entre si, mas que Joaquim indubitavelmente não ignorava, como uma espécie de traição, de deserção e de infidelidade, no que se refere a um par de olhos redondos e castanhos. Há uma propensão espontânea ao riso prazeroso e a um perfume de flor de laranjeira cujos efeitos Joaquim se via exposto cinco vezes por dia, mas que afrontava austera e decentemente, baixando os olhos para o... Prato Até na resistência muda que Joaquim le opunha às especulações e reflexões sobre o tempo, com certa reprovação dirigida à sua consciência, Hans Castorp pensava em encontrar vestígios dessa pudicícia. Militar Agora, quanto ao vale hibernal sob a espessa camada de neve, esse vale ao qual Hans Castorp, da sua excelente espreguiçadeira, endereçava as mesmas perguntas metafísicas, seus picos, cimos, vertentes, e os bosques marrons, verdes, avermelhados, eles todos se quedavam no meio do tempo, silenciosos, envoltos pelo tempo dessa terra no seu fluxo calmo, ora resplandecentes no profundo azul do céu, ora escondidos pelas brumas, ora abrasados em suas regiões mais altas pelo clarão rubro do sol poente, ora cintilando num brilho duro de diamantes sob o feitiço de uma noite de... Luar, mas sempre cobertos de neve, desde havia seis meses imemoriais, embora decorridos num abrir e fechar de olhos, e todos os pensionistas declaravam já não poder suportar essa neve que os repugnava. Suas necessidades quanto a isso já teriam sido satisfeitas durante o verão, diziam eles, e ainda assim havia essas quantidades de neve, sai dia, entra dia, esses montões de neve, almofadões de neve, encostas de neve, e isso estaria para além das forças humanas, seria veneno para o espírito. E a alma? E eles o que faziam era pôr óculos de cor, verdes, amarelos, vermelhos, para poupar-os. Olhos, mas sobretudo em benefício do coração. Fazia então seis meses que o vale e as montanhas estavam ocultos sob o manto de neve? Fazia sete. O tempo progride enquanto contamos a história, o nosso tempo, que dedicamos à narrativa, mas também o tempo de Hans Castorp e seus companheiros de infortúnio na neve lá de cima, esse tempo passado em profundidade. Pois sim, o tempo progride, e presentifica transformações. Tudo que Hans Castorp antecipara em rápidas palavras na terça-feira de carnaval, durante o regresso de Davos Platts, estava a caminho de se tornar realidade, e no Sr. Settembrini isso causava grande indignação. Verdade é que o solstício do verão ainda não se achava iminente, mas a Páscoa já passará pelo Vale Branco. O mês de abril ia avançando, Pentecostes se descortinava à frente, sem obstáculos, e em breve começaria a primavera, com o de gelo. Não que toda a neve fosse derreter, já que nos cumes, ao sul, e nas gretas dos rochedos da cordilheira rética, ao norte, aí sempre haveria neve, sem falar daquela que cairia nos próprios meses de verão, mas se fundiria imediatamente. Não obstante, o transcurso do ano prometia inovações decisivas para dentro de pouco tempo, pois desde aquela noite de carnaval em que Hans Castorp pediu emprestado à Sra. Chauchat uma lapiseira, que devolveu mais tarde, para receber em troca, a seu pedido, um outro objeto, uma lembrança, que levava consigo, no seu bolso, desde aquela noite já tinham escoado seis semanas, duas vezes mais que Hans Castorp originalmente. Pretender a passar aqui em cima. Com efeito, seis semanas haviam transcorrido desde a noite em que Hans Castorp travará conhecimento com Claudia Chauchat e voltará a seu quarto muito mais tarde que Joaquim, o primo consciente de seus deveres, seis semanas desde o dia. Seguinte, que acarretara a partida da Sra. Chauchat, sua partida interina, sua partida temporária ao Daguestão, lá muito longe, no leste, ainda além do Cáucaso. Essa partida tinha caráter temporário, tratava-se apenas de uma partida interina. A Sra. Chauchat tensionava voltar, não se sabia quando, mas qualquer dia estaria de regresso, voluntariamente ao mau grado seu. De tudo isso, Hans Castorp guardava afirmações diretas e verbais, proferidas não durante o diálogo em língua estrangeira que acabamos de relatar, se não no lapso intermediário que, de nossa parte, deixamos transcorrer em silêncio, o lapso durante o qual interrompemos o curso. Ligado ao tempo da nossa narrativa, e admitimos que reinasse exclusivamente o tempo em si. Em todo caso, o jovem receberá essas afirmações reconfortantes, antes de voltar ao quarto número 34, pois no dia seguinte não trocara mais nenhuma palavra com a Sra. Chauchat, mal chegará a vê-la, virá-a duas vezes de longe. Uma vez durante o almoço, quando ela, trajando uma saia de casimir azul e um casaquinho de lã, branca, dirigiu-se à sua mesa a passo silencioso e cheio de graça, após ter fechado com o estrondo a porta envidraçada, nessa ocasião, o coração de Hans Castor pulsara até a garganta, e somente a severa vigilância que lhe devotava a sorta. Engelhar-te impedir-o de esconder o rosto entre as mãos. E a segunda vez dera-se às três horas da tarde, quando da partida de Madame Chauchat, que Hans Castor não presenciara propriamente, mas apenas observara de uma janela do corredor que dava para a rampa do sanatório. Esse acontecimento desenrolara-se da mesma forma que Hans Castor já tivera diversas oportunidades de ver durante seu estado aqui em cima. O trenó ou a carruagem parava na rampa, o cocheiro e o criado amarravam as bagagens, e diante do portão aglomeravam-se pensionistas do sanatório, os amigos de quem regressava à planície, curado ou não, para ali viver ou morrer, ou simplesmente pessoas que deixavam de cumprir com os deveres de sua dieta para presenciar a ocorrência, um funcionário da administração, de sobrecasaca, e às vezes até os próprios. Médicos faziam-se presentes, e por fim surgia quem estava de partida, com um rosto quase sempre radiante, emanando a poderosa vitalidade que lhe ocasionava essa aventura, saudando com condescendências curiosos à sua volta, que ali permaneceriam. Dessa vez, quem saíra do edifício for a senhora Chauchat, risonha, carregada de flores, envolta num comprido abrigo de viagem, de uma fazenda felpuda, com gola de pele, e levando um enorme chapéu. Acompanhava-a o senhor Bulijin, seu compatriota de peito sumido, que faria parte da viagem na sua companhia. Também ela parecia cheia de animação, alegre, como todos os que partiam, devido à simples perspectiva de uma mudança de vida, quer se viajasse com autorização do médico, quer se interrompesse a estado em virtude de um tédio desesperado, com a consciência inquieta, e por própria conta e risco. A senhora Chauchat tinha as faces coradas, tagarelava sem cessar, provavelmente em russo, enquanto alguém. Lhe agasalhava os joelhos com um cobertor de peles. Não somente os patrícios e os comensais da senhora Chauchat, mas também grande número de outros pensionistas tinha comparecido ao Botafora. O doutor Krokowski, esboçando um sorriso enérgico, mostrou os dentes amarelos em meio à barba. Chegaram cada vez mais flores. A tia-avó ofereceu um confeito à viajante, confecta, como ela costumava dizer, uma espécie de marmelada russa. A professora estivera presente, e também o moço de Mannheim, este a certa distância, espiando melancolicamente, seus olhos aflitos, resvalando ao longo da fachada, descobriram Hans Castor junto à janela do corredor, e por alguns instantes fixaram nele o olhar turvo. Berens, o conselheiro áurico, deixou de aparecer, evidentemente já se despedira da viajante em outra ocasião, num ambiente mais particular. Em seguida, entre as senos e aclamações da assistência, os cavalos puseram-se em movimento, e ao mesmo tempo que o avanço do trenó fizer o corpo da senhora Chauchat reclinar-se no espaldar, uma. Vez mais seus olhos oblíquos percorreram sorridentes toda a extensão do edifício do Bergoui. Durante a fração de um segundo detiveram-se sobre o rosto de Hans Castor. Pálido, o jovem que ficava atrás dirigiu-se a toda pressa ao seu quarto, onde assomou na sacada, para ver lá de cima, mais uma vez, o trenóque com os guizos tilintando desvisava estrada abaixo, em direção ao vilarejo. Depois se deixou cair numa cadeira e tirou do bolso do casaco a lembrança que receberá, o penhor que desta vez não consistia em lasquinhas de madeira vermelhada, mas sim numa chapinha de vidro, tarjada de preto, que devia ser mantida contra a luz para que se enxergasse alguma coisa, o retrato interior de Claudia, que não mostrava o rosto, mas sim o delgado esqueleto de seu busto, envolto de modo espectral e transparente pelas formas suaves da carne, e ainda os órgãos da cavidade torácica. quantas vezes não contemplara Hans Castor para esse retrato, quantas vezes não o apertara aos lábios, no tempo que decorrera desde então e que assim presentificara transformações. O tempo presentificara, por exemplo, sua adaptação a uma vida levada aqui em cima na ausência de Claudia Schauchat, separada dele por um vasto espaço, e essa adaptação viera mais depressa do que se poderia imaginar. O tempo, nessas alturas, tinha um caráter especial e parecia feito para produzir hábitos, ainda que fosse apenas o hábito de não se habituar. Já não cabia esperar o estrondo da porta envidraçada ao começo das cinco refeições por demais opulentas, e ele de fato não se repetiu. Agora a senhora Schauchat batia as portas em outros sítios, a uma enorme distância, manifestação ligada e mesclada à sua índole e à sua doença, de modo semelhante à relação que existe entre o tempo e os corpos no espaço. Talvez toda a sua enfermidade consistisse nisso e em nada mais. Mas ela, embora invisível e distante, permanecia presente no espírito de Hans Castor. Sem ser vista, era o gênio do lugar, que o jovem conhecera e possuíra numa hora nefasta, cheia de doçura e de pecado, hora incompatível com cançõezinhas pacatas da planície. Era o gênio do lugar, cujo retrato espectral o jovem levava na altura de seu coração, submetido a tantos esforços nestes nove meses. Naquela hora, seus lábios trêmulos haviam balbuciado muita coisa extravagante, ora em idioma estrangeiro, ora em língua materna, falando quase inconscientemente, numa voz meio apagada, proferiram propostas, juras, projetos e intentos insensatos, que com justeza jamais encontraram sanção. Pois ele quiser acompanhar o gênio para além do Cáucaso, segui-lo, esperar por ele no lugar que seus caprichos de nômade escolhessem para o próximo domicílio, nunca mais se separar dele, e outras ideias irresponsáveis de igual teor. O que o nosso jovem insignificante guardava daquela hora de intensa aventura era precisamente o referido penhor espectral, e a possibilidade que tocava as raias do provável de que a senhora Chauchat mais cedo ou mais tarde voltasse a da voz para uma quarta estada, conforme decidisse a doença que lhe proporcionava a sua liberdade. Mas, fosse cedo ou fosse tarde, e também isso fora dito na hora da despedida, em todo caso Hans Castor se acharia, naquela ocasião, bem longe, desde muito tempo, seria ainda mais difícil suportar o sentido desdenhoso dessa profecia, se não se pudesse ponderar que certas coisas não são vaticinadas para se realizarem, mas precisamente na intenção contrária, como uma espécie de sortilégio destinado a evitar que se realizem. Profetas desses gêneros escarnecem o futuro, predizendo-lhe como se passará, para que tenha vergonha de tomar realmente o rumo anunciado. E se o gênio, no decorrer da conversa relatada e fora dela, chamara Hans Castor de lindo burguês com um pontinho úmido, o que representava, pouco mais ou menos, uma tradução das palavras de Septembrini sobre o filho enfermiço da vida, era o caso de se perguntar qual dos dois elementos. Dessa mistura da sua natureza seria o mais forte, o bourgeois ou o outro. Ademais, o gênio não levará em conta que ele próprio já se fora e voltará diversas vezes, e que Hans Castor também poderia estar de volta no momento oportuno, ainda que, na verdade, se detivesse aqui em cima justamente para não ter necessidade de retornar, para ele, como para muitos outros. Residia nisso o sentido da sua permanência. Uma das profecias sarcásticas daquela noite de carnaval acabava de tornar-se realidade. Hans Castor apresentou uma curva de temperatura bastante feia, uma curva índreme, formando um pico elevado, que ele registrara com sensação solene, depois de uma ligeira queda. Ela se prolongava numa espécie de planalto um tanto ondulado, que se mantinha constantemente acima do nível de suas temperaturas habituais. Tratava-se de uma temperatura anormal, cuja elevação e persistência, na opinião do Dr. Berens, não eram explicáveis pelos sintomas encontrados nos pulmões de Hans Castor. Meu amigo, o senhor está mais intoxicado. Que se podia esperar, disse o médico. Um, vamos experimentar as injeções. Isso lhe fará. Bem, dentro de três ou quatro meses o senhor se sentirá como um peixe em água, se a coisa correr conforme as previsões deste seu criado. Daí sucedeu que Hans Castor duas vezes por semana, na quarta e no sábado, logo após a caminhada da manhã, passou a ter que se apresentar ao laboratório, ao labor, para tomar sua injeção. Ambos os médicos, hora um, hora outro, ministravam o remédio, mas o conselheiro fazia-o com perícia, de um só golpe, esvaziando a seriga no próprio momento da picada. De resto, não se preocupava com o lugar em que picava, de maneira que às vezes resultava uma dor infernal e o ponto acometido permanecia por muito tempo duro e ardente. Além disso, a injeção atacava fortemente o organismo em geral, abalando o sistema nervoso a maneira de um violento esforço desportivo. Isso e também a elevação momentânea da temperatura que o remédio produzia testavam-lhe o poder que possuía. Era o que o conselheiro predissera e o que acontecia, segundo a regra e sem que o fenômeno anunciado desse motivo para queixas. Quando finalmente chegava a vez da pessoa, a história toda levava apenas um instante. Num ápice recebia-se o contraveneno sob a pele da coxa ou do braço. Mas em certas ocasiões, quando o doutor Berém se achava bem disposto e não entristecido pelo tabaco, era possível entabular, durante a injeção, uma rápida palestra com ele, que Hans Castor procurava dirigir, mais ou menos do seguinte modo. É com o maior prazer que me lembro daquela hora agradável que passamos na sua casa durante o café, senhor conselheiro, em outono do ano passado. Ainda ontem, ou talvez um pouco antes, falei com meu primo a esse respeito, Gafi Sete, disse o médico. É o último resultado. O rapaz não quer porque não quer se desintoxicar. E mesmo assim, nunca me suplicou tanto como agora, nunca insistiu tanto comigo em ir-se embora para brandir o sabre. Esse criançola anda choramingando por causa dos seus 15 meses, como se fossem séculos que ele desperdiça aqui. Quer partir, assim ou assado? Ele diz o mesmo ao senhor? O senhor deveria chamá-lo à consciência, com firmeza e seriedade. Esse sujeito vai se arruinar totalmente ao engolir antes do tempo a neblina tão poética de vocês, lá em cima, à direita. Um garganta como ele não precisa de muita massa cinzenta, mas o senhor, como o homem mais circunspecto e paisano de formação burguesa, tem a obrigação de fazê-lo entrar no juízo, antes que ele cometa alguma loucura. É o que faço, senhor conselheiro, respondeu Hans Castor, sem deixar de dirigir o rumo da conversa. Faço isso muitas vezes, quando ele procura rebelar-se, e acho que Joaquim voltará à razão. Mas os exemplos que a gente tem diante dos olhos nem sempre são os melhores. É isso que anda mal. A cada instante alguém que parte, partem para a planície, por iniciativa própria, sem verdadeira autorização, e no entanto com uma alegria festiva, como se a partida fosse justificada. Isso exerce uma certa sedução sobre caracteres fracos. Faz pouco tempo, por exemplo, deixe ver quem partiu recentemente. Uma senhora, da mesa dos russos distintos, Madame Chauchat. Ouvi dizer que ela viajou para o Daguestão. Bem, o Daguestão, não conheço o clima daquela região. Pode ser que seja menos desfavorável do que o nosso ar lá em cima, junto ao mar. Mas em todo caso é planície, do nosso ponto de vista, embora geograficamente talvez seja montanhoso, não sou muito forte nessas coisas. Como é possível viver lá embaixo sem estar curado, um país onde faltam os conceitos básicos e ninguém tem uma ideia das nossas regras nem sabe quando se deve observar o repouso ou tomar a temperatura. Aliás, ela tensionava voltar de qualquer jeito, como ocasionalmente me disse. Mas, afinal, por que chegamos a falar dela? Enfim, aquele dia. Encontramos o senhor no jardim. O conselheiro ainda se lembra? Quer dizer, o senhor nos encontrou, quando estávamos sentados num banco, ainda sei qual foi, e fumávamos. Ou melhor, quem fumava era eu, pois meu primo não fuma, inexplicavelmente. E o senhor também estava fumando. Então oferecemos um ao outro as nossas marcas preferidas, lembro-me perfeitamente. O seu Brasil me agradou muitíssimo, embora seja preciso tratá-lo como se faz com um potro, com prudência, senão, acontece alguma coisa como aquela que se passou com o senhor depois dos dois pequenos charutos importados, quando esteve a ponto de dançar a sua última dança. Hoje se pode gracejar sobre aquilo, mas só porque tudo terminou bem. Recentemente encomendei em Bremen mais algumas centenas de Maria Mancini. Estou muito acostumado a essa marca, que me é simpática sob todos os aspectos. É verdade que o frete e a alfândega encarecem sensivelmente, e se o senhor aumentar de novo prazo de minha permanência sou capaz de me converter ao fumo. Daqui nas vitrines se vêem charutos muito bonitos. E depois tivemos oportunidade para ver os quadros do senhor, lembro-me como se fosse hoje. Gostei sumamente dos seus trabalhos. Fiquei mesmo surpreendido ao ver quanta coisa o senhor consegue fazer com tintas a óleo. Eu nunca me atreveria a tanto. Foi nessa ocasião que vimos também o retrato da senhora Chauchat com a pele magistralmente reproduzida. Francamente, senti-me entusiasmado. Naquela época ainda não conhecia modelo, ou apenas de vista e de nome. Depois, pouco antes da sua partida, cheguei a conhecê-la pessoalmente. Não diga! Respondeu o conselheiro áulico. E a resposta foi a mesma, caso se permita este breve retrospecto, que ele dera quando Hans Castor que lhe comunicou ter um pouco de febre antes do primeiro exame médico. E depois não disse mais nada. Sim, senhor. Conheci-a pessoalmente, confirmou Hans Castor. Sei por experiência que não é fácil entabular relações com pessoas estranhas aqui em cima, mas entre a senhora Chauchat e minha coisa arranjou-se, casualmente, à última hora. Tivemos uma conversa que Hans Castor acabou de receber a injeção, retraiu o corpo e, aspirando o ar por entre os dentes, deu um chiado de dor. F, F, F. Foi um nervo importantíssimo que o senhor pegou desta vez, conselheiro. Ah. Sim, sim, dói como o diabo. Obrigado, obrigado, um pouquinho de massagem faz bem. Pois é, tivemos uma conversa que fez nos conhecermos melhor. Ah, é. E então? Fez o conselheiro. Anuiu com a cabeça, com cara de quem espera uma resposta elogiosa e põe na pergunta, de antemão e por experiência própria, a confirmação dos esperados elogios. Acho que meu francês cambaleou bastante, esquivou-se Hans Castor. De onde é que eu falaria melhor? Mas, afinal, no momento certo as palavras acabam estando à mão e assim conseguimos entendermos mais ou menos bem. Não duvido. E então? Voltou o conselheiro a indagar, acrescentando por sua conta, bonitinha, não é? Hans Castor, abotuando o colarinho, achava-se de pé, com as pernas e cotovelos afastados e com o rosto levantado para o teto. No fundo, é uma velha história, disse. Acontece nas estações de cura que duas pessoas ou até duas famílias vivam durante semanas sob o mesmo teto e contudo completamente distanciadas. Um dia travam conhecimento, apreciam-se sinceramente e ao mesmo tempo ficam sabendo que uma delas está a ponto de partir. Imagino que algo assim, lamentável, ocorra com certa frequência. Num caso desses, a gente gostaria de conservar pelo menos um certo contato, ter notícias um do outro, quero dizer, por correspondência. mas a senhora Chauchat, ué, ela não quer? Riu-se o conselheiro jovialmente. Isso mesmo, ela não quis saber disso. Por acaso, ela não escreve ao senhor, assim, de vez em. Quando, dos lugares em que está? E, Deus nos guarde? Respondeu Berês. Ela nem tensa. Nisso. Em primeiro lugar, por preguiça, e, além disso, em que língua escreveria? Eu não sei ler russo. Arranham um pouco, em caso de necessidade, mas não leio uma palavra sequer. E o senhor tampouco, não é? Bem, e quanto ao francês ou ao alemão, nossa gatinha sabe meá-los com muita graça, mas para escrever se veria em apuros. Não esqueça da ortografia, meu amigo. Sim, senhor, com isso temos que nos conformar. Mas ela volta de vez em quando. É uma questão de técnica ou de temperamento, como eu já lhe disse. Uns partem às vezes e precisam voltar mais dia menos dia, enquanto outros ficam logo o tempo suficiente para nunca mais terem necessidade de voltar. Se seu primo partir agora, e não deixe de lhe dizer isso bem claramente, é possível que o senhor ainda esteja aqui para assistir às solenidades do regresso dele. Mas, doutor, quanto tempo acha o senhor que eu, que o senhor, que ele, ele ficará menos tempo lá embaixo do que passou aqui. Em cima, está é a opinião da minha humilde pessoa e seria muita amabilidade sua se a transmitisse. A ele. Era aproximadamente nesses termos que se desenrolava esse tipo de conversas, dirigidas com astúcia por Hans Castorp, embora com o resultado entre nulo e ambíguo. Quanto ao tempo que era preciso permanecer ali para presenciar a volta de um enfermo partido prematuramente, a resposta for equívoca e, no que se refere a certa pessoa desaparecida, fora até nula. Hans Castorp nada ouviria dela enquanto o mistério do espaço e do tempo separasse, ela não lhe escreveria e ele tampouco encontraria uma oportunidade para fazê-lo. Mas, refletindo bem, como poderia ser de outra forma? Não for uma ideia muito pedante e burguesa de sua parte essa de sugerir uma troca de cartas, ao passo que outrora considerará desnecessário e nem sequer desejável que se falassem? E ele falará realmente com ela, no sentido que o ocidente culto dá a essa palavra, naquela noite de carnaval em que estiver a seu lado? Ou se expressar apenas numa língua estrangeira, como que num sonho e de modo pouco civilizado? Para que então escrever em papel de carta ou cartões postais, como os dirigia de vez em quando ao pessoal de casa, na planície, a fim de relatar as vicissitudes dos resultados dos exames médicos? Não tinha a Claudia razão de se sentir desobrigada de escrever, devido à liberdade que a doença lhe otorgava? Falar, escrever, um assunto eminentemente humanista e republicano, de fato, um assunto para o mestre Brunetto Latini, que redigir aquele livro sobre as virtudes e os vícios, doutrinar os florentinos e lhes ensinar a discursar e a governar a sua república em conformidade com as regras da política. Com isso, os pensamentos de Hans Castor começaram a arrumar para Lodovico Septembrini e ele corou, assim como o fizer a certa vez quando o escritor entrará de súbito no seu quarto de doente, acendendo. Repentinamente as luzes. Sem dúvida, Hans Castor poderia ter dirigido ao italiano também as suas perguntas relativas aos enigmas transcendentais, fosse apenas para provocá-lo ou por pirraça, sem a esperança de receber uma resposta do humanista, que só se preocupava com os interesses terrestres da vida. Mas, desde o baile de carnaval e a cena emocionada com que Septembrini saíra da saleta de música, as relações entre Hans Castor e ele haviam se entibiado até certo ponto, o que se explicava pela consciência pesada de um e pelo profundo agastamento pedagógico do outro. A consequência era que se evitavam mutuamente e durante semanas inteiras não trocaram palavra alguma. Hans Castor continuava a ser um filho enfermiço da vida, aos olhos do senhor Septembrini? Não, ele provavelmente era agora um desenganado aos olhos desse homem, que procurava moral na virtude e na razão. E Hans Castor punha-se a recalcitrar com relação ao senhor Septembrini, cerrava-o. Senho e franzia os lábios cada vez que se encontravam, enquanto o olhar negro e brilhante do italiano pousava nele numa reprovação silenciosa. Não obstante, essa birra se desfez imediatamente, quando o literato, semanas após, voltou a lhe dirigir a palavra, se bem que o fizesse apenas de passagem e sob a forma de alusões mitológicas, cuja compreensão requeria certa cultura ocidental. Foi depois do jantar, encontraram-se perto da porta envidraçada que já não se fechava com o estrondo. Ao passar pelo jovem e na intenção de não se demorar junto dele, Septembrini disse, pois então, engenheiro, gostou da romã? Hans Castorp sorriu, satisfeito, mas um tanto acanhado. Como? Que é que o senhor quer dizer, senhor Septembrini? Uma romã? Mas não nos serviram romãs. Nunca na vida comi. Isto é, um dia, sim, bebi xarope de romã com água gasosa de celtas. Achei muito doce. O italiano, que já se achava a alguma distância, virou a cabeça e retrucou. Aconteceu algumas vezes que deuses imortais tenham visitado o reino das sombras e encontrado o caminho de volta. Mas os habitantes do inferno sabem que quem comeu dos frutos desse reino lhes pertence para sempre. E prosseguiu no caminho, com as suas eternas calças claras de xadrez, deixando atrás Hans Castorp, que deveria sentir-se trespassado por tamanha significação e que, com efeito, realmente estava, embora murmurasse de si para si, entre irritado e divertido, latine, carduxi, espaguete pertuti, deixe-me em paz. Não obstante, essas primeiras palavras que lhe haviam sido concedidas deixaram-no muito feliz. Pois, apesar do troféu, da macabra lembrança que ele levava sobre o coração, afeiçoara-se ao Sr. Septembrini, a cuja vida devotava grande importância, e a ideia de se ver para sempre rejeitado e abandonado pelo italiano indubitavelmente lhe pesaria na alma de modo mais opressivo e mais cruel do que os sentimentos de um aluno que reprovasse nos exames e gozasse das vantagens da ignomínia, a maneira do Sr. Albin. Contudo, não se atreveu a entabular, da sua parte, uma conversa com o seu mentor e este deixou passar outras semanas, inteiras antes de entrar novamente em contato com o seu discípulo enfermiço. Isso sucedeu quando, as ondas marinhas do tempo, rolando no seu ritmo eternamente invariável, haviam trazido a Páscoa, que foi celebrada no Bergou como também lá se observavam, do mesmo modo, todas as etapas e cesuras, a fim de se evitar a monotonia desconexa. Na hora do café da manhã, cada pensionista encontrou ao lado do talher um tufo de violetas. No pequeno almoço, todos receberam ovos coloridos, e a mesa festiva do almoço estava enfeitada de coelhinhos de açúcar e chocolate. Já fez uma viagem de navio, tenente, ou o senhor, engenheiro? Perguntou o senhor Setembrini, quando, depois da refeição, com o palito entre os dentes se aproximou da mesinha dos primos, no vestíbulo. Como a maioria dos pensionistas, eles tinham abreviado, nesse dia, de um quarto de hora o repouso principal, para instalar-se diante de uma xicrinha de café e de um cálice de conhaque. Esses coelhinhos e esses ovos coloridos relembram-me a vida num vapor grande, diante de um horizonte vazio desde semanas, no deserto salino. Tal vida se passa sob condições cujo perfeito. Conforto não consegue fazer esquecer, se não superficialmente, sua natureza monstruosa, ao passo que nas zonas mais profundas da alma a consciência disso continua roendo, em forma de um secreto horror. Reencontro aqui o espírito com que, a bordo de uma arca dessas, se observam piedosamente as festas da terra firma. São as reminiscências de pessoas que vivem fora do mundo, recordações sentimentais do calendário. Na terra firme seria Páscoa hoje, não é? Na terra firme celebram hoje o aniversário do rei e nós também o fazemos, o melhor que podemos, já que também somos criaturas humanas. Não tenho razão? Os primos concordaram com ele. Realmente, era assim. Hans Castorp, comovido pelo fato de o italiano ter falado com ele e, instigado pelo remorso, elogiou a observação em altos brados. Achou-a espirituosa, magnífica, literária, e fez tudo para lisonjear o Sr. Settembrini. Indiscutivelmente, era apenas de um modo superficial, assim como o Sr. Settembrini acabava de expressar-se com tanta plasticidade que o conforto de um transatlântico fazia ouvidar as circunstâncias e sua temeridade. Se ele podia tomar a liberdade de desenvolver algumas ideias por sua conta, havia nesse conforto perfeito até uma certa provocação, algo semelhante àquilo que os antigos chamavam de bris, para agradar ao seu interlocutor, até mesmo os antigos ele chegou a citar e outras coisas nefandas desse tipo, como sou o rei da Babilônia, sacrilégios, em suma. Por outro lado, porém, o luxo a bordo envolvia, usou o mesmo verbo em envolver. Um grande triunfo do espírito humano e da honra humana. O homem, ao transferir esse luxo e conforto para as águas coroadas de espuma salgada, e ao mantê-lo, ali, audaciosamente plantava, por assim dizer, o pé na serviço dos elementos, das potências bravias, e isso envolvia a vitória da civilização humana sobre o caos, caso lhe permitissem servir-se dessa expressão. O Sr. Settembrini escutou-o atentamente, com os pés e os braços cruzados, enquanto, num gesto gracioso, confiou com o palito o bigode sinuoso. É notável, disse ele. O homem não pode fazer observações gerais de certa extensão a respeito de qualquer assunto, sem se trair inteiramente, sem depositar nelas, malgrado o seu, toda a sua personalidade, sem representar, de alguma forma parabólica, o tema fundamental e o problema original da sua vida. É isso que acaba de lhe acontecer, engenheiro. Aquilo que o senhor disse agora brotou de fato do fundo de seu eu e também expressou, de um modo poético, a condição temporal dessa personalidade, continua sendo a condição experimental, placis periri. Riu-se Hans Castor, pronunciando-se a italiana e sacudindo a cabeça afirmativamente. Se curo, se se trata, no caso, em apreço, da paixão. Respeitável de explorar o mundo e não de mera licenciosidade. O senhor mencionou a Ibris. Serviu-se desse termo. Mas a Ibris da razão enfei-se das potências tenebrosas e a mais alta humanidade, e quando atrai sobre si a vingança de divindades ciumentas, peresempio, quando a arca de luxo vai a pique, achamos-nos sempre à frente de um fim honroso. Também a façanha de Prometeu era Ibris, e as torturas que ele padeceu no Penedo da Cítia são consideradas por nós o mais sagrado dos martírios. Mas, que se deve dizer daquela outra Ibris, da perdição na experiência libidinosa, feita com as potências contrárias à razão e hostis ao gênero humano. Há honra nelas? Pode haver honra em tal conduta? Se o nu Hans Castor mexia a colher na xicrinha, se bem que esta não tivesse mais nada. Engenheiro, engenheiro, prosseguiu o italiano, meneando a cabeça, e a mirada dos olhos negros fixou-se-o pensativamente no espaço. Não teme o senhor o furacão do segundo círculo do inferno, o furacão que agita e sacode os pecadores da carne, os infelizes que sacrificaram a razão a volúpia? Grande o quando tenho a visão do senhor varrido. Pelo vendaval, voando de cá para lá, de cabeça para baixo, sinto-me com vontade de cair no chão, de tanto pesar, assim como cai um cadáver. Riram-se, contentes de ouvi-lo gracejar e dizer coisas poéticas. septembrini, porém, acrescentou, o senhor vai se lembrar, engenheiro, como na noite de carnaval, bebendo vinho, se despediu em certo sentido de mim. Sim, senhor, foi uma espécie de despedida. Bem, hoje é a minha vez. Tal como os senhores me veem agora, estou a ponto de lhes dizer adeus. Vou sair desta casa. Os primos ficaram pasmados. Não é possível. Está brincando. Exclamou Hans Castor, como o fizera numa ocasião semelhante. Estava quase tão assustado quanto naquele outro dia. Mas também septembrini replicou, nem um pouquinho. É como digo. Além disso, o senhor já andava preparado para ouvir essa notícia. Avisei-o de que eu estava decidido a levantar as minhas tendas e a estabelecer-me definitivamente em qualquer parte do lugar. Logo que se mostrasse insustentável a minha esperança de poder voltar ao mundo do trabalho dentro de um prazo mais ou menos previsível. Que quero o senhor que eu faça. Esse momento chegou. É coisa certa que não me posso curar. Posso prolongar a minha vida, mas só aqui. A sentença, o veredicto final é prisão perpétua. O conselheiro Berens acaba de pronunciá-lo com o seu peculiar bom humor. Muito bem, eu tiro as consequências. Aluguei uma habitação. Estou tratando do transporte dos meus modestos bens terrenos e dos utensílios do meu ofício literário. Não fica longe daqui, no vilarejo. Nós nos veremos seguidamente, não há dúvida. Não perderei o senhor de vista, mas, como habitante da mesma casa, tenho a honra de me despedir. Essa foi a comunicação que Septembriniles fez no domingo de Páscoa. Os primos se mostraram extraordinariamente comovidos. Demorada e repetidamente falaram com o literato sobre a sua decisão e as modalidades que lhe permitiriam observar o regime também na sua morada particular, trataram do modo de levar adiante aqueles vastos trabalhos enciclopédicos que tomara a si. As sinopses de todas as obras-primas da beletrística, sob o ponto de vista dos conflitos originados pelo sofrimento e de sua erradicação, finalmente se informaram também a respeito dos futuros aposentos do senhor Septembrini, que se achavam na casa de um quinquilheiro, como se expressava o italiano. Esse quinquilheiro alugaram o andar superior da sua casa a um alfaiate natural da Boêmia, que, por sua vez, sublocava cômodos. Essas conversas, conforme explicamos, já pertenciam ao passado. O tempo ia avançando e, desde então, já presentificara mais de uma transformação. Septembrini realmente deixará de morar no Sanatório Internacional Bergou e passará-se para a casa de Lukáquec, alfaiate de senhoras, onde morava fazia semanas. Sua mudança não se realizará num trenó, se não a pé. Ele sair envolto num curto sobretudo amarelo, de mambas e gola de pêres. Acompanhará um homem, transportando, num carrinho de mão, a bagagem literária e terrena do escritor, que fora visto afastar-se, brandindo a bengala, após ter beliscado, com o dorso de dois dedos, as faces de uma das criadas, postada junto ao portão do edifício. Como já ficou dito, o mês de abril achava-se relegado quase inteiramente, mais de três quartas partes, à sombra do passado. Verdade que ainda reinava a pleno inverno. Pela manhã, a temperatura atingia nos quartos uns escassos seis graus acima de zero, ao passo que fora fazia nove abaixo. Quando se deixava o tinteiro na sacada, durante a noite, a tinta congelava-se, formando um pedaço de gelo parecido com rúlia. Mas era a coisa sabida que a primavera vinha se aproximando. De dia, quando brilhava o sol, já se sentia um pressentimento suave e delicado pairando no ar. O período do de gelo estava iminente e a isso estavam ligadas as transformações inexoráveis que se realizavam no Bergou. Nem sequer a autoridade e a palavra viva do conselheiro áulico eram capazes de deter-lhes o avanço, posto que combatesse o preconceito popular contra o de gelo em toda parte, nos quartos e na sala, por ocasião de exames, visitas e refeições. Vinham os pensionistas para se dedicar aos esportes de inverno. Ele perguntava como enfermos, como pacientes. Por que cargas de água precisavam de neve, de neve gelada? Era desfavorável a temporada de degelo? Pelo contrário, era a mais favorável de todas. Comprovadamente, o número de doentes acamados era menor nessa época do ano, em todo o vale, do que em qualquer outra estação. No mundo inteiro, as condições climáticas para tuberculosos eram piores do que ali, no momento. quem tivesse um pingo de juízo deveria persistir e aproveitar o efeito fortalecedor dessa fase do clima alpino. Depois, estariam imunizados contra todos os golpes e ataques do tempo, blindados contra qualquer clima do mundo. Contanto que esperassem a realização da cura completa e assim por diante. O conselheiro falava. Em vão, no entanto, a animosidade contra o degelo estava arraigada nas cabeças e a estação de cura se esvaziou. Pode ser que a aproximação da primavera agitasse o coração da gente e tornasse irrequietas e ávidas de mudanças até pessoas sedentárias. Em todo o caso, aumentava de forma inquietante o número das partidas arbitrárias, das partidas em falso, e isso também no Bergou. A senhora Salomon, de Amsterdã, por exemplo, apesar do prazer que lhe causavam os exames médicos e a subsequente ostentação de roupa interior de rendas finas, partiu em falso, de um modo totalmente arbitrário, sem a mínima autorização, e não porque se sentisse melhor, se não por andar cada vez pior. O início da sua permanência ali fora muito anterior à chegada de Hans Castorp. Fazia mais de um ano que ela chegará, com uma afecção muito leve, em virtude da qual lhe tinham receitado uma temporada de três meses. Depois de quatro meses fora lhe assegurado que estaria. Boa daqui a quatro semanas, mas, seis semanas depois, já não se falava em cura. Era preciso, conforme se disse, que ela permanecesse outros quatro meses, no mínimo. E assim tudo prosseguiu, afinal de contas, aqui não era um calabouço nem uma mina siberiana. A senhora Salomon ficará e exibirá sua melhor roupa de baixo. Como, porém, depois do último exame e na iminência do degelo, lhe houvessem falado de um acréscimo de cinco meses, por causa de sibilos em cima à esquerda e de indiscutíveis anomalias do ruído respiratório abaixo da axila esquerda, perderá a paciência. Sob protesto, invectivando contra o vilarejo e a praça de Davos, contra o famoso ar das montanhas, o Sanatório Internacional Bergou e os médicos partirá para o seu lar em Amsterdã, cidade úmida, cheia de correntes de ar. Foi razoável o que ela fez? O doutor Berens encolheu os ombros e levantou os braços, deixando-os cair ruidosamente sobre as coxas logo a seguir. O mais tardar no outono, disse, a senhora Salomon estaria de volta e então seria para sempre. Ele viria a ter razão? Já o veremos. É por um longo tempo terreno que ainda estaremos ligados a este oásis de prazeres. O caso Salomon não era, porém, o único desse tipo. O tempo presentificava transformações, sempre fora assim, mas em geral de maneira mais paulatina, menos escandalosa. A sala de refeições mostrava grandes lacunas, em todas as sete mesas, na dos russos distintos como na dos ordinários, nas longitudinais como nas transversais. Mas não se podia tirar daí uma conclusão confiável a respeito do número de pensionistas na casa, houvera também chegadas, como sempre as havia, e os quartos talvez continuassem ocupados. Mas então se trataria de pacientes cujo estado final talvez desrestringisse a liberdade de ir e vir. Na sala de refeições. Como já verificamos, faltavam muitos que ainda não tinham perdido essa liberdade, algumas. Lacunas, entretanto, estavam abertas de um modo particularmente incisivo e vazio, como, por exemplo, a que deixará o Dr. Blumenkow, que acabava de falecer. Seu rosto for assumindo cada vez mais intensamente aquela expressão de quem tem na boca qualquer coisa de sabor repugnante, depois a camara definitivamente afinal morrera, ninguém sabia precisar quando. O assunto fora tratado com a costumeira descrição. Uma lacuna. A senhora Storr tinha um lugar pegado a essa lacuna e horrorizava-se disso. Por esse motivo, mudou-se para o outro lado dos jovens e Ensen, ocupando a cadeira de Miss Robinson, que receberá alta como curada, ao passo que à sua frente a professora permanecia firme em seu posto, à esquerda de Hans Castor. No momento achava-se sozinha naquele lado da mesa, pois os outros três lugares estavam vagos. O estudante Rasmussen, que dia a dia se tornará mais obtuso e mais sonolento, achava-se de cama e era considerado moribundo. A tia-avó com sua sobrinha e com Marúzia, a moça dos seios opulentos, estava em viagem. Servimonos do termo viagem, como todos faziam, uma vez que a sua volta próxima passava por fato indubitável. No outono já estariam de regresso, podia-se chamar aquilo de partida? Muito depressa chegaria o solstício de verão, logo após Pentecostes, que estava iminente, e, uma vez alcançado o dia mais longo, viria rápida descida, rumo ao inverno. Numa palavra, a tia-avó e Marúzia quase que estavam de volta, e era melhor assim, já que a risonha Marúzia de modo algum ficará curada e desintoxicada. A professora ouvirá falar de blastomas tuberculosos que a Marúzia dos olhos castanhos trazia no peito exuberante, e que já tinham sido operados diversas vezes. Quando a senhora Engelhardt mencionou isso, Hans Castor lançou um rápido olhar a Joaquim, que inclinava para o prato o rosto subitamente cheio de manchas terrosas. A alegre tia-avó dera aos comensais, isto é, aos primos, a senhora Estor e a professora, um jantar de despedida no restaurante, uma comisaina com caviar, champanhe e licores, durante a qual Joaquim se conservara. Taciturno, proferindo só poucas palavras numa voz quase surda. Tanto assim que a tia-avó, com o seu espírito afetuoso, procurara confortá-lo, chegando até a tratá-lo por você, em completo abandono das conveniências civilizadas. Paizinho, dissera ela, à maneira russa, não há de ser nada. Não se importe, mas coma, beba e converse. Daqui a pouco a gente voltará. Vamos todos comer, beber e falar, e não nos entregar a tristeza. Deus mandará o outono antes do que esperamos. Como vê, não há motivos para mágoas. Na manhã do dia seguinte distribuíra, como lembrança, vistosas caixinhas de confecta a quase todas as pessoas presentes na sala de refeições, e a seguir pôs-se em viagem com suas duas meninas. E Joaquim? Como se achava ele? Sentia-se aliviado e livre desde aquele dia, ou sofria sua alma a severas privações em face dos lugares vazios à mesa? Sua impaciência insólita e insubmissa, sua ameaça de partir sem autorização, caso continuassem a logra-lo? Tinham elas, por ventura, sua origem na ausência de Marúzia? Ou, pelo contrário, devia-se? Que ele não fosse embora e aquecesse aos elogios do degelo pelo conselheiro justamente ao fato de que Marúzia, a moça dos seios opulentos, não havia partido em definitivo, mas somente para uma viagenzinha simples, da qual regressaria dentro de cinco das menores unidades de tempo que se conheciam ali em cima? Ah, havia na sua conduta um pouco de tudo isso e, em igual medida, Hans Castor podia percebê-lo, sem que jamais houvesse falado com Joaquim a esse respeito. Abstinha-se estritamente de mencionar o assunto, assim como Joaquim evitava pronunciar o nome de outra pessoa que também se ausentara numa viagenzinha. Nesse meio tempo, fora ocupado o lugar de setembrini à mesa. Quem era que ali se encontrava ao lado de uns pensionistas? Holandeses de apetite tão estupendo que cada um deles costumava pedir três ovos fritos, ainda antes da sopa que formava o início dos cinco pratos do jantar normal? Era Anton Karlovich Ferge, aquele que experimentara a infernal aventura do choque pleural. Sim, o Sr. Ferge abandonar o leito, mesmo sempre ao motórax, o seu estado melhorará de tal maneira que lhe permitia passar levantado a maior parte do dia e participar das refeições, com seu bigode Irsuto e Bonachão e o grande pomo de Adão de aspecto igualmente jovial. De vez em quando, os primos conversavam com ele na sala ou no vestíbulo e faziam também alguns dos passeios regulamentares em sua companhia, quando o acaso os unia. Nutriam simpatia por esse sofredor ingênuo, que declarava nada a entender de assuntos sublimes, mas que, feita essa confissão, passava de modo muito agradável a contar histórias sobre a fabricação de galochas e a falar de regiões longínquas do Império Russo, de Samara e da Geórgia. Enquanto caminhavam todos em meio à neblina, com os pés chafurdando na massa aguada de neve, derretida. Pois agora os caminhos estavam realmente impraticáveis, achavam-se em plena dissolução, e a neblina pairava sobre eles. O conselheiro áulico afirmava não se tratar de neblina, senão de nuvens, mas isso, na opinião de Hans Castorp, era simples questão de palavras. A primavera foi travando uma luta violenta, que, com inúmeras reincidências no rigor do inverno, se prolongou por meses inteiros até meados de junho. Já em março houveram ocasiões em que, quando o sol brilhava, mal se podia suportar o calor na sacada e na espreguiçadeira, apesar das roupas levíssimas e do guardazol. Certas senhoras haviam acreditado na chegada do verão e foram ao café da manhã com vestidos de musselina. O seu procedimento era até perdoável em face das peculiaridades do clima alpino, que favorecia o equívoco pela confusão meteorológica das estações. Mas também havia em sua precipitação uma boa parte de visão curta e falta de imaginação, próprias. Da estupidez de seres que só vivem para o momento, incapazes de pensar em mudanças futuras. Ávidos de variedades e dominados por uma impaciência que lhes devora o tempo. O calendário dizia março, isso significava primavera, quase que valia a verão, então se tiraram logo os vestidos de musselina da mala para que se pudesse exibilos antes que chegasse o outono. E de fato sobreveio uma espécie de outono. O mês de abril trouxe consigo dias sombrios, de um frio úmido, cuja chuva incessante se transformou aos poucos em neve que caía turbilhonando. Os dedos enregelavam-se na logia, os dois cobertores de lã de camelo voltaram a prestar serviços e pouco faltou para que se recorresse novamente ao casaco de Pérez. A administração decidiu-se a reacender a calefação e todos se queixavam de se ver esbulhados da primavera. Pelo fim do mês, tudo estava oculto sob uma espessa camada de neve, mas logo surgiu o vento Fô, previsto, pressagiado pelos pensionistas mais experientes e mais sensíveis. A senhora Stor, bem como a sorta Levi, a da pele de Marfim e também a viúva Esenfeld foram unânimes em afirmar que já o tinham pressentido. Antes que se mostrasse a menor nuvem por cima dos cumes da formação de granito, lá ao sul. Em seguida, a senhora Esenfeld começou a demonstrar uma propensão para crises de choro, a Levi acamou e a senhora Stor, exibindo obstinadamente a dentadura de lebre, exteriorizava de hora em hora o supersticioso receio de uma hemoptise, em vista da crença de que o Fô causava ou favorecia tais acidentes. Reinou um calor incrível. Apagaram a calefação. Durante a noite deixava-se aberta a porta da sacada e, não obstante, o termômetro marcava pela manhã 11 graus no interior do quarto. Derreteram-se quantidades enormes de neve, ela foi assumindo uma cor de gelo, tornou-se porosa e esburacada. Os montões desfizeram-se, como se quisessem esconder-se debaixo do solo. Tudo ressombrava, gotejava, marulhava, nos bosques se ouvia o ruído de pingos que caíam e de massas de neve que desvisavam dos galhos, as barreiras acumuladas ao longo dos trilhos, os pálidos. Tapetes a cobrirem os prados sumiam-se, ainda que a neve fosse por demais abundante para desaparecer de pressa. Surgiram fenômenos maravilhosos, surpresas primaveres durante os passeios obrigatórios pelo vale, espetáculos fabulosos, nunca vistos. Desfraudou-se um campo plano, o fundo era formado pelo cumicônico do chuvachor, ainda envolto em neve, e à direita se erguia, bem próxima, a geleira de escaleta, também coberta de neve profunda. A pradaria, com um monte de feno no meio, achava-se igualmente sob a neve, embora a camada já aparecesse mais fininha e mais rala, interrompida, aqui e ali, por elevações escuras de terra e perfurada em toda parte pela grama seca. Mas os andarilhos notaram a natureza irregular da camada de neve que revestia esse prado, ao longe, em direção às encostas arborizadas, era mais espessa, à sua frente, porém, diante dos seus. Olhos, o capim desbotado, ressequido pelo inverno, estava apenas salpicado, pintalgado, floreado de manchas brancas. Olharam-nas mais de perto, pasmados, inclinaram-se por cima delas e verificaram que não era neve, mas flores, flores de neve, neve de flores, pequenos cálices sobre curtas hastes, alvos ou de um azul esbranquiçado, eram crocos, deveras, que aos milhões haviam brotado do solo do campo encharcado, em tal quantidade que se podia mesmo tomar luz por neve, com a qual de fato se confundiam, pouco mais adiante. Os paciantes riram-se do seu equívoco, exultaram de alegria diante desse milagre que se realizava à vista deles, dessa adaptação imitadora e graciosamente tímida, por meio da qual a vida orgânica se atrevia a ressurgir. Colheram flores, contemplaram e examinaram as delicadas formas dos cálices, enfeitaram as lapelas, levaram um ramalhete para casa e colocaram-no num copo d'água, nos seus quartos, pois a rigidez inorgânica do vale, embora como num passatempo, demorará muito a passar. Mas a neve de flores logo se viu. Recoberta por neve autêntica e as soldanelas azuis bem como as prímulas amarelas e vermelhas que as substituíram, não tiveram melhor sorte. Como era difícil para a primavera abrir caminho e triunfar sobre o inverno? Dez vezes vira-se obrigada a recuar antes que se pudesse firmar nessas alturas, até a próxima irrupção do inverno, com o torvelinho branco, o vento glacial e a calefação acesa. Em princípios de maio, pois enquanto falávamos das flores de neve chegou o mês de maio, em princípios de maio ainda era a verdadeira tortura escrever na sacada um simples cartão postal destinado à planície, pois os dedos ressentiam-se da umidade própria de um novembro rigoroso. As cinco ou seis árvores frondosas que existiam na região estavam despidas como as da planície em janeiro. Houve chuva dias a fio, ela caiu a cántaros durante uma semana inteira e sem as qualidades reconfortantes das espreguiçadeiras do tipo usado aqui em cima teria sido extremamente duro. Passar tantas horas de repouso ao ar livre, em meio ao vapor das nuvens, com o rosto molhado e enrijecido. Secretamente, porém, foi uma chuva de primavera e mais e mais deu-se a conhecer como tal. Quase toda a neve fundiu-se sob o seu efeito e se foi, já não se via mais o branco, só aqui e ali um cinzento gelado de aspecto sujo e finalmente os campos começaram a reverdecer. Que bênção para os olhos esse verde dos prados após o branco sem fim. Havia, além disso, ainda um outro verde cuja delicadeza e suavidade graciosa ultrapassavam de longe as da grama fresca. Eram os feixes de agulhas novas dos lariços. Hans Castorp, nos seus passeios regulamentares, raramente deixava de acariciá-los com a mão ou de roçar a face de encontro a eles. Tão irresistível era o encanto da sua maciez e da sua frescura. Bem pode tornar-se botânico, disse o jovem a seu companheiro, e bem pode mesmo, de verdade, querer votar-se a essa ciência quem experimenta o despertar da natureza depois de um inverno conosco, aqui em cima. São gencianas, meu caro, o que? Você vê lá na encosta, e isto aqui é uma espécie de violeta amarela que eu não conhecia. Mas o que? Temos aqui são ranúnculos, do mesmo tipo que cresce lá embaixo. São duplos e pertencem à família das ranunculáceas. É uma planta especialmente bonita e tem corola ambígua, sabe? Veja como ela dispõe de uma porção de estames e de grande número de ovários, um androceu e um gineceu, se me lembro bem. Acho que acabarei comprando uma ou outra obra botânica para me instruir um pouco melhor nesse campo da vida e da ciência. Como o mundo está ficando colorido! Em junho haverá mais cores ainda, disse Joaquim. A floração destes prados é célebre, mas creio que não esperarei até lá. Este seu desejo de estudar botânica se deve à influência de Krokowski, não? Krokowski? De onde ele tirara isso? Assim, era porque o doutor Krokowski, numa das suas últimas conferências, entrará na botânica. Estaria redondamente enganado quem supusesse que as transformações presentificadas pelo tempo pudessem levar o doutor Krokowski a desistir de suas conferências. Continuava a realizá-las a cada 15 dias, de sobre-casaca, embora não de sandálias, que só calçava durante o verão e, portanto, voltaria a calçar em breve. Ainda discorria uma segunda-feira sim, outra não, na sala de refeições, como naquele dia em que o novato Hans Castor, manchado de sangue, chegará atrasado. Durante nove meses, o analista tratara do amor e da doença, nunca em demasia, mas em doses pequenas, palestras de meia hora a 45 minutos, desdobrava ante seu público os tesouros da sua sabedoria e das suas ideias, e todos tinham a impressão de que ele jamais se veria obrigado a parar com essas conferências e que isso continuaria interminavelmente. Era uma espécie de as mil e uma noites bimensal, prolongando-se à vontade, de preleção em preleção, e sumamente apropriada a satisfazer a maneira dos contos de Shearazade, a curiosidade de um príncipe e a dissuadilo de atos violentos. Na sua abundância ilimitada, o tema do doutor Krokowski fazia pensar na empresa em que colaborava a Septembrini, a Enciclopédia dos Males. Podia-se julgar a variabilidade do assunto pelo fato de que o conferencista recentemente até se ocupará da botânica, ou mais precisamente, de cogumelos. Por outro lado, parecia ter dado um novo rumo às suas palestras, falava de preferência do amor e da morte, o que dava ocasião a numerosas observações de cunho ora delicadamente poético, ora inexoravelmente científico. Nessa ordem de ideias, o sábio, com seu sotaque arrastado à maneira oriental e com seu R lingual carregado, chegará a tratar da botânica, isto é, dos cogumelos, essas criaturas da sombra, luxuriantes e fantásticas, oriundas da vida orgânica, de natureza carnal, e muito afins com o reino dos animais. Na sua estrutura entravam produtos do metabolismo animal, albumina e glicogênio. E o doutor? Krokowski citará certo cogumelo famoso desde a antiguidade clássica, devido à sua forma e às capacidades que se lhe atribuíam, um fungo cujo nome latino continha o epíteto impudicus e cujo aspecto recordava o amor, ao passo que o odor relembrava a morte. Era evidentemente um cheiro cadavérico que se desprendia do impudicus quando destilava da sua cabeça campanular aquele muco viscoso e esverdeado que a recobria e que era o portador dos espórios. Entre os incautos esse cogumelo continuava sendo considerado afrodisíaco. Ora, essa palestra não deixará de ser um tanto forte para as senhoras, conforme opinou o promotor paravam, que, graças ao apoio moral da propaganda do conselheiro, perseverara firme no sanatório, apesar do degelo. E também a senhora. Storr, que igualmente demonstrava bastante força de caráter para não arredar pé e resistir à sedução de uma partida em falso, observou à mesa que o doutor Krokowski fora um pouco obscuro ao referir-se àquele cogumelo clássico. Obscuro, disse a desgraçada, conspurcando sua doença com esses lapsos inomináveis. O que Hans Kastor mais estranhou, no entanto, foi o fato de Joaquim ter aludido ao doutor Krokowski e à sua botânica, porque em outras ocasiões nunca haviam falado do analista, como tampouco das pessoas de Cláudia Schauchat ou de Marúzia. Não o mencionavam, preferiam manter silêncio sobre sua existência e atividade. Desta vez, porém, Joaquim se referira ao assistente num tom malhumorado, assim como a observação de não querer aguardar a floração dos prados, aliás, também já revelar o mesmo mau humor. O bom Joaquim parecia perder aos poucos o equilíbrio. Sua voz vibrava de irritação e ele já não se mostrava tão brando e tão comedido como antes. Fazia-lhe falta o perfume de flor de laranjeira? Levavam-no ao desespero as peças que lhe pregava a escala de Gafi? Sentia-se ele incapaz de resolver se era melhor esperar o outono ali em cima ou arriscar uma partida não autorizada? Na realidade, existia ainda outra coisa a qual se devia a vibração agastada da voz de Joaquim e que o fizera mencionar num tom quase sarcástico a conferência botânica de poucos dias antes. Dessa coisa Hans Castor nada sabia ou melhor ele não. Sabia que Joaquim bem sabia pois ele próprio o espírito propenso a aventuras o filho enfermiço da vida e da pedagogia ele sabia sim e muito bem. Numa palavra Joaquim descobrira certas façanhas do primo surpreenderam de inopino numa traição semelhante àquela que Hans Castor cometera na terça-feira de carnaval. Tratava-se de uma nova deslealdade agravada pela circunstância indubitável de ter chegado a ser um hábito. O ritmo constante e monótono do curso do tempo a organização minuciosa e prefixada do dia normal que era sempre o mesmo idêntico a si próprio repetindo-se a ponto de criar confusão. A eternidade parada que tornava difícil compreender porque tinha a faculdade de presentificar transformações essa ordem inabalável do programa diário incluía como todos se recordam entre as três e meia e quatro horas da tarde a ronda do doutor Krokowski por todos os quartos ou seja de sacada de uma espreguiçadeira a outra. Quantas vezes já se repetir o dia normal do Bergou desde aquele momento em que Hans Castor na sua posição horizontal se melindrar ao perceber que o assistente dava uma volta em torno dele e não o levava em conta. Desde muito tempo o visitante de outrora converter-se num camarada era dessa palavra que o doutor Krokowski se servia quando se dirigia a ele durante a visita de praxe. E se, como Hans Castor fizer anotar a Joaquim, essa palavra militar soava horrivelmente na boca do doutor Krokowski pois o médico pronunciava seu R de modo exótico mediante um só estalo da língua na região anterior do palato. Até certo ponto ela estava em harmonia com um jeito enérgico, alegre e jovial que nele parecia convidar a confiança alegre, mas que, em boa parte, era desmentido por sua palidez negra e ao qual se agregava, a todo momento, algo de controverso. Pois então, camarada, como vão as coisas? Dizia o doutor Krokowski cada vez que, vindo do casal russo de bárbaros, se aproximava da cabeceira do assento de Hans Castor. E sempre que ouvia essa locução animada, o enfermo, com as mãos sobre o peito, esboçava o mesmo sorriso forçado e amável, contemplando os dentes amarelos do assistente, que apontavam em meio à barba preta. Descansou bem? Costumava prosseguir o doutor Krokowski. Sua curva desceu? Ah, subiu hoje? Não faz mal. Até casar isso se arranja. Meus cumprimentos! E com essas palavras de som igualmente horroroso, devido ao R carregado, já continuava o seu caminho, passando para o compartimento de Joaquim. Afinal de contas, só se tratava de uma ronda destinada a verificar se tudo estava em ordem. Às vezes, porém, o doutor Krokowski demorava-se um pouco mais ao lado de Hans Castor. Então o homem espadaúdo, com um infalível sorriso máscuro, conversava com camarada sobre isso e aquilo. Falava do clima, de partidas e chegadas, da disposição do paciente, do seu bom ou mau humor, e também da sua situação pessoal, da sua origem e do seu futuro, antes de dizer meus cumprimentos e de prosseguir na ronda. E Hans Castor, que, para variar, tinha as mãos entrelaçadas na nuca, respondia-lhe, igualmente sorrindo, a todas as perguntas, com uma sensação penetrante de repulsa. Isso sim, mas, não obstante, respondia. Conversavam com a voz abafada, e se bem que a divisória de vidro separasse os compartimentos apenas e incompletamente, Joaquim não podia escutar a conversa do outro lado e, de resto, não fazia a menor tentativa de escutá-la. Ouvi até como o primo se levantava da cadeira e entrava no quarto, acompanhado do doutor. Krokowski, provavelmente para lhe mostrar a curva de temperaturas, e lá o colóquio ainda continuava por algum tempo, a julgar pelo atraso com que o assistente, vindo do corredor, entrava no aposento de Joaquim. De que falavam os camaradas? Joaquim não perguntava, mas, se um dentre, os leitores não lhe seguissem o exemplo e ventilassem a questão, iria notar, de forma generalizada, que existem muitos assuntos e muitas razões para o intercâmbio espiritual entre homens e camaradas, cujos conceitos fundamentais têm o cunho do idealismo, e dos quais um foi levado pelo seu caminho formativo a considerar a matéria o pecado original do espírito, ou uma perigosa excrescência dele, ao passo que o outro, o médico, se acostumou a ensinar o caráter secundário da enfermidade orgânica. Somos de opinião de que eles, como muitas outras coisas, não terão discutido nem trocado numerosas ideias com respeito à matéria como degeneração desonrosa do imaterial, à vida como impudicícia da matéria, e à doença como forma depravada da vida. Talvez palestrassem, baseados no tema de conferências em curso, sobre o amor como um fator patogênico, sobre a natureza metafísica dos indícios, sobre focos antigos e recentes, sobre venenos solúveis e filtros de amor, sobre a iluminação do inconsciente, a bênção da análise psíquica, a reversão dos sintomas, mas que é que sabemos nós dos assuntos por eles tratados, uma vez que tudo isso não passa de conjetura e suposições feitas em resposta hipotética pergunta sobre qual o teor do que falavam o doutor Krokowski e o jovem Hans Castorp. Agora, a propósito, já não conversavam mais, as palestras pertenciam ao passado, tinham se estendido por poucas semanas apenas, em tempo recente, o doutor Krokowski não se demorava com esse doente mais do que com qualquer outro. Pois então, camarada, e meus cumprimentos? Suas visitas haviam voltado a limitar-se a isso, na maioria das vezes. Em compensação, porém, Joaquim fizera outra descoberta, justamente a que ele julgava uma traição da parte de Hans Castorp. Fizera-a totalmente sem querer, sem se ter dado ao trabalho de espionar o primo, o que se afastaria da sua retidão militar. Sucedeu simplesmente, numa quarta-feira, que lhe interromperam o repouso e o chamaram no subsolo para que o massagista o pesasse. Foi então que recebeu a surpresa. Descia pela escada, a escada. Limpinha, coberta de linoleo, donde se abria a vista sobre a porta da sala de consultas, a cujos lados. Havia os dois gabinetes de radioscopia, à direita o do organismo, e à esquerda, dobrando o corredor, o da alma, cita um degrau mais abaixo, com o cartão do doutor Krokowski pregado à porta. À meia altura da escada, Joaquim estacou, pois Hans Castor, que vinha da injeção, acabava de sair da sala de consultas. Com ambas as mãos fechou a porta que atravessara depressa e, sem olhar em torno de si, voltou-se para a direita, rumo à outra, na qual o cartão se achava fixado por meio de percevejos. Alcançou-a com poucos passos silenciosos e cadenciados. Bateu nela, inclinando-se e avizinhando o ouvido do dedo que batia. E quando ressoou do calabouço barítono do dono do gabinete, dizendo entre, com um estalo exótico do R e com um som desfigurado das vogais. Joaquim viu como o primo desaparecia na penumbra da caverna analítica do doutor Krokowski. Mais alguém. Dias longos, os mais longos, objetivamente falando, com referência ao número das suas horas de sol, pois a extensão astronômica era incapaz de influir sobre a pouca duração do dia avulso tanto como dos dias em geral, na sua fuga monótona. O equinócio da primavera já se passará havia três meses. Chegará o solstício de verão. Mas o ano natural ali em cima seguia o calendário com certa relutância. Somente nesses dias a primavera começara a impor-se definitivamente, uma primavera ainda livre de todo o peso do verão, aromática, transparente e leve, com um azul de esplendor argêntio e com uma abundância infantil de cores na floração dos prados. Nas encostas, Hans Castor encontrava as mesmas flores das quais Joaquim, na sua amabilidade, lhe pusera no quarto alguns exemplares, então os últimos, para lhe dar boas-vindas, aquilégias e campânulas. Isso significava que o ciclo do ano estava a ponto de se fechar sobre si. Mas quantas variedades da vida orgânica não tinham brotado do solo, por entre a nova esmeraldina das vertentes e das pradarias. Estrelas, cálices, campanas e outras formas menos regulares, enchendo com o seu perfume seco o ar abrasado pelo sol. Assomavam líquides alpinas e amores perfeitos bravos em enormes quantidades, bem-me-queres, margaridas, prímulas amarelas e vermelhas, tudo muito maior e mais lindo do que Hans Castor conhecia da planície, se é que lá prestar atenção à flora. Também se via um solda nelas, baloçando as campanazinhas providas de pestanas, solda nelas azuis, purpúrias e rosadas, especialidade da região. Ele ia colhendo essas flores graciosas, levava ramaletes ao sanatório, e isso numa intenção muito séria, não o fazia apenas para adornar o quarto, se não para se dedicar, como se propusera, a estudos rigorosamente científicos. Adquirir alguns apetrechos florísticos, um manual da botânica geral, uma pazinha de tamanho adequado para desenterrar as plantas, um herbário e uma lupa forte. Com isso se punha a trabalhar na sacada, já em trajes de verão, numa das fatiotas que levará consigo, quando da sua chegada, o que também evidenciava que o ano em breve completaria o giro. Havia flores frescas em diversos jarros sobre tudo que era mesa no interior do quarto, bem como na mesinha com a lâmpada, que se achava ao lado da excelente espreguiçadeira. Flores meio murchas, já um tanto débeis, mas ainda cheias de seiva, em contravância espalhadas pelo parapeito e pelo chão da sacada, enquanto outras, cuidadosamente desdobradas, iam sendo comprimidas por grandes pedras colocadas sobre duas folhas de mataborrão, que lhes absorviam a umidade, para que Hans Castor pudesse classificar os preparados ressequidos e achatados no seu álbum, onde os fixava com tiras de papel gomado. O jovem estava deitado, com os joelhos erguidos, uma perna sobre a outra, enquanto o manual aberto lhe repousava sobre o peito, com o dorso para cima, formando uma espécie de colmeira. Mantinha o vidro espesso e polido da lupa entre os ingênuos olhos azuis e uma flor, cuja corola removerá. Parcialmente com o canivete, a fim de poder melhor examinar o tálamo. Grandemente aumentado. Pela lente, o objeto parecia entumecer, assumindo extravagantes formas carnosas. Ali estavam as anteras a derramar da extremidade dos filamentos o pólen amarelo. Sobre o ovário eriçava-se o estilete canelado, e por meio de um corte longitudinal era possível ver o canalzinho por onde os grãos e os utrículos do pólen, boiando numa secreção açucarada, eram arrastados até a cavidade do gineceu. Hans Castor contava, conferia e comparava, fazia estudos a respeito da estrutura e da posição das pétalas do cálice e da corola, tanto dos órgãos masculinos como dos femininos, confrontava aquilo que via com gravuras científicas e esquemáticas. Verificava com satisfação a exatidão científica na estrutura das plantas que conhecia, passava, então, a determinar, com a ajuda de Linneu, aquelas cujos nomes ignorava, quanto à sessão, ao grupo, à ordem, à série, à família e à espécie. Como dispusesse de muito tempo, conseguiu realizar alguns progressos na sistemática botânica à base da morfologia comparativa. Abaixo da planta seca colocada na página do herbário, escrevia numa bela caligrafia o nome latino que a ciência humanística galantemente lhe outorgara, a seguir acrescentava as peculiaridades características. Por fim, mostrou tudo ao honrado Joaquim, que ficou surpreendido. De noite, Hans Castor contemplava os astros. A poçarase dele o interesse pelo transcurso do ano, posto que já tivesse assistido na Terra a mais de 20 voltas em torno do Sol, sem nunca se importar com essas coisas. Se nós mesmos, involuntariamente, servimos-nos de termos. Como equinócio da primavera, fizemos-no em conformidade com a maneira de pensar do nosso herói, levando em conta as suas ocupações presentes. Pois, dessa espécie eram os termos que nos últimos tempos ele gostava de empregar, novamente pasmando o primo pelos seus conhecimentos especializados. Agora o Sol se acha a ponto de entrar no signo de Câncer, disse, por exemplo, durante um passeio. Você sabia disso? É o primeiro signo de verão do zodíaco, compreende? Depois, o Sol passará por Leão e por Virgem, em direção ao ponto do outono, um dos pontos equinociais, aonde chegará em fins de setembro, quando a sua posição voltará a coincidir com o Equador do Céu, como ocorreu recentemente em março, com a entrada do Sol no signo de Ares. Isso me escapou, respondeu Joaquim, um tanto carrancudo. Que sabedoria é essa? Signo de Ares? Zodíaco? Sim, senhor, o zodíaco, o círculo dos signos. As velhíssimas constelações. Escorpião, Sagitário, Capricórnio, etc. Não é possível não se interessar por isso. Há doze signos. Como até você deve saber. Três para cada estação, os ascendentes e os descendentes, a órbita das constelações que o Sol perfaz. Acho isso grandioso. Imagine que os encontraram pintados no teto de um templo egípcio. Era até um templo de Afrodite, nas proximidades de Tebas. Os caldeus também os conheciam. Os caldeus, sabe? Aquele velho povo de magos, de origem árabe e semítica, sumamente versado em astrologia e em profecias. Também eles já estudaram o cinturão celeste, por onde se movimentam os planetas, e subdividiram-no nesses doze signos, os do decatemoria, tais como foram transmitidos. É notável. Isso é a humanidade. Agora você já diz humanidade, como o setembrini. Sim, como ele, ou talvez de modo um pouco diferente. A gente deve aceitá-la assim como ela é, e de qualquer maneira se trata de uma coisa impressionante. Penso nos caldeus com grande simpatia, quando fico deitado, olhando os planetas que eles também já conheciam. Verdade é que não conheciam todos. Urano foi descoberto só recentemente, por meio de telescópio. Faz 120 anos. Recentemente? Pois sim, é o que chamo recentemente, em comparação com os 3 mil anos decorridos desde a época deles. Mas quando estou na minha cadeira, contemplando os planetas, esses 3 mil anos, por sua vez, transformam-se em recentemente, e eu me recordo intimamente dos caldeus, que também os viram e pensaram a sua maneira a respeito deles. E isso é a humanidade. Muito bem. Você está revolvendo ideias grandiosas no seu cérebro. Você diz grandiosas e eu as chamo íntimas. Depende do ponto de vista. Mas, quando o Sol entrar no signo da Libra, daqui a 3 meses, aproximadamente, os dias voltarão a ser mais curtos, de forma que o dia e a noite serão iguais. E mais tarde continuarão diminuindo, até a época do Natal, como você sabe. Mas não se esqueça de que os dias aumentarão novamente, enquanto o Sol passar pelos signos de inverno, o Capricórnio, o Aquário, Peixes, pois o ponto da primavera torna então a aproximar-se, como já o fez três mil vezes desde os tempos dos caldeus, e os dias prosseguirão aumentando, até daqui um ano, quando chegar de novo o princípio do verão. Claro! Nada de claro! Em realidade, isso não passa de uma ilusão. Durante o inverno, aumentam os dias, e quando chegam mais longo, em 21 de junho, com o início do verão, já começa a descida, voltam a diminuir, enquanto nos encaminhamos para o inverno. Isso lhe pareceu claro, mas quem faz abstração dessa tal clareza passa por momentos de angústia e pavor e sente necessidade de agarrar-se em qualquer coisa firme. É como se algum espírito brincalhão tivesse disposto o mundo de tal forma que ao princípio do inverno começasse em realidade a primavera, e ao início do verão, o outono. Você tem a impressão de que lhe pregam uma peça, de que o fazem andar à roda, mostrando-lhe a perspectiva de um ponto onde se dará meia volta. Falar em voltas quando se anda num círculo. Ora, o círculo consta de um sem número de pontos em que se muda de direção. As voltas não podem ser medidas. Não há rumo que persista, e a eternidade não. É uma linha reta, mas um carrossel. Pare com isso! Festejos de solstício! Exclamou Hans Castor. Solstício de verão! Fogueiras acesas nas montanhas e cirandas dançadas de mãos dadas ao redor das labaredas erguidas. Nunca vi isso, mas ouvi dizer que é assim que fazem os homens primitivos, quando celebram a primeira noite de verão, com a qual se inicia o outono, essa hora meridiana e esse ponto culminante do ano. Donde, então, parte a descida. Dançam, giram e exultam. De que exultam? Na sua primitividade. Você é capaz de compreendê-los? Por que sentem essa alegria desenfreada? Será porque o caminho começa a descer em direção às trevas, ou talvez porque subiram até esse momento e agora se acham em cima, no ponto da inflexão inevitável, que é a noite da plenitude do verão, o apogeu, mesclado de depressão e altivez? Chama as coisas pelo seu nome, com as palavras que me ocorrem. É uma presunção melancólica ou uma melancolia presumida, o que faz os homens primitivos exultarem e dançarem em torno das chamas. Agem assim por puro desespero, se você me permite essa expressão, em homenagem ao círculo falais e à eternidade sem rumo duradouro, na qual tudo se repete. Não permito nada, resmungou Joaquim. Por favor, não me meta nessa história. São assuntos meio estrambólicos esses com que você se ocupa de noite, durante o repouso. Pois é. Não quero negar que você emprega o seu tempo de um modo mais vantajoso, quando estuda a sua gramática russa. Em breve, dominará perfeitamente esse idioma. Olhe, rapaz, isso será muito útil para você, se um dia houver uma guerra, o que queira Deus não aconteça. Queira Deus não aconteça? Você fala como um paisano. A guerra é necessária. Sem guerras, o mundo apodreceria dentro de pouco tempo, como disse Malti. Bem, parece que o mundo tem mesmo uma tendência para isso, replicou Hans Castor. Estava a ponto de falar novamente nos caldeus, que também haviam feito guerras e conquistado a Babilônia, se bem que fossem semitas e quase judeus. Mas, nesse momento, os primos repararam em dois senhores que, caminhando à sua frente, tinham sido interrompidos na sua conversa pelo som da voz de Hans Castor e se voltavam para olhá-los. Isso se passou na rua principal, entre o cassino e o Hotel Belvedere, durante o caminho de regresso ao vilarejo. O var estendia se enganalado, num vestido de cores suaves, claras e alegres. O ar era delicioso. Uma sinfonia de presenteiros aromas de flores campestres enchia a atmosfera pura, seca, impregnada de um sol luzidio. Reconheceram Lodovico Settembrini ao lado de um desconhecido. Parecia, porém, que o italiano, por sua vez, não os avistaram ou não desejava encontrar-se com eles, pois desviou. Rapidamente o olhar e, gesticulando, absorveu-se na palestra com o companheiro, até se esforçou. Por avançar mais depressa. Mas, quando os primos, passando à direita dele, saudaram-no com uma mesura humorística, fingiu surpresa enorme e extremamente agradável, exclamando, sapristi, e com os diabos, que sorte! No entanto, procurou dessa vez retardar o passo, para que os primos pudessem passar e distanciar-se, o que eles não compreenderam, ou melhor, não notaram, porque não viram nenhuma razão para isso. Sinceramente satisfeitos pelo encontro depois de uma longa separação, detiveram-se ao seu lado e apertaram-lhe a mão, informando-se sobre o seu estado de saúde e olhando, numa expectativa cortês, para o companheiro dele. Assim o forçaram a fazer o que, evidentemente, preferia evitar, mas o que se afigurava aos jovens a coisa mais natural e mais indicada do mundo, isto é, apresentá-los ao estranho. Fê-lo, finalmente, com uns gestos amáveis e com palavras joviais, quando o grupo já estava a ponto de se pôr em movimento, de maneira que os apertos de mão cruzaram-se diante do seu peito. O desconhecido, que tinha aproximadamente a idade de Setembrini, era, como ficaram sabendo, o vizinho dele, o outro sublocatário de Lukákek, o alfaiate de trajes femininos. Segundo entenderam, chamava-se Nafta. Era um homem pequeno, magro, escanhoado e de uma fealdade tão chocante que quase merecia ser qualificada de corrosiva, causou espanto aos primos. Tudo nele parecia cortante, o nariz adunco que dominava o rosto, a boca de lábios finos e comprimidos, as grossas lentes dos óculos de aros leves, atrás dos quais apontavam os olhos de um cinzento claro, até mesmo o silêncio que o homem guardava e que fazia supor que também a sua maneira de falar seria incisiva e lógica. Não levava chapéu, como era costume ali, e andava sem sobretudo. Suas roupas eram, aliás, muito bem feitas, um terno de flanela azul escura com listras brancas, de corte elegante, não exageradamente moderno. Como verificaram os relances críticos e mundanos dos primos, que se encontraram com o olhar do pequeno senhor? Nafta, igualmente examinador, mas mais rápido e mais penetrante, que lhes deslizou pelos corpos. Não soubesse Lodovico se te tembrini usar com tanta graça e dignidade o paletó ersuto e as calças de xadrez, sua pessoa teria destoado desfavoravelmente da aparência distinta dos seus companheiros. Tal não se dava, porém, de maneira alguma, porque as calças tinham sido passadas havia pouco, de modo que à primeira vista pareciam quase novas, obra de seu senhorio, como supuseram os primos. Se o feioso Nafta, pela qualidade e pela elegância mundana das suas roupas, achava-se mais próximo dos primos que de seu vizinho. Punho-no numa linha com este e distanciava-no dos jovens não somente a sua idade mais avançada como também outra coisa que facilmente se deduzia da teis dos quatro homens. A dos primos era vermelhada, respectivamente Trigueira pelo efeito do sol, ao passo que a de Septembrini e de Nafta era pálida. No decorrer do inverno, o bronze do rosto de Joaquim assumirá um matiz ainda mais escuro e o semblante de Hans Castor peluzia, rosado, sob a cabeleira loura. A ação dos raios, entretanto, não exercer efeito algum sobre a palidez latina do Sr. Septembrini, que formava um conjunto nobre com o bigode negro. E a pele do seu companheiro, embora de cabelos louros, eram de um louro cinzento, metálico e desbotado, e ele os usava penteados para trás, alisados, desnudando a testa fugidia, mostrava igualmente o tombaço e esbranquiçado das raças morenas. Dois dos quatro levavam bengala, Hans Castor e Septembrini, Joaquim não a apreciava, por razões militares, e Nafta, depois de apresentado, voltará imediatamente a juntar as mãos atrás das costas. Eram mãos pequenas e delicadas, tais quais os pés, em harmonia com a sua estrutura. O fato de ele estar constipado e o modo débil, ineficaz, como? Tossia não causavam espécie. Aquele ligeiro que de perplexidade ou de agastamento que Septembrini mostrará ao ver os jovens foi vencido por ele com grande elegância. O italiano exibiu um humor radiante e acompanhou a apresentação de toda sorte de xistes. Designou, por exemplo, o senhor Nafta como príncipe Soxolasticorum. Afirmou que a alegria campeava a fulgurante na sala do seu peito, como dizia Aretino, e isso era devido à primavera, a primavera que lhe enchia o coração. Os senhores bem saberiam, continuou, que ele tinha muita coisa que objetar ao mundo daqui de cima e que já desabafara muitas vezes sobre isso. Mas, glória a essa primavera alpina, que pelo menos passageiramente o reconciliava com todos os horrores desta esfera. Nela faltava tudo de perturbador e de excitante que havia na primavera da planície. Nada de efervescência nas profundidades. Nada de brumas carregadas de eletricidade. Só clareza, secura, aprazimento e graça austera. Isso harmonizava com seu gosto, era superbe. Os quatro andavam numa fila irregular, lado. A lado, onde o caminho o permitia, mas, quando se encontravam com outros transeuntes. Sectembrini, que formava a ala direita, tinha de descer da calçada e às vezes se interrompia por um instante o alinhamento, porque um ou outro dentre eles ficava atrás ou dava um passo para o lado, ora Hans Castor, que caminhava entre o humanista e Joaquim, ora Nafta, na extremidade esquerda. Nafta soltou uma breve risada, com voz sobre a qual o resfriado exercia um efeito de surdina e que ao falar recordava o som de um prato rachado em que se bate com o nó do dedo. Apontando com a cabeça para o italiano, disse com um sotaque arrastado, ouça um sol voltairiano, o racionalista. Elogia a natureza, porque mesmo nas condições mais fecundas ela não nos perturba com brumas místicas, mas conserva uma secura clássica. Como se diz unidade em latim? O humor, exclamou Settembrini por cima do ombro esquerdo, o humor, na concepção que nosso professor tem da natureza, consiste no seguinte, a maneira da Santa Catarina. De Siena, ele pensa nas chagas de Cristo ao ver prímulas vermelhas. Nafta retrucou, isso seria antes sutil que humorístico. Mas assim pelo menos se confere espírito à natureza e ela carece dele. A natureza tornou Settembrini em voz abafada, já não falando por cima do ombro, senão em direção ao chão, não necessita nem um pouco do espírito que o Senhor lhe quer dar. Ela própria é espírito. O Senhor não se aborrece com o seu monismo? Ah, então o Senhor confessa que é por amor à distração que divide o mundo em dois campos adversários e separa Deus e a natureza? Acho interessante que o Senhor fale de amor à distração para designar aquilo que tem em mente, quando digo paixão e espírito. E imaginar que o Senhor, que usa palavras tão retumbantes para necessidades tão frívolas, às vezes me censura a retórica. O Senhor insiste em afirmar que espírito significa frivolidade. Mas ele não tem culpa de ser dualista por natureza. O dualismo, a antítese, eis aí o princípio motor, passional, dialético e espirituoso. Ver o mundo dividido em dois campos adversários, isso é espírito. Todo o monismo é fastidioso. Aristóteles tem o hábito de procurar briga. Aristóteles Aristóteles transferiu a realidade das ideias gerais para dentro dos indivíduos. Isso é panteísmo. Errado. Se o Senhor concede caráter substancial aos indivíduos, se procura distanciar do geral a essência das coisas e dar a ela um lugar no fenômeno individual, como o fizeram Tomás e Boaventura, bons aristotélicos que eram, então dissolve toda a união entre o mundo e a ideia suprema e com isso o mundo fica fora do divino e Deus é transcendente. Isso, meu Senhor, é a Idade Média Clássica. Idade Média Clássica. Acho deliciosa essa combinação de palavras. O Senhor me desculpe, mas admito o conceito do clássico onde ele cabe, quer dizer, cada vez que uma ideia alcança seu ponto culminante. A Antiguidade nem sempre foi clássica. Verifico no Senhor uma antipatia contra, um movimento livre das categorias, contra o absoluto. Também não quero o Espírito absoluto. O que quer é que o Espírito seja sinônimo de progresso democrático. Espero que estejamos de acordo quanto à convicção de que o Espírito, por mais absoluto que seja, nunca deve tornar-se advogado da reação. Ele sempre é, porém, advogado da liberdade. Por que disse, porém, a liberdade à lei do amor humano e não o niilismo e a maldade, que evidentemente lhe causam medo? Setembrimi levou a mão até acima da cabeça. A discussão ficou em suspenso. Os olhos de Joaquim passaram, perplexos, de um para outro interlocutor, ao passo que Hans Castor, com as sobrancelhas alçadas, cravava o olhar no chão. Nafta falará de um modo cortante e apodítico, se bem que fosse ele quem se empenhar em prol da liberdade mais ampla. A sua maneira de contradizer, com os lábios crispados, e de comprimir imediatamente depois a boca, era sobremodo desagradável. Setembrini ora lhe resistira. Com respostas joviais, ora pronunciar as suas réplicas com um belo fervor, por exemplo, quando exigirá unidade de certas concepções básicas. Agora, enquanto Nafta permanecia calado, o italiano começou a dar aos primos explicações a respeito da existência desse desconhecido, compreendendo a necessidade de esclarecimentos que lhes cabia, depois de toda aquela disputa com Nafta. Este o deixou falar sem dar importância ao assunto. O Sr. Nafta explicou Setembrini realçando a maneira italiana com a maior ênfase a situação da pessoa por ele apresentada era professor de línguas antigas nos últimos anos dos cursos de Friedrich Anun. Fazia cinco anos que seu estado de saúde obrigara a morar ali e a convencer-se de que necessitava de uma permanência muito prolongada. Por isso, abandonar o sanatório e estabelecer-se numa residência particular, justamente na casa de Lukákek, o alfaiate de senhoras. Aqui no vilarejo, a instituição de ensino. Com o nível mais avançado fora inteligente o bastante para assegurar para si a colaboração do exímio latinista, ex-aluno de um seminário, dizia Setembrini, expressando-se de maneira um tanto vaga. E o Sr. Nafta conferia grande brilho a esse estabelecimento. Numa palavra, o humanista elogiava muito feioso Nafta, não obstante este houvesse acabado de travar com ele uma espécie de contenda abstrata e a discussão rechenta estivesse a ponto de reiniciar-se. Pois neste momento, Setembrini passava a dar ao Sr. Nafta explicações acerca dos primos, ficando claro que já antes lhe falará a respeito deles. Aquele era, pois, o jovem engenheiro das três semanas, no qual o conselheiro berês encontraram um lugar úmido, disse ele, e ali se achava a esperança da organização do exército prussiano, o tenente Zienzin. Falou então da impaciência de Joaquim e dos seus projetos de partida, acrescentando que, por certo, faria mal juízo do engenheiro quem não lhe atribuísse o mesmo desejo ardente de voltar ao trabalho. Nafta fez uma careta e disse, os senhores têm um patrono eloquente. Longe de mim, porém, dúvida a fidelidade da interpretação que ele acaba de dar aos seus pensamentos e desejos. Trabalho, sempre o trabalho. Esperem um pouco, e ele logo começará a me tratar de inimigo da humanidade, de inimicus humanae naturai, se eu me atrever a evocar tempos em que essa sua clarinada não produziu o efeito hoje costumeiro. Houve épocas em que o oposto do seu ideal era infinitamente mais estimado. Bernardo de Clairvalls, por exemplo, ensinava uma hierarquia da perfeição, bem diferente daquela com que sonha o senhor. Lodovico. Querem conhecê-la? A categoria mais baixa achava-se no moinho, a segunda, no campo, e a terceira, a mais louvável, tape os ouvidos, setembrini. No leito de repouso. O moinho é o símbolo da vida terrena, e me parece bem escolhido como tal. O campo designa a alma do homem leigo, que é amanhada pelo sacerdote e pelo diretor espiritual. Essa categoria já é mais digna. No leito, porém, basta. Já sabemos disso! Gritou o setembrini. Meus senhores! Agora ele vai lhes explicar as finalidades e o uso da cama. Eu ignorava que o senhor fosse tão recatado, Lodovico. Quem vê como pisca o olho às raparigas? Onde fica a desinibição pagã? A cama é o lugar da coabitação do amante com a amada, e como símbolo significa o isolamento contemplativo do mundo e da criatura para efeitos da coabitação com Deus. Arre! Andate! Andate! Exclamou o italiano, quase chorando. Todos se riram, mas setembrini acrescentou com gravidade, ah, não, senhor! Sou europeu, ocidental. A sua hierarquia é o puro oriente. O leste abomina toda espécie de atividade. Lao Tse ensina que o ósseo é mais proveitoso que qualquer outra coisa entre o céu e a terra. Se todos os homens cessassem de agir, haveria na terra a mais perfeita calma e felicidade. É dessa coabitação que o senhor fala. Não diga! E a mística ocidental? E o quietismo que conta com Fennelon entre os seus adeptos ensina que toda ação representa um erro, já que a veleidade de ser ativo ofende a Deus, o único que deve agir? Cito as proposições de Molinos. Tenho a impressão de que a possibilidade espiritual de encontrar a salvação no repouso se acha universalmente difundida entre os homens. Nesse ponto, Hans Castorpe interveio. Com a coragem que confere a singeleza, entrometeu-se na discussão, dizendo, enquanto seus olhos fitavam o vazio, contemplação, isolamento. Essas coisas têm o seu valor. Tudo isso soa razoável. Nós, aqui em cima, vivemos num isolamento bastante intenso, indiscutivelmente. A cinco mil pés de altura, achamos-nos deitados nas nossas espreguiçadeiras tão comodas, os nossos olhares abaixam-se sobre o mundo e as criaturas, e então nos ocorre toda espécie de ideias. Para dizer a verdade, e pensando bem, a cama, ou melhor, a espreguiçadeira me fez progredir muito nos últimos dez meses, e me proporcionou mais ideias do que o moinho, na planície, no curso de todos os anos passados. Isso não se pode negar. Setembrini encarou-o com os olhos negros onde assomava um brilho melancólico. Engenheiro! Disse em voz opressa. Engenheiro! E pegando Hans Castor pelo braço reteve um momento, como se quisesse falar com ele em particular nas costas dos outros. Quantas vezes não lhe disse que uma pessoa deve saber quem é e pensar do modo como lhe convém? Não obstante todas as proposições, cabem ao homem ocidental a razão, a análise, a ação e o progresso, não a cama onde se espreguiça o monge. Nafta, que ouvirá as palavras do italiano, disse, voltandose para trás, onde o monge se espreguiça. Aos monges deve-se a cultura do solo europeu. Graças a eles a Alemanha, a França e a Itália deixaram de estar cobertas de mato virgem e de pântanos e nos fornecem trigo, frutas e vinho. Os monges, meu caro senhor, trabalharam, e trabalharam bastante, ebe, pois então, perdão, o trabalho do religioso não. Tinha sua finalidade em si, quer dizer, não era narcótico algum, tampouco se empenhava em fazer. Progredir o mundo ou em obter vantagens comerciais. Era um exercício puramente assético, uma parte de disciplina expiatória, um meio para conseguir a salvação. Proporcionava uma proteção contra a carne e servia para exterminar a sensualidade. Seu caráter, permita que eu saliente isso, não era de modo algum social. Era o mais imaculado egoísmo religioso. Fico-lhe muito grato pelos esclarecimentos que me deu e fogo em ver que a bênção do trabalho se impõe até contra a vontade do homem. Sim, senhor, contra a intenção dele. Nesse ponto, descobrimos nada menos do que a diferença entre o útil e o humano. Descubro antes de tudo, e com indignação, que o senhor volta a dividir o mundo em dois princípios. Lastimo ter incorrido no seu desagrado, mas é preciso separar e classificar as coisas e manter a ideia do homo dei livre de elementos impuros. Os bancos e o ofício dos cambistas são uma invenção de vocês, italianos, que Deus os perdoe. Mas os ingleses inventaram a sociologia econômica, e isso o gênio do homem nunca lhes poderá perdoar. Ora, o gênio da humanidade inspirou também os grandes economistas daquelas ilhas. O senhor queria dizer alguma coisa, engenheiro? Hans Castorpe afirmou que não, mas pôs-se a falar, sem embargo, e tanto Nafta como Settembrini escutaram-no com certa curiosidade. Acho, senhor Nafta, que o senhor deve simpatizar com a profissão do meu primo e aprovar a pressa que ele tem de exercê-la novamente. Quanto a mim, sou paisano 100%, e meu primo sempre me censura por isso. Nem sequer fiz o serviço militar e sou inteiramente adepto da paz. De vez em quando tenho chegado a pensar que bem poderia tornar-me sacerdote. Pergunte a meu primo se não lhe falei às vezes nesse sentido. Mas, abstraindo das minhas inclinações pessoais, e talvez nem seja precisamente necessário abstrair delas por completo, tenho muita compreensão e simpatia pela classe militar. Esse ofício tem de fato um lado barbaramente sério, um lado assético, com a sua. licença, dado que o senhor empregou esse termo há poucos instantes, e o soldado deve estar sempre preparado para entrar em contato com a morte, com a qual, em última análise, também o sacerdócio tem que lidar de que mais se ocupariam senão disso. Daí provém decoro, boas maneiras da classe militar, e a hierarquia, a obediência, e o pundonor espanhol, se me permitem essa expressão. Nesse caso, é indiferente se alguém usa o colarinho engomado da farda ou uma golilha. Isso vem a dar no mesmo, no pacetismo, como o senhor o definiu com tanta precisão. Não sei se consegui formular as ideias que, como não, confirmou Nafta, lançando um olhar em direção a Septembrini, que fazia girar a bengala e contemplava o céu. E por isso penso eu, continuou Hans Castor, que as inclinações de meu primo Ziensem deveriam ser simpáticas ao senhor, segundo tudo o quanto acaba de dizer. Não me refiro ao trono e ao altar e a outros binomios desse gênero, por meio dos quais certa gente, pessoas exclusivamente ordeiras, bem-intencionadas e nada mais, costuma justificar a afinidade desses princípios. Mas quero dizer que o trabalho da classe militar, isto é, o serviço, serviço é o termo adequado nesse caso, é realizado sem nenhum interesse em vantagens comerciais e não tem nenhuma relação com a sociologia econômica, da qual o senhor falou. Por isso, os ingleses têm muito poucos soldados, alguns para a Índia, alguns em casa, para os desfiles, não adianta continuar, engenheiro, interrompeu o setembrini. A existência militar, e digo isso sem a mínima intenção de contrariar nosso amigo, o tenente, é insustentável do ponto de vista espiritual, por ser meramente formal, sem conteúdo próprio. O protótipo do soldado é o lansquinete, o mercenário que se alista tanto por essa como por aquela causa. Numa palavra, houve os soldados da contrarreforma espanhola, os soldados, dos exércitos da Grande Revolução, os napoleonicos, os garibaldinos, os prussianos. Vamos falar novamente no soldado, quando eu souber por que causa ele se bate. Mas o fato de que ele se bate, replicou Nafta, permanece uma peculiaridade evidente da sua classe. Nisso temos que concordar. É possível que ela não seja suficiente para tornar essa classe sustentável do ponto de vista espiritual, no sentido que o senhor dá a essas palavras, mas coloca-a numa esfera que escapa por completo a concepção positiva que o burguês tem da vida. Aquilo que o senhor acha por bem qualificar de concepção positiva do burguês, retrucou o senhor Septembrini, da borda dos lábios, entesando as comissuras da boca sobre o bigode ondulante, enquanto o pescoço fazia um estranho movimento de parafuso. Como para escapar oblíquo e bruscamente do colarinho, estará sempre à disposição quando se trata de defender de todas as formas possíveis as ideias da razão e da moral e a sua influência legítima sobre as almas jovens e vacilantes. Fez-se silêncio. Os jovens olhavam diante de si, perplexos. Depois de ter dado alguns passos, Septembrini, cuja cabeça e pescoço tinham voltado à posição normal, disse, não se admirem. Esse senhor e eu temos discussões frequentes, mas tudo se passa amigavelmente sobre o fundamento de muitas ideias comuns. Fazia bem ouvir isso. Era um modo de falar cavaleiresco e humano, da parte do senhor Septembrini. Mas Joaquim, igualmente cheio de boas intenções empenhado em dar a conversa um cunho inofensivo, disse como que ficou agido por alguma coisa mais forte que sua vontade. Falávamos casualmente da guerra, meu primo e eu, enquanto íamos atrás dos senhores. Foi o que ouvi, respondeu Nafta. Apanhei essa palavra e me voltei. Estavam tratando de política? Examinavam a situação mundial? Qual nada? Riu-se Hans Castor. Como chegaríamos a fazer isso? A profissão de meu primo impede-o de se preocupar com a política e eu renuncio espontaneamente a discuti-la? Porque nada entendo dela. Desde que estou aqui não abri um único jornal. Septembrini, como já fizeram em outra ocasião, achou censurável essa indiferença. Demonstrou imediatamente estar a par dos acontecimentos importantes, que julgou com otimismo, uma vez que as coisas estavam tomando um rumo favorável para a civilização. A atmosfera geral da Europa estava cheia de pensamentos pacíficos e planos de desarmamento. A ideia democrática achava-se em marcha. O italiano assegurou ter recebido informações confidenciais, segundo as quais os jovens turcos acabavam de ultimar os preparativos para uma empresa revolucionária. A Turquia como Estado Nacional e Constitucional, que triunfo do espírito humano. A liberalização do Islã escarneceu nafta. Essa é boa. O fanatismo esclarecido, ótimo. A propósito, esse assunto interessa ao senhor, acrescentou, dirigindo-se a Joaquim. Se Abdu o Amid cair, terminará a influência alemã na Turquia e a Inglaterra vai arvorar-se em protetora. Convém que os senhores tomem muito a sério as relações e as informações do nosso setembrini, prosseguiu, e também. Isso soava um tanto impertinente, uma vez que ele próprio parecia julgá-los inclinados a não prezar devidamente o italiano. Ele anda muito bem informado sobre as questões nacionais revolucionárias. Na terra dele há pessoas que mantêm muito boas relações com a comissão inglesa dos Balcãs. Mas que será dos convênios de Reval, Lodovico, se os seus turcos progressistas levarem a melhor? Eduardo VII já não poderá conceder aos russos a abertura dos Dardanelos, e se a Áustria, apesar de tudo, se decidir a fazer uma política balcânica ativa, sempre as suas profecias sinistras. Refutou o setembrini. Nicolau ama a paz. A ele se devem as conferências de Haia, que representam feitos morais de primeira ordem. Ora, a Rússia precisava obter algum. Descanso, depois do seu pequeno desastre no Oriente. Acho muito feio, da sua parte, zombar do desejo de aperfeiçoamento social que sente a humanidade. O povo que contrariasse um esforço desse gênero indubitavelmente cairia no ostracismo moral. De que serviria a política, afinal, se não desse a uns e outros uma oportunidade para se comprometer moralmente? O senhor está adotando a causa do pangermanismo? Nafta encolheu os ombros, que de um lado e outro tinham altura um tanto desigual. Além da sua fealdade, parecia mesmo um pouco torto. Não se dignou responder. Sectembrimi concluiu, em todo caso é cínico o que acaba de dizer. No generoso empenho que faz a democracia para impor-se internacionalmente o senhor quer ver um mero ardil político e o senhor deseja que eu encontre em tudo isso idealismo ou até religiosidade. Tratase dos derradeiros arrancos, muito débeis, do instinto de autoconservação que ainda resta um sistema mundial condenado ao fim. A catástrofe virá e deve vir, está avançando por todos os caminhos e de todos os modos. Considere, por exemplo, a política britânica. A necessidade da Inglaterra de reforçar a esplanada em torno de sua fortificação indiana é legítima. Mas quais são as consequências? Eduardo sabe tão bem como o senhor e eu que os governantes de Petersburgo têm de desforrar-se do revés sofrido na Manchúria e que tem urgência em desviar o perigo da revolução. Mesmo assim orienta, talvez porque não pode agir de outra maneira, o expansionismo russo em direção à Europa desperta rivalidades adormecidas entre Petersburgo e Viena, ora, Viena. O senhor se preocupa com esse obstáculo ao progresso do mundo, provavelmente por reconhecer no reino caduco de que ela é a capital da múmia do sacro império romano germânico. E eu acho que o senhor é russofilo, provavelmente por alimentar uma simpatia humanística pelo cesaripapismo. Meu senhor, até mesmo do creme em a democracia pode esperar mais que da corte de Viena e é vergonhoso para o país de Lutero e de Gutenberg que, talvez não somente, vergonhoso, mas também estúpido. No entanto, tal estupidez é, igualmente, um instrumento da fatalidade, ah, deixe-me em paz com a fatalidade. Basta que a razão humana queira ser mais forte que ela e logo conseguirá. Não se pode querer senão o destino. A Europa capitalista quer o seu. Quem não abomina a guerra com suficiente intensidade acredita na sua vinda. Enquanto sua abominação não se volta já de saída ao próprio Estado, ela se mantém abrupta, do ponto de vista lógico. O Estado Nacional é o princípio terreno que o senhor pretenderia atribuir ao diabo. Mas torne as nações livres e iguais, proteja as pequenas e fracas contra a opressão, faça a justiça, crie fronteiras nacionais, a fronteira do Brenner, já sei. A liquidação da Áustria. Se eu ao menos soubesse como o senhor pretende realizar isso sem uma guerra e eu gostaria de saber quando e onde foi que condenei a Guerra Nacional. Mas parece-me que o ouço dizer. Não, senhor, posso confirmar as palavras do senhor Settembrini, interveio Hans Castor, que acompanhará a discussão, caminhando com a cabeça inclinada para o lado e deixando o olhar atento passar de um a outro interlocutor. Meu primo e eu tivemos diversas vezes o prazer de conversar com ele sobre esse assunto e outros semelhantes. Isto é, em realidade limitamos-nos a escutar enquanto ele desenvolvia e formulava as suas opiniões. E assim sou capaz de confirmar, e também meu primo deve ainda lembrar-se, que o senhor Settembrini mais de uma vez nos falou com um grande entusiasmo do princípio do movimento, da rebelião e do aperfeiçoamento do mundo, que, por natureza, não é um princípio muito pacífico. Segundo me parece, e ele afirmou que esse princípio teria ainda de vencer grandes obstáculos antes de triunfar em toda parte e antes de se realizar a república universal, geral e feliz. Eram essas as suas palavras, embora se expressasse de uma forma muito mais plástica e mais literária que eu, é óbvio. Mas uma coisa eu sei com absoluta certeza e até gravei textualmente na minha memória, porque me assustei na minha qualidade de fanático paisano. Foi quando disse que esse dia havia de chegar, se não pelos pés das pombas, sobre as asas das águias. O que me causou espanto foram as asas das águias, disso me recordo ainda. Acrescentou que era preciso aniquilar a Áustria para abrir caminho à felicidade. Não se pode, portanto, dizer que o senhor Settembrini reprove a guerra em si. Tenho razão, senhor Settembrini? Mais ou menos, disse o italiano, laconicamente, desviando o rosto e brandindo a bengala. Que lástima! Sorriu Nafta, malicioso. O seu próprio discípulo apresenta as provas das tendências bélicas do senhor. Subirão com asas como águias, até Voltaire admitiu a guerra civilizadora e recomendou a Frederico segundo a guerra contra os turcos. Em vez de fazê-la, este se aliou com eles, re, re. E depois, a República Universal. Não me atrevo a perguntar o que será dos princípios do movimento e da rebelião, uma vez alcançadas a felicidade e a união. Nesse instante, a rebelião se tornaria um crime, o senhor sabe perfeitamente, e também esses jovens, que se trata de um progresso da humanidade concebido como infinito. Mas todo o movimento é circular, objetou Hans Castor. No espaço e no tempo, é isso que nos ensinam as leis da conservação da massa e da periodicidade. Recentemente, meu primo e eu conversamos a esse respeito. Será que se pode, em presença de um movimento fechado, sem rumo constante, ainda falar de um progresso? Quando fico deitado, de noite, e contemplo o zodíaco, isto é, a metade que é visível, e penso naqueles povos antigos, cheios de sabedoria, ao senhor não convence esmar nem devanear, engenheiro, interrompeu o setembrini. Cumpre-lhe confiar-se decididamente aos instintos de sua juventude e de sua raça, que devem obrigá-lo à atividade. Também a sua formação científica deve vinculá-lo à ideia de progresso. O senhor, em períodos imensuráveis, vê a vida evoluir e levar-se do infusório ao ser humano, e diante disso não pode duvidar de que ainda se ofereçam a esse mesmo ser humano possibilidades infinitas de aperfeiçoamento. Mas, se o senhor insistir na matemática, conduz a sua marcha circular de perfeição em perfeição e conforte-se com o conceito do século XVIII, segundo o qual o homem, originalmente bom, feliz e perfeito, foi depravado e corrompido somente pelos erros sociais e, graças a um trabalho crítico na estrutura da sociedade, voltará a ser bom, feliz e perfeito, o senhor Settembrini deixa de acrescentar, a parte ou nafta, que o idílio de Rousseau é uma trivialização racionalista da doutrina. Eclesiástica da fase primitiva, em que o homem era livre do estado e do pecado, a fase inicial da proximidade de Deus e da relação filial com ele, que nos incumbe reencontrar. O reestabelecimento da cidade de Deus, porém, após a dissolução de todas as formas terrenas, acha-se situado no ponto em que se tocam a terra e o céu, o que é acessível aos sentidos e aquilo que os ultrapassa. A salvação é transcendente, e quanto a sua república universal capitalista, meu caro doutor, é bastante estranho ouvir o senhor falar de instinto, referindo-se a ela. A tendência instintiva toma inteiramente o partido do nacionalismo, e o próprio Deus implantou nos homens o instinto natural que induz os povos a se separarem uns dos outros, formando estados diferentes. A guerra, a guerra, gritou Septembrini, até a guerra, meu caro, já teve que servir ao progresso, como o senhor não pode deixar de admitir, ao lembrar-se de certos acontecimentos da sua época preferida, quero dizer, das cruzadas. Essas guerras civilizadoras favoreceram, de um modo sumamente feliz, as relações entre os povos, no que diz respeito ao intercâmbio econômico e político-comercial, e uniram a humanidade ocidental sob o signo de uma ideia. O senhor mostra-se bem tolerante com a ideia. Assim, também eu empregarei muita cortesia numa pequena retificação a fazer, as cruzadas, como a intensificação comercial que produziram, não exerceram influência internacionalista alguma, e, pelo contrário, ensinaram os povos a se distinguirem entre si, assim, estimularam fortemente o desenvolvimento da ideia do Estado Nacional. É exato, no que se refere a relação entre os povos e o clero. Sim, senhor, naqueles tempos começou a afirmar-se a consciência do Estado Nacional contra a presunção hierárquica, e, todavia, isso que o senhor chama de presunção hierárquica é apenas a ideia da união dos homens sob o signo do Espírito. Já conhecemos esse Espírito. E não precisamos dele, obrigado. É lógico que o senhor, com sua mania nacionalista, abomine o cosmopolitismo da Igreja, que triunfa sobre o mundo. Eu gostaria apenas de saber como tenciona conciliar com isso o horror que sente com relação à guerra. O seu culto do Estado, a maneira antiga, deve fazer do senhor um paladino da concepção positiva do direito, e, como tal, chegamos a falar do direito? No direito dos povos, meu caro senhor, continua viva a ideia do direito natural e da razão humana. Universal, qual? O seu direito dos povos é outra trivialização rousselniana do direito divino, que nada tem que ver com a natureza, nem com a razão, mas se baseia na revelação, não nos percamos na discussão de nomes. Professor, continue tranquilamente a chamar de os divinum o que eu reverencio sob as designações de direito natural e direito dos povos. O essencial é que acima dos direitos positivos dos estados nacionais se eleva um outro direito, superior e geral, que permite resolver, mediante arbitragens, as questões de interesses em litígio. Mediante arbitragens. Ora essa, era o que faltava. Um tribunal de árbitros burgueses, que decide acerca das questões da vida, descobre a vontade de Deus e determina o curso da história. Bem, aí temos os pés das pombas. É. Onde ficam as asas das águias? A moralidade burguesa, há, mas, a moralidade burguesa não sabe o que quer. De um lado, há quem grite pelo combate à diminuição da natalidade e exige-se que se reduzam as despesas necessárias para a educação dos filhos e seu preparo profissional. Do outro lado, estamos sufocando no meio da multidão, todas as profissões estão de tal modo abarrotadas que a luta pelo pão de cada dia ofusca os horrores de todas as guerras passadas, praças arborizadas e cidades de jardim, fortalecimento da raça. Mas para que fortalecimento, se a civilização e o progresso desejam que não haja mais guerras? A guerra seria o remédio contra tudo e para tudo, para o fortalecimento e mesmo contra a diminuição da natalidade. O senhor está brincando. já não fala a sério. Nossa discussão está se desintegrando e no momento oportuno. Chegamos! Disse Setembrini e com a sua bengala mostrou aos primos a casinha, diante de cuja cancela acabavam de parar. Estava situada perto da entrada do vilarejo, à beira da estrada, da qual a separava apenas. Um estreito jardim. Era de aparência modesta. Uma parreira silvestre, brotando de raízes desnudas, rodeava o portão da casa e estendia um braço retorcido ao longo do muro, na direção da janelinha do réis do chão, à direita, onde se achava a vitrine de um pequeno armarinho. O réis do chão pertencia ao merceiro, como explicou Setembrini. A habitação de nafta ficava no primeiro andar, ao lado da oficina do alfaiate, e ele, Setembrini, estava domiciliado na água furtada, onde tinha um estúdio quieto. Com uma amabilidade surpreendente e acentuada, nafta expressou a esperança de que esse encontro fosse seguido por muitos outros. Não deixem de visitar-nos, pediu. Eu diria, venham visitar-me, não tivesse o doutor Setembrini direitos mais antigos à amizade dos senhores. Apareçam quando quiserem, cada vez que tiverem vontade de conversar um pouco. Apreciou muito o intercâmbio com a juventude, e também não me falta por completo à tradição pedagógica. Se o nosso venerável mestre e apontou para Setembrini, pretende conferir ao humanismo burguês o monopólio da capacidade e da vocação pedagógicas, é preciso desmentir-o. Assim, até breve. O italiano fez algumas objeções. Havia certas dificuldades, segundo disse. Os dias que o tenente ainda passaria ali em cima estavam contados, e o engenheiro, sem dúvida, redobraria seu zelo na observação do regime, para que pudesse segui-lo o mais depressa possível e partir para a planície. Os jovens concordaram com ambos, primeiro com um e depois com o outro. Acabavam de aceitar, com uma mesura, o convite de Nafta, e reconheceram, momentos após, a inteira razão dos argumentos de Setembrini. Dessa forma, tudo ficou no ar. Como é que ele o chamou? Perguntou Joaquim, enquanto subia, pela curva da estrada que conduzia ao Bergou. Eu entendi, venerável mestre, respondeu Hans Castor. Estou justamente pensando a respeito disso. Deve tratar-se de algum grassejo. Eles usam entre si uns títulos esquisitos. Setembrini intitulou Nafta de Príncipe Soxolasticorum, o que também não está mal. Acho que os escolásticos eram os sábios teólogos da Idade Média, filósofos dogmáticos, se me lembro bem. De fato, mencionaram diversas vezes a Idade Média, e com isso me recordei de uma observação que Setembrini fez logo no primeiro dia, de que havia aqui em cima muita coisa que lhe parecia medieval. Viemos a falar nisso por causa do nome de Adriática Von Milendon. E ele lhe agradou? O baixinho? Não muito. Ele disse certas coisas de que gostei. Claro que as arbitragens não passam de poltronaria. Mas ele mesmo não é do meu agrado. Que me adianta que alguém diga coisas benditas, se ele mesmo é um sujeito duvidoso? E você não pode negar que esse Nafta é um tipo suspeito. Aquela história do lugar da coabitação é indubitavelmente escabrosa. Além disso, ele tem um nariz de judeu. Você não viu? Só os semitas têm esses corpos minguados. É sério que você pretende visitar esse indivíduo? Óbvio que vamos visitá-lo. Declarou Hans Castor. Quanto ao físico minguado, você julga como militar. Olhe, os caldeus tinham o mesmo tipo de nariz. E todavia sabiam muito bem a quantas andavam, não somente em matéria de ciências ocultas. O Nafta também tem qualquer coisa de ocultista. Ele me interessa bastante. Não quero afirmar que eu já possa formar uma opinião a seu respeito, mas se a gente se encontrar mais vezes com ele, eu talvez chegue a entendê-lo, e não acho impossível que nossa inteligência saia lucrando com isso. Ah, meu caro, aqui em cima você está cada vez mais inteligente, com sua biologia e botânica, e com os seus pontos de inflexão inevitáveis. E desde o primeiro dia se preocupou com o tempo. Mas me parece que estamos aqui para ficar mais sadios e não mais sábios, mais sadios e completamente sãos, até que enfim nos devolvam a liberdade e nos enviem a planície como curados. Ah, liberdade vive nas montanhas, cantarolou Hans Castorp, frivolamente. Primeiro, diga-me o que a liberdade é. Acrescentou, falando. Nafta e Setembrini também discutiram isso e não chegaram a um acordo. A liberdade é a lei do amor aos homens, diz Setembrini, e isso me lembra o avô dele, o carbonário. Mas, por mais corajoso que fosse o carbonário e por mais corajoso que seja o nosso caro Setembrini, pois é, ele ficou bem incomodado quando vieram a falar da coragem pessoal, creio que ele tem medo de certas coisas que o pequeno Nafta não teme. Compreende? Na liberdade e na coragem dele acho que há muita bobagem. Você acredita que Setembrini teria bastante valor de se perder ou até mesmo se deixar definhar? Por que se mete a falar francês? Por quê? Bem, a atmosfera aqui é tão internacional. Não sei qual dos dois deve gostar mais dela, se Setembrini, por causa da República Universal Burguesa ou Sinafta, com sua cosmópole hierárquica. Prestei muita atenção, como vê, mas não consegui me esclarecer sobre isso. Pelo contrário, tive a impressão de que das falas dos dois só saiu foi muita confusão. É sempre assim. Você pode ter certeza de que só sai mesmo confusão dos bate-bocas e trocas de opiniões. Eu já lhe disse, o que importa não são as opiniões que um homem tem, mas sim a questão de saber se é ou não um tipo decente. O melhor é não ter opinião e cumprir o dever. Pois sim, você pode falar desse modo porque é um mansquenete e leva uma existência puramente formal. Mas comigo é diferente, sou paisano e me sinto, por assim dizer, responsável. E me irrita ver tamanha confusão quando um prega a República Universal, internacional, e abomina a guerra por princípio, mas ao mesmo tempo é tão patriota que reclama a todo custo a fronteira do Brenner. Ao passo que o outro considera o Estado obra do diabo e decanta a união geral que surge no horizonte, mas no próximo instante defende o direito do instinto natural e zomba das conferências de paz. Temos de visitá-los para formar uma opinião. Você diz, na verdade, que estamos aqui não para nos tornar mais inteligentes, mas para melhorar de saúde. Mas, meu caro, acho que deve ser possível combinar essas duas coisas. Caso contrário, você chegaria a dividir o mundo e isso não pode dar certo. Da cidade de Deus e da redenção pelo mal. No seu compartimento da sacada, Hans Castor estava a classificar uma planta que se achava vegetando em numerosos lugares desde que começaram o verão astronômico e os dias se tornavam mais curtos. Tratava-se da quilegia, espécie de ranunculácea que crescia em forma de arbusto, de longo caule, com flores azuis ou violeta, mas também castanho avermelhadas, e com folhas bastante amplas, de aspecto herbáceo. A planta encontrava-se aqui e ali, mas abundava especialmente naquele lugar tranquilo onde Hans Castor pavira pela primeira vez fazia quase um ano, o remoto desfiladeiro no meio do bosque atravessado pelo regato torrentoso e murmurante, com a pequena ponte e o banquinho onde terminaram seu passeio prematuro, arriscado e prejudicial, e para o qual voltava de vez em quando. Para quem se encaminhasse até lá com um espírito menos empreendedor que o dele naquele dia, o lugar não ficava longe. Partia-se do local de chegada das corridas de trenó no vilarejo e subia-se parte da encosta através do bosque, por uma vereda cujas pontes de madeira iam transpondo a pista vinda de Sachal, sem desvios, cantigas de ópera nem pausas para descansos, era possível alcançar o recanto pitoresco em vinte minutos. Quando Joaquim se via forçado a ficar em casa, em virtude de certas obrigações do serviço, exames, radiografias, análises de sangue, injeções ou pesagens, Hans Castor aproveitava dias de bom tempo para caminhar ali, depois da segunda refeição da manhã e às vezes já depois do café. No início do dia, acontecia também que ele ocupasse as horas entre o chá da tarde e o jantar numa visita a seu lugar predileto, a fim de passar algum tempo sentado no banco, onde outrora o acometera violenta hemorragia. Com a cabeça inclinada, escutava então o marulhar da torrente e contemplava a paisagem a rodeá-lo, com a multidão de aquilégias azuis que novamente floresciam no fundo do vale. Era só para isso que ia ali? Não, ele se deixava ficar no banco para estar sozinho. Entregar-se às suas recordações, recapitular as impressões e aventuras e refletir sobre tudo aquilo. Eram tantas coisas, variadas e ao mesmo tempo difíceis de coordenar, pois lhe pareciam multiplamente entrelaçadas e confundiam-se a tal ponto que mal se podia distinguir a realidade dos meros pensamentos, devaneios e produtos da imaginação. Mas eram todas de natureza aventurosa, tanto que a lembrança delas fazia parar ou martelar seu coração, que continuava emocionável como sempre, desde o primeiro dia que ele passará aqui em cima. Ou será que bastava, para ocasionar a estranha agitação em seu coração impulsivo, a simples consideração racional de que ali mesmo, onde Pribislavípe lhe aparecerá em carne e osso num instante de vitalidade reduzida, a aquilégia não continuava florida, mas já voltava a florir, e que, portanto, às três semanas logo se tornaria um ano inteiro. De todo modo, já não lhe sangrava o nariz ao sentar-se no banco, ao lado do regato torrentoso, essa fase já passará. Sua aclimatação, cujas dificuldades Joaquim lhe predissera logo no começo, e que realmente se mostrará um tanto penosa, fizera progressos, depois de onze meses. Devia-se considerá-la completa, e não havia mais o que esperar nesse sentido. As reações químicas do seu estômago tinham se regularizado e adaptado. O Maria Mancini recuperar o antigo sabor, e os nervos de suas mucosas ressequidas havia muito que se regozijavam novamente com o aroma dessa marca pouco dispendiosa, que o jovem, por uma espécie de lealdade, ainda mandava vir de Bremen, cada vez que as suas provisões se iam esgotando, embora produtos tentadores se oferecessem nas vitrines de Davos. Não formava o Maria um certo ela entre ele, o Arrebatado, e a sua velha pátria, na planície? O charuto não estabelecia e conservava essas relações de um modo mais eficaz do que faziam, por exemplo, os cartões postais que Hans Castor de vez em quando dirigia aos tios lá de baixo, em intervalos que se tornavam cada vez maiores, na mesma proporção em que ele próprio, acomodando-se aos conceitos ali vigentes, assumia em face do tempo uma atitude mais generosa? Eram de preferência cartões com vistas bonitas do vale, ora coberto de neve, ora no seu aspecto estival, e que só ofereciam ao remetente o espaço justo para relatar o último boletim médico, o resultado de um exame mensal ou geral, na forma adequada aos conhecimentos dos parentes, ou seja, para participar-lhes, por exemplo, que as observações óticas e acústicas acabavam de registrar uma incontestável melhora, mas que ele ainda não estava desintoxicado, e que a temperatura levemente elevada que o termômetro continuava mostrando tinha sua origem em alguns pequenos lugares que persistiam, mas seguramente desapareceriam de todo, contanto que se tivesse paciência, dessa forma evitava-se o desgosto de ter de voltar a Davos algum tempo depois. Ele podia estar certo de que ninguém esperava dele trabalhos epistolares mais extensos, suas missivas não se endereçavam a nenhuma esfera humanista e eloquente, e as respostas que recebia tampouco eram muito expansivas. Elas costumavam acompanhar as ordens de pagamento que vinham de casa, os juros da sua herança paterna, tão vantajosos quando convertidos à moeda suíça, que nunca conseguia gastá-los por completo antes da chegada de uma nova remessa. As respostas consistiam em algumas linhas escritas à máquina, assinadas por James Chenapel, com lembranças e votos de restabelecimento da parte do tio-avô e às vezes também do navegante Peter. Segundo Hans Castor, comunicou aos seus, o conselheiro deixará, havia pouco, de ministrar-lhe injeções. O Enfermo não se dera bem com elas, que lhe causavam dores de cabeça, falta de apetite, perda de peso e grande cansaço tinham começado por fazer subir-lhe a temperatura, sem depois conseguir acabar com ela. A febre continuava ardendo-lhe sob a face rosada, e o calor seco que ele sentia subjetivamente recordava-lhe que a aclimatação para um filho da planície, com o seu clima úmido, consistia antes de tudo na aquisição do hábito de não se habituar, nem o próprio Radamanto chegará a habituar-se, como bem evidenciava sua teisa azulada. Muitos jamais se acostumam, dissera Joaquim, e parecia que era esse o caso de Hans Castor, pois os tremores da nuca, que haviam começado a molestá-lo pouco depois da sua chegada, não davam mostras de cessar, senão que se reproduziam inevitavelmente tanto durante os passeios como no meio das conversas, e mesmo naquele refúgio inundado de flores azuis, aonde o jovem se retirava para refletir sobre o complexo das suas aventuras. Assim, aquele jeito com que Hans Lorenz Castor gravemente apoiara o queixo. No nó da gravata quase que se tornará um veso do neto, que, ao imitar o avô, não deixava de lembrar-se do colarinho alto do velho, essa forma interina de golilha de gala, bem como do fundo de ouro pálido da pia batismal, dos sons obscuros de bis, tri, tetra e de outras coisas afins, que o levavam a novas reflexões acerca do curso da sua vida. Pribislavip não mais lhe aparecia em carne e osso, como o fizera onze meses antes. A aclimatação de Hans Castor estava terminada, as visões tinham cessado, o jovem já não jazia estendido no banco, com o corpo posto fora de ação, enquanto o seu eu se detinha num presente longínquo. Tais incidentes haviam deixado de ocorrer. A nitidez e a viveza dessa reminiscência, quando a evocava, mantinham-se nos limites normais e saudáveis. Pode ser que Hans Castor se sentisse inspirado por ela ao tirar do bolso a lembrança de vidro que ali guardava num envelope forrado dentro da sua carteira. Era uma pequena chapa que, mantida horizontalmente, paralela ao chão, parecia preta, espelhante e opaca, mas, elevada contra a luz, aclarava-se e exibia coisas humanísticas, a imagem transparente do corpo humano, o arcabouço, das costelas, os contornos do coração, o arco do diafragma e as bolsas do pulmão, bem como os ossos da clavícula e do braço, e tudo isso rodeado por um envolo crupálido e vaporoso, a carne que Hans Castor insensatamente desfrutara na semana do carnaval. Não era de admirar que seu coração emocionável parasse ou se precipitasse a cada vez que ele contemplava esse presente e depois prosseguia, fazendo balanço ou refletindo acerca de tudo, encostado no espaldar tosco do banco, com os braços cruzados, a cabeça inclinada para o ombro, ao som dos murmúrios da torrente e à vista das flores azuis de Aquilégia. A forma sublime da vida orgânica, a figura humana, pairava diante dele, como em certa noite gélida e estrelada, no decorrer de estudos eruditos. Para o jovem Hans Castor, seu aspecto íntimo relacionava-se com numerosos problemas e discernimentos dos quais o bom Joaquim talvez não tivesse nenhuma obrigação de ocupar-se, mas que nele, como? Paisano, despertavam uma sensação de responsabilidade, verdade é que na planície nunca reparara. Neles, e provavelmente jamais teria chegado a descobri-los, mas Aquil fazia, nesse isolamento contemplativo, onde as pessoas olhavam de 5 mil pés de altura sobre o mundo e as criaturas e tinham as suas próprias ideias a respeito de todas as coisas, quiçá devido a uma super excitação do corpo originada por venenos solúveis que abrasava o rosto. Esse pensamento fazia lembrar-se de Septembrini, o tocador de realejo pedagógico, cujo pai nascerá na élade, e que explicava o amor pela forma sublime como política, rebelião e eloquência, ao consagrar, sobre o altar da humanidade, a lança do cidadão. Também pensava no camarada Krokowski naquelas práticas a que se entregava no seu gabinete tenebroso, desde algum tempo, cismava com respeito à dupla natureza da análise, procurando descobrir até que ponto ela era favorável à ação e ao progresso, e onde começava a ser afim do túmulo e de sua mal-afamada anatomia. Evocava as imagens dos dois avós, o rebelde e o conservador, que se vestiam de preto, ambos, mas por motivos diferentes, e ponderava o valor de um e de outro. Refletia cerca de complexos tão vastos como são forma e liberdade, espírito e corpo, honra e vergonha, tempo e eternidade. E certa vez experimentou uma breve e mais violenta vertigem ao recordar-se de que Aquilégia estava novamente em flor e o ano se fechava sobre si mesmo. Hans Castor usava um termo estranho para designar essa ocupação séria do seu intelecto, a qual se dedicava naquele retiro pitoresco. Chamava-a a reinar, servia-se dessa denominação de uma brincadeira pueril, palavra da sua infância, para aplicá-la a uma distração que lhe era cara, ainda que andasse acompanhada de terror, de vertigens, de toda espécie de tumultos do seu coração e aumentasse o calor que lhe abrasava o rosto. Mas não lhe parecia inconveniente que o esforço exigido por essa atividade obrigasse a apoiar o queixo no nó da gravata, pois essa atitude estava em harmonia com a dignidade que lhe conferiu o ato de reinar em face da forma sublime que lhe pairava ante os olhos. Ou mudei, eis como o feioso nafta chamar aquela forma sublime ao defendê-la da sociologia inglesa. Seria de admirar que Hans Castor, devido à sua responsabilidade civil e no interesse do seu reino, se julgasse na obrigação de fazer, em companhia de Joaquim, uma visita ao homenzinho? Setembrini não gostava disso, Hans Castor tinha bastante inteligência e sensibilidade para percebê-lo com toda a clareza. Já aquele primeiro encontro não agradara ao humanista, que abertamente procurar evitá-lo e por razões pedagógicas quisera proteger os jovens, particularmente Hans Castor, contra o contato com nafta, embora o próprio Setembrini se desse discutisse com ele. Assim são os educadores. A si mesmos concedem. As coisas mais interessantes, alegando já ter idade para elas, a juventude, porém, proíbem-nas, pretendendo fazê-la sentir que ainda não tem idade. Ainda bem que ao tocador de realejo não coubesse de forma alguma proibir a Hans Castor o que quer que fosse, nem sequer fizer uma tentativa nesse sentido. Era suficiente que o discípulo enfermiço escondesse sua sensibilidade e fingisse alguma ingenuidade para que nada mais o impedisse de corresponder amavelmente ao convite do pequeno nafta. Foi o que fez, junto com Joaquim, que o acompanhou o malgrado seu. Encaminharam-se à habitação de nafta, poucos dias depois do primeiro encontro, numa tarde de domingo, logo após o repouso principal. Dubergou até a casinha do portão rodeado com a parreira eram apenas poucos minutos de descida. Os primos entraram, deixando à direita a porta do armarinho, e galgaram a estreita escada parda que os conduzia à porta do primeiro andar. Ao lado da campainha havia-se uma placa com o nome de Lukákek, o alfaiate para as senhoras. Abriu-lhes a porta. Um garoto vestido com uma espécie de libré, jaqueta listrada e polainas, um criadinho de cabelos. Aparados rente de faces coradas. Perguntaram pelo senhor professor Nafta, e, como não tivessem levado cartões de visita, deram os seus nomes, que ele prometeu repetir ao senhor Nafta, sem mencionar os títulos. A porta do quarto após esta entrada achava-se aberta e permitiam um olhar na oficina, onde Lukákek, apesar do domingo, estava costurando, sentado na mesa, a moda turca. Era um homem pálido e calvo. Sob o nariz adunco, desmedidamente grande, pendia o bigode negro com uma expressão azeda, cobrindo as comissuras da boca. Bom dia! Disse Hans Castorp. Grutzi! Respondeu Alfaiate no dialeto suíço, se bem que este não combinasse nem com seu nome nem com seu aspecto e tivesse um som artificial e esquisito. Trabalhando firme? Prosseguiu Hans Castorp, sacudindo a cabeça. Mas é domingo! Trabalho urgente, explicou Lukákek, lacônico, e continuou cozendo. É coisa fina, então? Opinou Hans Castorp. Será? Para uma festa ou coisa que o valha? O Alfaiate deixou a pergunta por algum tempo sem resposta. Cortou o fio com os dentes e voltou a enfiar a agulha. Depois fez que sim. Vai ficar bonito? Indagou Hans Castorp novamente. É com mangas? Sim, com mangas. É para uma velha, replicou Lukákek com nítido sotaque tcheco. A volta do criadinho interrompeu essa conversa entabulada no umbral da porta. O senhor Nafta convidava os senhores a entrarem, anunciou o rapaz, abrindo aos jovens uma porta situada a dois ou três passos para a direita e levantando um reposteiro. Os visitantes foram recebidos por Nafta, que os esperava de pé sobre um tapete verde musgo, calçando chinelos enfeitados de laçadas. Ambos os primos ficaram surpreendidos diante do luxo do gabinete de trabalho, arejado por duas janelas, chegaram a sentir-se deslumbrados, pois a pobreza. Da casinha, de sua escada e do mísero corredor não deixava nem de longe prever aquilo, e o contraste dava a elegância do aposento de Nafta a um cunho de conto de fadas, que ele em realidade não tinha, e tampouco teria os olhos de Hans Castorpe e de Joaquim Ziense. Inegavelmente, a mobília era distinta e até suntuosa, a tal ponto que, apesar da escrivaninha e das estantes de livros, não estava de acordo com o caráter de um gabinete de trabalho. Havia demasiada seda, seda cor de vinho, seda purpúria. Os reposteiros que escondiam as toscas portas eram feitos desse material, bem como as sanefas das janelas e os forros de um terno de móveis agrupados num dos lados mais estreitos da peça, em frente da segunda porta e diante de um gobelino que cobria a parede na quase totalidade da sua extensão. Eram poltronas de estilo barroco, com um leve estofamento dos braços, dispostas em torno de uma mesa redonda, incrustada de metal, atrás da qual se achava um sofá duro. Mesmo estilo, guarnecido de almofadas de veludo e de seda. As estantes de livros ocupavam as partes das paredes situadas entre as duas portas. Elas, tanto como a escrivaninha, ou melhor, a secretária, provida de uma tampa de correr e que tinha o seu lugar entre as janelas, eram de acaju lavrado, com portas envidraçadas e revestidas de seda verde. Mas, no canto à esquerda do sofá, via-se uma obra de arte, uma grande escultura de madeira pintada, posta sobre um pedestal recoberto de pano vermelho, uma pietá cujo aspecto ingênuo e expressivo até as raias do grotesco causava profundo espanto. A virgem era representada com uma touca, de senho carregado, retorcendo de tanta mágoa a boca semiaberta, tinha sobre os joelhos o salvador, uma figura de erros primários nas proporções, e cuja anatomia craçamente exagerada documentava a ignorância do artista. A cabeça caída estava crivada de espinhos, o rosto e os membros manchados e mesmo inundados de sangue. Grossas gotas de sangue coagulado brotavam da ferida lateral e dos sinais que os pregos haviam deixado nas mãos e nos pés. Inegavelmente, essa obra assombrosa dava um assento particular ao aposento abundante. De seda. Também o papel de parede, que aparecia acima das estantes e ao lado das janelas, fora evidentemente escolhido pelo sublocador, o verde das listras verticais era o mesmo do tapete macio estendido por cima de uma alcatifa vermelha. Somente para o teto baixo não houvera remédio, continuava frio e cheio de fendas. No entanto, prendia dele um pequeno lustre veneziano. As janelas achavam-se veladas por cortinas cor creme que chegavam até o chão. Viemos ter um colóquio com o senhor, disse Hans Castor, enquanto seus olhares se fixavam mais na piedosa e horripilante escultura, lá no canto, do que no dono do excêntrico gabinete. Este notava com satisfação que os primos haviam cumprido a sua palavra. Com um gesto convidativo da mãozinha direita, nafta quis conduzi-los até as poltronas forradas de seda. Mas Hans Castor, como que magnetizado, foi diretamente apietar de madeira e plantou-se diante dela, com os braços fincados. Nos quadris e a cabeça inclinada para o lado. Que é isso que o senhor tem aí? Perguntou, hein? Voz baixa. É formidável. Onde já se viu tamanho sofrimento? É coisa antiga, naturalmente? Século XIV, respondeu Nafta, com toda a probabilidade de origem renana. Está impressionando o senhor? Enormemente, disse Hans Castor. Quem olha isso não pode deixar de ficar impressionado. Eu nunca teria pensado que uma coisa pudesse ser tão feia, queira perdoar-me, e tão bela ao mesmo tempo. Produtos de um mundo da alma e da expressão, replicou Nafta, são sempre feios de tanta beleza e belos de tanta fealdade. Essa é a regra. Tratase da beleza espiritual, não da beleza da carne, que é absolutamente estúpida. E não só isso, ela é também abstrata, acrescentou. A beleza do corpo é abstrata. Unicamente a beleza interior, a da expressão religiosa, é que tem realidade. Fico-lhe grato pela precisão com que o senhor discerniu e classificou isso, disse Hans Castor. Século XIV? Repetiu, para certificar-se. Mil trezentos e tanto? Sim, isto é a encarnação da Idade Média. Reconheço, por assim dizer, a ideia que fiz dela nos últimos tempos. No fundo, não sabia nada a seu respeito. Sou um homem do progresso técnico, se é que me cabe mencionar minha pessoa. Mas aqui em cima tive diversas ocasiões para entrar em contato com os conceitos da Idade Média. A doutrina social-econômica ainda não existia naqueles tempos, é excusado dizer. Qual é o nome do artista? Nafta deu de ombros. Que importa? Replicou. Nós não deveríamos fazer essa pergunta, desde que na época em que a obra nasceu ninguém se preocupava com ela. Isso aí não é da autoria de um cavaleiro de marcada individualidade, é anônimo e coletivo. Provém, aliás, de uma Idade Média muito avançada, do gótico, signum mortificationis. Nessa escultura, o senhor nada mais encontrará. Daquela tendência de suavizar e de embelezar que ainda a época românica julgava indispensável para a representação do crucificado. Nada de coroa real, nada de majestoso triunfo sobre o mundo e o martírio da morte. Tudo aqui revela da forma mais radical o sofrimento e a debilidade da carne. É com a estética gótica que na realidade começam o ascetismo e o pessimismo. O senhor talvez não conheça o tratado de Inocêncio III, de Miséria Humanae com de Janis, uma pecinha literária muito engraçada. Ela data de fins do século XII, mas somente esta arte virá prestar-se a ilustrá-la. Senhor Nafta, disse Hans Castor, depois de ter dado um profundo suspiro, tudo que o senhor acaba de esplanar interessa-me muito. Signum mortificationis, foi o que disse? Gravarei isso na memória. E antes o senhor usou os termos anônimo e coletivo, parece-me que vale a pena refletir sobre eles. Infelizmente o senhor supõe com razão que não conheço o livro do Papa, estou supondo. Que Inocêncio III foi um Papa. Se bem compreendi o senhor, é uma obra cética e engraçada. Não é? Devo confessar que nunca teria imaginado que essas duas coisas pudessem andar juntas. Mas, pensando bem, compreendo. Claro, um tratado sobre a miséria humana oferece muitas oportunidades para gracejos à custa da carne. Pode-se obter essa obra? Recorrendo aos restos do meu latim, talvez seja capaz de entendê-la. Eu tenho esse livro, respondeu Nafta, indicando com a cabeça uma das estantes. Fica à sua disposição. Mas, por que não nos sentamos? O senhor pode ver apetar também do sofá. Está justamente chegando um pequeno lanche. Era o criadinho que trazia o chá acompanhado de uma cesta bonita, guarnecida de prata, na qual havia um bolo cortado em fatias. Atrás dele, porém, pela porta aberta, quem é que entrava passo a lado, dizendo sapristi e acidenti, com um sorriso fino nos lábios? Era o senhor Settembrini, domiciliado no andar superior e que descera na intenção de fazer companhia aos visitantes. Contou que, de sua janelinha, vira os primos chegar. Terminara depressa uma página da enciclopédia, que estava redigindo naquele momento, para então convidar-se a si mesmo. Não haveria algo mais natural que ele descer para encontrá-los. Sua familiaridade antiga com os habitantes do Bergo autorizava-o a isso, e havia ainda as suas relações e o seu intercâmbio intelectual com o Nafta, que, apesar das profundas divergências de opinião, eram muito intensos. Assim, o anfitrião cumprimentou-o com um simples aceno, sem mostrar a mínima surpresa. Isso não impediu que sua entrada deixasse em Hans Castor, e bem nitidamente, uma dupla impressão. De um lado, sentiu que o senhor Settembrini acabava de comparecer para evitar que eles, Joaquim e sobretudo ele mesmo, ficassem a sós com o pequeno e feioso Nafta, e para criar, pela sua presença, um contrapeso pedagógico, de outro lado. Era manifesto que o italiano não desprezava, se não aproveitava com muito gosto a oportunidade de abandonar por algum tempo sua água furtada e deixar-se estar no distinto aposento de Nafta. Forrado de seda, tomando um chá oferecido com elegância. Antes de se servir, esfregou as mãos. Amareladas, por cujas costas se estendiam pelos negros, a partir dos dedos mindinhos, a seguir, com prazer evidente e insimulado, saboreou as fatias do bolo entremeado de veias de chocolate. A conversa continuou a ocupar-se da pietá, porque Hans Castor, com olhares e palavras, se agarrava ao assunto, dirigindo-se ao senhor Settembrini e procurando, por assim dizer, pô-lo em contato crítico com aquela obra de arte. Entretanto, a fisionomia do humanista denotava com toda a clareza o horror que lhe causava esse adorno no quarto, quando se voltou para olhá-lo, pois ao sentar-se dera as costas ao canto onde se achava a escultura. Por demais, Cortes, para dizer tudo o que pensava, limitou-se a criticar os erros nas proporções e na anatomia do grupo, infidelidades à verdade natural, que estavam longe de comovê-lo, por não terem origem na incapacidade de um artista primitivo, senão que documentavam a má vontade, um princípio fundamentalmente hostil. Nesse ponto, Nafta concordou com ele. Sem dúvida, afirmou com maledicência, não se podia falar de inabilidade técnica. Tratava-se, sim, de um consciente ato do espírito que se emancipava da natureza, cuja desprezibilidade era proclamada, no sentido religioso, pela enérgica negação do menor respeito por ela. Mas Septembrini declarou que o menosprezo da natureza e de seu estudo era incompatível com a humanidade, em oposição à absurda falta de forma, cultivada pela Idade Média e pelas épocas que a imitavam, pôs-se a encomiar em palavras eloquentes a herança greco-romana, o classicismo, a forma, a beleza, a razão e a alegria piedosamente fundada na natureza, que eram os únicos chamados a melhorar a causa do homem. Nisso interveio Hans Castor, perguntando o que se devia pensar, nesse caso, de Plotino, o qual expressara a vergonha que sentia de seu corpo e de Voltaire, que em nome da razão se revoltara contra o escandaloso terremoto de Lisboa. Absurdo? Aquilo também era absurdo, mas, refletindo bem, podia-se chegar à opinião de que no absurdo se revelava a honestidade do espírito e a absurda hostilidade da arte gótica contra a natureza era, em última análise, tão honesta quanto a atitude de Plotino e de Voltaire, já que nela se expressava a mesma emancipação do fado e do fato, o mesmo orgulho indócio que se nega a recuar ante um poder estúpido, o da natureza. Nafta soltou uma risada, que lembrou muito o mencionado prato rachado e terminou num acesso de tosse. Setembrini disse com distinção, com tantos grassejos, o senhor prejudica nosso anfitrião e mostra-se ingrato pelos doces tão saborosos. Gratidão é algo importante para o senhor? Eu me refiro àquele tipo de gratidão que consiste em fazer bom uso dos presentes que se ganham. Ao ver que Hans Castor ficará envergonhado, o italiano acrescentou de modo mais amável, o senhor é conhecido como trocista, meu caro engenheiro. Seu jeito de zombar amistosamente da verdade não me faz desesperar, em absoluto, do amor que tem a ela. O senhor sabe muito bem que só se pode qualificar de honesta sublevação do espírito contra a natureza que vise a dignidade e beleza do ser humano, e não a outra, que tem, se não por finalidade, ao menos por consequência seu aviltamento e humilhação. O senhor tampouco ignora quantas atrocidades desumanas, quanta intolerância sanguinária produziu a época a qual aquele artefato que se acha atrás de mim deve a sua existência. Basta que eu lhe chame à memória esse tipo horroroso do juiz de hereges, por exemplo, a sinistra figura de um corado de Marburgo e o infame furor dos sacerdotes contra tudo quanto se opusesse à tirania do sobrenatural. O senhor está longe de reconhecer a espada e a fogueira como instrumentos do amor aos homens, a cujo serviço interrompeu o nafta, trabalhou-a. Máquina usada pela convenção para purificar o mundo, eliminando dele os maus cidadãos. Todos os castigos da igreja, inclusive a fogueira, inclusive a excomunhão, foram impostos para salvar as almas da pena eterna, o que já não se pode dizer do entusiasmo exterminador dos jacobinos. Permito-me observar que toda justiça penal e capital que não brote da fé no além a uma sandice bestial. E quanto ao aviltamento do homem, sua história coincide exatamente com a do espírito burdiz. O renascimento, a época das luzes, as ciências naturais e a economia política do século XIV não esqueceram de ensinar nada, absolutamente nada, que fosse próprio para favorecer esse aviltamento, começando pela nova astronomia. Em virtude dela o centro do universo, o magnífico cenário onde Deus e o diabo disputavam a posse da criatura por ambos almejada, foi transformado num insignificante planetazinho e ela pôs um fim provisório à grandiosa posição do homem no cosmo, que servia de base à astrologia, provisório, a expressão do rosto do Sr. Settembrini ao fazer a pergunta com tanta hostilidade tinha qualquer coisa de um inquisidor ou juiz de Eregis que espera que a pessoa interrogada se comprometa com palavras indiscutivelmente criminosas. Por certo, terão sido algumas centenas de anos apenas, confirmou Nafta com frieza. Pois todos os sinais apontam para uma reabilitação da escolástica nesse sentido, o processo já está em pleno andamento. Copérnico será derrotado por Ptolomeu. A tese heliocêntrica encontra oposição espiritual cada vez maior e é provável que as empresas inspiradas por essa resistência alcancem seus objetivos. A ciência se verá filosoficamente coagida a restituir à terra todas as honras que o dogma etlesiástico quis reservar-lhe. Como é que é? Oposição espiritual? Ver-se filosoficamente coagida? Alcançar objetivos? Que sorte de voluntarismo se manifesta em suas palavras? E onde fica a pesquisa incondicional? O conhecimento puro? Onde fica a verdade, meu senhor, tão intimamente ligada à liberdade e cujos mártires longe de insultarem a terra como o senhor quer fazer crer se tornarão o eterno adorno deste astro? O senhor Settembrini tinha uma maneira vigorosa de interrogar. Estava sentado, muito ereto e despejava sobre o pequeno nafta suas palavras íntegras. Por fim, levantou a voz tão poderosamente que ressoava nela sua absoluta certeza de que a resposta do adversário só poderia consistir num silêncio consternado. Enquanto falava, segurava entre os dedos um pedacinho de bolo. Depois, porém, depositou-o no prato, pois ao cabo de todas essas perguntas não teve mais vontade de abocanhá-lo. Nafta retrucou com uma calma desagradável, meu amigo, não existe conhecimento puro. É indiscutível a legitimidade da concepção eclesiástica da ciência, que se pode resumir nas palavras de Santo Agostinho, creio para compreender. A fé é o órgão do conhecimento e o intelecto é secundário. A sua ciência incondicional não passa de um mito. Há sempre uma fé, um conceito do mundo, uma ideia, numa palavra, uma vontade, e cabe a razão explicá-la e comprová-la. Em todos os casos, chega-se ao código de arat demonstrandum. A simples ideia da prova contém, psicologicamente considerada, um elemento muito voluntarista. Os grandes escolásticos dos séculos 12 e 13 eram unânimes na convicção de que na filosofia não podia ser verdade o que era falso perante a teologia. Deixemos de lado a teologia, se o senhor assim o quer, mas uma humanidade que não reconhece não poder ser verdade nas ciências naturais o que seja falso ante a filosofia não é a humanidade. Antigalileu, a argumentação do santo ofício rezava que sua tese era filosoficamente absurda. Não pode haver argumentação mais incisiva. Ora, ora, os argumentos do nosso pobre e grande Galileu mostraram-se mais sólidos. Não, professore, falemos a sério. Diante destes dois jovens atentos responda-me, o senhor acredita em uma verdade. Na verdade objetiva, científica, que a lei suprema de toda moralidade nos manda procurar e cujos triunfos sobre a autoridade formam a gloriosa história do espírito humano? Hans Castor e Joaquim voltaram seus rostos de Septembrini para Nafta, o primeiro mais rapidamente que o segundo. Nafta replicou, tal triunfo não é possível, porque a autoridade é o próprio homem, seu interesse, sua dignidade, sua salvação, e entre ela e a verdade não pode existir antagonismo algum. Elas coincidem, a verdade seria, por conseguinte, verdadeiro é o que proveu o ser humano. Nele se acha resumida toda a natureza, em toda a natureza, apenas ele foi criado, e toda a natureza foi feita só para ele. Ele representa a medida das coisas, e sua salvação é o critério da verdade. Um conhecimento teórico que carecesse da relação prática com a ideia da salvação do homem seria de tal maneira desprovido de interesse que deveríamos negar-lhe todo o valor como verdade e não poderíamos admiti-lo. Os séculos cristãos achavam-se completamente de acordo a respeito da irrelevância das ciências naturais para o homem. Lactâncio, aqui em Constantino, o Grande, escolheu como preceptor de seus filhos, perguntou com toda a franqueza que classe de bem-aventurança se obteria por conhecer o lugar onde nasce o Milo, ou por saber os disparates que os físicos dizem com referência ao céu. Será que o Senhor pode refutá-lo? Se a filosofia platônica foi preferida a qualquer outra, é porque não se preocupava com o conhecimento da natureza e sim com o conhecimento de Deus. Posso lhes garantir que a humanidade está prestes a reencontrar o caminho que leva a esse ponto de vista e de perceber que a tarefa da verdadeira ciência não é correr atrás de conhecimentos ímprios, mas eliminar, por princípio, o que é nocivo ou apenas irrelevante sob o prisma da ideia. Numa palavra, cabe-lhe dar provas de instinto, comedimento e capacidade de escolher. É pueril pensar que a Igreja tenha defendido as trevas contra a luz. Ela teve três vezes razão ao proscrever a busca incondicional do conhecimento das coisas, isto é, uma busca que despreze tomar em consideração o elemento espiritual, o objetivo da conquista da salvação. E o que mergulhou o homem nas trevas e o enterrará cada vez mais são precisamente as ciências naturais, incondicionais e afilosóficas. O senhor acaba de ensinar um pragmatismo, retrucou o setembrini, que basta transportar para o plano político para lhe pôr em evidência o caráter pernicioso. É bom, é verdadeiro, é justo o que convém ao Estado. Sua salvação, sua dignidade, seu poder representam um critério ético. Muito bem! Isso abre as portas a qualquer crime, e a verdade humana, a justiça individual, a democracia, elas que se arranjem, sugiram o emprego de um pouco de lógica, tornou nafta. Uma possibilidade é da razão a Ptolomeu e a Escolástica, e então o mundo é finito quanto ao tempo e ao espaço. Nesse caso, a divindade é transcendental, a oposição entre Deus e o mundo existe, e também o homem é um ser dualista, o problema de sua alma consiste no antagonismo entre o sensível e o suprassensível, e tudo o que a social tem, de longe. Papel secundário. Essa é a única forma de individualismo que julgo consequente. Ou então os seus. Astrônomos renascentistas encontraram a verdade, e o cosmo é infinito. Assim não há mundo suprassensível, não há dualismo. O além acha-se absorvido pelo Aquin, desaparece a oposição entre Deus e a natureza, e como nesse caso a personalidade humana, em vez de ser o campo de batalha de dois princípios inimigos, harmoniosa e una. O conflito que se trava no interior do homem baseia-se exclusivamente naquele que há entre os interesses individuais e coletivos, e a finalidade do Estado torna-se, a boa maneira pagã, a lei moral. Ou uma coisa ou outra. Protesto! Gritou Setembrini, enquanto seu braço teso estendia ao anfitrião a xícara de chá. Protesto contra a insinuação de que o Estado moderno signifique a servidão diabólica do indivíduo. Protesto! Pela terceira vez, contra essa alternativa vexatória entre prussianismo e reação gótica diante da qual o senhor nos quer colocar. A democracia não tem outro sentido senão o de ser um corretivo individualista de toda forma de absolutismo do Estado. Verdade e justiça são as joias da coroa da eticidade individual, e no caso de um conflito com os interesses estatais talvez até assumam a aparência de potências inimigas do Estado, quando, em realidade, visam ao bem mais altaneiro, ao bem supraterreno do Estado. O renascimento como origem da idolatria do Estado. Que lógica mais bastarda! As conquistas, emprego essa palavra no sentido literal, as conquistas do renascimento e do século das luzes, meu senhor, chamam-se personalidade, direitos do homem, liberdade. Os ouvintes soltaram a respiração que haviam contido durante a grande réplica do senhor Settembrini. Hans Castor não pôde deixar de bater, embora discretamente, na borda da mesa com a palma da mão. Magnífico! Murmurou entre dentes, e também Joaquim mostrou-se altamente impressionado, conquanto o prussianismo houvesse sido mencionado em sentido desfavorável. A seguir, porém, ambos se voltaram para o interlocutor que acabava de ser rechaçado. Hans Castor o fez com tamanha impaciência que fincou o cotovelo na mesa e o queixo, no punho, mais ou menos na posição de desenhar um porquinho, para então fitar o senhor Nafta de muito perto e com imensa atenção. Este se achava sentado, tranquilo e afiado, com as mãos magras sobre os joelhos. E disse, eu tentei introduzir um pouco de lógica na nossa discussão, e a resposta do senhor baseia-se em sentimentos elevados. Que o renascimento deu à luz tudo aquilo que se chama liberalismo, individualismo, humanismo burguês é um fato que eu conhecia mais ou menos bem. Mas seu sentido literal põe-me frio, pois a era heroica de conquistas desses seus ideais há muito que passou. Os ideais estão mortos, ou pelo menos agonizantes, e aqueles que lhes darão o golpe de misericórdia já se acham próximos. Se não me engano, o senhor se arvou em revolucionário. Mas se acredita que o resultado das revoluções vindouras será a liberdade, iludiu-se redondamente. O princípio da liberdade cumpriu o seu destino e chegou a ser antiquado nos últimos 500 anos. Uma pedagogia que ainda hoje pretende ser a filha do racionalismo e vê os seus meios formativos na crítica, na libertação e no culto do eu, na destruição de formas de vida determinadas de um modo absoluto. Ora, tal pedagogia pode obter ainda hoje triunfos retóricos passageiros, porém o seu caráter atrasado é óbvio para os espíritos avisados. Todas as organizações verdadeiramente educadoras sempre souberam qual deve ser o objetivo último da pedagogia, afinal, a autoridade absoluta, a obrigação de ferro, a disciplina, o sacrifício, a renúncia a si próprio, o domínio da personalidade. Em última análise, desconhece e não ama a juventude quem pensa que ela sente prazer diante da liberdade. O que ela aprecia mais é a obediência. Joaquim impertigou-se. Hans. Castor pcorou. O Sr. Setembrini torcia nervosamente o belo bigode. Não, senhor. Prosseguiu. Nafta. O segredo e a existência da nossa era não são a libertação e o desenvolvimento do eu. O que ela necessita? O que deseja? O que criará é? O terror. Abafar a voz ao pronunciar essa última palavra. Não se movera. Só as lentes de seus óculos haviam ampejado rapidamente. Seus ouvintes, todos os três, tinham estremecido, também Setembrini, que imediatamente se dominou e tornou a sorrir. E seria possível informar, indagou, quem ou o que, como vê, soltou do interrogações e nem sei como formular a pergunta, quem ou o que o senhor imagina como portador desse? Custa-me repetir a palavra, desse terror? Nafta continuou imóvel, afiado e relampejante. Estou às ordens, disse. Penso não me enganar quando pressuponho que estamos de acordo com respeito ao estado primitivo ideal do homem, à sua liberdade de governo e de poder, à sua relação filial e imediata com Deus, na qual nada havia de domínio e de serviço, nada de lei e de... Castigo, nada de injustiça, de união carnal, de diferenças de classe, de trabalho e de propriedade, mas exclusivamente igualdade, fraternidade, perfeição moral. Muito bem. Concordo com isso, declarou Septembrini. Concordo, exceção feita do ponto da união carnal, que evidentemente deve ter existido sempre, uma vez que o homem é um vertebrado muitíssimo desenvolvido, em nada diferente de outros seres, como quiser. Verifico que em princípio somos da mesma opinião, no que se refere ao estado primordial, paradisíaco, isento de lei e ligado imediatamente a Deus, esse estado que se perdeu em virtude do pecado original. Creio que poderemos trilhar lado a lado mais um pedaço do caminho, reduziremos então o estado a um contrato social que, levando em conta o pecado, foi estabelecido como proteção contra a injustiça, e veremos nisso a origem do poder. Soberano, demissimo! exclamou Septembrini. O contrato social! Aí temos o século das luzes, aí temos Rousseau. Eu nunca teria pensado, permita-me. Neste ponto separam-se os nossos caminhos. Do fato de que toda a potência e todo o governo pertenciam primitivamente ao povo, e que este transmitiu o seu direito de legislação e a totalidade de seu poder ao estado, ao príncipe, deduz a sua escola, antes de mais nada, que o povo tem o direito de se rebelar contra a realeza. Nós, porém. Nós, pensou Hans Castor, cheio de curiosidade. Quem é nós? Depois tenho que perguntar a Septembrini a quem ele se refere com esse nós ponto. Nós, porém, continuou Nafta, talvez não sejamos menos revolucionários que o senhor. Nós sempre concluímos desse fato, em primeiro lugar, a supremacia da igreja sobre o estado secular. Pois, se a origem não divina do estado não estivesse escrita na sua testa, bastaria recordar precisamente o fato histórico de ele. Derivar da vontade do povo e não, como a igreja, de uma fundação de Deus, para demonstrar que ele é, se não uma obra do mal, pelo menos um produto da emergência e da imperfeição pecaminosa. O estado, senhor, já sei o que o senhor pensa do estado nacional. Acima de tudo o amor à pátria e o infinito desejo de glória. Esta frase é de Virgílio. O senhor corrige-a pelo acréscimo de um pouco de individualismo liberal e surge a democracia. Mas isso não modifica os fundamentos de sua relação com o estado. Pois o senhor não parece chocar-se com a circunstância de que a alma do estado é o dinheiro. Ou tensiona, acaso, desmenti-la? A antiguidade era capitalista devido ao seu culto do estado. A Idade Média cristã percebeu com toda clareza o imanente capitalismo do estado secular. O dinheiro será o imperador é uma profecia do século XI. O senhor nega que ela literalmente já se realizou e que dessa forma se cumpriu por completo a demonização de nossa vida. Meu amigo, o senhor continua com a palavra. Estou impaciente por saber quem é esse. grande desconhecido, o sustentáculo do terror. Curiosidade bem ousada, quando vinda do porta. Voz de uma classe social que, ao sustentar a liberdade, arruinou o mundo. A rigor, posso dispensar sua réplica, porque não ignoro a ideologia política da burguesia. Seu objetivo é o império democrático, o estado mundial, a elevação do princípio nacional do estado à condição de universalidade. O imperador desse império? Conhecemos-lo. A sua utopia é horrorosa, e todavia neste ponto voltamos, de certo modo, a estar de acordo. Pois a sua república universal capitalista tem algo de transcendente, e, de fato, o estado universal é a transcendência do estado secular, assim, partilhamos ambos a crença em que um estado de perfeição final da humanidade, situado em um horizonte ainda distante, deve corresponder a um estado de perfeição original. Desde os dias de Gregório Magno, fundador do Estado Divino, da Cidade de Deus, a igreja considerou-se incumbida de reconduzir os homens ao governo de Deus. A pretensão do Papa de exercer soberania e domínio não se deu em virtude dele mesmo, sua ditadura vicária quis ser, isso sim, um meio e um caminho. Para alcançar a meta da salvação, uma forma de transição do estado pagão ao reino celeste. O senhor falou diante destes nossos aprendizes sobre os atos sanguinários da igreja, sobre punições e intolerâncias que ela exerce, e mostrou-se bem tolo ao fazê-lo, pois está claro que o anseio por Deus não pode ser pacifista, e o próprio Gregório disse, maldito seja o homem que impede sua espada de derramar sangue. Já sabemos que o poder é mau. Mas, para que chegue o reino, é preciso suspender momentaneamente o dualismo entre bem e mal, a quem e além, espírito e arbítrio, e uni-lo em um princípio que reúna o ascetismo e o domínio. Eis aí o que chamo necessidade do terror. Sim, mas e o sustentáculo? Quem será seu sustentáculo? O senhor ainda me pergunta? Será que escapou a sua convicção manchesteriana à existência de uma doutrina sociológica que significa a superação do economicismo pelo homem, e cujos princípios e objetivos coincidem inteiramente? Com os do Estado Cristão de Deus? Os padres da igreja qualificavam meu e teu de palavras. Funestas e chamavam a propriedade privada de usurpação e roubo. Condenavam a posse de bens por ser a terra, segundo o direito natural e divino, comum a todos os homens, produzindo seus frutos para o uso geral. Ensinavam que somente a cobiça, uma consequência do pecado original, defendia os direitos de posse e criará a propriedade particular. Eram bastante humanos, bastante hostis ao comércio para considerar a atividade econômica em geral um perigo para a salvação da alma, isto é, para a humanidade. Odiavam o dinheiro e os negócios, e a riqueza capitalista era para eles o combustível das chamas do inferno. A lei econômica fundamental, a saber, que o preço resulta da relação entre a oferta e a procura, foi desprezada de todo o coração por eles, que reprovavam-o. Aproveitamento de circunstâncias favoráveis como exploração cínica da miséria do próximo. Existia, contudo, aos seus olhos, uma exploração mais nefanda ainda, a do tempo, a monstruosidade de se fazer pagar um prêmio pelo simples transcurso do tempo, ou seja, os juros, e de se abusar assim de uma instituição genericamente divina, o tempo, para a vantagem de uns e prejuízo de outros. Bemissimo. Exclamou Hans Castor, que, levado pelo entusiasmo, empregou a fórmula de aprovação do Sr. Settembrini. O tempo, uma instituição de caráter genericamente divino. Isto é importantíssimo, sim, senhor, prosseguiu Nafta. Esses espíritos humanos julgavam asquerosa a ideia de um aumento do dinheiro por si só. Incluíam no conceito da usura qualquer especulação ou anatocismo e declaravam que todo rico era ladrão ou herdeiro de ladrão. Iam ainda mais longe. Partilhavam a opinião de São Tomás de Aquino, segundo a qual o comércio em si, o mero negócio comercial, a compra e venda no intuito de obter um lucro, mas sem transformação. Nem o melhoramento da mercadoria representavam uma profissão idinominiosa. Nem sequer ao trabalho em si mesmo eles eram propensos a conferir muito a preço, já que o trabalho é apenas um assunto ético e não religioso e se realiza a serviço da vida e não de Deus. E, como se tratasse não mais que da vida simplesmente e da economia, exigiam que uma atividade produtiva fosse condição de toda vantagem econômica e constituísse a medida do respeito devido. Honrosos pareciam-lhes o agricultor e o artífice, mas não o mercador e o industrial. Queriam que a produção se acomodasse às necessidades e abominavam a produção em massa. Bem, depois de séculos de soterramento ressurgem todos esses princípios e padrões econômicos do movimento moderno do comunismo. A semelhança é completa e vai até detalhes como o sentido de reivindicar que quem exerça soberania e domínio não seja a corporação internacional de comerciantes e especuladores, mas o trabalho internacional, o proletariado do mundo, que hoje opõe à depravação. Burguesa capitalista, a humanidade e os critérios do Estado divino. A ditadura do proletariado, essa exigência de salvação política e econômica dos nossos tempos, não tem o sentido de um domínio que se exerce em virtude de si mesmo e por toda a eternidade, mas sim o de uma aberrogação temporária, sob o signo da cruz, do conflito entre o espírito e o arbítrio, tem o sentido da superação do mundo por meio de sua dominação, o sentido da transição, da transcendência, o sentido do reino. O proletariado assumiu para si a obra de Gregório, sente arder no seu íntimo zelo piedoso do grande Papa e, como ele, tampouco poderá afastar de suas mãos o derramamento de sangue. Sua incumbência é espalhar o terror para a salvação do mundo e para a conquista do objetivo da redenção, que é a relação filial com Deus, sem Estado e sem classes. Tal foi a exposição sutil de nafta. Fez-se silêncio no pequeno grupo. Os jovens olhavam o Sr. Settembrini como se fosse ele. Quem devesse reagir dessa ou daquela forma? Então ele disse, espantoso, francamente, confesso, que estou emocionado. Eu não teria esperado por essa. Roma locuta. E como? E como falou? Diante dos nossos olhos, ele executou um salto mortal e herático. E se há nisso uma contradição na adjetivação, ela foi temporariamente abrogada, ah, como foi? Repito, é espantoso. O Sr. admite a possibilidade de objeções, caro professor? Objeções feitas sobre o fundamento da lógica, e nada mais? O Sr. acaba de se esforçar por nos fazer entender um individualismo cristão baseado na dualidade entre Deus e o mundo e por demonstrar sua primazia sobre toda a moralidade determinada pela política. Poucos minutos depois levou o socialismo até a ditadura e o terror. Como fazer consoar essas coisas? Coisas contraditórias, replicou Nafta, bem podem consoar, e até rimar entre si. Só não consoa o que é mediano e medíocre. Como já me permitiu observar, seu individualismo é medianidade, uma concessão, e nada mais. Corrige sua ética pagã com um pouco. De cristianismo, um pouco de direito do indivíduo, um pouco de pretensa liberdade, e isso é tudo. Um individualismo, porém, que parte da importância cósmica, da importância astrológica da alma individual, um individualismo não social, mas religioso, que concebe o humano não como antagonismo entre o eu e a sociedade, se não como conflito entre o eu e Deus. Entre carne e espírito, um tal individualismo, genuíno, ele sim harmoniza-se da melhor forma com uma comunidade pautada pela máxima coerção, anônimo e coletivo, esse individualismo, disse Hans Castor. Septembrini mirou-o com os olhos arregalados. Cale-se, engenheiro. Ordenou com uma severidade que ia em função de seu nervosismo e tensão. Instrua-se, mas não se manifeste. Recebi uma resposta, prosseguiu, voltando-se novamente para a nafta. Ela pouco me consola, mas é uma resposta. Encaremos todas as consequências que dela decorrem. Com a indústria, o comunismo cristão nega a técnica, a máquina, o progresso. E a liberdade, ele a nega com o que o senhor denomina a corporação de comerciantes, com dinheiro e negócios financeiros, coisas que para a antiguidade tinham muito mais valor que a agricultura e o artesanato. Pois é bastante evidente, e salta mesmo aos olhos, que dessa forma, tal como aconteceu na Idade Média, todas as relações particulares e públicas ficam presas ao terreno e ao solo, e do mesmo modo, custa-me pronunciá-lo, a pessoalidade. Se apenas o solo pode alimentar, só ele é que outorga a liberdade. Não importa quão alto seja o conceito de que artífices e camponeses possam gozar, basta que não possuam terras, e logo são servos de quem as possui. Até uma fase muito adiantada da Idade Média, as grandes massas, inclusive nas cidades, compunham-se de servos. No curso de nossa conversa, o senhor mencionou cá e lá a dignidade humana. Não obstante, defende uma moral econômica que implica a falta de liberdade e ausência de dignidade da pessoa humana. Sobre a dignidade e a ausência dela, disse Nafta, bem se poderia discutir. Por ora, eu ficaria muito satisfeito se o contexto de nossos debates lhe permitisse ver na liberdade menos um belo gesto que um problema. O senhor observa que a moral econômica cristã, com toda a sua beleza e humanidade, cria servos. Eu oponho a isso que a questão da liberdade, ou a questão das cidades, como se poderia dizer de uma forma mais concreta, que essa questão, por elevada e ética que seja, acha-se historicamente ligada à mais desumana degeneração da moral econômica. Há todas as atrocidades das corporações modernas de comerciantes e especuladores, com o domínio satânico exercido pelo dinheiro, pelos negócios. Faça o questão de que o senhor não se esquive com antinomias e ambiguidades, mas professe clara e inequivocamente ser partidário da mais negra das. Reações O primeiro passo em direção à verdadeira liberdade e humanidade seria abandonar esse. Medo covarde ante a ideia de reação. Agora basta! Disse o senhor Settembrimino uma voz levemente trêmula, afastando de si a xícara e o prato, que de qualquer modo já estavam vazios, e levantando-se do sofá forrado de seda. Por hoje já basta, é o que basta para um dia, segundo me parece. Professor, obrigado pelo lanche saboroso e pela conversa, muito espiritual. Os deveres do regime reclamam estes meus amigos do Bergou, e eu gostaria, antes de irem, de mostrar-lhes o meu cubículo lá em cima. Vamos, cavaleiros! Adjil, padre! Agora até havia chamado Nafta de padre. Hans Castorp, de sobrancelhas erguidas, tomou nota do apelido. Os primos deixaram que Settembrimino organizasse a partida, dispondo deles e nem sequer perguntando se Nafta eventualmente gostaria de acompanhá-los. Os jovens despediram-se, agradecendo também, e foram convidados a voltar em breve. Acompanharam o italiano, Hans Castorp levando emprestada a obra. De miséria humaná e condizianis, um volume cartonado, em estado precário de conservação. Ainda, sentado à mesa, Lukáque Ek, com sua barba melancólica, continuava trabalhando no vestido com mangas daquela velha, quando passaram por sua porta, para logo ganhar a escada íngreme que conduzia a água furtada. No fundo, não se tratava de mais um andar, senão simplesmente do vão do sótão, com o madeiramento despido abaixo das telhas e com a atmosfera estival de um depósito, cheirando a madeira quente. Mas o sótão abrigava dois compartimentos que o capitalista republicano habitava e que serviam de gabinete de estudo e dormitório ao colaborador beletrista da sociologia dos males. Ele parecia alegre ao mostrá-los a seus jovens amigos, qualificou a habitação desolada e íntima, a fim de lhe sugerir os epítetos adequados de que poderiam servir-se para elogiá-la, o que de fato fizeram em uníssono. Era encantadora, acharam ambos, tão isolada e tão íntima, exatamente como disser o senhor Settembrini. Lançaram um olhar ao pequeno dormitório, onde, à frente do cátreo estreito, no ângulo do espigão, se estendia um pequeno tapete de retalhos e, depois voltaram ao gabinete de trabalho, mobiliado de modo não menos sumário, mas que mostrava, ao mesmo tempo, uma ordem um tanto espalhafatosa e até fria. Cadeiras toscas e antiquadas em número de quatro, com assentos de palha, achavam-se colocadas simetricamente aos lados das portas e também o sofá estava encostado à parede, de modo que o centro da peça era ocupado por uma mesa redonda solitária, coberta com uma toalha verde, na qual se via, como adorno ou para refrescos, uma sobra garrafa de água com um copo enfiado sobre o gargalo. Livros encadernados e broxados encontravam-se apoiados obliquamente uns nos outros sobre uma pequena estante e junto à janelinha erguia-se sobre pernas altas uma papeleira leve, diante da qual havia um pedacinho de feltro espesso, bastante grande para que se pudesse ficar de pé em cima dele. Durante um momento, Hans Castorp, a título de experiência, pôs-se no lugar onde o senhor setembrini costumava trabalhar, estudando as belas letras para fins enciclopédicos, sob o ponto de vista do sofrimento humano. Fincando os cotovelos na tábua inclinada, o jovem declarou que Alice podia viver de um modo isolado e íntimo. Nessa mesma posição, ele opinou, o pai de Lodovico, com seu nariz fino e comprido, haveria de ter ficado diante da escrivaninha, em Pádua. E Hans Castorp inteirou-se de que essa realmente era a papeleira do erudito, já falecido, e de que também as cadeiras empaleiradas, a mesa e a própria garrafa d'água haviam pertencido a ele. E mais ainda, as cadeiras vieram do avô, o carbonário, haviam feito parte da mobília do seu escritório de advocacia em Milão. Impressionante! Aos olhos dos jovens, a fisionomia das cadeiras tomou ares de... Em submissão política, Joaquim levantou-se daquela em que se instalaram inocentemente, de pernas. Cruzadas, olhou-a desconfiado e não voltou a ocupá-la. Hans Castorp, porém, impediante da papeleira de Septembrini, o velho, pensou no filho que agora trabalhava nela, unindo na literatura a política do avô e o humanismo do genitor. Pouco depois saíram todos os três. O escritor ofereceu-se acompanhar os primos no caminho de casa. Caminharam um bom pedaço sem falar, mas seu silêncio dizia sobre nafta, e Hans Castorp não tinha pressa. Estava certo de que o senhor Septembrini não deixaria de falar sobre o vizinho que dividia com ele a mesma casa e que só fora com eles na intenção de fazê-lo. Não se enganou. Depois de um suspiro, dado para tomar impulso, o italiano começou dizendo, senhores, eu desejaria adverti-los. Como Septembrini fizesse uma pausa, Hans Castorp indagou com fingida surpresa, contra o quê? Ele ao menos deveria ter perguntado contra quem, mas conteve-se e usou a forma impessoal para documentar a extensão da sua. Inocência, ainda que até mesmo Joaquim soubesse bem de que se tratava. Contra a personalidade. Que acabamos de visitar, respondeu Septembrini, e que tive de apresentar-lhes contra a minha vontade. Os senhores sabem que isso aconteceu por mero acaso, e não houve jeito de evitá-lo. Mas a responsabilidade me cabe e pesa muito sobre mim. É minha obrigação expor a juventude, da qual os senhores fazem parte, os perigos espirituais que acarreta o contato com esse homem. Devo pedir-lhes que mantenham em limite seguros as relações com ele. Sua forma é lógica, mas sua natureza é a confusão. Hans Castorp replicou que, realmente, não se sentia à vontade com nafta. Suas palavras deixavam-me às vezes com uma sensação esquisita. Podia-se pensar em alguns momentos que ele pretendia afirmar seriamente que o sol girava em torno da terra. Mas, como poderiam eles, os primos, ter imaginado que fosse inconveniente travar relações sociais com um amigo do Sr. Sectembrini? Ele próprio não acabava de dizer que haviam conhecido nafta por seu. Internédio? Tinham-no encontrado em sua companhia, o homem passeava com ele, tomava o chá. Na sua casa, assim sem cerimônia, e tudo isso demonstrava, afinal, sem dúvida, engenheiro, sem dúvida. A voz do Sr. Sectembrini soava suave, resignada, e contudo levemente trêmula. São objeções que se impõem, e por isso o Sr. tem razão de fazê-las. Muito bem, estou disposto a defender-me. Vivo sob o mesmo teto com esse Sr. Encontros frequentes são inevitáveis. Uma palavra traz a outra. A gente trava conhecimento. O Sr. Nafta é homem inteligente, o que é coisa rara? Tem um temperamento discursivo, assim como eu. Que me condene quem quiser, mas aproveito a oportunidade de cruzar as lanças da ideia com um adversário de qualidade até certo ponto igual. Não tenho mais ninguém, nem perto, nem longe. Numa palavra, não nego que o visito e que ele me visita. Também passeamos juntos e discutimos. Discutimos encarniçadamente, quase todos os dias. Mas confesso que a oposição e a hostilidade da sua maneira de pensar representam para mim precisamente um atrativo a mais para me encontrar com ele. Tenho necessidade do atrito. As convicções não vivem, a não ser que tenham ocasião de lutar, e eu, por minha parte, tenho sólidas convicções. Mas como poderiam os senhores afirmar o mesmo das suas próprias pessoas? O senhor, tenente, ou o senhor, engenheiro? Não estão armados para se defender contra miragens intelectuais. Correm o perigo de que essas sutilezas meio fanáticas, meio maliciosas, lhes prejudiquem o espírito e a alma. Hans Castorpa admitiu tudo isso. Seu primo e ele próprio eram, provavelmente, naturezas um tanto expostas. A velha história dos filhos enfermiços da vida, claro. Mas a ela podia se opor Petrarca com sua divisa, que o senhor Septembrini conhecia. Em todo caso, era digno de ser ouvido o que Naftes planava. Que não fossem injustos, aquilo que ele dissera sobre. O tempo comunista, por cujo transcurso ninguém deveria receber um prêmio, era mesmo notável. E também eram muito interessantes as ideias dele sobre pedagogia, coisas que ele, Hans Castorpa, nunca teria chegado a saber sem Nafta. Septembrini cerrou os lábios e Hans Castorpa apressou-se a acrescentar que ele naturalmente se abstinha de tomar partido e de formar uma opinião. Apenas achará dignos de atenção os argumentos de Nafta sobre os desejos da juventude, nada mais. Mas não deixe de me explicar uma coisa. Continuou. Esse senhor Nafta, e digo esse senhor para indicar que não simpatizo de todo com ele, pelo contrário, guardo aqui comigo sérias reservas quanto a ele e o senhor faz muito bem. Exclamou Septembrini, cheio de gratidão. Ele acaba de dizer horrores contra o dinheiro, a alma do Estado, segundo se expressava, e contra a propriedade particular, que taxava de roubo, numa palavra, atacou a riqueza capitalista, a qual, se, não me engano, afirmou que era o combustível das chamas do inferno. Parece-me que se serviu dessa expressão. Em altos brados elogiou a condenação medieval do anatocismo. E apesar de tudo isso, ele próprio. O senhor me desculpe, mas ele deve. É uma surpresa e tanto, quando se entra na casa dele. Toda aquela seda, pois, é sorrio Septembrini. A tendência dos seus gostos é característica. E os belos móveis antigos, prosseguiu Hans Castor nas suas reminiscências, apietado o século XIV, o lustre veneziano, o criadinho de libré e bolo de chocolate em abundância. É preciso que ele, pessoalmente, o senhor Nafta, pela sua pessoa, explicou Septembrini, é tão pouco capitalista quanto eu. Mas, perguntou Hans Castor, as suas palavras escondem um, mas, senhor Septembrini, bem, essa gente não deixa nenhum dos seus na miséria. Quem é essa gente? Aqueles padres. Padres? Que padres? Ora, engenheiro, eu falo dos jesuítas. Fez-se um momento de silêncio. Os primos mostraram sinais de grande. Consternação. Hans Castor exclamou, não é possível. Céus, cruzes. Não vá me dizer. Oh, homem é um jesuíta. O senhor adivinhou, respondeu o senhor Septembrini, com elegância. Não, nunca na vida eu teria. Quem é que chegaria a pensar algo assim? É por isso que o senhor o chamou de padre? Foi um pequeno excesso de cortesia, tornou-se Septembrini. O senhor Nafta não é padre. Se por enquanto ainda não atingiu esse grau, a culpa é da enfermidade. Mas ele passou pelo noviciado e fez os primeiros votos. A doença forçou-o a interromper os estudos teológicos. Depois, teve ainda alguns anos de serviço como prefeito no Instituto da Ordem, isto é, como preceptor ou mentor de jovens alunos. Isso vinha ao encontro das suas inclinações pedagógicas. E aqui pode continuar a satisfazê-las, ensinando o latino Fridericianum. Vive em Davos faz cinco anos. Não se pode dizer ao certo quando será capaz de partir, se é que um dia o será. Mas nafta pertence à Ordem e, mesmo que os laços que o ligam a ela fossem mais frouxos, nunca lhe faltaria. Nada. Eu já expliquei aos senhores que ele, pessoalmente, é pobre, quer dizer, não possui bens. Claro, é a regra. A Ordem, por sua vez, dispõe de imensas riquezas e cuida dos seus, como os senhores podem ver. Barba, Vidade, murmurou Hans Castor. E eu não sabia nem jamais pensei que uma coisa dessas ainda pudesse existir. Um jesuíta. Sim, senhor. Mas diga-me mais uma coisa, se da parte de lá ele está tão bem provido e amparado, por que cargas de água é que vive? Não quero criticar sua moradia, senhor Septembrini. O senhor está muito bem instalado na casa de Lukákek de um modo comodamente isolado e, sobretudo, tão íntimo. Mas sou da opinião de que esse nafta, uma vez que anda tão cheio da nota, para usar esse termo vulgar. Por que ele não aluga uma moradia mais vistosa, com uma entrada elegante e peças grandes, numa casa distinta? Há mesmo qualquer coisa de misterioso e aventureiro nesse jeito de morar em um quartinho desses, com todas aquelas sedas. Septembrini deu de ombros. Devem ser razões de tato e de gosto que determinaram a escolha, disse afinal. Acho que sua consciência anticapitalista se sente melhor. Quando ele habita o quarto de homem pobre se compensa pela maneira como vive. Talvez queira ser discreto. Não há por que ficar ostentando, quando o diabo está por trás, sustentando. Põe-se uma fachada que não dá na vista, e atrás dela vige o gosto do sacerdote pela seda, que esquisito. Disse Hans Castorp. Algo absolutamente novo para mim, por isso mesmo, emocionante, tenho que confessar. Não, de fato estamos muito gratos, senhor Septembrini, por que nos apresentou esse homem? Voltaremos a visitá-lo muitas vezes, pode estar certo. Ficou combinado assim. Relações como essa surpreendem, ampliam o horizonte e permitem olhar para um mundo cuja existência a gente ignorava por completo. Um autêntico jesuíta. Quando digo autêntico, dou a mim mesmo o mote do que me passa pela cabeça e que não posso deixar de notar. Pergunto, ele é um jesuíta autêntico, como os outros? Sei muito bem que o senhor pensa não ser autêntico quem tem o diabo atrás de si como sustento. Mas o que eu gostaria de saber é outra coisa, que se pode resumir na pergunta, ele é autêntico como jesuíta? É essa a questão que me consome. Ele acaba de dizer uma porção de coisas, e o senhor sabe a que me refiro, sobre o comunismo moderno e o anseio divino do proletariado que não deve impedir suas mãos de derramar sangue. Numa palavra, ele disse coisas que não quero comentar, mas comparado com esse homem o avô do senhor, com sua lança do cidadão, era um cordeirinho inocente, e peço que não leve a mal essa minha expressão. Isso é possível? Ele conta com a aprovação de seus superiores? O que ele diz é compatível com a doutrina romana, uma vez que, quanto eu saiba, a ordem intriga em prol dela, no mundo inteiro. Isso tudo não acaba sendo, como é mesmo a palavra? Herético, subversivo, incorreto? Isso ocorre a mim. Mesmo sobre nafta, e eu gostaria muito de saber o que o senhor pensa. Setembrini sorriu. Muito simples. O senhor nafta é, antes de mais nada, um jesuíta, e um jesuíta para valer. Mas em segundo lugar é um homem de espírito, do contrário eu não procuraria a companhia dele, e como tal empenha-se em encontrar novas combinações, adaptações e associações, ainda em busca de variações apropriadas a este tempo. Os senhores me viram surpreso diante das teorias dele. Comigo, ele nunca se revelar até esse ponto. Servi-me do estímulo que a presença dos senhores exerceu sobre ele para provocá-lo, a fim de que dissesse, em certo sentido, a palavra final. E essa palavra sou bastante excêntrica, bastante monstruosa, sim, claro, mas por que ele não chegou a ser padre? Ele teria a idade certa para isso. Eu já lhe disse que a doença o impediu, temporariamente. H.M. Mas, se nafta é em primeiro lugar um jesuíta e em segundo lugar um. Homem de espírito em busca de combinações, o senhor não acredita que este último elemento, esse, suplemento, provém da enfermidade? O que o senhor quer dizer com isso? Nada, não, senhor. S.T.E.M.I. Mas parece-me o seguinte, ele tem um lugar húmido que o impede de ser padre. Mas aquelas suas combinações também o teriam impedido, e sob esse aspecto pode-se dizer que as combinações e o lugar úmido pertencem à mesma categoria. Ele é, à sua maneira, uma espécie de filho enfermiço da vida, um belo jesuíta com uma manchinha úmida. Haviam chegado ao sanatório. No terraço em frente do edifício detiveram-se ainda um instante, antes de se separarem. Formaram um pequeno grupo, enquanto outros pensionistas, que andavam ociosos nas proximidades do portão, observavam sua conversa. O senhor Settembrini disse, mais uma vez, meus jovens amigos, advirto-os. Não posso proibir-lhes, caso a curiosidade os impulsione, que cultivem essa relação que já se estabeleceu. Mas tragam em torno do coração e do intelecto uma couraça de desconfiança, e nunca deixem faltar uma resistência crítica. Eu lhes definirei esse homem com uma única palavra. Ele é um voluptuoso. Os primos fizeram uma careta. A seguir, Hans Castor perguntou, um quê? Ora, veja! Mas ele pertence a uma ordem. Pelo que sei, existem ali alguns votos que devem ser feitos. E, além disso, Nafta é tão minguado e tão débil. O senhor fala muito ingenuamente, engenheiro, retrucou o senhor Septembrini. Aquilo nada tem que ver com a debilidade e quanto aos votos a certas reservas. Porém, eu falei num sentido mais lato e mais espiritual, na esperança de encontrar alguma compreensão da parte do senhor. Lembra-se do dia em que o visitei em seu quarto, já faz muito, muitíssimo tempo, quando o senhor passava pelo período de acamamento obrigatório, logo depois da sua admissão como paciente? Como não? O senhor entrou na hora do crepúsculo e acendeu a luz. Recordo-me como se fosse hoje, bem, naquele dia o curso de nossa conversa, como graças a Deus acontece com frequência, levou-nos a certos assuntos elevados. Creio que falamos até da vida e da morte, da natureza digna da morte, contanto que seja uma condição e um complemento da vida e do caráter de bicho papão que ela assume quando o espírito comete o erro pavoroso de isolá-la como princípio. Meus senhores! Prosseguiu o senhor Septembrini, aproximando-se muito dos dois jovens e estendendo-lhes o polegar e o dedo médio da mão esquerda à maneira de uma forquilha, como para apanhar-lhes a atenção, enquanto erguia o indicador da direita em sinal de admonestação, grave na memória que o espírito é soberano, sua vontade é livre e ele determina um mundo moral. Porém, se ele isola a morte de maneira dualista, esta se converte de um modo efetivo e prático, em Actu, os senhores me entendem, graças a essa vontade do espírito, numa potência própria, oposta à vida, num princípio antagônico, na grande. Sedução, império dela é o da voluptuosidade. Os senhores perguntam, por que da voluptuosidade? E eu lhes respondo, por que a morte dissolve e redime, por que traz a redenção, mas não a redenção do mal, e sim a redenção pelo mal? A morte dissolve a ética e a moralidade, redime da disciplina e da moderação, liberta para a volúpia. Se os advirto contra o homem que os senhores, malgrado meu, conheceram por meu intermédio, se os exorto a que blindem os corações com a tríplice couraça da crítica, no contato e nas discussões com ele, é porque todos os seus pensamentos têm caráter voluptuoso, pois estão colocados sob a proteção da morte, que é uma potência sumamente licenciosa, como eu já lhe disse, engenheiro, naquela ocasião. Lembro-me bem da expressão que usei, sempre guardo na memória as expressões precisas e incisivas que tive oportunidade de formular, a morte é uma potência que se volta contra o avanço moral, o progresso, o trabalho e a vida. E o mais nobre dever do educador é por as almas dos jovens ao abrigo das suas. Emanações mefíticas. Seria impossível falar de forma mais clara e mais elegante do que o senhor. Settembrini acabava de fazer. Hans Castorp e Joaquim Ziensem agradeceram-lhe muito todos os conselhos, despediram-se e subiram até o portal do Bergou, enquanto o senhor Settembrini regressava à sua papeleira de humanista, um andar acima da cela de nafta, revestida de seda. A visita dos primos à casa de nafta, que acabamos de descrever, foi a primeira que lhe fizeram. Seguiram-na duas ou três outras, uma até na ausência do senhor Settembrini, e todas elas forneceram ao jovem Hans Castorp material para as suas reflexões, sempre que ele, com a forma sublime chamada Omodei apairar ante seu olhar interior, se sentava em meio ao lugar florido de azul, e ali reinava. Irascibilidade. E mais uma coisa muito constrangedora. Assim veio o mês de agosto, e logo em seus primeiros dias passou despercebido o aniversário da chegada de nosso herói aqui em cima, junto de nós. E ainda bem que passou, o jovem Hans Castorp pressentira o com certo mal-estar. E essa era a regra. O dia da chegada não era benquisto, veteranos e mesmo primeiranistas não o comemoravam, e se normalmente se aproveitava qualquer pretexto para festividades e bebedeiras alegres. Se o número de destaques gerais importantes que marcavam o ritmo e pulsação do ano fosse acrescido de muitíssimos outros de natureza privada e irregular se aniversários natalícios, exames médicos, iminências de partidas, quer autorizadas, quer em falso, dessem motivos para comezainas no restaurante e para. Festins regados a champanhe, essa data, por sua vez, era relegada ao silêncio, deslizava-se por cima dela, realmente esquecia-se dela, e podia-se estar confiante em que os outros tampouco a teriam em mente. Sem dúvida, era. Costume prestar atenção às subdivisões do tempo, observava-se o calendário, a sucessão, a volta de determinado dia. Mas medir e contar aquele tempo que para uma certa pessoa se associava ao espaço ali de cima, isto é, contar o tempo particular e individual, cabia a principiantes e a pacientes de curto prazo, os mais traquejados preferiam a imensidão, a eternidade despercebida, o dia que era sempre o mesmo, e cada um tinha suficiente delicadeza para supor-nos demais o desejo que ele próprio alimentava. Dizer a um enfermo, hoje faz três anos que o senhor está aqui seria julgado inábil e brutal. Era coisa que não acontecia. A própria senhora Storr, por maiores que fossem os seus defeitos, demonstrava nesse ponto bastante tato e polidez, de maneira que nunca cometeria tamanho agafe. Sua enfermidade, o estado febril de seu corpo, andavam ligados, inegavelmente, a uma crassa ignorância. Havia só poucos dias, ela falará à mesa da tafetação dos ápices dos seus pulmões, e durante uma conversa sobre assuntos históricos declarara que as datas dos grandes feitos da história eram para ela uma espécie de anel de polícrates, deixando estupefatos os comensais. Era, porém, inimaginável que fosse recordar, em fevereiro, aos jovens iensem a data do seu jubileu, ainda que talvez se lembrasse dela, pois a sua infortunada cabeça estava naturalmente cheia de datas e coisas inúteis, e a senhora Storr gostava de fazer as contas dos outros. Mas a tradição impedia a de falar. E o mesmo se deu no aniversário da chegada de Hans Castor. No curso da refeição, a desgraçada procurara uma vez piscar-lhe o olho de modo significativo, mas, como a fisionomia do jovem não desse sinal algum de compreensão, apressara-se a bater em retirada. Também Joaquim deixará de manifestar-se, e todavia não esquecer a data em que fora a estação de Davosdorf para receber o visitante. Mas Joaquim, por natureza pouco inclinado a conversar, muito menos do que Hans Castor se mostrava ali em cima, sem falar de certos humanistas e disputadores da sua roda, exibia nos últimos tempos uma taciturnidade singular e surpreendente. Só se expressava em monossílabos, embora o seu semblante revelasse um violento trabalho interior. Era evidente que a estação de Davosdorf despertava nele outras ideias que não as de chegada e de recepção. Mantinha intensa correspondência com a planície. Dentro dele, decisões iam amadurecendo. Os preparativos que fazia aproximavam-se do fim. O mês de julho fora quente e cheio de sol. Mas com o princípio do novo mês irrompeu uma onda de mau tempo, com uma umidade brumosa e com chuvas mescladas de neve, seguidas de uma nevada incontestável. Esse tempo estendeu-se, interrompido por alguns esplêndidos dias de verão, além dos fins de agosto, até pleno setembro. No começo, os quartos continuavam conservando o calor do período estival precedente, registravam-se 10 graus no seu interior, o que passava por temperatura agradável. Mas aos poucos aumentava o frio, e o aspecto da neve que caía sobre o vale causou viva satisfação, por que foi só diante disso, a queda de temperatura não teria bastado, que a administração decidiu-se acender o aquecimento central, primeiro na sala de refeições e depois também nos quartos. E quem, após ter cumprido o dever do repouso, se desembarassasse dos seus dois cobertores e, abandonando a sacada, entrasse no aposento podia tocar com as mãos úmidas e enregeladas os radiadores reanimados, cuja emanação seca intensificava o ardor das faces. Era isso o inverno? Os sentidos dificilmente se esquivavam a essa impressão e todos lamentavam terem sido roubados do verão, posto que eles mesmos, ajudados por circunstâncias artificiais e naturais, por um pródigo, com o sumo de tempo, o tivessem escamoteado a si próprios. A razão argumentava que ainda viriam uns belos dias de outono, talvez até toda uma série deles, e de tamanho esplendor cálido que não seria excessiva honra atribuir-lhes o nome de verão, uma vez que se fizesse a abstração da órbita do sol já menos oblíquo e do fato de anoitecer mais cedo. Mas o efeito que a paisagem hibernal exercia sobre a alma era mais forte que esse tipo de consolo. Os enfermos colocavam-se junto à porta cerrada da loggia e contemplavam com repugnância o torvelinho que se abatia lá fora. Pelo menos era essa a atitude de Joaquim, que disse numa voz oprimida, já vai começar de novo? Hans Castor respondeu do fundo do quarto, seria um pouco prematuro. Só pode ser passageiro, apesar da terrível aparência definitiva. Se o inverno consiste em escuridão, neve, frio e radiadores quentes, então o inverno voltou, não há como negar. E quando se considera que o inverno acaba de terminar e mal passou o de gelo, em todo caso nos parece que estamos recém saídos da primavera. Não é, então admito que é caso de se passar mal. São coisas que ameaçam a vontade de viver de qualquer um e vou lhe explicar porquê. Quero dizer que o mundo normalmente está organizado de maneira a corresponder às necessidades do homem e a estimular-lhe a vontade de viver. Isso é preciso admitir. Não vou a ponto de dizer que a ordem natural das coisas, por exemplo, o tamanho da terra, o tempo que ela precisa para dar uma volta em torno de si mesma e em torno do sol, o ciclo das estações, o ritmo cósmico, se o quer chamar assim, ora. Que tudo isso obedeça às nossas necessidades, tal afirmação seria muito pretenciosa e simplista, seria pura teleologia, como dizem os filósofos. Mas o caso é que, graças a Deus, as nossas necessidades e os fatos básicos e gerais da natureza estão de acordo uns com os outros. Digo, graças a Deus, porque aí temos realmente um motivo para dar graças a ele, e quando vem o verão ou o inverno na planície então já passou tanto. Tempo desde o verão ou o inverno anterior que a estação que chega nos é nova e bem-vinda a outra. Vês, e disso deriva a vontade de viver. Mas aqui em cima, essa ordem e esse acordo têm sido perturbados, primeiro porque no fundo não há verdadeiras estações, como você mesmo me disse certa vez, mas somente dias de inverno e dias de verão desordenadamente. Numa completa Michórdia, e segundo porque aquilo que decorre para nós aqui não é tempo, de maneira que quando o inverno chega já não é novo, mas sim o mesmo de antes, e daí se explica o mau humor com que você está olhando pela janela. Muito obrigado, disse Joaquim. E agora que você me explicou tudo isso, parece-me tão satisfeito que até se conforma com a coisa em si, apesar de ela. Não, exclamou Joaquim. Basta. Ele disse. Uma porcaria. Tudo aqui é uma enorme porcaria. Dá asco. E se você, da sua parte? Eu, e saiu do quarto a passo apressado, batendo a porta atrás de si, furioso, e, a julgar pelos sinais, seus olhos belos e brandos haviam marejado de lágrimas. O outro ficou atrás, consternado. não tomara muito a sério certas decisões do primo. Enquanto este se limitara a ameaças feitas em altos brados. Agora, porém, que alguma força operava silenciosamente no interior de Joaquim e o primo se comportava como acabava de fazer, Hans Castor peterrorizou-se, porque compreendia que esse militar era bastante homem para passar a agir. E o jovem ficou pálido de medo, medo que sentia por ambos, pelo outro e por si próprio. É bem possível que ele vá morrer. Pensou. E como isso indubitavelmente fosse uma sabedoria de terceira mão ainda se mesclou com ela a tortura de uma suspeita antiga e jamais aquietada. Enquanto ele continuou a cismar, será possível que ele vá me deixar sozinho aqui em cima, a mim, que somente subi para visitá-lo, ponto. E ainda chegou a acrescentar, mas isso seria maluco e horroroso, a tal ponto que sinto como meu rosto se gela e meu coração lateja desordenadamente. Pois se eu ficar sozinho nestas alturas, e é isso que farei, se ele partir, pois não entra em questão eu acompanhá-lo, então. Nesse caso, agora meu coração para por completo, então nesse caso é para sempre, para todos os tempos, pois sozinho nunca na vida reencontrarei o caminho que conduz a planície. Tais foram as temorosas reflexões de Hans Castor. Aquela mesma tarde devia trazer-lhe certeza sobre o curso do porvir, Joaquim declarou suas intenções, foram lançados os dados, deu-se o golpe decisivo. Depois do chá desceram ao subterrâneo bem iluminado para apresentar-se ao exame mensal. Era em princípios de setembro. Ao entrarem na atmosfera seca do consultório encontraram o doutor. Krokowski sentado em seu lugar diante da escrivaninha, ao passo que o conselheiro, com as faces muito azuladas e com os braços cruzados, encostava-se à parede. Com o estetoscópio que segurava numa das mãos, ia dando leves golpes no seu ombro. Bocejou em direção ao teto. Bom dia, meus filhos, disse em voz fatigada. No decorrer da cena que se seguiu, continuou manifestando uma disposição bastante lângida, cheia de melancolia e de renúncia geral. Provavelmente acabava de fumar. Mas tivera também alguns desgostos autênticos, dos quais os primos já tinham ouvido falar, incidentes de sanatório, de um gênero suficientemente conhecido. Tratava-se de uma jovem, de nome Amy Nolting, que se internara no Bergou pela primeira vez no outono do ano retrasado e receberá alta nove meses depois, em agosto. Mas já em setembro reaparecera, porque não se sentirá bem em casa, em fevereiro. Fora novamente mandada para a planície, com pulmões onde já não se percebia o menor ruído estranho, mas em meados de julho voltará a ocupar o seu lugar à mesa da senhora e o tis. Haviam surpreendido a dita Amy, a uma hora da madrugada, em companhia de um enfermo chamado Polipraxios, o mesmo grego que na noite do carnaval causará a sensação pela elegância das suas pernas, um jovem químico, cujo pai possuía uma fábrica de tintas no pireu. Polipraxios foi apanhado no quarto de Amy por uma amiga loucamente enciumada, que ali chegará pelo mesmo caminho que ele, isto é, pelas sacadas, e, dilacerada de mágoa e de raiva diante do quadro que se lhe oferecerá, fizeram uma gritaria medonha, alarmando todo o mundo e dando origem a um escândalo extraordinário. Berens vira-se obrigado a despedir todos os três, o ateniense, a Nolting e a amiga que de tanta paixão não se importara com a própria honra, ele acabava de discutir esse assunto chocante com o assistente, a cuja clientela particular haviam pertencido tanto o Amy como a amiga. Ainda durante o exame dos primos prosseguiu ocupando-se com o caso, num tom sombrio e resignado, era um perito tão consumado na arte da auscultação que sabia explorar o interior de um enfermo enquanto falava de outra coisa e ainda ditava ao assistente os fenômenos verificados. Pois é, gentlémem, sempre essa maldita libido. Disse, claro que os senhores se divertem com essa história, pouco lhes importa. Vesicular Mais um diretor de Sanatório fica com nojo dessas coisas, podem Maciês, podem me acreditar. Que culpa tenho eu de que a tísica ande frequentemente acompanhada de extrema concupiscência? Respiração levemente rude. Não fui eu quem arranjou o mundo dessa maneira. Mas, antes que a gente se dê conta disso, acha-se no papel de um dono de conventilho. Diminuição do murmúrio, abaixo da axila esquerda. Temos a análise, proporcionamos oportunidades para desabafarem. Que adianta? Quanto mais se abrem esses piratas, mais assanhados se tornam. Eu recomendo a matemática. Aqui melhorou, desapareceram os roncos. Ocupar-se com matemática, digo eu, é o melhor remédio que existe contra a lascivia. O promotor Paravan, que muito sofria da tentação, meteu-se a estudá-la. Anda às voltas com a quadratura do círculo e sente-se bastante aliviado. Mas a maioria é por demais estúpida e preguiçosa para isso. Que Deus os perdoe! Vesicular. Olhe, eu sei perfeitamente que para a mocidade aqui em cima não custa tomar um mau caminho e depravar-se. Por completo. Há tempos fiz algumas tentativas de intervir nesses casos de devassidão. Mas aconteceu que um irmão ou noivo qualquer me perguntasse a queima-roupa o que eu tinha com isso. Desde então limitou-me a ser um simples médico e nada mais. Ligeiro estertor à direita, na parte superior. Estava terminado o exame de Joaquim. O doutor Berens enfiou o estetoscópio no bolso do avental e esfregou os olhos com a manzorra esquerda, como costumava fazer quando entregava os pontos ou sentia-se melancólico. Quase maquinalmente, entre vocês os mal-humorados, recitou a sua lição, pois então, Ziensem, ânimo. É verdade que nem tudo corre como no manual de fisiologia, aqui e ali ainda está encrencado, e por enquanto o senhor ainda não liquidou sua conta com Gafi, pelo contrário, comparado com a última vez, até subiu um grau na escala, seis é o que deu, mas não há motivo para anunciar aos brados a dor do mundo. Quando chegou aqui, estava mais. Doente que hoje, isso lhe dou por escrito, e se o senhor ficar conosco ainda um, cinco ou seis? Menses. Não acha que Menses soa melhor que Menses? Decidi que só vou dizer Menses, daqui para frente, senhor conselheiro, começou Joaquim. Estava de pé, com o torso desnudo, numa atitude tesa. Tinha o peito saliente, os calcanhares unidos e as mesmas manchas terrosas no rosto que tiveram certa ocasião, quando Hans Castor, pela primeira vez, notara que esse era o modo como emparedecia até esbronzeada. Se o senhor, prosseguiu Berens, sem se importar com a interrupção, prestar serviço mais meio aninho por aqui, vai ficar curado, poderá tomar Constantinopla de assalto, terá fortaleza o bastante para firmar-se como comandante em chefe em todas as fortalezas que queira. Deus sabe quantos trocadilhos o médico ainda teria feito, em sua disposição sombria, não o tivessem desconcertado a atitude imperturbada de Joaquim e sua intenção inabalável de falar e de falar corajosamente. Senhor conselheiro, disse o jovem, com todo o respeito eu lhe queria dar parte de que resolvi viajar. Ora veja, quer tornar-se viajante? Eu pensava que o senhor, mais tarde, quando curado, queria ingressar nas fileiras do exército. Não, senhor conselheiro, tenho de partir imediatamente, daqui a uns oito dias. Não diga. Estou escutando bem? O senhor quer bater em retirada, quer escapulir? Sabe que isso é deserção? Não, senhor. Conselheiro, não penso assim. Preciso apresentar-me a meu regimento. Mesmo que eu lhe diga que dentro de meio ano sem falta poderei dar-lhe alta, mas que eu, antes de meio ano, não posso dar-lhe alta? Joaquim ia assumindo a atitude cada vez mais militar. Encolhendo a barriga, ele disse laconicamente com voz sufocada, faz mais de um ano e meio que estou aqui, senhor conselheiro. Não posso esperar mais tempo. No começo, o senhor me disse, três meses. Depois o meu. Tratamento foi sucessivamente prolongado por outros três ou seis meses e ainda não estou curado. A culpa é minha? Não, senhor conselheiro. Mas não posso esperar mais tempo. Se não quero perder de vez o recrutamento, então não posso esperar aqui em cima pela cura completa. Tenho que descer agora mesmo. Ainda necessito de algum tempo para me equipar e tomar outras providências. Sua família está de acordo com seu procedimento? Minha mãe está de acordo. Já ficou tudo combinado. Em 1 de outubro entrarei como aspirante no Regimento 76. Assumindo todos os riscos? Perguntou Berens, fixando nele os olhos injetados. Sim, senhor conselheiro, respondeu Joaquim, com os lábios trêmulos. Bom, então está bem, o conselheiro mudou de expressão, relaxou a atitude, cedeu. Tá bem, Ziensem. Mexa-se. Deus o acompanha e na viagem. Veja que o senhor sabe o que quer, toma responsabilidade para si e é certo que as. Consequências são da sua conta e não da minha, a partir do momento em que o senhor toma a responsabilidade para si. Ajuda-te e ajudar-te. O senhor parte por sua conta e risco, eu não garanto nada. Mas que assim seja, afinal, tudo pode sair bem. O senhor escolheu uma profissão ao ar livre. É possível que se dê bem com ela e consiga triunfar? Sim, senhor conselheiro. E esse jovem da classe dos paisanos? O senhor vai junto na Romaria? Cabia a Hans Castor para responder. Ele estava ali, tão pálido como há um ano, quando do exame de então resultar a seu internamento, estava no mesmo lugar como naquela ocasião e novamente se via pulsar seu coração contra as costelas. Ele disse, para mim, tudo depende de seu parecer, senhor conselheiro. De meu parecer? Muito bem. E puxando-o pelo braço, Berens aproximou-o de si. A escutou e percutiu. Não ditou. A coisa foi rápida. Quando terminou, disse, o senhor pode partir. Hans Castor balbuciou, quer dizer, mas como? Estou curado? Sim, o senhor está curado. Daquele lugar à esquerda, em cima, já não vale a pena falar. A temperatura do senhor não pode ter relação com ele. Não sei dizer. de onde ela vem. Acho que não tem grande importância. Por mim, o senhor pode partir. Mas, senhor, conselheiro, permita-me a pergunta. O senhor está falando sério? Se eu falo sério? Mas como? Que ideia é essa? Eu queria saber o que o senhor pensa de mim. Por quem me toma? Pelo dono de um conventilho? Era uma explosão de cólera. O azul das faces do médico intensificara-se, assumindo um tom violeta por causa da congestão ardente. A crispação unilateral do lábio, sob o bigodinho, acentuara-se, descobrindo os dentes de cima, amarelados, ele fez avançar a cabeça, como um touro, e seus olhos saltaram, lacrimosos estriados de sangue. Não admito isso! Ele gritou. Em primeiro lugar, fique sabendo que não sou dono de coisa alguma. Sou um funcionário desta empresa. Sou médico. Sou somente médico. O senhor compreende? Não sou alcoviteiro. Não sou nenhum senhor amoroso da Via Toledo, na Bela Nápoles. Está me entendendo? Sirvo a humanidade sofredora. E se os senhores tiverem formado opinião diferente a respeito de minha? Pessoa, podem ambos ir às favas ou ao diabo ou águas abaixo, conforme sua livre escolha. Boa viagem! A passos longos e apressados, saiu pela porta que dava para a antessala do gabinete de radiografia e fechou-a atrás de si com um estrondo. Os primos olharam para o doutor Krokowski em busca de um conselho. Mas este enterrou o nariz e o rosto inteiro em sua papelada. Vestiram-se às pressas. Enquanto subiam a escada, Hans Castor falou, foi terrível. Você já ouviu assim antes? Não, assim nunca. São esses ataques de loucura cesárea. A única coisa que se pode fazer é aguentá-lo sem perder a linha. Claro que ele andava nervoso com a história de Pulipraxius e da Nolting. Mas você viu, continuou Joaquim, e era visível que o prazer de ter lutado com êxito lhe enchia o coração e lhe oprimia o peito. Você viu como ele cedeu o terreno e capitulou, quando percebeu que eu não estava brincando. Basta que a gente se mostre enérgico e não se deixa temorizar. Agora recebi uma espécie de autorização. O próprio Berens disse que provavelmente conseguirei triunfar daqui a oito dias. A viagem que, e em três semanas me apresentarei ao regimento, apressou-se em corrigir-se, de modo a deixar Hans Castor fora da jogada e limitar a própria pessoa as manifestações que fazia com a voz vibrante. Hans Castor permaneceu calado. Não comentou a autorização de Joaquim, tampouco a própria, da qual também poderia ter falado. Preparou-se para o repouso. Introduziu o termômetro na boca. Com umas poucas manobras velozes e precisas, cheias de arte aperfeiçoada, envolveu-se nos seus dois cobertores de lã de camelo, em conformidade com aquela prática sagrada da qual ninguém tinha ideia na planície. Depois, deixou-se ficar estendido, imóvel, transformado num rolo simétrico, sobre a excelente espreguiçadeira, em meio à umidade fria da tarde de princípios de outono. Nuvens carregadas de chuva pairavam baixas, a bandeira com a marca do sanatório estava arriada, restos de neve cobriam os galhos molhados do abeto. Do alpendre do andartério, donde, fazia mais de um ano, ressoara pela primeira vez a voz do Sr. Albin, subia um murmúrio de conversas abafadas até os ouvidos de quem cumpria seu serviço e cujos dedos e rosto rapidamente se enregelavam com o frio e a umidade. Ele estava acostumado e aceitava com gratidão o estilo de vida daqui, que havia muito se tornará para ele o único imaginável e que lhe permitia ficar deitado ao abrigo de tudo e entregar-se a seus pensamentos. Era a coisa resolvida. Joaquim partiria. Radamanto dera-lhe alta, não Ritchie, não como curado, mas em todo caso dera-lhe alta com uma meia-provação, em virtude e como reconhecimento de sua atitude firme. O primo viajaria no trem de Vitola Estreita, desceria a baixada, até Landquart, até Romain-Schurman, para depois transpor o lago vasto e profundo, sobre o qual cavalgar o cavaleiro do poema, e então atravessar a Alemanha inteira até chegar em casa. Viveria lá embaixo, no mundo da planície, rodeado de pessoas sem noção alguma sobre como se devia viver, pessoas que nada sabiam do termômetro, nem da arte de se envolver nos cobertores, nem do saco de peles, dos três passeios cotidianos, do, enfim, difícil dizer, difícil listar tudo o que desconheciam as pessoas lá embaixo, mas a noção de que Joaquim, depois de ter passado mais de um ano e meio ali em cima, viveria doravante entre os incientes, essa noção, que só dizia a respeito a Joaquim, e apenas vaga hipoteticamente a ele, Hans Castor, perturbou-o de tal forma que fechou os olhos e fez com a mão um gesto qual se defendesse. Impossível, impossível! Murmurou. Mas, uma vez que era impossível, ele mesmo continuaria a viver sozinho aqui em cima. Sem Joaquim? Sim. Por quanto tempo? Até que Berês lhe desse alta como curado, e isso a sério, e não como hoje. Mas, hein? Primeiro lugar, esse momento era de tal forma indeterminado que para fixá-lo só se podia repetir. Aquele gesto vago que Joaquim esboçara em certa ocasião, e, em segundo lugar, era duvidoso se o impossível de agora se tornaria mais possível no futuro. O contrário parecia mais provável. Era preciso reconhecer, com lealdade, que nesse momento em que o impossível talvez ainda não fosse tão impossível como seria mais tarde uma mão estava sendo estendida para segurá-lo, pelo fato da partida em falso de Joaquim, eram-lhe oferecidos um bastão e um guia para conduzi-lo à planície, para onde ele, por força própria, jamais encontraria o caminho. A pedagogia humanística, se ficasse sabendo dessa oportunidade, quanto não o exortaria que agarrasse o bastão e aceitasse o guia. Ora, o senhor Settembrini representava coisas e potências interessantes, sem dúvida, mas não exclusivas e absolutas, e o mesmo ocorria com Joaquim. O primo era militar. Partia, quase na hora do projetado regresso de Marúzia, a moça dos seios opulentos, que, como sabemos, devia voltar a 1º de outubro. Ao paisano Hans Castor, porém, a partida figurava-se impossível precisamente porque ele tinha de esperar por Claudia Schauchat, de cuja volta, por enquanto, nem sequer se falava. Não penso assim, disser o primo, quando Radamanto usará o termo deserção, que, com referência a Joaquim, estava claro, não passava de um disparate e de um exagero do médico agastado. Mas ao paisano apresentavam-se as coisas sob um aspecto diferente. No seu caso, ah, era assim mesmo, sem dúvida alguma. Fora com a intenção de arrancar de seus sentimentos essa ideia decisiva que ele se deitara hoje, aqui, nesse frio úmido, ora, no seu caso, seria mesmo deserção, caso ele aproveitasse a ocasião e partisse mais ou menos de infalso para a planície. Ele desertaria das responsabilidades que se desdobravam diante dele, devido à visão daquela forma sublime chamada. Ou mudei, desatenderia os deveres que lhe impunham o seu reinado, deveres laboriosos e excitantes, que ultrapassavam suas forças inatas, mas que o enchiam de uma felicidade aventurosa quando se consagrava a eles em sua sacada ou naquele lugar florido de azul. Tirou o termômetro da boca, com tamanha violência como só lhe acontecerá numa única ocasião, quando usará pela primeira vez, logo depois de a superior a lhe haver vendido o delgado instrumento. Examinou-o com a mesma curiosidade de então. Mercúrio se elevara com vigor. Mostrava 37,8, quase 9. Hans Castor jogou para longe os cobertores, levantou-se de um salto, deu alguns passos rápidos através do quarto, em direção à porta do corredor. Depois voltou à cadeira. Achando-se novamente na posição horizontal, chamou em voz baixa Joaquim e informou-se da temperatura do primo. Não tirei, ele respondeu. Bem, estou com o tempero ardente, disse Hans Castor, servindo-se da... Expressão da senhora Castor, que a usava por analogia com o aguardente. Joaquim, atrás da divisória de... Vidro, permaneceu em silêncio. Tampouco mais tarde ele disse coisa alguma, nem nesse dia nem nos seguintes, e não fez perguntas a respeito dos projetos e decisões de Hans Castor, dada a brevidade do prazo, tudo iria se revelar naturalmente, por atos ou pela omissão de atos, e foi esta última alternativa que se deu. Hans Castor parecia ter aderido ao quietismo, que pretendia saber que agir equivaleria a ofender a Deus, que pretenderia atuar sozinho. Em todo caso, a atividade limitara-se nesses últimos dias a uma visita a Berens, da qual Joaquim sabia, e cujo transcurso e resultado eram tão fáceis de adivinhar como contar de um a cinco nos dedos da própria mão. O primo declararia que se permitia conferir mais valor às numerosas advertências anteriores que o conselheiro lhe fizera, no sentido de que esperasse a cura completa para que jamais tivesse necessidade de voltar, do que aquelas palavras apressadas, ditas no minuto de exasperação, ele tinha 37,8, não se podia considerar Ritchie como autorizado a partir, e, a menos que as palavras do conselheiro naquela ocasião devessem ser interpretadas como uma expulsão, medida que ele, falante, não achava merecer, desejava comunicar sua decisão, a qual teria chegado pelo caminho do raciocínio calmo e em desacordo consciente com Joaquim Zientsin. Ele permaneceria aqui por enquanto e aguardaria sua plena desintoxicação. A isso, o médico responderia quase literalmente, três bem e muito bem, e, vamos por uma pedra no que passou, e ainda, isso sim é que é falar como pessoa sensata, e que ele logo vira que Hans Castorp teria mais talento para bom paciente que aquele fujão, aquele gabola. E assim por diante. Fora esse, segundo as conjeturas mais ou menos exatas de Joaquim, o transcurso da entrevista. Por isso, não disse nada. Apenas verificou em silêncio que Hans Castorp não imitava as medidas que ele mesmo tomava para preparar a viagem. Por outro lado, o bom Joaquim andava mais que atarefado com os seus próprios problemas. Realmente não. Li era possível preocupar-se com a sorte e o futuro domicílio do primo. Uma tempestade agitava. Li o peito, como facilmente se pode compreender. Ainda bem que tinha deixado de tomar a temperatura, sob a alegação de que o termômetro se quebrara ao cair no chão, se a houvesse tomado, talvez fosse obter resultados perturbadores. Sobrecitado como estava, possuído de alegria e de impaciência, que ora lhe abrasavam as faces com um ardor sombrio, horas faziam empalidecer. Já não era capaz de permanecer deitado. Durante todo o dia, Hans Castorp ouvia o percorrer o aposento a passos largos, e isso precisamente nas horas, quatro vezes por dia, em que no Bergo predominava a posição horizontal. Um ano e meio. E agora desceria a planície, iria para casa e ao regimento, afinal, mesmo que tivesse apenas meia autorização para isso. Não era pouca coisa, de modo algum, Hans Castorp tinha plena compreensão quanto aos sentimentos do primo que caminhava, e requieto. Dezoito meses, todo o ciclo de um ano e mais a metade de outro, passará-os. Aqui nestas alturas, criando raízes profundas neste solo, seguindo os trilhos desta ordem vigente. Deste plano de vida inalterável, que ir observar-a durante sete vezes setenta dias, em todas as estações, e agora voltar para casa no estrangeiro, ir ter com os incientes desta vida. Quantas dificuldades de aclimatação não o esperariam lá embaixo? E seria de admirar que não houvesse somente alegria na grande excitação de Joaquim? E que também um quê de angústia, de dor pela despedida de tantas coisas costumeiras o impelisse a andar pelo quarto? Isso sem nem falar de Marúzia. Mas preponderava alegria. O coração e a boca do bom Joaquim transbordavam de alegria, ele se ocupava de si próprio, desinteressando-se do futuro do primo. Dizia que tudo seria novo e viçoso, a vida, ele mesmo, o tempo, cada dia, cada hora. Voltaria a desfrutar um tempo. Valioso, anos de juventude que decorreriam lentamente e pesariam na balança. Falou de sua mãe, segundo a mulher do tio de Hans Castorp, a tia Zienzen, que tinha os mesmos olhos meigos e negros de Joaquim. Ele não a vira todo esse tempo passado nas montanhas, porque ela, esperando, assim como ele, mês a mês e semestre a semestre à volta do filho, acabará por não se resolver em momento algum a vir visitá-lo. E falou, com um sorriso entusiástico, do juramento à bandeira que prestaria dentro em breve, a cerimônia solene era realizada em presença da bandeira e jurava-se ao próprio estandarte. Não diga! Admirou-se Hans Castorp. Sério? Diante de um mastro e um pedaço de pano? Sim, era isso mesmo, e na artilharia jura-se diante do canhão, de maneira simbólica. Na opinião do paisano eram costumes bem entusiásticos, até patéticos e fanáticos, se poderia dizer, a que Joaquim acedeu com a cabeça, orgulhoso e satisfeito. Absorvia-se-nos. Preparativos. Pagou a última conta na administração e começou a arrumar as malas dias antes do prazo que se fixar a si mesmo. Emalou as roupas de verão e as de inverno e mandou o criado costurar dentro de uma capa de aneagem o saco de peles e os cobertores de lã de cameiro, talvez lhe pudessem ser úteis por ocasião das grandes manobras. Pôs-se a dizer adeus a todo mundo. Fez visitas de despedida na after septembrini, sozinho, pois o primo não o acompanhou dessa vez, tampouco perguntou pelo que o italiano observara quanto a partida iminente de Joaquim e a não partida de Hans Castorp, se septembrini teria dito veja só. Veja só, ou que coisa, que coisa, ou as duas coisas, ou povereto, isso pouco importava. Chegou então a véspera da viagem, o dia em que Joaquim percorreu pela última vez todas as fases do programa diário, cada refeição, cada repouso, cada passeio, e também se despediu dos médicos e da superiora. E fez-se amanhã do dia da partida, com os olhos ardentes e as mãos frias, Joaquim apareceu na hora do café. Não dormirá. Noite toda. Mal engoliu um bocado, e quando Anã anunciou que a bagagem já se achava amarrada. No carro levantou-se de um pulo, a fim de dizer adeus aos companheiros de mesa. A sortad estorverteu lágrimas durante a despedida, as lágrimas fáceis e insípidas peculiares às pessoas incultas, mas, por trás das costas de Joaquim, fez a professora uma careta, encolhendo os ombros e meneando a mão espalmada para manifestar, de uma forma sumamente ordinária, as suas dúvidas quanto à propriedade da partida do jovem e ao seu futuro bem-estar. Hans Castor reparou nesse gesto, enquanto, já de pé, esvaziou sua xícara para seguir o primo. Restava ainda distribuir as gorjetas e, no vestíbulo, retribuir os cumprimentos oficiais de um emissário da administração. Como sempre, alguns pensionistas estavam presentes para assistir ao Botafora, a senhora Eutiz, com esterilete, a Levi com sua pele de marfim, o excêntrico professor Popov e sua noiva. Abanaram os lenços, quando o coche, refreado nas rodas traseiras, desceu a rampa. Joaquim receberá um. Ramalete de rosas. Tinha a cabeça coberta com um chapéu. Hans Castor, não. Amanhã era. Magnífica, o primeiro dia de sol depois de longo tempo enevoado. O sishiaor, as torres verdes, o símbolo do Dorfer destacavam-se no azul como símbolos inabaláveis, e os olhos de Joaquim repousavam sobre eles. É quase uma pena, opinou Hans Castor, que o tempo tenha melhorado tanto, justamente no momento da partida. Parecia ver nisso certa maldade, uma impressão final desfavorável facilitava qualquer separação. Ao que Joaquim replicou não precisar de algo que lhe facilitasse partir, esse tempo era ótimo para seu preparo militar e muito útil lá embaixo. Afora essas palavras, falaram muito pouco. Dadas a situação de cada um deles em particular e a que existia entre ambos, realmente não sobrava muito a dizer. Além disso, o porteiro coxo achava-se sentado à sua frente, ao lado do cocheiro. Eretos, sacudidos sobre o estofamento duro do carro, haviam deixado atrás o regato e a trilha estreita. Seguiram então pela estrada ladeada de habitações esparsas, paralela ao leito da Via Férrea, e finalmente pararam na Praça Pedregosa, em frente da estação de Davosdorf, não mais que um teleiro. Hans Castor assustou-se ao reconhecer tudo isso. Desde sua chegada, que se realizará de tardezinha, fazia mais de treze meses, não voltará a ver a estação. Foi aqui que cheguei, constatou desnecessariamente. E Joaquim limitou-se a responder, pois, enquanto pagava o cocheiro. O laborioso porteiro coxo dedicou-se à compra da passagem e ao despacho das bagagens. Os primos achavam-se lado a lado sobre a plataforma, diante do trenzinho, ao lado do pequeno compartimento estofado em cor cinza, onde Joaquim puseram sobretudo o cobertor de viagem enrolado e as rosas, para reservar o seu lugar. Bem, agora pode ir prestar o seu juramento entusiástico, disse Hans Castor. E Joaquim tornou. Sem falta. E que mais? Um encarregou o outro de transmitir as últimas saudações, lembranças aos de baixo, lembranças aos de cima. Depois, Hans Castor limitou-se a desenhar com a bengala no asfalto. Quando soou o sinal prevenindo os passageiros da iminência da partida, sobressaltou-se. Olhou Joaquim, e este olhou por sua vez. Apertaram-se as mãos. Hans Castor esboçou um sorriso indeciso, ao passo que os olhos do primo mostravam-se sérios, tristes e insistentes. Hans, disse então, Deus Todo-Poderoso, onde, em todo o vasto mundo, já se viu coisa tão embaraçosa. Joaquim acabava de chamar Hans Castor pelo prenome. Não por você ou o meu caro, como sempre havia feito, mas pelo prenome, sem levar em conta seus princípios todos de rigidez e reserva, e de um modo embaraçosamente exagerado. Hans repetiu, apertando com uma angústia apressada a mão do primo, ao passo que este não podia deixar de perceber que a nuca. Do outro, exausto pela insônia, pelo nervosismo da viagem e pelo abalo da despedida, tremia, como fazia a sua própria, quando estava reinando. Hans, disse Joaquim, com insistência, venha logo, você também. Com isso, ele saltou pelo estribo. Fechou-se a porta, ouviu-se o apito, os vagões se deslocaram, a pequena locomotiva pôs-se em movimento, e o trem partiu. O viajante acenou com o chapéu pela janela. O outro, que ficava atrás, respondeu com a mão. Com o coração emocionado, ainda ficou ali por muito tempo, sozinho. Depois, voltou devagar a fazer o caminho que, havia um ano e alguns dias, Joaquim trilhara com ele. Assalto rechaçado. A roda girava. O ponteiro ia avançando. Já terminar a época do salepo e da aquilégia, o cravo silvestre desaparecera também. As estrelas azuis da genciana, bem como os lírios verdes pálidos e venenosos, tornavam a apontar na grama úmida. Por cima dos bosques pairava uma aura avermelhada. O equinócio de outono acabava de transcorrer. O dia de finados achava-se próximo, e, para os consumidores de tempo mais treinados, também o domingo do advento, o dia mais curto do ano, e a festa do Natal. Por enquanto, porém, desfiava-se ainda uma série de belos dias de outubro, dias como aquele em que os primos haviam ido ver os quadros do conselheiro. Desde a partida de Joaquim, Hans Castor não tomava mais as refeições à mesa da senhora Stor, a mesma que o doutor Blumencoe abandonara para morrer, e onde Maruz ia procurar abafar no lencinho perfumado de flor de laranjeira sua mal justificada hilaridade. Agora achavam-se ali pensionistas novos, pessoas. Completamente desconhecidas. O nosso amigo, porém, entrado no terceiro mês do segundo ano da sua estada, receberá da administração um outro lugar, numa mesa vizinha, mais próxima da porta que dava para o avarandado, colocada perpendicularmente entre a antiga e a dois russos distintos, numa palavra, a mesa de Settembrini. Sim, novamente lhe couber a ponta, em frente do lugar do médico, que em cada uma das sete mesas ficava reservado ao uso esporádico do conselheiro ou do seu assistente. Na outra extremidade, à esquerda do assento do médico-presidente, tronejava sobre diversas almofadas aquele mexicano corcunda, o fotógrafo diletante, cuja expressão, em virtude de seu isolamento linguístico, se assemelhava à de um surdo. A seu lado ficava a solteirona da Transilvânia, que, como já deplorara Settembrini, pretendia interessar o mundo inteiro pelo seu cunhado, se bem que ninguém soubesse nada desse homem nem quisesse saber. Tendo atrás da nuca uma bengala de punho de prata, que também lhe prestava serviços durante os passeios. Regulamentares, via-se essa criatura, a certas horas do dia, junto da platibanda da sua sacada. Empenhada em alargar o peito chato como uma bandeja por meio de exercícios respiratórios. De fronte a ela achava-se um tcheco, que chamava um senhor Wenzel, já que ninguém era capaz de pronunciar o seu nome de família. Settembrini, em seu tempo, às vezes fizera tentativas no sentido de articular a exótica sequência de consoantes de que se compunha esse nome. Claro que não o fizera numa intenção séria, senão para demonstrar graciosamente a impotência da sua nobre língua de latino em face daquele amontoado selvagem de sonhos. Esse homem, embora fosse redondo como uma bola e se distinguisse por uma voracidade sensacional mesmo entre os pensionistas, afirmava, desde havia quatro anos, que estava fadado ao morrer. Durante as reuniões noturnas, tocava de vez em quando num bandolim enfeitado de fitas às canções da sua terra, ou contava historietas das suas plantações de beterrabas, onde trabalhavam exclusivamente lindas pequenas. Mais perto de Hans, Castor, a ambos os lados da mesa, encontravam-se os Magnus, o cervejeiro de Rale e sua esposa. Uma atmosfera de melancolia pairava em torno desse casal, porque ambos andavam perdendo substâncias essenciais para o metabolismo, o homem, açúcar, e a mulher, proteínas. A disposição de alma, sobretudo da pálida senhora Magnus, parecia desprovida do menor traço de esperança. A vacuidade do espírito desprendia-se dela com um bafio de adega, e de forma ainda mais pura do que a inculta senhora Astor, ela representava a combinação de enfermidade e estupidez, de que Hans Castor se escandalizar espiritualmente, sendo por isso repreendido pelo senhor O senhor Magnus revelava a maior viveza e loquacidade, embora somente daquele modo que outrora originara as explosões da impaciência literária de Settembrini. Além disso, era colérico e frequentemente tinha atritos com o senhor Wenzel por motivos políticos e outros. Exasperavam nas aspirações nacionalistas do tcheco, e ainda mais o fato de ele ser partidário do anti-alcoóismo e pôr em dúvida a moralidade da profissão de cervejeiro. Em oposição a isso, o senhor Magnus, com o rosto rubro, defendia perfeição higiênica da bebida a qual os seus interesses se achavam tão intimamente ligados. Em tais ocasiões, o senhor Settembrini costumara fazer, humoristicamente, o papel de pacificador. Hans Castor, no lugar dele, sentia-se menos hábil e não dispunha de suficiente autoridade para substituí-lo. Não mantinha relações pessoais senão com dois dos seus comensais, o primeiro era a K. Ferge, de Petersburgo, seu vizinho da esquerda, o sofredor bonachão que, sob as brenhas do bigode ruivo, sabia falar ora da fabricação de galochas ora de regiões longínquas, do círculo polar, das neves eternas do Cabo Norte, e de vez em quando acompanhava Hans Castor num dos passeios regulamentares. O segundo, porém, que se unia a eles cada vez que se oferecia oportunidade e que tinha seu lugar na outra extremidade da mesa, em frente do mexicano Corcunda, era o moço de Manhattan, de cabelos ralos e dentes defeituosos, chamava-se Vessal, Ferdinand Vessal, comerciante, e era o mesmo cujos olhares haviam ficado presos, com um desejo melancólico, a graciosa pessoa da senhora a Chauchat, desde o carnaval ele procurava obter a amizade de Hans Castor. Fazia-o com obstinação e humildade, com um servilismo suplicante que tinha, aos olhos de Hans Castor, qualquer coisa de horroroso e repulsivo, porque ele compreendia o sentido complicado dessa atitude, a qual, mesmo assim, esforçava-se por acolher com humanidade. Com uma expressão, calma, pois sabia que o menor franzimento do senho já faria o rapaz, posilânime como era. Encolher-se e sobressaltar-se tolerava as maneiras subservientes de Vessal, que aproveitava todas as ocasiões para inclinar-se diante dele e bajulá-lo, permitia até que o outro, durante os passeios, lhe carregasse o sobretudo, função de que Vessal se desempenhava com certo fervor e suportava até mesmo a conversa escusa do homem de Mannheim. Vessal tinha mania de ventilar problemas como este. Era ou não era razoável declarar o seu amor a uma mulher que se amava, mas que manifestamente não correspondia. Ou seja, qual a opinião dos cavaleiros sobre a declaração de amor sem chance alguma? Ele, da sua parte, atribuía-lhe valor máximo, segundo a sua opinião, associava-se a isso uma felicidade indizível. Pois se o ato da confissão despertava repulsa e acarretava grandes vexames, garantia ao menos por um instante o pleno contato amoroso com o objeto do desejo, que era forçado a receber a confidência e a entrar na esfera da própria paixão. Mesmo que tudo terminasse nesse ponto, a perda eterna não representaria um preço excessivo pela volúpia desesperada de um único momento. O desabafo era um ato violento, e quanto maior a repugnância que se lhe opusesse, mais gozo proporcionaria. A essa altura, uma sombra nuviou a fisionomia de Hans Castorp e fez Vessal retroceder. Na verdade, ela se deveu mais à presença do jovial Sr. Ferge, o qual, como ele mesmo afirmava com frequência, ficava totalmente alheio a quaisquer assuntos elevados e complexos, e não à austeridade puritana do nosso herói. Como sempre nos empenhamos em apresentá-lo nem melhor nem pior do que era, não omitimos o seguinte fato. Certa noite, quando estava sós com Hans Castorp, o pobre Vessal, em palavras incolores, insistiu com ele para que lhe confiasse, por amor a Deus. Alguns pormenores daqueles acontecimentos e daquelas experiências da noite de carnaval que se haviam realizado depois do fim do baile, Hans Castorp atendeu a esse pedido com tranquilidade benevolente, sem que, ao contrário do que o leitor talvez acredite, esse diálogo tivesse cunho leviano ou vil. Temos, todavia, razões fortes para manter afastados dessa cena tanto o leitor como nós próprios, e limitamos-nos a acrescentar que a partir do referido do dia Vessal passou a carregar o casacão do condescendente Hans Castorp com redobrado ardor. E eis o que havia a dizer sobre os comensais de Hans Castorp. O lugar à sua direita estava vazio. Não for ocupado senão passageiramente, durante alguns dias, por um hóspede, como ele mesmo fora em outros tempos, um parente que viera da planície em visita, um emissário, bem se poderia dizer, numa palavra, James Tinnapel, tio de Hans. Era fantástico ver de repente como vizinho de mesa um representante enviado da pátria, um homem que ainda trazia fresca no tecido inglês da fatiota à atmosfera do antigo, do submerso, da vida passada, do mundo dos vivos que existia lá embaixo. Mas era forçoso que isso acontecesse. Havia muito que Hans Castor contará com tal ofensiva da planície e mesmo previra com exatidão a personalidade, que seria incumbida do reconhecimento, o que, aliás, não fora muito difícil, já que Peter, o navegante, mal entrava em questão e quanto ao tio-avô Tinnapel era a coisa sabida que nem dez cavalos o arrastariam a essas regiões, cuja pressão atmosférica lhe seria sumamente perigosa. Não, tinha de ser James o encarregado de investigar, em nome da família, a situação do parente extraviado. Hans Castor esperara mesmo que ele chegasse antes. Desde que Joaquim regressara sozinho e puser a família a par do estado das coisas ali de cima, o assalto era iminente, mais que iminente. Dessa forma, Hans Castor não se surpreendeu nem um pouquinho quando, duas semanas exatas depois da partida do primo, o porteiro lhe entregou um telegrama. Abriu, cheio de pressentimentos, e ficou sabendo da próxima chegada de James Tinnapel. Este teria de resolver. Alguns assuntos pendentes na Suíça e aproveitaria a ocasião para fazer uma excursão até as alturas de Hans. Chegaria daí a dois dias. Pois bem, pensou Hans Castor. Ótimo, pensou, e intimamente acrescentou algo parecido com o como queira. E falando em pensamentos ao parente que se aproximava, disse ainda, ah, se você fizesse ideia. Numa palavra, inteirou-se da notícia com a mais completa calma, transmitiu-a ao conselheiro Berens e a administração, mandou reservar um quarto. O de Joaquim ainda estava disponível, e dali a dois dias, a hora da sua própria chegada, isto é, em torno das oito da noite, entrou no mesmo veículo mal estofado em que havia pouco acompanhar a Joaquim para encaminhar-se à estação de Davosdorf e receber o emissário da planície, que vinha em busca de endireitar a situação. Com a tez Rubicunda, sem chapéu nem sobretudo, ele se achava à beira da plataforma quando o trenzinho entrou na estação. Pela janela do compartimento, convidou o tio a descer tranquilamente, porque já chegará ao seu lugar de destino. O cônsul Tienapel, ele era vice-cônsul e substituía dignamente o pai nesse cargo honorário, apareceu friorento, envolto no seu casaco de inverno, pois a noite de outubro estava mesmo muito fria, pouco faltava para que se pudesse falar em geada, e de madrugada, com certeza, a temperatura iria abaixo de zero, desembarcou, alegremente surpreendido, e mostrou sua alegria com certa parcimônia, de um jeito muito civilizado, peculiar aos cavaleiros distintos do noroeste da Alemanha. Então, cumprimentou o sobrinho, que estava mais para um primo, expressando com elogios enfáticos a satisfação que experimentava ao encontrá-lo com tão bom aspecto, viu que o porteiro coxo dispensava de preocupar-se com a bagagem, e assim engalgou lá fora, em companhia de Hans Castor, o assento alto e duro do coxe. Puseram-se a caminho sob um céu abundantemente estrelado, e Hans Castor, com a cabeça deitada para trás, explicou ao Te oprimo aquelas paragens elevadas, circunscrevendo essa ou aquela constelação cintilante com palavras e gestos, e chamou os planetas pelos nomes, enquanto isso, o outro prestava mais atenção à pessoa de seu acompanhante que é o cosmo, dizia de si para si que talvez fosse admissível, e não uma arrematada loucura, falar das estrelas, precisamente nesse momento e nesse lugar, mas que mesmo assim havia outros assuntos mais urgentes. Perguntou desde quando Hans Castor estava tão familiarizado com aquele mundo longínquo, ao que o sobrinho replicou que devia esses conhecimentos ao repouso noturno que fazia na sacada, na primavera, verão, outono e inverno. Como é? Ele ficaria de noite na sacada? Ah, sim. E o cônsul faria o mesmo. Não haveria jeito de escapar a isso. É claro, está mais que evidente, disse James Chinapel, complacente e um tanto intimidado. Seu irmão de criação tinha fala sossegada e monótona. Sem chapéu, sem sobretudo, estava sentado a seu lado, na frescura quase gelada da noite outonal. Você pelo visto não sente. Frio? Perguntou-lhe James, pois ele mesmo tiritava sob o grosso tecido do casacão e sua maneira. De falar parecia ao mesmo tempo precipitada e hesitante, já que seus dentes manifestavam a tendência de entrichocar-se. Nós não sentimos frio, respondeu Hans Castorp, calmo e lacônico. O cônsul não se cansava de olhá-lo de lado. Hans Castorp não buscou saber dos parentes e conhecidos de casa. Recebeu, impassivelmente grato, as lembranças que James lhe transmitiu, inclusive as de Joaquim, que já se apresentará ao regimento e estava radiante de alegria e orgulho. Fê-lo sem pedir maiores informações a respeito das coisas de sua terra. James ficou inquieto com algo de natureza vaga, que ele não sabia se vinha do sobrinho ou se tinha origem em seu próprio estado físico de viajante, olhou o entorno sem distinguir muita coisa da paisagem alpina e aspirou profundamente o ar, que ele soltou e declarou magnífico. Por certo, foi o que o outro respondeu, não era sem motivo que esse ar adquirira tanta fama. Tinha virtudes poderosas. Acelerava-a. Combustão geral, no entanto, permitia ao corpo assimilar as proteínas. Curava doenças que todo ser humano trazia latentes em si, mas antes costumava dar a elas um vigoroso estímulo e causar sua irrupção triunfal, em virtude do impulso geral que conferia ao organismo. Com a devida permissão. Triunfal? Por que triunfal? Sim, triunfal, pois será que ele jamais notara que a irrupção de uma doença representa uma espécie de triunfo e constitui como que uma festa do corpo? Claro, está mais que evidente, apressou-se o tio a concordar, sem que pudesse conter certo tremor da mandíbula, e então anunciou que permaneceria oito dias isto é, uma semana, sete dias, portanto, ou apenas seis, quem sabe? Como o aspecto de Hans Castor lhe parecia excepcionalmente bom e robusto, devido a esse tratamento cuja duração se estender além de toda expectativa, podia supor que o sobrinho desceria com ele para casa. Ora, ora, que precipitação é essa? Disse o jovem. O tio James falava a maneira lá de baixo. bastaria que estudasse um pouco o nosso ambiente e se aclimatasse a ele para que mudasse de ideia. Tudo dependia da cura definitiva. Só o definitivo tinha importância, e recentemente Berenslipes pegara mais seis meses. Ao ouvir isso, o tio tratou por meu filho e perguntou se estava louco. Você ficou doido de vez? Exclamou. Afinal de contas, essas férias já duravam 15 meses, e agora mais meio ano. Em nome de Deus Todo-Poderoso, não haveria tanto tempo à disposição. Mas Hans Castor deu uma risada serena e abrupta, com a cabeça erguida em direção às estrelas. Pois sim, o tempo. Nesse ponto, justamente, com referência ao tempo humano, James teria de retificar, antes de mais nada, os conceitos que trouxera consigo da planície, antes de abrir a boca aqui em cima. No interesse de Hans, amanhã. Mesmo ele falaria seriamente com o senhor conselheiro áurico, foi o que Tienapel prometeu. Não. Deixe de fazer isso, disse Hans Castor. Você gostará dele. É um tipo interessante, ao menos enérgico e melancólico. A seguir, apontou para as luzes do sanatório Sachal e se referiu, de passagem, aos cadáveres que eram transportados pela pista de Trenó. Jantaram juntos no restaurante do Bergou, depois de Hans Castor ter levado o visitante ao quarto de Joaquim, para dar-lhe uma oportunidade de se lavar um pouco. A peça fora fumigada com H2C, contou Hans Castor, não como se tivesse ocorrido uma partida em falso, mas uma de caráter bem diferente, quer dizer, um exitus e não um exodus. E quando o tio pediu uma explicação do sentido dessas palavras, o sobrinho lhe disse, é a gíria local. Nosso jeito de falar, disse ele. Joaquim desertou. Fugiu para as fileiras do exército. Isso também existe. Mas, vamos, ligeiro, para que a gente ainda arranje alguma comida quente. Sentaram-se um à frente do outro no restaurante agradavelmente. Aquecido, sobre o alto estrado. A anã atendeu-os sem demora e James encomendou uma garrafa de borgonha, que foi trazida deitada numa cestinha. Brindaram e deixaram-se penetrar pelo doce ardor do vinho. O sobrinho falou da vida que se levava ali em cima, no ciclo das estações, mencionou certas personagens da sala de refeições, passou para o pleomotórax, cujo processo explicou, citando o caso do jovial Sr. Fergie alongando-se sobre o fenômeno repilante do choque pleural, sem omitir as três síncopes de cor diferente que o russo pretendia ter sofrido, bem como a alucinação do olfato, que desempenhava um papel importante no momento do choque e da gargalhada que soltara ao desmaiar. Hans Castor conduzia toda a conversa. James comeu e bebeu muito, segundo o seu costume, com um apetite que a mudança de ar e a viagem haviam estimulado. Mesmo assim, interrompia de vez em quando a alimentação e permanecia com a boca cheia, sem pensar em mastigar. Mantendo a faca e o garfo em ângulo obtuso sobre o prato, cravava os olhos em Hans Castor aparentemente sem se dar conta disso. De resto, o sobrinho tampouco se melindrava com esse procedimento do tio. As veias inchadas delinearam-se nas fontes do cônsul Tienapel, cobertas de ralos cabelos louros. Não trataram dos acontecimentos da terra natal, nem de coisas familiares e pessoais, nem da cidade, nem dos negócios, nem finalmente da firma Tundeira e Vils, estaleiros, fábrica de máquinas e caldeiras, que prosseguia aguardando a chegada daquele jovem estagiário, o que, porém, estava tão longe de ser a única ocupação que ela tinha a cumprir que caberia perguntar se ela de fato ainda guardava. De certo, James Tienapel já aludirá todos esses assuntos, enquanto o carro os levará ao sanatório, e mais tarde tornará fazê-lo, mas eles haviam caído ao chão e jaziam mortos, rejeitados pela indiferença tranquila, decidida e perfeitamente natural de Hans Castor, por algo que o tornava intangível e inatacável, em certo sentido, e que fazia pensar na sua insensibilidade quanto ao frio da noite outonal ou naquelas suas palavras, nós Não sentimos frio. Talvez fosse por isso que o tio olhava de vez em quando, fixamente. A conversa focalizou também a superiora, os médicos, as conferências do doutor Krukowski. James poderia assistir a uma delas, se a sua estada durasse oito dias. Quem disser ao sobrinho que o tio tinha intenção de ouvir a palestra do médico? Ninguém. Mas dava-o por garantido, presumia-o com uma segurança, tão plácida que o simples pensamento de não presenciar esse espetáculo devia parecer absurdo ao outro. Daí sucedeu que o tio se apressou a dizer perfeitamente, compreendo, como para antecipar a suspeita de que ele houvesse planejado algo impossível. Essa era a força cujo efeito indistinto, porém imperioso, fazia que o senhor Tchanapel fitasse o sobrinho sem querer, agora, a propósito, já com a boca aberta, pois obstruíra-se-lhe o canal respiratório do nariz, ainda que o consul não estivesse resfriado. Ouviu como o parente falava da enfermidade que ali em cima formava o interesse profissional comum a todos e da predisposição que certas pessoas tinham para contraí-la. Foi posto a par do caso do próprio Hans Castor, caso sem gravidade, mas de cura lenta, da atração que os bacilos exerciam sobre o tecido celular das ramificações dos brônquios e dos alvéolos pulmonares, da formação de tubérculos, da secreção de venenos solúveis e embriagadores, da decomposição das células e do processo de caseificação, a cujo respeito era interessante saber se o mal se deteria em virtude de uma petrificação calcária e de uma cicatrização do tecido conjuntivo, curando-o, se dessa forma, ou se, pelo contrário, estenderia a sua área, criando cavernas cada vez maiores e corroendo o órgão. James Chenapel ficou sabendo da forma loucamente acelerada, galopante, desse processo, que em poucos meses e mesmo em algumas semanas levava ao êxitos. Informou-se sobre a pneumotomia, técnica magistralmente praticada pelo conselheiro, e sobre a recessão pulmonar, que fariam no dia seguinte, ou em breve, numa doente recém-chegada em estado gravíssimo, uma escocesa outrora muito formosa, mas agora atacada de gangraena pulmonum, a necrose dos pulmões, de modo que nela operava uma peste negra esverdeada, que a obrigava a respirar durante todo o dia uma solução vaporizada de ácido carbólico, para que não perdesse o juízo de tanto nojo de si própria. E de súbito aconteceu ao cônsul, inopinadamente para seu maior embaraço, desatar a rir. Explodiu numa gargalhada, procurou imediatamente conter-se, dominou-se, espantado, tossiu e empenhou-se em disfarçar, por todos os meios, agafe inexplicável. Verificou, porém, entre tranquilizado e novamente inquieto, que Hans Castor absolutamente não prestara atenção a esse incidente, que não lhe podia ter escapado, bem ao contrário, o sobrinho passou por cima dele com uma displicência que não era devida ao tato, a consideração ou a cortesia, se não a mera indiferença e impassibilidade, e manifestava uma tolerância de dimensões exorbitantes, como se, havia muito, fossem capaz de estranhar ocorrências dessa espécie. No entanto, o cônsul, seja porque desejava encobrir posteriormente com um manto deciso e dilógico seu acesso de hilaridade, seja por qualquer outro motivo, enveredou-o de repente numa conversa, só para homens, de mesa de bar, e com as veias frontais turgidas meteu-se a falar de uma chansonete, cantora de cabaré, um pedaço de mau caminho, que a essa época se exibia no bairro de Sankt Pauli e com os seus encantos carregados de muito temperamento virava a cabeça ao mundo masculino. Da República de Hamburgo. No decorrer dessa narrativa, a língua de tio James mostrou-se um tanto embargada, mas não havia necessidade de se preocupar com isso, uma vez que a complacência inabalável do seu interlocutor evidentemente contemplava esse fenômeno. Contudo, o tio notou pouco a pouco a imensa fadiga da viagem, que o dominava, a tal ponto que já por volta. Das dez e meia optou pelo fim do encontro. No vestíbulo, não ficou muito satisfeito quando toparam. Com o doutor Krokowski, que estava lendo um jornal junto à porta de um dos salões, e ao qual James Chenapel foi apresentado pelo sobrinho. Como resposta às palavras enérgicas e alegres do assistente, o cônsol foi incapaz de proferir mais do que perfeitamente, compreendo. Deu-se por feliz quando o sobrinho, anunciando que iria buscá-lo às oito para o café da manhã, passou do quarto de Joaquim, já desinfetado, para o seu próprio, pelo caminho da sacada. Então, o cônsol finalmente pôde deixar-se cair sobre a cama do desertor com o costumeiro cigarro de boa noite. Foi por um triz que não provocou um incêndio, porque duas vezes começou a cochilar com o toco aceso entre os lábios. James Chenapel, que Hans Castor chamava Tio James ou simplesmente James, era um homem de pernas longas, à beira dos quarenta, que trajava ternos de tecidos ingleses e roupa de baixo de nível alvura, tinha cabelos parcos de um amarelo canário, olhos azuis pouco distantes. Entre si, um bigodinho de palha semi-aparado e mãos muito bem cuidadas. Esposo e pai havia alguns anos, nem por isso se vira forçado a abandonar a espaçosa vivenda do velho cônso, a Avenida de Arvishield, de esposar uma moça da sua classe social, que era tão civilizada e distinta quanto ele falava da mesma maneira suave, acelerada, correta e polida. Em casa, era considerado um homem de negócios muito enérgico, circunspecto e, apesar de toda a sua elegância, friamente realista, mas num ambiente onde reinavam costumes diferentes, por ocasião de viagens pelo sul do país, por exemplo, assumia certa atitude de assentimento precipitado, uma disposição cortesa e pressurosa a autoanular-se, na qual se revelava não tanto uma insegurança quanto a própria cultura, mas sim, ao contrário, a consciência de uma forte reclusão dela em si mesma, bem como o desejo de corrigir, em si, o condicionamento aristocrático e de não deixar perceber a menor surpresa diante de formas de existência que lhe pareciam incríveis. Claro, perfeitamente, compreendo, apressava-se a dizer, para que ninguém pensasse que ele, embora distinto, era um espírito estreito. Chegará Davos com uma missão precisa e concreta, com o encargo e na intenção de intervir com firmeza na situação do parente pachorrento, de arrancá-lo dali, segundo ele mesmo dizia, e devolvê-lo ao lar. E, todavia, não deixará de perceber que estava operando em terreno estranho. Desde o primeiro momento sentirá-se acolhido por um mundo singular, um ambiente moral cuja autoconfiança não só não ficava para trás da que caracterizava seu próprio mundo, mas que chegava a ultrapassá-la. E com isso sua energia de homem de negócios entrou imediatamente em conflito com sua boa educação em um conflito dos mais graves, inclusive, pois a confiança altiva desse ambiente hospedeiro revelou-se realmente opressora. Era o que previra Hans Castor quando, no seu íntimo, responderá, alconso com um sereno como o quiser. Mas não há por que crer que o sobrinho tivesse intenção de tirar partido contra seu tio da força de caráter do meio ambiente. Hans Castor já estava por demais identificado com esse meio para que pudesse agir assim. Não era ele quem se valia dessa força. Pelo contrário, tudo ocorria com a simplicidade mais natural, desde o momento em que o primeiro pressentimento da inutilidade da sua empresa apenas roçou o espírito do cônsul, até o clímax e o desfecho, que Hans Castor, apesar de tudo, não pôde deixar de acompanhar com um sorriso melancólico. Na primeira manhã, depois do café, durante o qual o veterano apresentou o visitante à roda dos comensais, Tienapel travou conhecimento com o conselheiro Berens, que, comprido e corado, remando com as mãos, foi atravessando a sala em companhia de seu assistente pálido, em negro, e passando de mesa em mesa com seu retórico dormiu bem de todos os dias. E foi então, digamos, que o cônsul soube, pelo conselheiro, ter sido não somente uma brilhante ideia. Diz Jerico fazer companhia ao neveu solitário, mas que ele também fazia tal coisa em interesse próprio, porque era claro estar totalmente anêmico. Anêmico? Ele? Tienapel? Opa! E como? Foi o que Berens retrucou, enquanto abaixava com o indicador uma das pálpebras inferiores do cônsul. Em alto grau, ele acrescentou e disse que Sr. Tio faria muito bem, caso se instalasse comodamente na sacada por algumas semanas, estendendo-se na espreguiçadeira e imitando em todos os pontos o exemplo de seu sobrinho. No estado dele, o procedimento mais inteligente seria portar-se como se estivesse atacado de uma leve tuberculose pulmonum, que aliás está latente em todas as pessoas. Perfeitamente, compreendo, apressou-se o cônsul a responder. Com os olhos acompanhando por um instante a figura do médico com a nuca saliente, que remava embora, deixou-se ficar com a boca semiaberta, numa atitude polida e pressurosa, ao passo que a seu lado Hans Castorp se mantinha calmo e impassível. Então fizeram o passeio em direção ao banco junto do curso d'água. Como convinha, e logo após James Chinapel fez sua primeira hora de repouso, instruído por Hans Castorp, este, para reforçar o ply que o tio trouxera, emprestou-lhe um dos seus cobertores de lã de camelo em vista do bom tempo de outono. Dava-se por bem satisfeito com um só e ensinou-lhe com todo cuidado, manobra por manobra, a arte tradicional de se enrolar. Mesmo depois de o cônsul já se achar agasalhado e convertido numa múmia lisa e cilíndrica, o sobrinho desmanchou tudo e mandou o tio repetir o processo inteiro, corrigindo-o apenas em caso de necessidade. Mostrou-lhe ainda como fixar o guarda-sol na cadeira e orientá-lo em relação ao sol. O cônsul entrou a gracejar. O espírito da planície ainda era forte nele, que zombava do que aprendia, como já zombara da extensão pré-estabelecida do passeio que haviam dado depois do café. Mas ao ver o sorriso plácido e incompreensivo com que o sobrinho acolhia suas ironias, no qual se espelhava toda a confiança serena que inspirava a tradição local, assustou-se, temeu por sua energia. De negociador e resolveu providenciar sem demora a conversa decisiva com o conselheiro sobre seu sobrinho, o mais rápido possível, nessa mesma tarde, quando ainda pudesse conduzi-la com ideias próprias e as forças lá de baixo, pois as sentia diminuir e percebia que o espírito do lugar, aliado à sua boa educação, constituía adversário perigoso. Além disso, percebeu haver sido desnecessário o conselho dado pelo médico de que ele se submetresse, em virtude de sua anemia, ao regime dos enfermos. Isso vinha por si mesmo e não parecia sequer possível imaginar uma alternativa. E para um homem bem educado como ele não havia como discernir de antemão até que ponto tudo apenas parecia ser assim em virtude da tranquilidade e segurança inabalável de Hans Castor, nem até que ponto as coisas todas teriam mesmo que ser incontornavelmente assim, e não de outra maneira. Nada parecia mais evidente que ao primeiro repouso seguir-se a segunda refeição da manhã, opulenta como era, e dessa refeição resultar o passeio até Platz e Hans Castor, logo depois, embrulhar o tio mais uma vez. Embrulhar, sim, essa era a palavra. E ao sol de outono deixá-lo estendido numa cadeira cujo conforto era indiscutível e mesmo digno dos mais altos elogios. Era assim que ele próprio ficava, até que o gongo ribombante os convidasse a tomar o almoço em companhia dos demais pensionistas, um almoço excelente, saborosíssimo, e tão opulento que o repouso geral não se afigurava, a seguir, como um mero hábito exterior, mas como necessidade interna que todos se submetiam por convicção pessoal. E assim por diante, até o estupendo jantar e a reunião noturna no salão, em torno dos instrumentos exóticos. Nada havia que objetar contra uma. Ordem do dia que se impunha com tão branda naturalidade, ela não teria oferecido oportunidade. Alguma para objeções, mesmo que as capacidades críticas do consul não se encontrassem minguadas em virtude de seu estado, que ele não queria qualificar de mal-estar, mas que representava uma combinação desagradável de fadiga e excitação, acrescida de calor e de frio. Para marcar a conversa com o conselheiro Berens, ansiosamente almejada, James Chinapel seguirá a via hierárquica. Hans Castor dirigir o requerimento ao massagista, que o encaminhara à superiora, cuja pessoa singular o consul Chinapel veio a conhecer nessa ocasião. Ela surgiu na sacada, onde o achou deitado, e suas maneiras estranhas impuseram dura prova à boa educação do consul, indefeso como ele estava, estendido no invólucro cilíndrico dos cobertores. Que o prezado rapaz foi o que ele ouviu, tivesse paciência por alguns dias. O conselheiro andava tarefado, com intervenções cirúrgicas e exames gerais. A humanidade sofredora tinha preferência, em conformidade com a ética. Cristã, e, como o consul alegasse estar bem de saúde, devia acostumar-se ao fato de não ser aqui. Simul número 1, mas ter que esperar na fila até chegar sua vez. Seria diferente se ele porventura quisesse pedir um exame médico. O que a ela, Adriática, não causaria espécie, pois bastava olhar-lhe nos olhos, assim, de perto, para ver que estavam turvos e irrequietos, e a julgar por seu aspecto. Absolutamente não dava a impressão de estar com o organismo em perfeita ordem, que por favor não a levasse a mal, mas ele não lhe parecia lá muito limpo. E ela ainda quis saber se o consul desejava uma consulta ou uma conversa de caráter particular. Uma entrevista particular, naturalmente, foi o que assegurou o consul, ali de seu leito. Ele que esperasse, então, até ser chamado. Para conversas particulares, o conselheiro quase não dispunha de tempo. Numa palavra, tudo se passou de um jeito bem diferente do que James imaginara, e a conversa com a superiora lhe havia desferido um golpe duradouro no equilíbrio. Por demais civilizado para dirigir-se com desabrida franqueza ao sobrinho, cuja calma impassível demonstrava pleno acordo com os fenômenos ali de cima, e dizer-lhe quão horrorosa lhe parecia aquela megera, limitou-se a sondar cautelosamente o terreno. Fez notar que a superiora parecia ser uma senhora muito original, o que Hans Castorpa admitiu, até certo ponto, na medida em que lançou ao ar um olhar interrogador e perguntou ao tio, de sua parte, se a Milendon lhe vender um termômetro. Não, a mim? É a área de negócios dela? Tornou o tio. Ruim mesmo, no entanto, era depender claramente da fisionomia do sobrinho que ele não teria se admirado nem um pouco se isso de fato tivesse acontecido. Nós não sentimos frio, era o que se lia nessa fisionomia. O cônsul, porém, ressentia-se do frio, ressentia-se dele sem cessar, apesar de a cabeça lhe arder, e pensou que se a superiora realmente lhe houvesse oferecido um termômetro ele dê certo teria rejeitado, mas que isso não teria sido mais correto, já que não se podia, sob maneiras civilizadas, usar o termômetro de outra. Pessoa, como o do sobrinho, por exemplo. Assim decorreram alguns dias, quatro ou cinco. A vida. Do emissário avançava sobre trilhos, sobre os trilhos que se achavam preparados para ela, e dos quais parecia inimaginável o apartar-se. O cônsul tinha lá suas experiências, recebia impressões, mas deixemos de bisbilhotá-lo. Um belo dia, no quarto de Hans Castor, apanhou uma chapinha de vidro preto que, recostada num minúsculo cavalete lavrado, se achava na cômoda, junto com outros objetos pessoais com que o morador do aciado aposento comprasia-se em adorná-lo. Mantendo-a contra a luz, verificou tratar-se de um negativo fotográfico. — O que é isso? Perguntou o tio, contemplando-o. E bem havia por que perguntar. O retrato não tinha cabeça, era o esqueleto de um torso humano, envolto numa névoa de carne, um torso feminino, a propósito, como se podia reconhecer. — Isso? — É uma lembrança, disse Hans Castor. Ao que o tio replicou, perdão. E logo repos o retrato no cavalete, afastando-se de pressa. Isso apenas como exemplo de suas experiências e impressões nesses quatro ou cinco dias. Também participou de uma conferência do doutor Krokowski, uma vez que era impossível ficar de fora. E quanto à ambicionada entrevista particular com o doutor Berens, teve a satisfação de obtê-la no sexto dia. Marcaram-lhe uma hora, e depois do café da manhã desceu ao subsolo, decidido a dizer algumas palavras enérgicas a respeito de seu sobrinho e do tempo que este desperdiçava ali. Quando voltou, perguntou numa voz assolada, você já tinha ouvido algo assim? Mas era claro que Hans Castor já ouvirá algo assim, e tampouco diante disso ele sentiria frio. Então o tio cortou a conversa, e as perguntas pouco curiosas do sobrinho limitou-se a responder a nada, nada, só que a partir daquele momento. Passou a manifestar um novo hábito, o de olhar obliquamente para cima, com o senho franzido e os lábios em bico, para, logo depois, virar a cabeça num movimento brusco e fixar em direção oposta o olhar que acabamos de descrever. A conversa com Beren seguirá um curso diferente do que o cônsul previra? Falará-se não somente de Hans Castor, mas também do próprio James Chenapel, a tal ponto que a conversa perderá o caráter de entrevista particular? A conduta do cônsul dava a entender que sim. Ele se mostrava bastante animado, tagarelava muito, ria sem motivo, acotovelava o flanco do sobrinho e exclamava, que tal, meu velho? E de vez em quando reaparecia aquele olhar, primeiro numa, depois noutra direção. Mas seus olhos seguiam também em rumos mais precisos, tanto à mesa como durante os passeios regulamentares e as reuniões noturnas. De início, o cônsul não prestará maior atenção a uma certa senhora Hedish, esposa de um industrial polonês, que tinha o seu lugar à mesa da senhora Salomon, ora ausente, e do colegial voraz de óculos redondos e de fato ela. Não passava de uma das numerosas damas que povoavam os alpendres de repouso, uma baixinha. Morena, encorpada, já não muito jovem, ligeiramente grisalha, com uma papada graciosa e olhos castanhos muito vivos. Sob o ponto de vista de sua civilidade, não poderia comparar-se de modo algum com a esposa do cônsul Tinapel, lá embaixo, na planície. Mas na noite de domingo, depois do jantar, o cônsul fizera no vestíbulo, graças a um vestido preto que ela trajava, muito decotado e enfeitado de lantejoulas, a descoberta de que a senhora Hedish tinha seios, de uma alvura mate, seios de mulher, muito apertados um contra o outro e cuja linha média se perdia decote adentro, e essa descoberta abalara o homem maduro e refinado até o fundo de sua alma, entusiasmar-o como fosse coisa inédita, insuspeitada, inaudita. Tratou de se apresentar à senhora Hedish e logo conseguiu, então conversou longamente com ela, primeiro de pé, depois sentado, e quando foi dormir recolheu-se cantarolando. No dia seguinte, a senhora Hedish já não envergava o vestido preto com as lantejoulas, mas apareceu toda coberta. Mas o cônsul sabia o que sabia e foi fiel às suas impressões. Empenhou-se em encontrar a senhora durante os passeios regulamentares para caminhar a seu lado e conversar com ela de forma especialmente galante e efusiva. A mesa bebia a saúde dela, ao que ela retribuía com um sorriso que fazia brilhar as cápsulas de ouro a revestir seus dentes. Numa conversa com o sobrinho o cônsul chegou a declarar que a senhora Hedish era realmente uma mulher divina, para depois tornar a cantarolar. Hans Castor suportava tudo aquilo com serena indulgência e sua fisionomia expressava que essas coisas lhe pareciam naturais. Mesmo assim, elas não contribuíam para consolidar a autoridade do parente mais velho e condiziam mal com a missão do cônsul. A refeição durante a qual ele saudou a senhora Hedish com o copo erguido, e isso por duas vezes, ao chegar o ragu de peixe, e mais tarde, quando serviram o sorvete, foi a mesma que o conselheiro Berens tomou a mesa de Hans Castor e do visitante, uma vez que era seu costume comer. Alternadamente, em cada uma das sete mesas, em todas elas, em uma das pontas, sempre havia. Afinal, um lugar reservado para ele, em posição de destaque. Com as enormes manzorras juntas diante do prato, e com o bigodinho retorcido, o médico deixava-se ficar entre o senhor Vessal e o corcunda mexicano, com o qual conversava em espanhol, pois sabia todas as línguas, inclusive úngaro e turco. Com os olhos azuis saltados e estriados de sangue, observou como o consul Tienapel saudava a senhora Hedish com a taça de bordô. Mais tarde, no decorrer da refeição, o conselheiro fez uma pequena preleção, animado por James, que, do outro extremo da mesa, lhe perguntou a queimar roupa o que se passava com o homem quando apodrecia. O conselheiro, afinal, estudará as coisas do corpo, o corpo era a sua especialidade, e se poderia intitulá-lo uma espécie de príncipe do corpo, se ele lhes permitisse a expressão, ele que lhes fizesse a gentileza de informá-los, então, o que ocorria quando o corpo se decompunha? Antes de tudo, é a barriga que lhe estoura, explicou o conselheiro, fincando os cotovelos na mesa e inclinando-se sobre as próprias mãos postas. O senhor está estendido sobre seu leito de serragem e estilhas, e os gases, sabe, começam a inchar-lhe o cadáver, entumecê-lo poderosamente, assim como meninos malvados fazem com as rãs que eles enchem de ar. Aos poucos, o senhor se transforma num verdadeiro balão, a pele do seu ventre não suporta mais a tensão e rebenta. Cabum! E com isso o senhor sente grande alívio, faz como Judas Iscariotes ao cair do galho, todas as suas entranhas se derramam. Bem, e depois disso o senhor volta, em certo sentido, a ser apresentável em sociedade. Se lhe concedessem uma folga, poderia fazer uma visita à sua família inlutada sem lhes causar impressão tão ruim. É o que se chama deixar de feder. Depois disso, pode-se sair ao ar livre, a gente volta a tornar-se um tipo. Decente, como aqueles cidadãos de Palermo pendurados nos subterrâneos do convento dos capuchinhos, do lado de fora da porta no ovo. Pendem ali sequinhos elegantes e gozam de estima geral. O mais importante é deixar de feder, compreendo, disse o cônsul. Muito, muito obrigado mesmo. E no dia seguinte, pela manhã, tinha desaparecido. Fora-se, partirá com o primeiro trenzinho para a planície. Claro que deixará tudo em ordem. Quem poderia pensar o contrário? Liquidar a conta, pagará o preço de um exame médico e clandestinamente, sem nada dizer ao sobrinho, aprontar as duas maletas, talvez à noite ou de madrugada. Quando Hans Castor, na hora do café da manhã, entrou no quarto do tio, encontrou-o desocupado. Com as mãos nos quadris, exclamou, ora essa, e nesse instante sua fisionomia esboçou um sorriso melancólico. Então é assim, disse e sacudiu a cabeça. Alguém acabava de safar-se, com os pés pelas mãos. Numa pressa silenciosa, como se precisasse aproveitar a resolução de dado momento para não. Perder a oportunidade, e assim atirar as coisas na maleta e sumir-a-se, sozinho, não há dois, sem haver cumprido sua missão honrosa, dando-se por muitíssimo satisfeito por escapar são e salvo, esse homem de valor, o trânsfuga que desertava para a bandeira da planície, o tio James. Pois então, boa viagem! Hans Castor não deixou transparecer a ninguém que nada soubera da partida de seu familiar em visita, em especial ao porteiro Cocho, que acompanhará o tio até a estação. Recebeu do Lago de Constança um cartão postal cujo conteúdo informava que James, chamado por telegrama, se vira obrigado a regressar à planície por causa de negócios. Não quiser incomodar o sobrinho. Uma mentira formal. Que sua estada continue sendo agradável. Era ironia? Nesse caso, seria bastante forçada, julgou Hans Castor, pois o tio deserto não pensara em gracejos e zombarias quando se lançara a viagem de volta, mas percebera numa visão íntima, isso sim, e pálido de terror. Que se voltasse à planície depois de haver passado oito dias aqui em cima, ainda levaria muito. Tempo para deixar de considerar errada, contrária à natureza e inconveniente à vida de uma pessoa que, após o café da manhã, ao invés de sair para o passeio regulamentar e estender-se ao ar livre, embrulhado em cobertor e segundo o ritual, simplesmente se encaminhasse ao escritório. E essa percepção assustadora foi o motivo imediato da sua fuga. Terminou assim a tentativa da planície de se reapossar do fugitivo Hans Castor. O jovem não se iludiu quanto à importância decisiva desse malogro, já previsto por ele, no que dizia respeito às suas relações com a gente lá de baixo. Para a planície, o malogro significaria renúncia definitiva, acompanhada de um dar de ombros. Para ele, porém, liberdade plena, em face da qual seu coração, aos poucos, já deixava de estremecer. Operaciones espirituales. Léo Nafta era natural de um lugarejo situado nas proximidades da fronteira entre Galícia e Avolínia. Seu pai, do qual falava com respeito e sob o sentimento claro de já estar suficientemente distanciado do mundo de sua origem para poder julgá-lo com benevolência, fora a Sochet, açougueiro ritual, e quanto esse ofício diferia daquele exercido pelo açougueiro cristão, que era artífice e comerciante. O pai de Léo não era nenhuma nem outra coisa. Era uma autoridade de caráter religioso. Examinado pelo Rabino quanto à sua habilidade piedosa, autorizado por ele a bater, em conformidade com os preceitos do Talmud, o gado que a lei de Moisés considerava apto para esse fim, Elia Nafta, cujos olhos cheios de espiritualidade plácida haviam brilhado. Segundo a descrição do filho, com um esplendor estelar, revelar a ele próprio, em todo o seu ser, o cunho sacerdotal, uma solenidade que relembrava que nos tempos antigos a função de degolar animais. Colbera aos sacerdotes. Às vezes em que Léo, ou Leib, como o chamavam na infância, tivera ocasião de ver o pai desempenhar-se das suas tarefas rituais no pátio, ajudado por um oficial enorme, um rapagão daquele tipo atlético que se encontra entre os judeus e o frágil Elia, com a barba loura parada em forma oval. De aparência ainda mais delgada e mais franzina ao lado daquele gigante, brandia a grande faca de sochete contra um animal atado, amordaçado, mas não aturdido, para abrir-lhe um profundo talho à altura da vértebra cervical, enquanto o ajudante, em tigelas que se enchiam rapidamente, apanhava o sangue fumegante que brotava do corpo. O menino contemplava esse espetáculo com o olhar da criança que muito além das aparências visíveis penetra até a essência das coisas. Olhar que o filho do Elia de olhos estelares deve ter possuído em grau incomum. Léo sabia que os carneceiros cristãos tinham a obrigação de atordoar os animais com um golpe de maceta ou de machado antes de matá-los e que essa prescrição lhes era imposta a fim de evitar ao gado um tratamento torturante e impiedoso. Seu pai, por sua vez, embora muito mais delicado e sábio que aqueles lorpas, e ainda dotado de olhos estelares como nenhum deles, procedia conforme a lei, dando o golpe mortal à reis não aturdida e deixando-a derramar seu sangue até cair exausta. O menino Leib percebia instintivamente que o método desses gojim grosseiros era inspirado por uma bondade fácil e profana e que dessa forma não se prestava ao ato sagrado a mesma honra que ele gozava em virtude do rigorismo solene do rito paterno. O conceito da devoção ligava-se, no seu íntimo, ao da crueldade, assim como na sua imaginação o aspecto e o cheiro do sangue a jorrar acompanhavam a ideia do sagrado e do espiritual. Pois compreendia perfeitamente que o pai não se devotara ao seu ofício sanguinário pelo mesmo gosto brutal que talvez determinasse a escolha de rapazes cristãos robustos de seu próprio ajudante, motivos espirituais haviam-me influenciado, apesar do seu físico frágil, e em harmonia com os seus olhos estelares. Elia Nafta fora realmente um sonhador e pensador não se limitar a estudar a Torá, mas também interpretar a escritura, cujas máximas discutia com o rabino, chegando a altercar com ele não raras vezes. Na região, e não apenas entre seus correligionários, era considerado um homem extraordinário, que sabia mais que os outros, em parte devido à sua piedade, em parte também graças a conhecimentos suspeitos, talvez, em todo caso contrários à ordem natural das coisas. Havia nele um que de regularidade sectária, algo de um confidente de Deus, de um baal sem ousaddique, quer dizer, um talmaturgo, tanto mais que, de fato, em certa ocasião curar uma mulher de uma erupção maligna, e em outra ocasião, um garoto de convulsões, e tudo isso por meio de sangue e palavras. Mas justamente esse limbo de uma piedade um tanto ousada, no qual o cheiro de sangue da sua profissão desempenhava um papel, tornou-se causa de sua perdição, em consequência de um motim e de uma irrupção da fúria popular, provocada pela morte não esclarecida de duas crianças. Cristãs, Elia foi trucidado de forma horrorosa, encontraram no crucificado, fixado com cravos à porta da sua casa incendiada. Sua esposa, Tísica e acamada, abandonou em seguida o país, com os filhos, o menino Leib e seus quatro irmãozinhos, todos se lamentando e gemendo, de braços erguidos ao céu. Graças à previdência de Elia, a família não estava inteiramente desprovida de recursos e encontrou asilo numa cidadezinha do Voralhur. Ali a senhora Nafta se empregou numa fiação de algodão, onde trabalhou o quanto pôde enquanto duraram suas forças, para que os filhos mais velhos frequentassem a escola primária. Mas, se a sabedoria ministrada por esse estabelecimento bastava ao talento e às necessidades dos irmãos de Léo, absolutamente não se dava o mesmo com ele. Herdara da mãe o germe da doença pulmonar e do pai, além da complexão delgada, um discernimento fora do comum, dons intelectuais que desde cedo andavam unidos com instintos altivos, com a ambição do sublime, com a nostalgia angustiosa de formas de vida mais aristocráticas, e nem fundiam o desejo apaixonado de elevar-se acima da esfera da sua origem. Fora da escola, o adolescente de 14 ou 15 anos formava o seu espírito de modo impaciente e descontrolado, por meio de livros que soube arranjar e com os quais nutria a inteligência. Pensava coisas e manifestava ideias que induziam a mãe a encolher a cabeça entre os ombros e a levantar ao céu as magras mãos espalmadas. Pela sua índole, suas respostas chamou durante o ensino religioso. A atenção do rabino distrital, homem pio e erudito, que o escolheu para aluno particular e lhe satisfez a predileção formal com aulas de hebraico e línguas clássicas e a ânsia de lógica com ensinamentos matemáticos. Mas a solicitude do homem foi muito mal recompensada. Evidenciou-se cada vez mais nitidamente que ele acolhera uma serpente em seu seio. Repetiram-se as contendas que outrora houvera entre ele e a nafta e seu rabino. Não se puseram de acordo. Entre o professor e o discípulo surgiram divergências religiosas e filosóficas que se agravaram de forma crescente. E o honrado teólogo muito teve que sofrer em virtude da insubmissão intelectual do jovem nafta, sua tendência crítica e cética, espírito de contradição e dialética afiada. Acresceu-se a isso que a sutileza e rebeldia intelectual de Léo acabaram por assumir um caráter revolucionário. O contato com o filho de um deputado social-democrata da Assembleia Imperial e com o próprio representante popular havia orientado para a política o espírito do adolescente imprimido a sua paixão pela lógica o rumo da crítica social. Léo ousou manifestar ideias que fizeram eriçar os cabelos do bom. Talmudista, orgulhoso da sua própria lealdade e que finalmente desmancharam a amizade entre o professor e o aluno. Numa palavra, as coisas chegaram ao ponto de nafta ser amaldiçoado pelo seu mestre e definitivamente expulso do seu gabinete de estudos. Isso sucedeu justamente na época em que a sua mãe, Raquel Nafta, estava agonizante. Também por esse tempo, imediatamente após o transpasse da mãe, Léo travou conhecimento com o padre Unterpertinger. O jovem de 16 anos estava sentado, solitário, num banco do parque de Margaretencop, numa colina situada ao oeste da cidadezinha, à beira do il, donde se descortinava uma vista ampla e alegre sobre o Vale do Reno. Achava-se ali, absorto em pensamentos sombrios e amargos quanto ao seu destino e futuro, quando um professor do Instituto Jesuítico Stella Matutina, ao passear pelo parque, sentou-se a seu lado, pôs o chapéu no banco, cruzou as pernas sob a sua taina de padre secular após ter lido. Algumas páginas do seu breviário entabulou uma conversa que se tornou muito animada e estava fadada a decidir a sorte de Léo. O jesuíta, homem experiente, de trato afável, pedagogo apaixonado, bom psicólogo e hábil pescador de almas, aguçou o ouvido, desde as primeiras frases, articuladas com sarcástica clareza, que o mísero judeuzinho proferiu em resposta às suas perguntas. Sentiu nelas o sopro de uma espiritualidade aguda e atormentada e, penetrando mais a fundo, topou com um saber e uma elegância maliciosa de pensamento que a aparência de maltrapilho do rapaz apenas tornava mais surpreendentes. Falaram de Marx, cujo capital Leonafte estudará numa edição popular e daí passaram para Hegel, do qual ou sobre o qual o jovem também lera o suficiente para formular algumas observações incisivas. Fosse por uma inclinação geral ao paradoxo, fosse devido a intenção de agradar, chamou Hegel de pensador católico, quando o padre, sorrindo, lhe perguntou em que se fundava essa opinião, uma vez que Hegel, na sua qualidade de filósofo oficial da Prússia, devia ser considerado lógica e essencialmente protestante, replicou o jovem que as. Próprias palavras filósofo oficial confirmavam que, no sentido religioso, embora naturalmente não no sentido eclesiástico dogmático, sua afirmação da catolicidade de Hegel estava certa. Pois, Nafta gostava muitíssimo dessa conjunção, que na sua boca adquiria um caráter triunfal e inexorável e fazia-lhe os olhos relampejarem atrás dos óculos, cada vez que tinha oportunidade de inseri-la nas suas deduções. Pois o conceito de político achava-se psicologicamente vinculado ao de católico, ambos formavam uma categoria que abrangia tudo quanto fosse objetivo, operante, ativo, realizador e tudo que produzisse efeitos externos. A essa categoria opunha-se a esfera pietista, protestante, que tinha a sua origem na mística. No jesuitismo, ele acrescentou, tornava-se. Evidente a natureza político-pedagógica do catolicismo, essa ordem sempre considerará a estadística e a educação domínios seus. E ainda citou Goethe, que, embora arraigado no pietismo indiscutivelmente protestante, tinha um forte cunho católico, em virtude do seu objetivismo e da sua doutrina da ação, chegando a defender a confissão auricular e mostrando-se quase jesuíta como educador. Não importa que Nafta tivesse dito essas coisas por acreditar nelas, ou por achá-las espirituosas, ou finalmente na intenção de comprazer ao seu interlocutor, como faz um homem pobre que deve lisonjear e calcula com precisão o que lhe pode ser útil ou prejudicial. Fosse como fosse, o padre preocupou-se menos com o valor verdadeiro dessas palavras do que com a inteligência geral que elas documentavam. A conversa procediu, e dentro em pouco o jesuíta conhecia a situação particular de Léo. A entrevista terminou com um convite de um terpertinger para que Nafta visitasse no instituto. Assim, deu-se que Nafta pudesse pôr os pés no solo do Estela. Matutina, cuja atmosfera científica e socialmente elevada desde muito atraía, e mais que isso, graças ao rumo que as coisas acabavam de tomar, obteve um novo mestre e protetor, mais disposto que o anterior a lhe apreciar e estimular a índole, um mentor cuja bondade, fria por natureza, baseava-se no conhecimento do mundo, e em cujo círculo de vida o jovem anelava adentrar. Semelhante a muitos judeus talentosos, Nafta tinha um instinto ao mesmo tempo revolucionário e aristocrático, era socialista e também dominado pelo sonho de participar de uma forma de vida soberba, distinta, exclusiva e ordenada. A primeira manifestação queria inspirar a presença de um teólogo católico fora, embora se apresenta-se sob a forma de pura análise comparativa, uma declaração de amor à Igreja Romana, que se lhe afigurava como uma potência nobre e espiritual, quer dizer, antimaterial, contrária à realidade hostil do mundo, e, portanto, revolucionária. Essa homenagem era sincera e tinha raízes no fundo do seu ser, como ele próprio explicava, o judaísmo, graças à sua orientação terrena e objetiva, graças ao seu caráter socialista e à sua espiritualidade política, achava-se muito mais próximo da esfera católica. Era infinitamente mais congênero dela do que o protestantismo na sua mania de ensimesmar-se e na sua subjetividade mística. Assim, a conversão de um judeu à religião católica representava, do ponto de vista da Igreja, um processo muito mais fácil que a conversão de um protestante. Separado do pastor da sua comunidade religiosa de origem, órfão, desamparado, e ainda ansioso por respirar um ar mais puro, por gozar do estilo de vida que lhe cabia devido ao seu talento, nafta, que desde havia algum tempo atingir a idade legal que o capacitava para escolher sua religião, estava tão impaciente por consumar o ato da conversão que seu descobridor pôde dispensar qualquer esforço no sentido de conquistar essa alma, ou bem mais, esse cérebro extraordinário para o mundo da sua confissão. Já antes de receber o sacramento do batismo, nafta encontrara, através da influência do padre, asilo provisório no Estela Matutina, que lhe garantia o seu alimento material e intelectual. Domiciliou-se ali, abandonando, com a maior equanimidade e com a insensibilidade de um aristocrata do espírito, os seus irmãos mais moços à caridade pública e àquele destino que eles mereciam em virtude dos seus dons medíocres. As terras do educandário eram tão extensas quanto os seus edifícios, que podiam abrigar aproximadamente quatrocentos alunos. O conjunto abrangia bosques e prados, meia dúzia de campos de jogo, celeiros, estábulos para centenas de vacas. O instituto era ao mesmo tempo um pensionato, uma granja modelo, uma academia de esportes, uma escola de sábios e um templo das musas, pois, sem cessar, havia representações teatrais e concertos. A vida era senhorio e claustral. A disciplina, a elegância, a alegria discreta, a espiritualidade, a cultura esmerada, a precisão do variadíssimo programa diário, tudo isso afagava os instintos mais profundos de Léo. O moço transbordava de felicidade. Ministravam excelentes manjares num vasto refeitório, onde o silêncio era de regra, assim como nos corredores do estabelecimento, em cujo centro um jovem prefeito, sentado numa cátedra elevada, lia em voz alta para os alunos que tomavam a refeição. O zelo que Nafta desenvolvia nos estudos era ardente e, apesar da sua debilidade física, fazia toda espécie de esforços para não se deixar superar, à tarde, nos jogos desportivos. A devoção com que todas as manhãs assistia à primeira missa e participava do ofício dominical devia causar prazer aos padres pedagogos. Seu comportamento e suas maneiras satisfaziam-nos da mesma forma. Nos dias de festa, pela tarde, depois de comer doces e beber vinho, ia passear, trajando uniformes cinzento e verde, com colarinho engomado, boné e barras nas calças. Sentia-se deslumbrado de gratidão. Diante das considerações com que eram tratados a sua origem, o seu cristianismo recente e a sua situação particular em geral. Ninguém parecia saber que ele se beneficiava de uma vaga gratuita. O regulamento da casa desviava a atenção dos companheiros do fato de ele não ter nem família nem pátria. Quanto à remessa de víveres ou guloseimas, existia uma proibição geral. Encomendas que chegavam apesar disso eram repartidas entre todos, e também Léo recebia a sua parte. O cosmopolitismo da instituição impedia que a sua origem racial aparecesse de modo evidente. Havia lá jovens de terras exóticas, sul-americanos de origem portuguesa, cujo aspecto era mais judeu que o dele, e dessa forma o conceito deixou de subir à tona. O príncipe tíope que entrará ao mesmo tempo que Nafta, inclusive, era um negro típico, com cabelos lanosos, e mesmo assim muito distinto. Na classe de retórica, Léo manifestou o desejo de estudar teologia, para que um dia pudesse pertencer à ordem, se é que fosse julgado digno. Isso teve por consequência que sua vaga gratuita foi transferida do segundo internato, onde o regime era mais modesto, para o primeiro. Agora era servido à mesa por criados, e seu cubículo no dormitório achava-se situado entre o de um nobre silesiano, o conde Von Aruval e Chamaré, e o do marquês de Rangoni-Santa Croce, de Modena. Passou brilhantemente pelos exames, e fiel aos seus propósitos, abandonou o educandário e mudou-se para o noviciado na vizinha aldeia de Tzis, onde passou a levar uma vida de humildade obediente, de subordinação muda e de adaptação religiosa, vida que lhe proporcionava prazeres espirituais no sentido das concepções fanáticas de épocas distantes. Nesse meio tempo, porém, sua saúde sofreu um abalo, menos por causa do rigor da vida de noviço, que não carecia de oportunidades para fortalecer o corpo, do que em virtude de processos que se desenvolviam no seu íntimo. A sutileza e a sagacidade dos processos pedagógicos de que ele era objeto iam ao encontro, dos seus talentos particulares, e ao mesmo tempo provocavam-nos. Durante as operações espirituais, as quais consagrava os seus dias e ainda parte das suas noites, no curso de todos esses exames de consciência, contemplações, ponderações introspecções, ele se enredava em milhares de dificuldades, contradições e dúvidas, pois moviam uma paixão pela contenda. Léo era o desespero, e também a grande esperança, do diretor dos seus exercícios, a quem acossava dia por dia com sua fúria dialética e falta de ingenuidade. O que você me diz disso? Perguntava, com as lentes dos óculos cintilando. E o padre posto contra a parede não tinha outro recurso se não recomendar-lhe a prece, para que conseguisse a tranquilidade do coração, para que consiga algum grau de tranquilidade na alma. Mas, essa tranquilidade consistia, quando obtida, num completo embotamento da vida individual e na redução fatal a um mero instrumento, era a paz de um cemitério do espírito, cujos sinais exteriores sinistros nafta podia muito bem estudar entre os seus companheiros em mais de uma fisionomia de olhar parado, e que ele mesmo nunca lograria alcançar. Por outro caminho que não o da ruína corporal. Fala em favor do nível intelectual dos seus superiores o fato de que essas reservas e objeções em nada diminuíam a estima de que nafta gozava junto deles. O próprio padre provincial chamou pelo fim dos dois anos de noviciado, conversou com ele e autorizou-lhe a admissão na ordem. O jovem escolástico, que receberá quatro ordenações inferiores, a saber, a do porteiro, a do acólito, a do leitor e a do exorcista, e que também fizeram os votos simples, passou, com isso, a pertencer em definitivo à companhia, e partiu para o colégio de Falkenburg, na Holanda, a fim de se dedicar aos estudos de teologia. Tinha então vinte anos, e nos três anos seguintes, sob a influência de um clima prejudicial e de excessivos esforços intelectuais, o mal hereditário realizou tamanhos progressos que sua permanência no colégio só teria sido possível com perigo de vida. Uma hemoptise que sofreu alarmou os seus superiores e, depois de ele se achar durante semanas inteiras entre a vida e a morte, enviaram o jovem, precariamente restabelecido ao lugar de onde viera. No mesmo estabelecimento onde for educado, Léo encontrou colocação como prefeito, vigilante dos alunos e professor de humanidades e filosofia. Esse interlúdio fazia parte do regulamento, só que normalmente se voltava ao colégio depois de poucos anos de serviço para prosseguir e concluir os sete anos de estudos teológicos. Disso, o irmão Nafta não pôde usufruir. Continuava enfermo, o médico e os superiores julgaram que o serviço nesse lugar com ar saudável, a companhia dos alunos e as ocupações agrícolas eram o que lhe convinha por enquanto. Nafta recebeu a primeira ordenação superior e obteve assim o direito de cantar a epístola na missa solene dos domingos, direito que ele não exercia, em primeiro lugar porque ele faltava por completo talento musical e em segundo, por causa da doença que lhe tornava a voz esveniçada e fazia pouco apta para cantar. Não progrediu além do subdiaconato, não alcançou o diaconato, muito menos a ordenação sacerdotal e como a hemoptise se repetisse e a febre não desse mostras de ceder, teve que submeter-se à custa da ordem a um tratamento prolongado. Instalar-se em Davos, onde se encontrava fazia mais de cinco anos. Mal se podia falar de um tratamento, se não de uma condição fixa da sua existência, que exigia atmosfera rarefeita e que alguma atividade como professor de latim no ginásio dos enfermos tornava menos penosa. Essas coisas, além de outros pormenores, foram chegando ao conhecimento de Hans Castor pela boca do próprio Nafta, quando o visitava em sua cela forrada de seda, ora sozinho, ora acompanhado dos seus comensais Ferge e Vessal, que apresentara ao anfitrião, ou quando o encontrava num passeio e regressava com ele até o vilarejo. Ia conhecendo esses detalhes ao acaso, em fragmentos ou sob a forma de narrativas coesas, e não somente os achava extraordinariamente interessantes, mas também incitava Ferge e Vessal a considerá-los sob o mesmo prisma, o que de fato acontecia. Verdade é que o primeiro nunca deixava de acrescentar a restrição de não entender de coisas sublimes, uma vez que unicamente a experiência do choque pleural o elevara acima das mais humildes dentre as contingências humanas. Vessal, porém, regozijava-se visivelmente com a carreira afortunada de um homem outrora opresso pelo destino, essa carreira que agora, como para bater qualquer soberba, se via interrompida e parecia encalhar no mal físico que eles tinham em comum. Hans Castor, por sua vez, lamentava essa estagnação e recordava com orgulho e desassossego o honrado Joaquim, que num esforço heróico rasgara a rede resistente da retórica de Radamanto e fugir ao encontro de seu estandarte, a cuja haste, imaginava. Hans Castor, ele ora devia estar agarrado, erguendo três dedos da mão direita para prestar-o. Juramento de fidelidade Também Nafta tinha uma bandeira a qual jurara e sob cuja proteção se encontrava, como ele mesmo dizia, ao informar Hans Castor acerca da organização da ordem, mas, em vista de todas as suas reservas e combinações, era-lhe notadamente menos fiel do que Joaquim a sua. Hans Castor, contudo, como paisano e filho da paz, sempre que escutava o jesuíta Sidevan, ou o futuro jesuíta, sentia fortalecer-se sua opinião de que cada qual dos dois devia olhar com simpatia a profissão do outro e perceber o parentesco estreito que havia entre ambas. Eram estamentos militares, tanto uma como a outra, e isso sob muitos aspectos, sob o da racese e sob o da hierarquia, o da obediência e o do pundonor espanhol. Esse último desempenhava um papel importantíssimo na Ordem de Nafta, que tinha origem na Espanha, e cuja regra de exercícios espirituais, espécie de precursora do regulamento que Frederico da Prússia deu à sua infantaria, era na sua forma original, redigida em espanhol. Por isso, ocorria frequentemente a Nafta empregar. Termos espanhóis nas suas narrativas e explicações. Falava então das duas bandeiras, em torno das quais os exércitos se agrupavam para a grande investida, o exército infernal e o clerical, este na região de Jerusalém, comandado por Cristo, o capitã-general de todos os justos, e o outro na planície da Babilônia, onde Lúcifer bancava o caudilo ou chefe do bando. O Instituto Estela Matutina não era, enfim, uma verdadeira escola de cadetes, cujos alunos, distribuídos em divisões, iam sendo orientados no sentido honroso de uma bien-sense clerical militar que representava, por assim dizer, uma combinação de colarinho engomado e golilha espanhola? Ora, pensou Hans Castor, se a ideia de honra e distinção desempenhava no estamento de Joaquim um papel tão brilhante, com quanta nitidez ela não aparecia naquele outro estamento, que nafta desgraçadamente tivera que abandonar em razão da doença. A crer neste último, a Ordem, compunha-se exclusivamente de oficiais ambiciosos, cujo único pensamento era distinguir-se-no. Serviço. Insignis esse, dizia-se em latim. Segundo a doutrina e o regulamento do fundador e primeiro-geral, o espanhol Loyola, tais homens prestavam serviços maiores, serviços mais grandiosos do que todos aqueles que agiam guiados pela mera razão. Realizavam a sua obra e superrogatione, indo além do seu dever, não se limitavam a resistir à rebelião da carne, rebelionicarnis, o que não passava, em suma, daquilo que faz todo homem dotado de bom senso, mas também combatiam as tendências para a sensualidade, o egoísmo e o amor às coisas mundanas, até em assuntos geralmente considerados lícitos. Pois agir em detrimento do inimigo, agere contra, quer dizer, atacar, era mais honroso e mais importante que apenas defender-se, resistere. Debilitar e desbaratar o inimigo, rezava o regulamento de campanha, e mais uma vez o seu autor, o espanhol Loyola, estava plenamente de acordo com o capitã-general de Joaquim, o prussiano Frederico e sua máxima estratégica, atacar, atacar. Não dar trégua ao inimigo, portanto atacar sempre. Mas o que os mundos de Nafta e de Joaquim tinham em comum, antes de mais nada, era a relação com o sangue e o axioma de que não se devia impedir a mão de derramá-lo. Nisso, sobretudo, concordavam estritamente, como mundos, como ordens e como estamentos. E a um filho da paz parecia notável o que Nafta contava sobre tipos de monges guerreiros da Idade Média, que, acetas até o esgotamento e no entanto ávidos de poder espiritual, não haviam poupado sangue no seu esforço de estabelecer. A cidade de Deus e o reino do sobrenatural falava dos belicosos templários que julgavam mais meritório morrer na luta contra os infiéis do que na cama e para os quais matar ou ser morto por amor a Jesus não era crime, senão glória suprema. Ainda bem que Septembrini não estava presente quando Nafta expôs essas ideias. Caso contrário, não teria deixado de fazer o papel do tocador de realejo desmancha prazeres e de fazer soar a flauta pastoril da paz, não obstante o seu próprio projeto de guerra santa nacional e civilizadora contra a Viena, que ele absolutamente não rejeitava, ao passo que o sarcasmo e amor da cidade de Nafta castigavam de preferência essa paixão e esse fraco do seu adversário. Cada vez que o italiano se inflamava por esse gênero de sentimentos, o outro lhes opunha um cosmopolitismo cristão, chamando todos os países, e ao mesmo tempo nenhum, de sua pátria e repetindo em voz cortante a frase de um geral da sua ordem, de nome Miquel, segundo o qual o patriotismo era uma peste e a morte certa do amor cristão. Óbvio, era em nome da Sese que Nafta tratava de peste o amor à pátria, pois quanta coisa ele não subsumia sob esse termo, quanta coisa, segundo sua opinião, não contrariava a Sese. E o reino de Deus? Não somente o apego à família e ao lar, mas também o apego à saúde e à vida. Eis o que Nafta desaprovava no humanista, quando este charamelava a paz e a felicidade, num tom richoso, acusava-o de amor pela carne, amor carnalis, de amor pela comodidade do corpo, como odorum corpóreis, e imputava-lhe a queimar roupa uma irreligiosidade pequeno-burguesa por conceder importância, a menor que fosse, a vida e a saúde. Isso se deu durante a grande controvérsia sobre a saúde e a doença, que certo dia, já nas proximidades do Natal, surgiu dessas divergências, no curso de um passeio de ida e volta da Vosplatz, através da neve. Todos eles participaram dela, Setembrini, Nafta, Hans Castorp, Fergie e Vessal, todos ligeiramente febris, aturdidos e ao mesmo tempo excitados pela caminhada e pela discussão no frio glacial das alturas e sem exceção sujeitos a calafrios. E fosse o seu papel preponderantemente ativo, como o de Náfta ou Setembrini ou, sobretudo, receptivo, limitado a breves apartes, sentiam-se todos tomados de um. Zelo tão intenso que, esquecidos de tudo, estacavam aqui e ali, formando um grupo absorto, gesticulante, de pessoas que falavam simultaneamente obstruíam o caminho, sem se importar com os demais transeuntes, os quais tinham que contorná-los, a não ser que se detivessem também, aguçando o ouvido e escutando pasmados aquelas digressões extravagantes. O ponto de partida da disputa era no fundo Karen Karsted, a pobre Karen, com as pontas dos dedos corroídas, que acabava de falecer. Hans Castorp nada soubera da repentina piora e do exitus, do contrário, como o bom camarada não teria deixado de assistir ao seu enterro, tanto mais que gostava de funerais. Mas, devido a costumeira descrição, inteirara-se demasiado tarde do passamento de Karen, quando esta já se adaptara definitivamente à existência horizontal no Jardim do Anjinho de Pedra com o boné de neve oblíquo. Descanso Eterno Hans Castorp dedicou à sua memória algumas palavras amistosas, o que induziu o Sr. Settembrini a zombar das atividades caritativas de Hans, das visitas que fizera. Leila Gergros, ao comerciante Rotem, à abarrotada Sra. Zimmermann, ao filho Fanfarranda. Tousley's Deus e a torturada Nathalie von Malinkrodrod e a caçoar das flores caras com que o engenheiro homenageara essa cambada ridícula e miserável. Hans Castorp observara que os beneficiários das suas atenções, com exceção, até o momento, da Sra. von Malinkrodrod e do menino Ted, já estariam mortos, ao que Settembrini retrucou, perguntando se esse fato, porventura, os fazia mais respeitáveis. Existiria algo, sim, reagiu Hans Castor, que se poderia chamar reverência cristã diante do infortúnio. E antes que Settembrini tivesse ocasião de corrigi-lo, Nafta começou a falar de piedosos excessos de caridade que a Idade Média presenciara, casos assombrosos de fanatismo e fervor no cuidado dos doentes. filhas de reis tinham beijado as fedorentas chagas de Lázaros, expondo-se voluntariamente ao contágio da lepra e chamando de rosas as úlceras assim contraídas, haviam bebido a água na qual acabavam de banhar enfermos purulentos e declarado que nada no mundo lhe sabia melhor. Settembrini fez que iria vomitar e disse que o estômago se lhe revolveria menos por causa do asco físico que provocavam essas imagens e visões do que devido à loucura monstruosa que se documentava em tal concepção de filantropia ativa. Aprumando-se, voltou à sua antiga dignidade alegre ao falar das formas modernas e progressistas da caridade humanitária e da repressão triunfal das epidemias. Aquelas atrocidades opus à higiene, à reforma social e os grandes feitos da ciência médica. Esses produtos da probidade burguesa foi o que replicou o nafta, teriam sido de pouca utilidade para os séculos a que ele acabará de se referir. Nenhuma das partes interessadas poderia ter lucrado com eles, nem os enfermos e míseros, nem os saudáveis e afortunados, que se mostravam caridosos não por compaixão, mas em prol da salvação da própria alma. Pois uma reforma social coroada de êxito teria privado estes últimos do meio mais importante de que dispunham para justificar-se, e os outros, do seu estado sagrado. A manutenção constante da pobreza e da enfermidade se realizaria, portanto, no interesse de ambos os partidos, e esse conceito continuaria sendo sustentável enquanto fosse possível defender o ponto de vista puramente religioso. Um ponto de vista sórdido foi o que declarou Settembrini e um conceito cuja imbecilidade quase que não valeria a pena combater. Pois a ideia do estado sagrado, bem como aquilo que o engenheiro, sem pensar por si mesmo, teria dito a respeito da reverência cristã diante do infortúnio, não passariam de mentiras baseadas numa ilusão, numa simpatia errônea, num engano psicológico. A compaixão que uma pessoa sadia manifesta a um enfermo e eleva a forma de veneração simplesmente por ser incapaz de imaginar como ela mesma suportaria tais sofrimentos. Ora, essa compaixão, segundo Settembrini, seria exagerada e nem caberia dedicá-la ao enfermo, pois ela surgiria de um erro de raciocínio ou de imaginação, uma vez que, com ela, o homem sadio atribui ao doente sua própria maneira de experimentar emoções, ideando que este seja, de certo modo, uma pessoa sadia que tenha de suportar os tormentos de um enfermo, o que constituiria um erro crasso. O enfermo é justamente um enfermo, tem uma natureza particular e o modo de sentir alterado. Como decorrência de seu estado, a doença prepara o sujeito de modo que os dois, ela e ele, se entendam bem, há diminuições de sensibilidade, desfalecimentos, narcoses providenciais, medidas da natureza, no sentido do ajustamento e alívio morais e espirituais, fenômenos que o homem sadio, na sua ingenuidade, se esquece de levar em conta. O melhor exemplo seria justamente essa súcia de tuberculosos aqui de cima, com sua luxúria, estupidez, leivandade e falta de vontade de curar-se. Numa palavra, bastaria que o homem sadio compassivo e reverente. adoecesse, para logo se perceber que a enfermidade o põe realmente num estado à parte, mas não. Num estado honroso, que ele, nafta, estaria levando exageradamente a sério. A essa altura da controvérsia, Anton Karlovich Ferg indignou-se, tomando a defesa do choque pleural contra difamações e faltas de respeito. Como é que era? Seu choque pleural, levado exageradamente a sério? Ora, que fizessem o favor, o enorme pomo de Adão e o bigode jovial subiam e desciam, enquanto ele se revoltava contra qualquer menosprezo dos sofrimentos porque passará. Declarou ser apenas um homem simples, viajante de uma companhia de seguros, e ficar alheio a todas as coisas sublimes. A própria conversa de que estava participando ultrapassava em muito seu horizonte. Mas se setembrini intencionava incluir o choque pleural no que acabava de dizer, esse inferno de cócegas, com fedor de enxofre e as três síncopes de cores diferentes, via-se na obrigação de protestar com toda a cortesia e humildade. Pois nesse caso não cabia falar de diminuições de sensibilidade, de narcoses providenciais e de erros de imaginação. Tratava-se, sim, da maior e mais horrível infâmia que existia sob o sol, e sem a ter experimentado não se podia imaginar a atrocidade que, ora, ora, disse setembrini. Quanto mais o tempo passava, mais grandioso ia ficando o colapso do Sr. Fergie, e aos poucos parecia que ele o portava sobre a cabeça como uma auréola de santidade. Ele mesmo, setembrini, não teria tanto respeito diante de enfermos que exigiam tanta admiração. Também estava doente, e bastante, mas, sem a menor afetação, sentia-se antes inclinado a envergonhar-se disso. De resto, falava de um modo impessoal, filosófico, e o que acabava de observar sobre as diferenças entre o homem sadio e o enfermo, no que se referia à sua natureza e sua maneira de sentir, não era coisa sem pé nem cabeça. Que os cavaleiros se lembrassem, por favor, das doenças mentais, das alucinações, por exemplo. E se um de seus interlocutores, o engenheiro, ou o Sr. Vessal, descobrisse essa noite, à hora do crepúsculo, o seu falecido pai num canto do quarto, e ele o olhasse e lhe dirigisse a palavra. Seria de supor que cada um deles visse nessa experiência muitíssimo emocionante e perturbador o motivo para duvidar dos seus sentidos e de sua razão, e que ela os induzisse a sair prontamente do quarto e buscar o caminho até um psiquiatra. Não seria assim? E o mais engraçado era que essas coisas nem sequer poderiam acontecer a algum deles, pois estavam mentalmente sãos. E se elas porventura acontecessem, então já não estariam sãos, mas doentes, e não reagiriam como um homem sadio, quer dizer, espantando-se e fugindo, senão que aceitariam o fenômeno como perfeitamente normal e entabulariam uma conversa com o espectro, como os alucinados costumam fazer. E acreditar que a alucinação constituía para os alucinados um motivo de espanto saudável era justamente o erro de imaginação dos que não estavam enfermos. O senhor Setembrini falou de forma cômica e plástica do pai defunto no canto do aposento. Ninguém pôde evitar o riso, nem mesmo Fergie, apesar de sentir-se melindrado pelo desdém com que o humanista encarara sua aventura infernal. Este, por sua vez, aproveitou-se da animação reinante para expor e defender com muitos pormenores a não respeitabilidade dos alucinados e do espasia em geral. Essa gente, disse, permitia-se muita coisa sem motivo justificável e não raro seria capaz de refrear sua demência, como ele mesmo pudera verificar por ocasião de visitas que fizer asilos de lunáticos. Quando um médico ou uma pessoa estranha aparecia no limiar da cela, o alucinado, na maioria das vezes, reprimia suas caretas, seu falatório e sua gesticulação e conduzia-se decentemente durante todo o tempo que se sentia observado para logo depois relaxar de novo. Pois, em muitos casos, a loucura representava um relaxamento, uma vez que servia como refúgio a naturezas débeis e como medida de proteção. Contra golpes excessivamente graves do destino, que tais pessoas não se atreviam a suportar com lucidez. Mas todo o mundo poderia alegar o mesmo e ele, Septembrini, com a simples força do seu olhar, guiara, ao menos por uns momentos, numerosos loucos à razão, opondo às divagações deles uma atitude lógica inexorável. Nafta deu uma risada sardônica, ao passo que Hans Castor perseverou crer ao pé da letra em tudo o que o Sr. Septembrini acabará de dizer. Ao imaginar que este, com a razão intransigente esboçando um sorriso sob o bigode, houvesse lançado seu olhar sobre o aparvalhado, compreendeu perfeitamente que o pobre diabo se visse forçado a conter-se e prestar honras à lucidez, mesmo que para ele a presença do Sr. Septembrini constituísse uma perturbação altamente indesejada. Mas também Nafta visitará hospícios de alienados. Recordava-se de ter passado pelo pavilhão dos furiosos, onde havia deparado com cenas e quadros perante os quais santo Deus. O olhar razoável e a influência corretiva do Sr. Septembrini dificilmente lograriam êxito. Cenas dantescas, quadros grotescos de horror e de tormento, os loucos desnudos, acucorados no banho contínuo, em todas as posições do terror de espírito e do estupor apavorado, alguns gritando de tanta desolação, outros com os braços erguidos e as bocas escancaradas, soltando gargalhadas nas quais se misturavam todos os ingredientes do inferno, pois é. Disse o Sr. Ferge, tomando a liberdade de relembrar-lhes a risada que lhe escapara durante seus ataques. Numa palavra, a pedagogia inexorável do Sr. Septembrini teria falhado por completo em face das visões do pavilhão dos furiosos. Nesse caso, o espanto próprio à reverência religiosa teria sido uma reação mais humana do que aqueles raciocínios arrogantes e moralistas que o nosso iluminadíssimo cavaleiro Rosacruz e vigário de Salomão se comprasia em opor a insânia. Hans Castor não teve tempo de refletir sobre os títulos que Nafta acabava de conferir a Septembrini. Iria informar-se a esse respeito na primeira ocasião que surgisse. No momento, o curso da conversa lhe monopolizava a atenção. Por que Nafta estava examinando com acrimônia as tendências gerais que tornavam o humanista propenso a tributar, por princípio, todas as honras à saúde e a fazer o possível para aviltar e menosprezar a doença, ponto de vista que, na verdade, manifestava extraordinária e quase admirável renegação de si mesmo, uma vez que o próprio Sr. Septembrini estava enfermo. A impressionante dignidade de sua atitude, porém, não a impedia de se constituir em total equívoco, ela resultava de uma estima e deferência ante o corpo que não se podia justificar se não quando este ainda se encontrasse no seu estado primordial, próximo de Deus, e não no estado de degradação em status degradationis. Pois, criado para ser imortal, ele se tornará presa da perversidade da corrupção devido à depravação da natureza e por causa do pecado original, era mortal e putricível e só podia ser considerado um cárcere ou calabouço, útil, quando muito, para despertar sentimentos de pudor e confusão, pudorize confusionis sensum, como dizia Santo Inácio. Hans Castorp intrometeu-se dizendo que também o humanista plotino der expressão a esses mesmos sentimentos. Mas o senhor Settembrini, levantando a mão sobre a cabeça, pediu-lhe que evitasse acumular pontos de vista e se limitasse a um papel receptivo. Prosseguindo com suas deduções, Nafta tomou o respeito da Idade Média Cristã ante a miséria do corpo e derivou-o da aprovação religiosa que essa era demonstrou em face do sofrimento da carne. Pois as chagas do corpo não somente tornavam manifesta a queda que lhe acontecerá, mas também correspondiam, de modo edificante e religiosamente satisfatório, à perversidade venenosa da alma, à formosura do corpo, por sua vez, era um fenômeno falaz, ofensivo à consciência, e o melhor a fazer era negá-lo por meio da humilhação mais profunda, na enfermidade. Quis-me liberabide corpore mortes, o jus? Quem me libertará do corpo desta morte? Expressava-se aí a voz do espírito, que era, para todos sempre, a voz da verdadeira humanidade. Não! Essa era, segundo a opinião emocionada do Sr. Septembrini, uma voz das trevas, a voz de um mundo para o qual ainda não nascerá o sol da razão e da humanidade. E sim, embora sua própria pessoa em carne e osso se achasse cheia de tóxicos, mantivera seu espírito bastante sadio e livre de pestilência para enfrentar garbosamente o clérigo Nafta em questões relativas ao corpo e para expor a alma ao ridículo. Chegou até a glorificar o corpo humano como autêntico templo de Deus, ao que Nafta retrucou, dizendo que esse tecido não era outra coisa senão um véu estendido entre nós e a eternidade, o que teve por consequência Septembrini proibir-lhe, de uma vez por todas, que se servisse da palavra humanidade e assim por diante. Com os rostos transidos de frio, sem chapéu, os pés protegidos por galochas que pisavam a superfície endurecida, rangente e polvilhada de cinzas da camada de neve que aumentava a altura da calçada ou abrindo caminho através das massas porosas que enchiam a sarjeta, seguiam ambos pelejando por seus princípios da forma mais pessoal possível. Septembrini abrigado por um jaquetão de inverno que vestia com elegância, ainda que a gola e os punhos de castor, puídos pelo uso, parecessem como que sarnentos, nafta com um sobretudo preto, completamente fechado até os pés, forrado de peres por dentro, das quais, porém, nada se via na parte exterior, seguiam discutindo, e não raro acontecia que, em vez de se dirigirem um ao outro, interpelavam Hans Castorp, e cada qual lhes punha e submetia seu ponto de vista, referendose ao adversário não mais que com um aceno da cabeça ou com o polegar. O jovem ia entre eles e voltava o rosto para cá e para lá, concordando hora com um, hora com outro, às vezes estacava, com o corpo inclinado para trás, gesticulando com a mão, agasalhada por uma luva de perica forrada, e proferia uma opinião particular, naturalmente pouco, valiosa, enquanto Fergie e Vessal giravam em torno dos três, mantendo-se à frente deles, depois atrás, ou então avançando a seu lado, todos em uma só fileira, até o tráfego interromper o alinhamento. Sob a influência de apartes de Fergie e Vessal, a conversa começou a ocupar-se de assuntos mais concretos. Em rápida sequência, e sob crescente interesse de todos, foram tratados os problemas da incineração dos mortos, do castigo corporal, da tortura e da pena de morte. Foi Vessal quem trouxe a baila o açoitamento, e Hans Castorp achou que esse tema condizia com a índole do rapaz de Manheim. Ninguém se surpreendeu quando o senhor Septembrini, em palavras esmeradas, invocando a dignidade humana, investiu contra o emprego desse método brutal na pedagogia, e nem sequer no direito penal. Tampouco causou surpresa o fato de Nafta falar a favor das bastonadas, e apenas a sinistra audácia com que o fazia provocou um leve espanto. Segundo ele, era absurdo proferir, nesse caso, disparates acerca da dignidade humana, já que a nossa verdadeira. Dignidade se baseava no espírito e não na carne, e como a alma humana estivesse por demais inclinada a tirar do corpo toda a sua alegria de viver, os sofrimentos infligidos a este representavam um meio altamente recomendável para estragar a alma o prazer que nela despertavam as coisas sensuais, para separá-la da carne e reconduzi-la ao espírito, que dessa forma voltaria a dominar. Era pura tolice considerar o castigo corporal particularmente humilhante. Santa Isabel foi fustigada, até sangrar, pelo seu confessor, Conrado de Marburgo, e, como conta a lenda, isso arrebatou-lhe a alma até o terceiro coro, ela mesma vergastou uma pobre velha que estava muito sonolenta para se confessar. Era possível que alguém se atrevesse seriamente a qualificar de inumanas e bárbaras as. Flagelações a que se sujeitavam os membros de certas ordens ou seitas e, de um modo geral, as pessoas de sentimentos mais profundos a fim de fortalecerem dentro de si o princípio do espírito? Ver um progresso real na abolição do açoitamento pelos países que se julgavam adiantado era uma opinião que apenas se tornava mais cômica pela inabalável firmeza com que costumava ser defendida. Em todo caso, opinou Hans Castor, era absolutamente necessário admitir que no antagonismo entre corpo e espírito seria o corpo, sem dúvida, que corporificaria, o corpo corporificaria, ha, ha. Bem, seria ele que corporificaria o princípio mau e diabólico. Pois o corpo pertence naturalmente à natureza, naturalmente à natureza, o que acharam desta? E a natureza, em oposição ao espírito e à razão, é intrinsecamente má, misticamente má, poderia dizer quem quisesse ostentar cultura e conhecimento. Partindo desse ponto de vista, seria apenas lógico tratar-o. Corpo de acordo com ele, quer dizer, aplicar-lhe meios de castigo que também merecem ser designados misticamente maus. Se o senhor Setembrini tivesse tido a seu lado Santa Isabel, quando a fraqueza do corpo impediu de participar do congresso progressista em Barcelona, quem sabe? Todos se riram, e, como o humanista fizesse menção de protestar, Hans Castor apressou-se a contar das sovas que ele mesmo levará em outros tempos. Nos primeiros anos do ginásio ainda existia o costume de ministrar esse castigo, a via palmatória, e, embora os professores, por certas considerações sociais, se abstivessem de lhe pôr as mãos, ele teria apanhado certa vez uma surra de um condicípulo mais forte, um rapagão robusto, que bateu nele com uma vara flexível nas nádegas e na barriga das pernas cobertas somente pelas meias. Aquilo doeu de maneira infame, pavorosa, inesquecível, realmente mística. Entre soluços convulsivos, cheios de vergonha íntima, haviam brotado a rancas torpo lágrimas de raiva, humilhação e desespero. E ele, então, acrescentou ter lido que, nas prisões, os assassinos mais rudes choramindam como criancinhas, quando açoitados. Enquanto o senhor Setembrini escondia o rosto com as duas mãos, metidas em luvas de couro muito gasto, nafta, com o sangue frio de um estadista, perguntou como é que poderiam ser dominados criminosos remitentes, se não por meio do cavalete e do bastão, que se adequavam com estilo ao ambiente de uma casa de correção, um cárcere humano era um meio termo estético, uma solução negociada, e o senhor Setembrini, apesar da sua bela eloquência, no fundo nada entendia de beleza. No que dizia a respeito à pedagogia, o conceito da dignidade humana defendido por aqueles que queriam excluir os castigos corporais tinha sua raiz, segundo nafta, no individualismo liberal da época burguesa e humanitária, no absolutismo esclarecido do eu, que estava a ponto de extinguir-se e dar lugar a ideias sociais menos efeminadas, que já se achavam iminentes, ideias de disciplina e de docilidade, de coação e obediência, as quais era inerente uma sagrada crueldade, ideias que, modificariam, uma vez mais, a visão que se tinha da flagelação dos pobres cadáveres. Ah, daí é, que vem a célebre expressão perinde a ser se cadáver esse, ser obediente como um cadáver. Chacoteou o setembrini, ao que nafta objetou não dever ser crime de lesa majestade administrar uma boa sova a esse corpo que Deus mesmo, para punir nosso pecado, destinar a horrorosa ignomínia da putrefação. E assim entraram a falar da incineração dos mortos. Sektembrini fez o elogio desse processo, essa tal ignomínia poderia ser remediada, foi o que disse com alegria. Considerações práticas e motivos idealistas predestinavam a humanidade a acabar com ela. E o italiano declarou ter participado dos preparativos de um congresso internacional em prol da cremação, que se reuniria provavelmente na Suécia. Projetava-se expor ali um crematório modelo e um columbário, ambos construídos segundo experiências reunidas até então. Era de prever que tal apresentação daria origem a sugestões e estímulos de vasto alcance. Que método mais antiquado e obsoleto, esse de enterrar os mortos, dadas as condições da vida moderna. A extensão das cidades. A transferência dos chamados campos santos para a periferia, em vista do espaço que exigiam. Os preços dos terrenos. O caráter prosaico que assumiam os funerais, devido à necessidade de se usar em meios modernos de transporte. Sobre todas essas coisas, o Sr. Settembrini conseguiu fazer observações sensatas e incisivas. Motejou da figura do viúvo inconsolável que realizava todos os dias uma peregrinação à sepultura da saudosa difunta para palestrar com ela no próprio local. Era necessário que um homem com essa mentalidade idílica dispusesse, em abundância inexplicável, do bem mais precioso da nossa vida, de tempo. Mas o movimento que reinava nos cemitérios centrais das cidades modernas de certo curaria qualquer um de tamanho sentimentalismo atávico. A destruição do corpo morto pelo fogo. Quanto mais limpa, mais higiênica, mais digna e mesmo mais heroica não era essa visão, em confronto com o costume de abandoná-lo à lamentável decomposição e assimilação executada por organismos inferiores. Sim, também a disposição emocional, o anseio humano por perpetuidade, tinha a ganhar com esse processo novo. O que sucumbia à ação do fogo eram as partes inconstantes do corpo, que já em vida estavam sujeitas ao metabolismo, as outras partes, as que menos participavam desse fenômeno e acompanhavam o homem quase sem modificação através de sua existência de adulto. Eram não só as que mais resistiam ao fogo, mas também as que formariam as cinzas a serem recolhidas pelos sobreviventes, de modo a guardarem o que, no falecido, for imperecível. Que maravilha! Disse Nafta. Ah, essa era muito, mas muito boa. As cinzas como parte imperecível do homem. Mas claro, retorquiu o italiano, Nafta pretendia mesmo era manter a humanidade na sua atitude irracional. Diante dos fatos biológicos, persistia naquela fase de religião primitiva, para a qual a morte representava um papagente, rodeado de tão misterioso terror que era impossível dirigir a ele o olhar claro da razão. Que barbárie! O espanto em face da morte remontava a épocas de um nível cultural extremamente baixo, nas quais a morte violenta fora regra, e o cunho horripilante que a revestia por muito tempo se associara, no sentimento do homem, a ideia da morte em geral. Graças ao desenvolvimento da higiene e da consolidação da segurança pessoal, porém, a morte natural tornava-se comum, e ao trabalhador moderno a visão do repouso eterno, após o esgotamento normal das suas forças, absolutamente não se afigurava medonho, se não esperado e desejável. Não, a morte nada tinha de fantasma nem de mistério, era, sim, fenômeno inequívoco, racional, fisiologicamente necessário e simpático. Perder tempo excessivo com sua contemplação seria roubar a vida seu. Quinhão. Por isso tensionava-se combinar com aquele crematório modelo e o comumbário, que era o recinto da morte, um recinto da vida, no qual se aliariam a arquitetura, a pintura, a escultura, a música e a poesia, no sentido de afastar o espírito dos sobreviventes do espetáculo da morte, do luto obtuso e da lamentação inativa, e encaminhá-lo para os bens que a vida oferecia o mais depressa possível. Zombou Nafta. Para que ninguém exceda no culto da morte e não se vá demasiado longe na reverência tributada a um fato tão banal, sem o qual, porém, certamente não haveria arquitetura, nem pintura, nem escultura, nem música, nem poesia. Ele deserta e se vai rumo à bandeira, murmurou Hans Castor, como que num sonho. A obscuridade da sua observação, engenheiro, respondeu Settembrini, deixa transparecer-lhe o caráter censurável. É preciso que a experiência da morte seja, em última análise, a experiência da vida, do contrário, não passa de um espantário. Serão empregados símbolos obscenos no recinto da vida, tal como se encontram em alguns sarcófagos antigos? Perguntou Hans Castor seriamente. Um pasto bem. Gordo para os sentidos, isso certamente deveria ver, afirmou Nafta com convicção. Em mármore e pintura óleo, um gosto classicista alardearia o corpo, esse corpo pecaminoso subtraído à podridão, e não seria de surpreender, uma vez que, de tanto carinho, já não queriam mais deixar flagelá-lo, nem um pouquinho. A essa altura da conversa, Vessal interveio mencionando a tortura, o tema lhe caía como uma luva. Que é que os amigos pensavam sobre interrogatórios violentos? Ele, Ferdinand, sempre gostara de aproveitar, por ocasião das suas viagens comerciais, as oportunidades para visitar nos centros de cultura antiga aqueles recantos quietos onde outrora se realizará esse tipo de exploração da consciência. conheci as câmaras de tortura de Nuremberg e Regensburg, que estudará de perto no interesse da sua formação intelectual. Com efeito, ali o corpo fora submetido, por amor à alma, a um tratamento pouco delicado, empregando-se nisso processos muito engenhosos e nem sequer houvera gritarias. A pera, a famosa pera, que não era nenhuma. guloseima costumava ser fincada na boca aberta e logo reinava um silêncio absoluto, apesar da mais intensa atividade, por xeria. Resmungou o septembrini. Ferge observou que, sem menosprezar a pera e a atividade silenciosa, ainda não se inventara outra tortura mais infame que a palpação da pleura. Nem naqueles tempos poderiam ter imaginado coisa pior. Mas isso teria acontecido com o fim de curá-lo. A alma obstinada e a justiça ofendida, ambas serviram em mesmo grau, nem maior nem menor, para justificar a supressão passageira da misericórdia. Ademais, a tortura era um produto do progresso racional nafta não deveria estar em seu juízo perfeito. Ah, estava assim. O Sr. Septembrini era um beletrista e, por certo, não tinha familiaridade com a história do processo jurídico na Idade Média. Ela correspondia de fato a um processo de racionalização progressiva, no sentido de Deus haver sido eliminado pouco a pouco da jurisprudência, em virtude de ponderações baseadas na razão. Foi abolido o ordário, porque haviam notado que o mais forte vencia, ainda que a justiça não se achasse a seu lado. Pessoas do tipo do Sr. Septembrini, céticas e críticas, fizeram essa constatação e conseguiram impor que o processo penal antigo, bastante ingênuo, fosse substituído pelo processo da Inquisição, que deixou de se fiar na intervenção de Deus em favor da verdade para agora empenhar-se em arrancar ao réu a confissão da verdade. Nenhuma condenação sem confissão. Que consultassem até hoje a gente do povo, esse instinto estava profundamente arraigado. Por completa que fosse a cadeia das provas, a condenação era considerada injusta enquanto faltasse a confissão. Como obtê-la? Como descobrir a verdade além? Dos meros indícios, além da simples suspeita? Como saber o que escondiam o coração e o cérebro? De quem dissimulava a verdade? De quem se recusava a revelá-la? Quando o espírito se mostrava recalcitrante, não existia outro recurso senão o de apelar ao corpo, que era mais acessível. A tortura, como veículo da confissão indispensável, foi imposta pela razão. Ora, quem reclamar e introduzir o processo baseado na confissão foi o senhor Septembrini, e também lhe cabia, portanto, a responsabilidade pela tortura. O humanista pediu aos demais que não acreditassem em nada disso. Tratava-se de gracejos diabólicos. Se a teoria do senhor Nafta fosse certa, se realmente a razão tivesse inventado aquela atrocidade, isso demonstraria, quando muito, o quanto necessitava ser escorada e esclarecida, e com poucos motivos tinham os adoradores do instinto natural para recear que um dia as coisas se passassem na Terra de um modo excessivamente razoável. No entanto, não havia dúvida de que o seu interlocutor se equivocara. Aquela monstruosidade jurídica não podia ser derivada da razão por quanto por quanto os seus alicerces jaziam na crença no inferno que eles lançassem um olhar aos museus e as câmaras de tortura. Isso bastava para perceber que aqueles métodos de beliscar, esticar, tostar e apertar com parafusos manifestamente haviam brotado de uma imaginação pueril e obcecada, do desejo de imitar piedosamente o que acontecia nos lugares do castigo eterno, lá no além. Ainda se tensionara com isso, fazer o bem do malfeitor. Supuserase que a própria alma sofredora dele lutava pela confissão e que só a carne, como o princípio do mal, se opunha a essa boa vontade. De maneira que se pensara prestar um serviço caridoso ao subjugar a carne por meio da tortura. Desatino de Assetas Os antigos romanos tinham sofrido da mesma loucura? Os romanos? Mate! Ora, mas eles também empregaram a tortura como elemento processual. Um impasse lógico. Hans Castor procurou encontrar uma saída, trazendo à baila, por sua própria iniciativa, o problema da pena de morte, como lhe competisse imprimir outro rumo a uma discussão dessas. A tortura estava abolida, se bem que os juízes de instrução ainda usassem uma técnica parecida para amolecer os acusados. Mas a pena de morte parecia imortal, era indispensável. Os povos mais civilizados conservavam-na. Os franceses tinham feito péssimas experiências com seu sistema de deportações. Simplesmente não se sabia o que fazer, na prática, com certas criaturas antropoides, a não ser cortar-lhes a cabeça. Aqui não se trataria de criaturas antropoides, corrigiu o italiano, mas de seres humanos como ele, o engenheiro, e como o próprio setembrini. Só que fracos de vontade, vítimas de uma sociedade falha. E falou de um grande criminoso, assassino reincidente, integrante daquela espécie que os promotores públicos, nas suas acusações, costumam qualificar de bestial ou de monstro sob forma humana. Esse homem cobrira de versos as paredes da sua cela, e os seus versos absolutamente não eram maus, chegavam a ser muito melhores que os que promotores produzem de vez em quando. Isso lançaria uma luz singular sobre a arte, retrucou. Nafta. Mas para além disso, o fato nada teria de curioso. Hans Castorpe esperara que o senhor Nafta fosse advogar em favor da conservação da pena capital. Nafta, ele pensou, provavelmente era tão revolucionário quanto o senhor setembrini, mas no sentido conservador, como um revolucionário da conservação. O mundo, o senhor setembrini sorriu, senhor de si, passará por cima dessa revolução do retrocesso anti-humano. O senhor Nafta preferiria difamar a arte a admitir que ela confere dignidade humana até ao indivíduo mais depravado. Com um fanatismo desses, não se pode conquistar a juventude ávida de luz. Acabava de ser fundada, a propósito, uma liga internacional, cujo objetivo era abolir a pena de morte em todos os países civilizados. O senhor setembrini tinha a honra de fazer parte dela, segundo comentou. Ainda não for escolhido o lugar onde se realizaria seu primeiro. Congresso, mas a humanidade poderia estar confiante em que os oradores, ao terem sua voz ouvida ali, haveriam de surgir munidos de argumentos. Então, ele inunerou alguns deles, sobretudo da possibilidade sempre presente do erro judiciário, do assassinato legal, e um outro, de que nunca se devia abandonar a esperança de ver o criminoso emendar-se, citou até a sentença, minha é a vingança, e também explicou que o Estado, desde que mais se empenhasse no aperfeiçoamento do homem do que na violência, não tinha direito de retribuir o mal pelo mal rejeitou a ideia da punição após ter combatido a dar culpa sobre a base de um. Determinismo científico. A seguir, a juventude ávida de luz teve que presenciar como nafta movia o pescoço de um lado a outro, a cada argumento. Ele escarneceu da relutância em derramar sangue e do respeito à vida manifestados pelo filantropo, afirmou que tal culto da vida individual provinha das épocas burguesas mais triviais, marcadas por passeios sob a proteção de guarda-chuvas, mas que bastava, no entanto, sob condições pouco mais exaltadas, entrar em jogo uma única ideia que ultrapassasse a da segurança, qualquer coisa super pessoal, super individual, o que era, afinal, o único estado digno do homem e, portanto, o estado normal, num sentido superior e imediatamente. Sem titubear, a vida individual não só era sacrificada à ideia superior, mas também oferecida espontaneamente pelo próprio indivíduo. A filantropia do senhor seu antagonista, disse ele, esforçava-se por privar a vida de todos os seus assentos sombrios e mortalmente sérios, empenhava-se na castração da vida, inclusive por meio do determinismo da sua assim chamada ciência. A verdade, porém, era que o determinismo não só não abolia o conceito de culpa, mas, pelo contrário, ainda o tornava mais sólido e mais formidável. Aquela não havia sido das piores. Será que ele ainda exigiria que a desgraçada vítima da sociedade se sentisse realmente culpada e então se encaminhasse voluntariamente ao cada falso? Movida por suas convicções? Claro que sim. O criminoso se acharia tão compenetrado da culpa como de si próprio, pois ele era como era e não pretendia ser diferente e nisso reside a culpa, justamente. O Sr. Nafta estava transportando a culpa e o mérito da esfera empírica para a esfera metafísica. Era no fazer e no agir que reinava a determinação, ali não havia liberdade, mas provavelmente no ser. O homem era, como havia desejado ser, e como não deixaria de desejar ser até seu próprio desaparecimento, se houvesse assassinado, ele o teria feito por sua própria vida e, portanto, não seria um preço excessivo, caso pagasse por isso com a própria vida. Que morresse, já que gozara a mais profunda volúpia. A volúpia mais profunda? A mais profunda de todas. Alguém crispou os próprios lábios. Hans Castor pigarreou de leve. Vessal deixou cair o maxilar. O senhor Fergie deu um suspiro. Sectembre me observou com finura. Bem se vê que certa maneira de generalizar dá ao assunto um matiz pessoal. O senhor teria vontade de matar? Não é da sua. Conta. Mas se o tivesse feito, garanto-lhe que me riria na cara da estupidez humanitária que se dispusesse a me alimentar com lentilhas até o fim de meus dias. Não há sentido em que o assassino sobreviva ao assassinado. Esses dois, sem a presença de mais ninguém, tão sozinhos como jamais são duas criaturas, a não ser numa circunstância análoga, participam de um segredo que os une para sempre, um agindo e o outro sofrendo a ação. Seus destinos são inseparáveis. Septembre me confessou displicentemente que carecia do órgão capaz de compreender tal misticismo da morte e do homicídio e que não lamentava essa falta. Não tinha nada que objetar aos talentos religiosos do senhor Nafta, sem dúvidas superiores aos dele mesmo, mas fazia questão de declarar que não os invejava. Uma irreprimível necessidade de asseio mantinha o distante de uma esfera em que aquela reverência diante do infortúnio, mencionada havia pouco pela juventude cúpida de experiências, reinava não apenas no sentido físico, evidentemente, mas também no sentido espiritual, numa palavra, mantinha o distante de uma esfera na qual a virtude, a razão e a saúde de nada valiam, ao passo que o vício e a enfermidade desfrutavam da mais alta estima. Nafta confirmou que de fato a virtude e a saúde não constituíam estados religiosos e disse que seria de grande proveito deixar claro que religião nada tem que ver com razão e moralidade, pois ela nada tem que ver com a vida, acrescentou. Esta se alicerça em condições e bases que pertencem em parte à teoria do conhecimento, em parte ao domínio da moral. As primeiras chamam-se tempo, espaço, causalidade, as segundas, moralidade e razão. Todas essas coisas não são apenas estranhas e indiferentes à religião, mas até mesmo hostilmente antagônicas a ela, pois são elas que formam a vida, a assim chamada saúde, ou seja, essa condição arquifilisteia e ultra-burguesa, da qual o mundo religioso constitui antítese absoluta, uma antítese genialmente absoluta. Aliás, destacou Nafta, não seria intenção dele negar que a esfera da vida pudesse produzir o gênio. Havia, sim, uma burguesia mergulhada na vida, de robustez monumental e negável, uma majestade filesteia, digna de reverência, na opinião de muitos, mas não caberia perder de vista que ela, plantada com sua dignidade espaçosa, pés firmes no chão, mãos fincadas nas ancas e peito estufado, representa, isso sim, a encarnação da irreligiosidade. Hans Castor levantou o dedo indicador como um escolar. Disse que não queria melindrar nenhum dos dois partidos, mas era notório estarem falando de progresso, do progresso humano, e por conseguinte de política e da república eloquente da civilização do ocidente culto. E diante disso gostaria de expressar a opinião de que a diferença ou, se o senhor Nafta insistia nesse ponto, a oposição entre vida e religião tinha sua origem naquela que havia entre tempo e eternidade, pois o progresso realizava-se exclusivamente no tempo, ele não. Tinha lugar na eternidade, e nela tampouco a política e a eloquência. Na eternidade, apenas apoiava-se a cabeça no regaço de Deus, por assim dizer, e fechava-se os olhos. E esta seria, numa formulação confusa, a diferença entre religião e moralidade. Septembrini replicou que a sua maneira ingênua de exprimir será menos inquietante que seu medo de melindrar sentimentos alheios e que sua tendência a fazer concessões ao diabo. Ora, no que tocava ao diabo, o senhor Septembrini e ele, Hans Castor, já haviam discutido fazia muito tempo. O satana, o rebelione. Restava agora saber a que diabo é que ele acabará de fazer concessões. Aquele da rebelião, da crítica e do trabalho ou ao outro. Que perigo para a vida, esse impasse, um diabo à direita, um diabo à esquerda. Como, em nome do diabo, safar-se dali? Essa não seria, disse Nafta, uma maneira apropriada de caracterizar a situação, tal como o senhor Septembrini desejava vê-la, essencial na concepção que ele tinha do mundo. Era fazer de Deus e de Satã duas pessoas ou dois princípios diversos, colocando a vida entre. Ambos, como objeto de disputa, aliás, em plena conformidade com as ideias da Idade Média. Em realidade, porém, os dois eram uma e mesma coisa, opostos à vida, ao modo de viver burguês, à ética, à razão, à virtude, devido ao princípio religioso que juntos representavam. Que embrulhada asquerosa! Chego a Zabugri o próprio Stomachevoli. Explodiu Septembrini. Bem e mal, santidade e malvadez, tudo misturado. Sem discernimento. Sem vontade. Sem a capacidade de se reprovar o que seja reprovável. O senhor Nafta tinha noção de que é que estava negando, ao confundir, em presença da juventude, Deus e o diabo, e ao rejeitar o princípio ético em nome dessa execranda dualidade una? Com isso, ele estaria negando o valor, toda e qualquer valoração, espantoso dizer algo assim. Ora, nesse caso, não existiria um bem e mal, apenas o universo moralmente desordenado. E não existiria, tampouco, o indivíduo com sua dignidade crítica, mas somente a coletividade que tudo traga e nivela, e nela, a decadência mística. O indivíduo que coisa deliciosa ver o senhor Septembrini voltar a considerar-se um individualista. Mas para sê-lo era preciso conhecer a diferença entre moralidade e bem-aventurança que esse monista e senhor Iluminatus pura e simplesmente ignorava. Numa esfera em que, de modo estúpido, se concebia a vida como dotada de sua finalidade em si mesma, sem um fim e um objetivo que a ultrapassassem, reinavam uma ética social e uma ética da espécie, uma moralidade de animais vertebrados, mas não um individualismo, que como o tal prosperava exclusivamente no terreno do religioso e do místico, no universo moralmente desordenado, conforme se dissera. O que era, afinal, a moralidade do senhor? Septembrini? E o que ela se propunha fazer? Achava-se ligada à vida, logo não ia além da mera utilidade, e logo estava despida de heroísmo, em um grau digno de piedade extrema. Servia para se chegar a ser velho e feliz, rico e sadio, e nada mais, ponto final. Essa mentalidade filisteia, baseada na razão e no trabalho, valia como ética para o senhor Septembrini. Quanto a ele, Nafta, tomava a liberdade de qualificá-la, e sempre voltar a qualificá-la, como um mísero modo de vida burguês. Septembrini exigiu de seu interlocutor que se moderasse. Mas sua própria voz vibrou de paixão quando declarou ser insuportável que o senhor Nafta falasse sem cessar do modo de vida burguês, Deus sabia porquê, num tom aristocraticamente desdenhoso, como se o contrário, e ninguém ignorava o que era o contrário de viver, fosse coisa mais distinta. Novos bordões, novas deixas. Agora tinham chegado ao problema da condição de nobreza e da aristocracia. Hans Castor, rubro e exausto pelo frio e multiplicidade de assuntos, além disso inseguro quanto à inteligibilidade ou ao atrevimento febril da sua própria linguagem, confessou com os lábios quase inertes que sempre. Visionar a morte trajando uma golila engomada à moda espanhola, ou pelo menos um uniforme um tanto menos solene que incluísse um colarinho alto, ao passo que a vida usava um simples colarinho moderno. Mas ele mesmo, assustando-se diante dos devaneios ébrios e da inconveniência das suas palavras, apressou-se a afirmar que não era precisamente isso que tensionara dizer. Queria saber, no entanto, se não existiam pessoas, certas criaturas humanas, que era impossível imaginar mortas, justamente por serem ordinárias demais. Ou seja, que seriam a tal ponto feitas para a vida que davam a impressão de serem incapazes de morrer e indignas de receber a consagração da morte. O Sr. Settembrini expressou a esperança de que Hans Castor dissesse tais coisas apenas para ocasionar que alguém o contestasse. O jovem sempre teria nele alguém disposto a socorrê-lo quando se tratasse da defesa espiritual contra tentações como essas. Feito para a vida. Disser a ele? E entregar a essas palavras em sentido pejorativo? Digno da vida. Eis o termo de que convinha servir-se e os conceitos se encadeariam em ordem perfeita e verdadeira. Digno da vida e logo se chegaria, com associações facílimas e naturais, a ideia de digno do amor, ideia tão intimamente ligada a primeiro ponto de se poder dizer que só o que fosse verdadeiramente digno do amor seria verdadeiramente digno da vida, também. Essas duas qualidades juntas, digno da vida e digno do amor, constituíam o que se podia denominar nobreza. Hans Castor baixou essas deduções encantadoras e muito pertinentes. Disse que o Sr. Settembrini o conquistara por completo com sua teoria plástica. Podia-se dizer o que se quisesse e dizia-se, por exemplo, que a doença era uma forma de existência superior e por isso tinha algo de solene, certo era que a enfermidade acentuava em excesso o que fosse corporal, reduzia e restringia o homem ao corpo e dessa forma prejudicava a sua dignidade a ponto de aniquilá-la, pelo fato de nos rebaixar ao estado de corpo e nada mais. A doença era, portanto, inumana. Pelo contrário, a doença era sumamente humana foi a resposta imediata de Nafta. E ser humano correspondia a ser doente. Em realidade, o ser humano seria em essência um enfermo, estar doente o tornaria humano, e quem desejasse curá-lo e induzi-lo a fazer as pazes com a natureza, voltar à natureza, embora ele nunca tenha sido natural, tudo o que hoje propõe, enfim, qual profetas? Os regeneradores, defensores da alimentação crua, vegetarianos, naturistas e helioterapeutas, todos esses tipos à la Rousseau, não almejam outra coisa a não ser desumanizar e embrutecer o homem. Humanidade? Distinção? O homem é um ser nitidamente desprendido da natureza e sente-se oposto a ela. O que o distingue de toda outra forma de vida orgânica é precisamente o espírito. Neste, portanto, na doença, é que se baseiam a dignidade do homem e sua distinção em uma palavra, quanto mais enfermo, tanto o mais humano, e o gênio da enfermidade é mais humano que o da saúde. É estranho ver como alguém que se finge de filantropo fecha os olhos diante dessas verdades fundamentais da humanidade. O senhor Setembrini preconiza o progresso. Como se o progresso, se é que existe algo assim, não se devesse unicamente à enfermidade, ou seja, ao gênio, que, por sua vez, nada é senão doença. Como se os sadios não tivessem vivido, em todos os tempos, das conquistas feitas pelos doentes. Houve quem, de maneira consciente e voluntária, se lançasse às regiões da doença e da loucura, a fim de adquirir para a humanidade conhecimentos suscetíveis de se transformar em saúde, depois de conquistados por meio da insânia, pois primeiro vem o sacrifício heróico, e só depois sua posse e exploração deixam de ser dependentes da enfermidade e da demência. Eis aí a genuína morte na cruz. Ah, pensou Hans Castor. E vem você, jesuíta incorreto, com suas combinações e sua maneira de interpretar a morte na cruz. Já se vê porque não chegou a ser padre, Jolie Gésuit te alapetite e tache humide. E voltando-se a septembrinia em seu íntimo, pensou, agora é sua vez de rugir, leão. É. Este se pôs a rugir, declarando que tudo quanto nafta acabará de sustentar não passava de miragens, rabularias e confusão feita para enganar o mundo. Diga. Lançou na cara do seu antagonista. Diga-o sob a sua responsabilidade de educador, sustente sem rodeios, na presença dessa juventude em formação, que o espírito é, enfermidade. Pois sim, é com tais argumentos que o senhor conduzirá a juventude ao espírito e a inspirará a depositar nele sua fé. E declare ainda que a doença e a morte são nobres, ao passo que a saúde e a vida são viz, porque este é o método mais garantido para levar o educando a servir a humanidade. Davero é criminoso. E qual um cruzado veio em defesa da condição nobre da saúde e da vida, condição conferida pela natureza, que nada tinha a temer diante do espírito? A forma foi o que disse ao Kinafta Opus com altivez, o Logos. No entanto, aquele que nada queria saber do Logos disse, a razão, enquanto o paladino do Logos defendia a paixão. Tudo isso era confuso. O objeto dizia um e o outro respondia o eu. Por fim entraram a falar um de arte e o outro de crítica. Mas sempre voltavam à natureza e ao espírito, discutindo qual dos dois era mais nobre e ventilando o problema aristocrático. Dessa contenda, entretanto, não resultou clareza nem ordem, nem ao menos uma ordem de caráter dualista e militante, pois as posições não somente eram opostas, mas confundiam-se. Os adversários, ao invés de se limitar a combater-se reciprocamente, a miúde se contradiziam a si próprios. Septembrini muitas vezes dava vivos retóricos à crítica, mas logo a seguir punha-se a reivindicar honras de princípio nobre para o contrário dela, que, segundo ele, era na arte. Enquanto isso, nafta viera mais de uma vez em defesa do instinto natural, opondózia. Septembrini, que tratara a natureza como potência estúpida, mero fato e fado, ante os quais a razão e orgulho do homem não teriam direito de abdicar. A essa altura dos debates, porém, nafta colocou-se justamente ao lado do espírito e da doença, porque somente nesse campo se encontravam a nobreza e a humanidade, ao passo que o italiano se arvorou em advogado da natureza e da sua nobreza sadia, sem pensar em emancipar-se dela. Não menor era embrulhada no que dizia respeito ao objeto e ao eu. Nesse ponto, a confusão, que para eles, aliás, era sempre a mesma, parecia mais irremediável do que nunca, chegando a um ponto em que absolutamente não se sabia mais qual dos dois antagonistas era o homem piedoso e qual o livre pensador. Nafta proibia Septembrini, em termos severos, qualificar-se de individualista, já que negava a oposição entre Deus e a natureza, estabelecia como o problema do homem, como o seu conflito interior, unicamente a contenda entre os interesses individuais e coletivos, e, portanto, se aferrava a uma ética. Burguesa, ligada à vida considerada finalidade em si, aferrava-se a uma ética desprovida de heroísmo, que visava o útil e via lei moral nos objetivos do Estado. Ele nafta, por sua vez, sabia muito bem que o problema interno do homem tinha a sua raiz no antagonismo entre o real e o transcendental, por isso representava o verdadeiro individualismo. o individualismo místico e era em realidade o campeão da liberdade e do sujeito. Mas, se era assim, pensou Hans Castor, que seria feito então das questões anonimato e coletividade, para salientar, a título de exemplo, uma das incoerências. O que acontecerá com aquelas opiniões precisas que nafta exteriorizara durante o colóquio com o padre Interpertinger, quanto à catolicidade do filósofo do Estado, Hegel, quanto ao laço íntimo que ligava os conceitos político e católico, e quanto à categoria do que fosse objetivo, formada por ambos em conjunto? A estadística e a educação não foram elas que sempre formaram o campo particular das atividades da ordem de nafta? E que educação? Por certo, o senhor. Septembrini era um pedagogo diligente, zeloso até as raias do importuno e do maçante, mas, quanto? A objetividade assética, desprezadora do eu, seus princípios não ousam competir nem de longe com os de nafta. Mando absoluto, disciplina de ferro, coação, obediência, o terror. Podia até ser que tudo isso tivesse seu aspecto honroso, mas não dedicava grande consideração à dignidade crítica do indivíduo. Tratava-se da regulamentação dos exercícios, pie e auster até a morte, a maneira do prussiano Frederico e do espanhol Loyola, de modo que, ao final, restava uma única pergunta. Como é que nafta chegará a essa necessidade incondicional e sanguínea? Já que, confessadamente, não acreditava em conhecimento puro e em ciência sem pressupostos, já que não acreditava na verdade, em suma, naquela verdade objetiva, científica, cuja busca representava para Lodovico Settembrini a lei suprema de toda. A moralidade humana? Nesse ponto, a piedade e a austeridade estavam ao lado do Sr. Settembrini, pois o procedimento de nafta parecia laço e licencioso, ele subordinava a verdade ao homem e declarava que verdade era aquilo que mais convinha a este. Essa maneira de fazer a verdade depender dos interesses do homem não beirava ao modo de viver burguês e a mentalidade utilitarista dos filisteus? Nisso não se manifestava uma objetividade de ferro, propriamente, e havia nessas ideias, isso sim, muito mais liberdade e individualismo do que Léo Nafta estaria disposto a admitir, posto que elas fossem política. De modo semelhante ao que preconizava a certa máxima do Sr. Settembrini sobre a liberdade, a liberdade seria a lei do amor para a humanidade. Era evidente que isso significava vincular a liberdade, assim como Nafta também vinculava a verdade, ao ser humano, em um caso e no outro. Tais inculações eram mais piedosas que livres, era óbvio, e aí se estava diante de mais uma dessas diferenças que ameaçavam apagar-se-no. Curso das definições A. Esse Sr. Settembrini Não era à toa que fosse um literato, sendo neto de um político e filho de um humanista. Magnânimo preocupava-se com a crítica e a beleza da emancipação e cantarolando dirigia-se as mocinhas que encontrava na rua, enquanto isso, o pequeno e penetrante Nafta achava-se coibido por votos severos. E, não obstante, este era quase um devasso, tamanho a sua liberdade de pensamento, e aquele, um puritano, sob certos aspectos. O Sr. Settembrini temia o espírito absoluto e queria todo o transe identificar o espírito com o progresso democrático, enojava-o a libertinagem religiosa do militar Nafta, que misturava Deus e o diabo, a santidade e a malvadez, o gênio e a doença, sem conhecer espécie alguma de valoração, julgamento racional nem vontade. Quem era livre, afinal de contas, e quem era piedoso? Em que consiste a verdadeira posição, o genuíno estado do homem? No declínio em meio à coletividade que tudo traga e nivela, de um modo tão libertino quanto assético, ou no indivíduo crítico, em cujo interior se debatem a estroenice e a austeridade virtuosa do burguês? Ah, os princípios e aspectos se debatiam o tempo todo, contradições íntimas era o que não faltava, e extremamente difícil para a responsabilidade de um paisano era não somente chegar a uma decisão entre tamanhas divergências, mas também manter os elementos da discussão separados de forma clara e pura, já que era grande a tentação de simplesmente atirar-se de cabeça ao universo moralmente desordenado, de que falará nafta. Uma encruzilhada e amaranhamento completos, a grande confusão, e Hans Castorco acreditava perceber que os adversários se teriam mostrado menos encarniçados se durante sua querela essa confusão não lhes houvesse pesado sobre a alma. Tinham subido juntos até o Bergou, a seguir, os três que lá moravam haviam acompanhado os externos de volta até defronte de sua casinha, e ali permaneceram ainda muito tempo de pé sobre a neve, enquanto Naftey setembrini se digladiavam, pedagogicamente, como Hans Castor bem sabia, e no intuito de influenciar a formação da juventude ávida de luz. Para o Sr. Ferg, todos esses assuntos eram por demais elevados, como repetidas vezes deu a entender, e Vessal demonstrou pouco interesse, desde que haviam deixado de falar de flagelações e torturas. Hans Castor, com a cabeça baixa, sulcava a neve com a ponta da bengala e refletia sobre a grande confusão. Finalmente separaram-se. Era impossível conservarem-se eternamente de pé, e o colóquio não tinha limites. Os três pensionistas do Bergou tomaram novamente o rumo do seu domicílio, e os dois pedagogos rivais tiveram de entrar juntos na sua casinha, um para alcançar sua cela forrada de sedas, e o outro para subir a seu cubículo de humanista, com a papeleira e a garrafa d'água. Hans Castor, porém, encaminhou-se ao seu compartimento na sacada, com os ouvidos cheios do tumulto e do estrépito das armas dos dois exércitos que, sob as duas bandeiras, avançando de Jerusalém e da Babilônia, se entrechocaram-no. Alvoroço de uma batalha confusa. Neve. Cinco vezes por dia manifestava-se em torno das sete mesas o descontentamento unânime com o tempo que o inverno ia oferecendo este ano. Julgavam que ele não se desempenhava senão insuficientemente dos deveres de um inverno alpino, que estava longe de proporcionar os recursos meteorológicos aos quais a região devia a sua fama, na medida garantida pelo prospecto, e na intensidade que os veteranos estavam acostumados e que os novatos haviam imaginado encontrar. Registrava-se um grave déficit de sol, de radiação solar, esse importante fator do tratamento, e sem cujo concurso a cura tardaria a chegar, sem dúvida alguma, e pensasse o que pensasse o senhor. Sectembrini quanto à sinceridade com que os hóspedes da montanha se empenhavam em recuperar a saúde e em regressar da pátria à planície, eles em todo caso reclamavam seus direitos, reivindicavam o que se lhes devia pelo seu bom dinheiro ou por aquele com que seus pais ou seus maridos pagavam a sua estada, e não cessavam de resmungar em suas conversas à mesa, no elevador e no vestíbulo. Também a direção geral demonstrou estar plenamente inteirada da sua obrigação de remediar a falta e de indenizar os pensionistas. Foi adquirido um novo aparelho de sol artificial, porque os dois que o sanatório já possuía não bastavam para corresponder às necessidades dos pensionistas desejosos de bronzear a pele pelos raios ultravioleta, o que favorecia muito as garotas e as mulheres moças e dava ao mundo masculino, apesar da sua vida horizontal, a aparência de magníficos desportistas e conquistadores. E essa aparência trazia frutos reais. As mulheres, embora estivessem perfeitamente a par da origem técnica e cosmética dessa virilidade, eram bastante tolas ou matreiras, bastante ávidas de miragens sensuais, para deixar-se embriagar pela ilusão e para entregar-se à maneira feminina. Meu Deus! Disse a senhora Sonschonfeld, uma enferma ruiva de olhos avermelhados, procedente de Berlim, quando certa noite encontrou-no vestíbulo um cavaleiro de pernas compridas e peito encovado, que no seu cartão de visita-se apresentava como aviador graduado e membro da marinha alemã já submetido ao promotorax e que, a propósito, vestia o smoking para o almoço e tirava-o para o jantar, afirmando que o regulamento da marinha o prescrevia assim. Meu Deus! Ela repetiu, enquanto contemplava o Insigne com os olhos cúpidos. Como ele está bronzeado pelas lâmpadas ultravioleta! Que maravilha! Parece um caçador de águias, esse diabo! Cuidado, sereia! Murmurou ele ao seu ouvido, no elevador, e ela arrepiou-se toda. Você me pagará seus olhares sedutores! E pelas sacadas, contornando as divisórias de vidro, o diabo e caçador de águias foi unir-se à sereia. Contudo, faltava muito para que o sol artificial fosse considerado uma compensação satisfatória do saldo devedor de genuína luz solar que exibia o balanço desse ano. Dois ou três dias de sol puro por mês, dias que brilhavam esplêndidos, com um azul de veludo profundíssimo atrás dos cumes. Alvos, com uma cintilação de diamantes, e uma deliciosa ardência na nuca e na face dos homens. Dias livres do confuso cinzento das brumas e dos véus espessos, dois ou três dias assim, no curso de semanas inteiras, eram muito pouco para a alma de pessoas cujo destino justificava exigências excepcionais em matéria de consolo, e que intimamente insistiam no cumprimento de um pacto que lhes assegurava, em troca da renúncia aos prazeres e às atribuições da humanidade dos países planos, uma existência inerte, sem dúvida, mas sumamente fácil e divertida, despreocupada até a abolição do tempo e favorecida sob todos os aspectos. Pouco adiantava que o conselheiro lhe chamasse a memória que, mesmo sob essas circunstâncias, a existência no Bergô estava longe de se parecer com um calabouço ou uma mina siberiana, e que elogiasse o ar da região, tão leve e tão fino, semelhante ao éter vazio do universo, pobre em acréscimos terrestres, em elementos bons ou maus, esse ar que até na ausência do sol levava enormes vantagens sobre a fumaceira e as emanações da planície. Apesar disso, generalizavam-se o mau humor e os protestos. Ameaças de partidas de infalso tornavam-se comuns, e acontecia mesmo que se realizassem, apesar de haver exemplos como o bem recente da melancólica Volta da Senhora Salomon, cujo caso a princípio não fora grave, embora demorado, mas em consequência da estada não autorizada na úmida e ventosa Amsterdã transformará-se em incurável. Em lugar do sol, porém, veio a neve, enormes quantidades de neve, uma abundância tamanha como Hans Castor nunca vira em toda a sua vida. O inverno anterior não deixará realmente nada a desejar a esse respeito, mas a sua produção for exíguo em comparação com a do ano em curso. O que este oferecia era monstruoso, desmesurado, e fazia a alma consciente da natureza excêntrica e aventureira dessa região. Nevava dia por dia e noite por noite, ora neve fininha, ora torvelinhos densos, caía neve sem cessar. Os poucos caminhos que estavam sendo mantidos em estado praticável pareciam desfiladeiros, com muralhas de neve mais altas do que um homem a ambos os lados. Exibiam superfícies lisas de alabastro, agradáveis à vista no seu esplendor granuloso e cristalino, e que serviam aos hóspedes da montanha para rabiscos, desenhos e para a transmissão de toda espécie de recados, brincadeiras e motejos. No entanto, mesmo entre essas muralhas caminhava-se sobre uma camada de neve bastante elevada, por profundas que fossem as escavações. Isso se notava nas partes fofas do solo e nos buracos em que o pé subitamente afundava, às vezes até o joelho. Era preciso andar com muito cuidado, para não quebrar, de repente, uma perna. Os bancos haviam desaparecido, submersos. Algum pedaço do espaldar emergia aqui ou ali da sepultura branca. Lá embaixo, na aldeia, o nível das ruas modificarase tão estranhamente que as lojas tinham baixado do rés do chão ao subsolo, que se alcançava descendo da calçada, por degraus talhados na neve. E continuava nevando sobre as massas já amontoadas, todos os dias, com a neve caindo mansinha e com um frio moderado de 10 a 15 graus abaixo de zero, que não chegava a congelar a medula da gente. Sentia-se pouco esse frio. Era como se não se registrassem mais 2 ou 5 graus, uma vez que a calmaria e a secura do ar não permitiam que o frio cortasse. Pela manhã reinava muita obscuridade. Tomava-se o café sob o luar artificial dos lustres que pendiam do teto da sala com os arcos alegremente coloridos das abóbadas. Lá fora estendia-se o vácuo sombrio. O mundo estava embrulhado num algodão. Alvacento, que se comprimia de encontro às vidraças e totalmente oculto pela neve e pela serração. Sumira-se a cordilheira. O máximo que se divisava, de tempo em tempo, eram algumas das coníferas mais próximas, erguiam-se carregadas de neve e rapidamente se perdiam na bruma. De vez em quando um abeto, agitando-se, desembaraçava-se do excesso de carga e despejava uma poeira branca no ambiente gris. Pelas dez horas, o sol surgia por cima da montanha, qual uma fumarada vagamente ilusente, era como se tensionasse dar uma vida débil e fantasmagórica, um tênue reflexo de realidade, a paisagem anulada e irreconhecível. Mas tudo permanecia diluído numa espectral delicadeza e palidez, sem contornos que os olhos pudessem traçar com segurança. As linhas dos picos confundiam-se, dissolviam-se na névoa, sumiam-se no fumo. Os lençóis de neve, iluminados por uma luz lívida, estendendo-se uns ao lado e acima dos outros, guiavam o olhar ao nada. Às vezes, uma nuvem irradiada, fumacenta, pairava por muito tempo diante de um paredão. Rochoso, sem modificar a sua forma. Por volta do meio-dia, o sol, penetrando parcialmente a neblina, costumava fazer um esforço de converter a bruma em azul. A tentativa, entretanto, ficava longe de se transformar em realidade. Mas havia momentos em que se vislumbravam traços do azul celeste, e a luz escassa bastava para fazer cintilar ao longe com reflexos diamantinos a paisagem estranhamente desfigurada pela ventura da neve. A essa hora, geralmente, cessava a nevada, como para permitir uma visão de conjunto dos resultados obtidos. Os raros esparsos dias de sol pareciam servir à mesma finalidade. Descansavam, então, os torvelinhos, e o repentino calor celestial procurava derreter a superfície deliciosamente pura das massas de neve recém-caída. O aspecto do mundo era feérico, infantil e burlesco. Os espessos e macios almofadões que jaziam, como o que afufados, sobre os galhos das árvores, as corcovas do solo, sob as quais se escondiam arbustos rasteiros ou rochas salientes. A aparência agachada, submersa, grotescamente mascarada, da paisagem, tudo isso originava um mundo de gnomos, aparentemente ridículo, que parecia ter saído de um livro de contos de fadas. Mas, ao passo que o cenário imediato, através do qual as pessoas se movimentavam laboriosamente, despertava ideias fantásticas e picarescas, eram de magnificência e de santidade as sensações que inspiravam o fundo monjínco, com a alterosa estatuária dos Alpes envoltos em neve. De tarde, das duas às quatro, Hans Castorpo estava estendido em seu compartimento de sacada, e muito bem agasalhado, com a cabeça apoiada no espaldar nem baixo demais nem excessivamente alto da excelente espreguiçadeira, deixava os olhos vagar, por sobre o parapeito almofadado, em direção aos bosques e às montanhas. A plantação de pinheiros, verde-negra e carregada de neve, escalava as encostas, e entre as árvores o solo estava em toda a parte, coberto de neve, que se apresentava fofa como um coxim. Mais para cima levantava-se a serra rochosa, de um cinza esbranquiçado, com imensas áreas de neve, interrompidas aqui e ali por proeminentes penedos de cor mais escura, e com as cristas delicadamente veladas. Nevava silenciosamente. O quadro ia se tornando mais e mais borrado. O olhar, perdendo-se num vazio suave, passava facilmente para o cochilo. Um estremecimento acompanhava o instante da transição, mas depois não podia haver sono mais puro do que esse em meio ao frio glacial. Somos sem sonhos, não afetado por reminiscência alguma do peso da vida orgânica, uma vez que a respiração do ar rarefeito, inconsistente e inodoro, não era mais difícil para o corpo vivo do que a não respiração para o morto. Na hora do despertar, a cordilheira sumira-se por completo atrás da bruma nevosa, e só por alguns momentos apontavam certos fragmentos dela, um pico aqui, uma rocha saliente ali, que logo tornavam a ocultar-se. Esse jogo silencioso de espectros era sumamente divertido. Precisava-se de muita atenção para espiar todas as fases dessa fantasmagoria de véus. Bravio e grandioso, desprendendo-se da serração, exibia-se um grupo de penhascos, cujos cumes e bases permaneciam invisíveis, mas o olhar que os abandonasse, por um minuto apenas, já não os tornaria a encontrar. De quando em quando desencadeavam-se tempestades de neve que impossibilitavam por completo a permanência na sacada, porque o torvelinho branco, invadindo o compartimento em grandes quantidades, cobria tudo com uma camada espessa, tanto o chão como os móveis. Sim, podiam ocorrer tempestades nesse vale alto, cercado de montanhas. A atmosfera rarefeita tumultuava, e os flocos pululavam nela com tamanha abundância que nada se enxergava a um passo de distância. Rajadas de um vigor sufocante imprimiam à neve um movimento selvagem, flutuante, oblíquo, arrastando-a de baixo para cima e fazendo-a remonhar numa dança louca. Isso já não era. Nevada, era um caos de trevas alvas, uma monstruosidade, a extravagância fenomenal de uma. Região distante da zona temperada, onde somente os tentilhões brancos que de repente apareciam em enormes bandos eram capazes de sentir-se em casa e orientar-se. Não obstante, Hans Castorp amava aquela vida na neve. Achava-a, sob diversos aspectos, muito parecida com a das praias do mar. A monotonia primitiva da natureza era comum aos dois ambientes. A neve, aquele pó de neve, profundo, fofo, imaculado, desempenhava ali o mesmo papel que lá embaixo cabia a areia de brancura amarelada. O contato com uma e outra era igualmente limpo. O pó seco e frio era sacudido dos sapatos e das roupas, como na planície os pulverizados detritos de conchas e pedras, oriundos do fundo do mar, sem que ficasse vestígio algum. Caminhar pela neve era laborioso, tal e qual um passeio pelas dunas, a não ser que as superfícies derretidas de dia pelo ardor do sol tivessem endurecido em virtude do frio da noite. Então se andava ali mais ligeiro e mais agradavelmente do que sobre um soalho de parquete, com a mesma facilidade e o mesmo prazer que sente quem passeia sobre areia lisa, firme, úmida e elástica à beira do mar. Esse ano, porém, trouxera consigo nevadas e quantidades de neve depositada que restringiam fortemente as possibilidades de exercícios ao ar livre, para todos, exceção feita dos esquiadores. Os arados limpa-neves permaneciam em funcionamento, mas só a muito custo conseguiam manter as veredas mais frequentadas e a rua principal de Davos num estado de precária praticabilidade. Os poucos caminhos que continuavam abertos e rapidamente acabavam em zonas intransitáveis estavam abarrotados de pessoas sadias ou enfermas, nativas ou pertencentes à sociedade internacional dos hotéis. As pernas dos pedestres eram atropeladas pelos trenóis, que, gingando e jogando, se precipitavam em costa abaixo, guiados por homens e mulheres que lançavam gritos de advertência, cujo tom patenteava o quanto essa gente, no seu veículo infantil, estava compenetrada da importância de suas atividades, pois ao chegarem embaixo, logo tratavam de arrastar com a corda, montanha acima, seu brinquedo da moda. Hans Castor estava mais que farto desse tipo de passeios. Tinha dois desejos, dentre os quais o mais forte era ficar a sós com seus pensamentos e seus negócios de quem reinava. Para esse fim, seu compartimento de sacada poderia bastar-lhe, embora de um modo superficial. O outro desejo, porém, que acompanhava o primeiro, fazia o anelar vivamente um contato mais íntimo e mais livre com as montanhas assoladas pela neve, as quais o jovem começara a querer bem. Mas esse desejo era irrealizável, enquanto o peito que o abrigava pertencesse a um pedestre desprovido de asas e de instrumentos, pois imediatamente mergulharia até o pescoço no elemento branco se tentasse avançar além dos caminhos habituais, abertos com a pá, e cujo fim se alcançava depressa em toda a parte. Assim aconteceu, um belo dia desse segundo inverno que Hans Castor passava ali em cima, que o jovem decidiu comprar um par de esquiz e aprender a servir-se deles, na medida que exigiam as suas necessidades. Não era desportista, nunca ou fora, por falta de uma mentalidade preocupada com a educação física, e tampouco fingia sê-lo, a maneira de certos pensionistas do Bergog que, para corresponder à moda e ao espírito do lugar, se fantasiavam excentricamente. Sobretudo as mulheres faziam isso, Hermine Cleefeld, por exemplo, que, embora a respiração insuficiente lhe tingisse de um constante azul a ponta do nariz e os lábios, gostava de aparecer à hora do lanche, trajando calças de lã, e depois da refeição costumava refestelar-se assim, numa das poltronas de vime do vestíbulo, abrindo as pernas de modo bastante inconveniente. Se Hans Castor tivesse solicitado autorização do conselheiro para o seu extravagante intento, de certo teria recebido resposta negativa. Atividades desportivas estavam rigorosamente proibidas à comunidade de enfermos, tanto no Bergou como em outros lugares, nos estabelecimentos do mesmo gênero. Pois aquela mesma atmosfera que aparentemente era aspirada com muita facilidade exigia dos músculos cardíacos esforços violentos e, no que dizia a respeito à pessoa de Hans Castor, continuava em pleno vigor a sua atilada frase sobre o hábito de não se habituar. A tendência febril que Radamanto atribuía a uma mancha úmida persistia obstinadamente. Não fosse ela, o que é que Hans Castor ia fazer ali em cima? Seu desejo e seu projeto eram, portanto, incoerentes e ilícitos. Mas convém procurar compreendê-lo. Hans Castor não estava guilhoado pela ambição de igualar-se aos almofadinhas do ar livre e aos pseudodesportistas que, se a moda o mandasse assim, dedicariam o mesmo zelo ardoroso a jogar cartas numa sala abafada. Sentia-se estreitamente ligado a uma outra comunidade menos livre do que o povinho dos turistas. Sob um ponto de vista mais amplo e mais novo, devido a certo senso de dignidade que o distanciava dos demais e a consciência das suas obrigações que lhe restringia os planos, tinha a impressão de que não lhe cabia brincar nas alturas como aquela gente rolar pela neve feito um louco. Não tensionava realizar escapadas, propunha-se proceder com moderação e Radamanto bem poderia permitir-lhe o que desejava fazer. Mas Hans Castor previa que o médico, em nome do regulamento do sanatório, não deixaria de vedar a realização do intento e, por isso, decidiu agir à revelia dele. Numa oportunidade, comunicou seu projeto ao Sr. Settembrini. Este quase o abraçou de tanta alegria. Sim, senhor! Claro! Faça isso, engenheiro, pelo amor de Deus. Não consulte ninguém e faça-o. Foi seu anjo da guarda quem lhe deu essa ideia. Faça-o imediatamente, antes de perder a vontade saudável. Irei com o senhor, vou acompanhá-lo até a loja e juntos adquiriremos sem demora esses abençoados utensílios. Gostaria até de acompanhá-lo. Através das montanhas, de correr a seu lado, com os esquis alados dos pés, como o mercúrio, mas não. Me é permitido. Ora, permitido. Se apenas se tratasse da permissão, pouco me importaria, mas não posso, porque sou um homem perdido. Mas o senhor, isso não lhe fará mal nenhum, absolutamente, desde que se mostre prudente e não abuse. tolice, mesmo que lhe fizesse um pouquinho de mal, seria ainda o seu anjo da guarda a quem? Não quero dizer mais nada. Que plano excelente! Encontra-se aqui faz dois anos e ainda é capaz de ter ideias assim. Não, senhor, seu fundo é bom. Não temos motivos para desespero. Bravos, bravos! O senhor pregará uma peça ao príncipe das trevas. Compre os esquis e mandes para a minha casa, ou para Lukákek, ou para o merceeiro que mora embaixo. Ali pode buscá-los, quando quiser exercitar-se e deslizar sobre a neve. E assim foi feito. Sob os olhos do senhor Settembrini, que se fingia de crítico perito, embora nada entendesse de esportes, Hans Castorpa adquiriu, numa loja especializada da rua principal, um par de bonitos esquís. De boa madeira de freixo, lustrados com verniz castanho claro e providos de magníficas correias. Pontas levantadas. Também comprou os necessários bastões ferrados e munidos de rodelas, e fez questão de levar tudo isso nos próprios ombros até o domicílio de Settembrini, onde não teve dificuldade em combinar com o merceeiro as condições do depósito dos utensílios. Pela observação frequente de outros esquiadores, inteirara-se do modo de usar os esquís, o bastante para que, longe das multidões reunidas nos campos de exercício, começasse sozinho a dar os primeiros e mal-sucedidos passos numa encosta quase despida de árvores e situada nas proximidades do sanatório Bergou. De vez em quando, o Sr. Settembrini ia assistir às suas tentativas, de alguma distância, apoiando-se na bengala, com as pernas graciosamente cruzadas, e premiando com brados. De elogio à progressiva habilidade do jovem. Tudo se passou sem incidentes, mesmo o momento em que Hans Castorp, ao descer pela curva da estrada aberta a pá, na intenção de encaminhar-se ao vilarejo e de deixar os esquís na casa do merceeiro, deparou com o conselheiro. Berens não o reconheceu, embora isso se desse em pleno meio-dia e o principiante quase se chocasse com ele, passou pelo jovem, envolvendo-se numa nuvem de fumaça de charuto. Hans Castorp verificou que depressa adquire uma técnica quem dela necessita em seu íntimo. Não tinha pretensões de perícia. O que precisava, podia prendê-lo em poucos dias, sem se esfalfar nem perder o fôlego. Tratava de manter os pés juntos e de traçar sulcos paralelos, experimentava dirigir-se por meio dos bastões durante as descidas, aprendia a franquear obstáculos e pequenos acidentes do terreno, num só arranco, com os braços abertos, elevando-se e mergulhando como um navio no mar agitado. Após a vigésima tentativa já não caía, quando, em plena corrida, refreava-se em telemar, avançando uma das pernas e curvando o joelho da outra. Aos poucos foi ampliando seus exercícios. Um belo dia, o Sr. Setembrini viu desaparecer nas brumas alvacentas. Com as mãos em concha guisa de portavoz, enviou-lhe algumas palavras de advertência, depois do que se foi para casa, pedagogicamente satisfeito. Era linda a paisagem da montanha hibernal, linda não de um modo suave e agradável, senão assim como o ermo do mar do norte nos dias de um forte vento oeste, e, embora não houvesse estrondo de trovões, reinava um silêncio de morte, que, no entanto, despertava sentimentos de reverência semelhantes. As solas compridas, elásticas, de Hans Castor levavam-no em muitas direções, ao longo da encosta esquerda, rumo a clavadel, ou à direita, passando por Frauenquira e Glaris, de trás das quais os sombrios contornos do maciço de Anselflu surgiam nas brumas, qual um fantasma, e também ao vale de Dishow, pelos fundos do Bergou. Montanha acima, em direção ao arborizado Monte Searn, do qual apenas o cume envolto em neve. Ultrapassava o limite da vegetação e a floresta de Drusatsha, atrás da qual se enxergava a pálida silhueta da cordilheira rética, revestida de espessa camada de neve. Por meio do funicular ele se transportou, com seus esquís, até Sachal, onde, levado a dois mil metros de altura, pôs-se a vaguear calmamente através da neve poerenta, por sobrefascantes planos inclinados, que em dias claros ofereciam uma vista grandiosa do campo das suas aventuras. Reguzijava-se com sua nova aquisição, que lhe abria zonas antes inviáveis e aniquilava quase todos os obstáculos. Ela lhe proporcionava o manto da desejada solidão a mais profunda e imaginável, solidão que inspirava a alma a sensação do desconhecido e do perigoso dessas paragens. Havia ali, por exemplo, um precipício coberto de pinheiros, que se perdia na acerração da neve, e do outro lado subia uma vertente rochosa com enormes massas de neve, ciclópicas, gibosas e arqueadas, que formavam cavernas e cúpulas. Quando Hans Castor parava, a fim de não ouvir a si próprio, o silêncio era absoluto e perfeito, com o menor traço de som como que abafado por meio de algodão, um silêncio ignoto, jamais sentido, que não existia em nenhum outro lugar. Nenhuma brisa, por mais leve que fosse, roçava as copas das árvores, não se ouvia nenhum sussurro, nenhum pio de pássaro. Era o silêncio primevo, aquele que Hans Castor espiava ao deter-se assim, apoiado no bastão, com a cabeça inclinada para um dos ombros e com a boca entreaberta. E suave, incessantemente, a neve continuava caindo, numa queda calma, sem ruído algum. Não, esse mundo, no seu silêncio insondável, não tinha nada de hospitaleiro. Admitia o visitante por sua própria conta e risco. Em realidade, não o recebia nem acolhia, mas apenas lhe tolerava a intrusão e a presença, sem se responsabilizar por nada. A impressão que despertava era a de uma ameaça muda e elementar, baseada não em hostilidade, se não antes de uma indiferença mortal. O rebento da civilização, que, pela sua origem fica alheio e distante da natureza selvagem, é muito mais acessível à sua grandiosidade do que o seu filho Rude, que depende dela desde a infância e mantém com ela relações de prosaica familiaridade. Este mal conhece o temor religioso com que aquele, arregalando os olhos, a enfrenta. Esse temor forma o âmago de toda a relação sentimental entre os filhos da civilização e a natureza e faz vibrar na sua alma, constantemente, uma espécie de emoção piedosa e de desassossego tímido. Hans Castor, com sua blusa de lã de camelo, de mangas compridas, com suas grevas e seus esquis de luxo, no fundo sentia-se audacioso ao contemplar a paz primeva, o ermo hibernal, com aquela funesta ausência de sons e a sensação de alívio que se apresentava quando, no caminho de volta, apontavam nas brumas as primeiras habitações humanas, tornavam. Consciente do seu estado anterior, instruíam sobre o terror secreto e sagrado que, durante horas, dominaram seu coração. na ilha de S.Y.L.T., de calças brancas, seguro, elegante e reverente, detivera-se à beira da formidável rebentação como diante de uma jaula de leões, atrás de cujas grades as feras mostram a bocarra aberta com as terríveis presas. A seguir, banhara-se, enquanto um guarda-salva vidas advertia, por meio de um toque de corneta, aqueles que temerariamente procuravam franquear a primeira onda, a fim de se aproximar da ressaca que se revolvia em sua direção, e o último golpe daquela catarata lhes atingia a nuca, como uma patada. De lá, o jovem conhecia a entusiástica felicidade que propicia os ligeiros contatos amorosos com as potências cujo abraço pleno seria fatal. Mas o que nunca chegará a conhecer era a veleidade de levar esse inebriante contato com a natureza mortífera ao ponto em que estivesse iminente o abraço pleno e a fascinação de penetrar. Débil criatura que era, apesar das armas e do equipamento sofrível que lhe fornecer a civilização. Dentro do monstruoso mistério, ou, ao menos, evitar a fuga até o momento em que a aventura beirasse o perigo e seus limites se tornassem independentes da vontade humana, o momento em que já não se tratasse de espumas lançadas à praia e de leves pancadas com a pata, mas sim do vagalhão, da falce do mar. Numa palavra, aqui em cima Hans Castor tinha coragem, caso se entenda por coragem ante os elementos não a objetividade obtusa na relação com eles, mas o abandono consciente e o triunfo sobre o medo da morte, obtido por meio da simpatia. Simpatia? Com efeito, Hans Castor simpatizava com os elementos, no íntimo do seu frágil peito civilizado, e havia certa ligação entre essa simpatia e o novo sentimento de dignidade que o invadira ante a visão daquela turba a brincar com seus trenóis, e que lhe apresentará como desejável e conveniente uma solidão mais profunda e mais grandiosa, menos provida de um conforto de hotel, e portanto distinta, daquela que lhe conferia seu compartimento na sacada. Fora dali que ele contemplara as cristas, envoltas em brumas e a dança da nevada, envergonhando-se, no fundo da sua alma, de ser mero espectador por cima do parapeito de sua comodidade. Era por isso, e não por um capricho desportivo, tampouco devido a um prazer inato com práticas do corpo, que aprenderá a usar os esquís. Se não se sentia seguro nessas alturas, com a grandiosidade e o silêncio mortal da neve que caía, e de fato, esse filho da civilização estava longe de tal estado de sossego, era também inegável que seu espírito e sua alma, desde muito, iam saboreando alimentos pouco seguros. Um colóquio com nafta e septembrini não era precisamente o que existia de mais seguro, também ele levava a regiões índias e altamente perigosas. E se cabia dizer que Hans Castor simpatizava com o vasto ermo hibernal é porque este, apesar do terror piedoso que lhe inspirava, afigurava-se-lhe como arena própria para as contendas que travavam os seus pensamentos complexos e como lugar adequado para quem, sem bem saber porquê, via-se incumbido de reinar e ocupar-se de negócios relativos à situação e ao estado do homo dei. Aqui não havia ninguém cujo toque de corneta avisasse o incauto do perigo iminente, a não ser que o senhor Sete Tembrini fosse esse homem, com as mãos em concha, bradando advertências a Hans Castor, que se sumia na acerração. Mas este, cheio de coragem e de simpatia, não prestara a advertência maior atenção do que dedicar aquela outra que ressoara atrás dele na noite de carnaval, enquanto avançava em determinada direção, ei, engenheiro, um pouco de razão, poxa! Ai de você, satana pedagógico, com sua ragione e sua rebelione, foi o que pensou. Aliás, gosto de você. Embora você seja um doidivanas e um tocador de realejo, são boas suas intenções, melhores e mais simpáticas, para mim, que as do jesuíta e terrorista pequeno e penetrante, esse algoz e flagelador espanhol com seus óculos relampejantes. Se bem que quase sempre ele tem a razão, quando vocês estão discutindo, quando brigam. Pedagogicamente pela minha pobre alma, como Deus e o Diabo, pelo homem na Idade Média. Com as pernas salpicadas de neve, apoiando-se nos bastões e escalando vertentes descoradas, cujos lanços se elevavam cada vez mais alto, em forma de terraços, e não se sabia onde, parecia que não levavam a parte alguma, sua região superior confundia-se com o céu, o qual mostrava o mesmo branco nevoento que eles, de modo que era impossível dizer onde ele começava, não se distinguia como nem crista alguma, era o nada abrumoso em cuja direção Hans Castor avançava penosamente, e como, atrás dele também o mundo, aquele vale habitado por criaturas humanas, não tardasse a fechar-se e subtrair-se à vista, e como som algum chegasse dali até ele, antes mesmo que ele percebesse sua solidão, sim, sua desorientação, tornou-se tão profunda como ele desejara. Profunda a ponto de ocasionar-lhe aquele susto que a condição prévia dá coragem. A aparência desse mundo passa. Disse de si para si, em um latim de espírito nada humanístico. Aprenderá essa locução de nafta. Estacou e olhou a seu redor. Não se via nada em parte alguma, exceção feita de esparsos e minúsculos flocos de neve, que, vindos da brancura do céu, desciam até a brancura do solo. O silêncio em volta dele era impressionantemente vazio. Enquanto seu olhar se refrangia no vácuo-alvo que o deslumbrava, Hans Castor sentiu como seu coração, agitado pela subida, começava a latejar esse órgão musculado, cuja forma animalesca e cujo mecanismo ele espreitara, talvez nefandamente, por entre os crepitantes relâmpagos do gabinete de radioscopia. E uma espécie de comoção apoderou-se dele, uma singela e devota simpatia por esse seu coração, o coração palpitante do ser humano, que pulsava aqui em cima no ermo glacial, tão sozinho com seus problemas e seus enigmas. Prosseguiu em seu avanço vagaroso, sempre acima, rumo ao céu. As vezes inseria na neve a extremidade superior do bastão de esqui e observava como do fundo do buraco vinha uma luz azul que acompanhava a vara, quando ele a retirava. Isso divertia Hans Castor, que se deixava ficar muito tempo parado a fim de reproduzir uma e outra vez o pequeno fenômeno óptico. Era uma luz singular e delicada, luz das montanhas e das profundidades, entre esverdeada e azul, clara como gelo e entretanto sombria, uma luz que o atraía misteriosamente, recordando-lhe a luz e a cor de certos olhos oblíquos, prens de destino, que o Sr. Settembrini, do ponto de vista humanístico, qualificara desdenhosamente de fendas tártaras e de olhos de lobo de estepe, olhos que Hans Castor contemplara em tempos remotos e que for inevitável reencontrar os olhos de Ipe e de Claudia Chauchat. Com prazer, ele disse a meia-voz, no silêncio. Mas cuidado para não quebrá-lo, é de rosquear, você sabe. E no seu íntimo ouviu atrás de si exortações eloquentes, no sentido de levá-lo à razão. À sua direita, não muito distante, um bosque. Desenhou-se na bruma. Ele se voltou para lá, para ter em mira um objetivo terrestre, em vez da alvura transcendente, e logo resvalou em brusca descida, sem que houvesse previsto, minimamente, uma depressão do solo. O deslumbramento impediu-o de reconhecer a formação do terreno. Nada se via, tudo se confundia diante dos olhos. Obstáculos completamente inesperados obrigaram-no à nova subida, antes que pudesse abandonar-se ao declive, e sem que seus olhos fossem capazes de distinguir o grau de inclinação. O bosque que o atraíra estava situado além do barranco onde ele entrará sem querer. O fundo dessa garganta, coberto de neve fofa, pendia para o lado da montanha, como ele verificou após ter seguido alguns instantes naquela direção. O caminho descia, e as vertentes laterais tornavam-se cada vez mais altas, como um desfiladeiro, a dobra do terreno parecia conduzir ao seio da montanha. Depois, os esporões do seu veículo apontaram novamente para cima. O terreno se elevou, e logo já não havia parede lateral para escalar a carreira de Hans Castor, sem. Destino voltou a dar-se sobre a encosta aberta da montanha, rumo ao céu. A seu lado, atrás e abaixo de si, viu o bosque de coníferas. Tomando aquela direção, alcançou em rápida descida os pinheiros carregados de neve, que, dispostos em forma de cunha, representavam, nessa zona despida de vegetação, uma espécie de vanguarda da encosta arborizada, cujos contornos se perdiam nas brumas. Sob a ramagem, fumou um cigarro enquanto descansava. Em sua alma persistiam sensações de angústia, tensão, ansiedade, todas decorrentes do silêncio profundíssimo, da solidão aventuresca, mas, ao mesmo tempo, sensações de orgulho por haver conquistado tudo aquilo e, de plenitude, por usufruir do direito que sua dignidade lhe conferia sobre essa região. Era por volta das três da tarde. Logo depois da refeição, ele se pusera a caminho, na intenção de gasear parte do repouso principal e a merenda e estar de volta antes de escurecer. Encheu-se de alegria ao pensar que ainda tinha. Algumas horas pela frente, em que poderia passar vagando ao ar livre, em meio à natureza. Grandiosa! Na algebeira de seu calção de golfe levava um pedaço de chocolate e, no bolso da blusa, um pequeno frasco de vinho do porto. Mal se podia divisar a posição do sol, tão densa era a serração que o escondia. Mais atrás, na outra extremidade do vale, onde a montanha formava um ângulo que não se via, as nuvens e as brumas iam escurecendo e davam a impressão de avançar. Era um sinal de neve, de mais neve, como se ainda houvesse falta dela. Parecia iminente uma nevada. E, de fato, logo os pequenos flocos silenciosos passaram a cair copiosamente sobre a encosta. Hans Castor deu um passo à frente a fim de recolher algum sobre a manga e examiná-los com os olhos peritos de um naturalista amador. Assemelhavam-se a farrapinhos e informes, mas já tivera outro sob. Sua lente magnífica, e sabia muito bem de que joias minúsculas, esquisitas e precisas eles se compunham, alfaias, insígnias, broches de diamantes, como o mais hábil joalheiro não poderia fazer mais ricos e mais minuciosos. Aquele pó branco tão leve e tão fofo, cujas massas oprimiam o bosque e cobriam as áreas abertas, aquele pó sobre o qual seus esquiz o carregavam, diferia muito da areia do seu país, na qual fazia pensar. Era coisa sabida que não constava de grãos de pedra, mas de meríades de partículas d'água, que, ao congelarem, se haviam associado como cristais numa harmoniosa multiplicidade, tratava-se de parcelas da mesma substância inorgânica que entumecia o plasma vital, o corpo das plantas e do homem. E entre as meríades de estrelinhas mágicas, no seu esplendor secreto, invisível, miúdo e não destinado aos olhos humanos, não havia dois que fossem iguais. Um infinito capricho de inventor empenhava-se na modificação e no mais refinado. Desenvolvimento de um mesmo esquema fundamental, que era o hexágono de lados e ângulos. Iguais. Mas cada qual desses artefatos frios, em si, mostrava mais absoluta simetria e uma regularidade glacial, e justamente nisso estava o inquietante, o antiorgânico, o hostil à vida, eles eram regulares e em excesso, num grau jamais alcançado pela substância organizada para a vida. A esta repugnava uma precisão tão exata que se lhe afigurava mortal como o mistério da própria morte. Hans Castor julgava compreender por que os construtores de templos da antiguidade costumavam introduzir, de caso pensado, pequenas exceções clandestinas na disposição de suas colunas, ademais simétricas. Pôs-se em movimento por meio dos bastões, resvalando sobre os esquís ao longo da beira do bosque, desceu serração adentro, pela vertente oculta, por uma camada espessa de neve. Subindo ou deslizando, sem objetivo nem pressa, continuou a vagar através da região morta. Com suas extensões vazias e onduladas, vegetação árida de arbustos esparso-se, definhados, que ressaltavam como manchas escuras, e o horizonte limitado por elevações suaves, o ambiente parecia-se estranhamente com uma paisagem de dunas. Hans Castor sacudiu a cabeça em sinal de aprovação, enquanto se deteve para admirar essa semelhança, e mesmo o calor do rosto, o tremor dos membros, a mescla singular e perturbadora de excitação e fadiga que experimentava, suportou-os todos com simpatia, pois estava diante de coisas que lhe chamavam à memória impressões familiares, de efeitos parecidos, ocasionados pelo ar das praias marítimas, igualmente estimulante, e ao mesmo tempo saturado de substâncias soporíferas. Sentiu satisfação ao perceber sua independência alada, a liberdade de suas andanças. Não tinha à sua frente nenhum caminho que se visse obrigado a seguir, tampouco atrás dele havia um que o levasse ao ponto de partida. A princípio, encontrara sinais, paus cravados no solo, sinais da neve, mas de propósito libertara-se da sua influência, que lhe recordava o homem da corneta e que lhe parecia em desacordo com a relação. Íntima entre ele e o grande ermo hibernal. Atrás de outeiros rochosos cobertos de neve, por entre os quais ele se infiltrou, indo hora à direita hora à esquerda, havia um plano inclinado, seguido de outro, horizontal, e em seguida surgiram vastos montes, cujos barrancos e desfiladeiros, estofados de almofadas macias, pareciam transitáveis e atraentes. Sim, a sedução das alturas e das distâncias, das solidões que se ofereciam sempre novas, exercia grande força sobre a disposição de Hans Castor. Arriscando-se a voltar tarde, ele procurou penetrar mais a fundo o silêncio selvagem, a zona do perigo, a ameaça. Nem se preocupou com o fato de a tensão e a ansiedade reinantes no seu interior irem se transformando em autêntico temor ante a escuridão prematura e crescente do céu, que se abatia sobre a região com a um véu cinzento. Esse temor fez-lo notar que até agora se empenhara secretamente em perder o rumo e esquecer a direção onde se achavam situados o vale e o vilarejo, algo que, aliás, lograra realizar com pleno êxito. A propósito, sabia que se voltasse agora mesmo e prosseguisse montanha abaixo alcançaria o vale bem depressa, mesmo que em um ponto distante do Bergou. Mas seria depressa demais, se fosse assim, pois nesse caso chegaria muito cedo e não aproveitaria todo o tempo de que dispunha. Se, porém, fosse surpreendido pela tempestade de neve, talvez não conseguisse encontrar o caminho de volta. Nem por isso resolveu-se a fugir antes da hora, por mais que o acossasse o temor, o temor sincero que lhe inspiravam os elementos. Isso não era proceder à maneira de um desportista, pois este não entraria em luta com os elementos, sem ter certeza de poder dominá-los, agiria com prudência e seria bastante sensato para ceder. Mas, só há uma palavra para designar o que se passava na alma de Hans Castor, desafio. E por mais que a palavra encerre sentimentos censuráveis, mesmo que, ou sobretudo quando, a mentalidade. Petulante que lhe corresponde ande acompanhada de muito temor sincero, bastam apenas algumas reflexões humanas para compreender vagamente que no âmago da alma de um jovem e de uma pessoa que durante anos viveu como esta aqui deposita-se ou, segundo diria o engenheiro Hans Castor, acumula-se muita coisa que um belo dia deve explodir em forma de um elementar hora a bolas ou de um custe o que custar cheio de impaciência exasperada. Numa palavra, achamos-nos à frente de um desafio, de uma atitude negativa oposta à prudência razoável. E foi assim que ele continuou avançando sobre suas pantufas compridas, deslizou por mais uma encosta e escalou outra vertente, onde, a alguma distância, se viu um chalizinho, um galpão ou a chopana de um pastor, talvez, com o teto carregado de pedras. Tomou então a direção da montanha seguinte, com a encosta ersuta de pinheiros, atrás dos quais picos altos assomavam como torres em meio à bruma. A sua. frente, o paredão salpicado de raros grupos de árvores elevava-se muito íngreme, porém, era possível contorná-lo mais para a direita sobre um declive moderado, a meio, e passar para trás dele, a fim de ver o que viria depois, e assim Hans Castor tomou a si essa tarefa de explorador, depois de haver descido, em frente à plataforma do chalé, por uma garganta bastante profunda que se inclinava da direita para a esquerda. Mal retomar a subida quando o esperado se tornou realidade, a nevada e a ventania estalaram, chegou a tempestade de neve que por tanto tempo ameaçara, se é que se pode falar de ameaça com relação a elementos cegos e incientes que não pretendem de modo algum aniquilar-nos, o que seria relativamente reconfortante, mas mostram, isso sim, a mais absoluta indiferença quanto a essa consequência eventual da sua ação. Opa, pensou Hans Castor e estacou, quando a primeira rajada, revolvendo o denso torvelinho, lhe feriu o corpo. Esse tipo de sopro vai até a medula. E de fato, o vento era de uma espécie bastante enjoada. O frio, espantoso que reinava, uns 20 graus abaixo de zero, não se fazia sentir e parecia moderado, desde que o ar desprovido de umidade se conservasse tão calmo e imóvel como o de costume, mas, logo que se agitava sob o efeito do vento, cortava a carne como uma navalha, e quando isso acontecia com tamanha intensidade como agora. Pois o primeiro pé de vento a varrer a região não passará de um precursor, nem sete casacos de pele teriam bastado para resguardar os ossos do terror glacial da morte, e Hans Castor não trajava sete casacos de pele, mas apenas uma blusa de lã, que em circunstâncias normais teria sido suficiente, e até mesmo incômoda sob o brilho do sol. A borrasca fustigava-o pelo lado e por parte das costas, de maneira que não era recomendável dar a volta e recebê-la em pleno rosto, como esse raciocínio se aliasse à sua teimosia e àquela atitude de mora-bolas, que ele adotará no seu íntimo. O audacioso jovem prosseguiu no seu avanço por entre os pinheiros isolados, na intenção de chegar ao outro lado da montanha que acabava de escalar. Nisso, porém, não havia prazer algum, pois nada se enxergava além da dança dos flocos, que, aparentemente sem caírem, enchiam o espaço com sua abundância turbilhonante. As lufadas glaciais que os remexiam faziam arder as orelhas numa dor aguda, toliam os membros e entorpeciam os dedos, de modo que Hans Castor já não sabia se ainda segurava o bastão recoberto de metal ou se não o tinha mais nas mãos. Detrás da neve lhe entrava no colarinho e, derretendo, descia pelas costas. Também se amontoava nas suas espadas e lhe cobria o flanco direito. Parecia-lhe que ia transformar-se num homem de neve, com o bastão na mão enrijecida. E todos esses inconvenientes eram as consequências de uma situação relativamente favorável. Se ele desse meia volta, a coisa pioraria, e não obstante convinha empreender sem demora aquela tarefa laboriosa que constituía o caminho de volta. Parou, encolheu os ombros furiosamente e dirigiu os esquís para o lado oposto. O vento contrário logo lhe impediu a respiração, de maneira que mais uma vez se submeteu a penosa manobra da meia volta, a fim de retomar fôlego e enfrentar o inimigo impassível. Numa disposição melhor. Com a cabeça abaixada, respirando com economia e cautela, conseguiu pôr-se em movimento na direção desejada. Embora esperasse o pior, mostrou-se surpreendido pelas dificuldades da marcha, que tinham a sua origem antes de mais nada no desmumbramento e na falta de fôlego. A cada instante via-se obrigado a deter-se, em primeiro lugar para respirar ao abrigo da tempestade, e ainda porque, olhando para cima com a cabeça baixa, nada enxergava naquelas trevas brancas e devia andar com cautela. para evitar choques com árvores ou quedas causadas por obstáculos. Flocos em massa fustigavam-lhe o rosto e nele se derretiam, de modo que a pele gelava. Entravam-lhe na boca, onde se fundiam com sabor insípido e aquoso, voavam contra as pálpebras, que se cerravam convulsivamente, inundavam os olhos, estorvando a visão, que, por outro lado, teria sido inútil, uma vez que o campo visual estava velado por uma cortina espessa e o sentido da vista achava-se obstruído pelo deslumbramento resultante de toda essa brancura. Quando ele fazia um esforço para ver, deparava com o nada, o remoinho branco do nada. E só de tempos em tempos assomavam sombras fantasmagóricas do mundo real, um arbusto definhado, um grupo de pinheiros, a pálida silhueta do galpão pelo qual passará pouco antes. Deixou-o para trás e procurou encontrar o caminho de volta, atravessando a vertente, a cuja beira se erguia o chalé. Ora, não existia caminho. Conservar um rumo, a direção aproximada do sanatório, era uma questão de sorte antes que de raciocínio, já que a vista, que talvez conseguisse enxergar a mão diante dos olhos, não alcançava sequer as pontas dos esquís, e, mesmo que se pudesse enxergar melhor, existiam ainda numerosos. Óbices que se opunham ao avanço, o rosto coberto de neve, a tempestade como um antagonista que, tolia e cortava a respiração, que impedia aspirar ou liberar o ar, e que forçava o caminhante, a cada instante, a virar-se de costas em busca de alento, pois tentasse quem tentasse seguir adiante, Hans Castor ou outro, mais forte, qualquer um se veria obrigado a parar, tomar alento, apertar as pálpebras para fazer a água sair dos olhos piscos, sacudir a couraça de neve que se formara sobre a frente do corpo, até perceber que constituiria atrevimento insensato qualquer tentativa de... avançar sob tais condições. Apesar de tudo, Hans Castor avançou, isto é, continuou marchando. Mas restava saber se se tratava de uma marcha profícua, de um avanço na direção certa, e se não seria mais indicado para ele permanecer no lugar onde se encontrava, o que, no entanto, tampouco parecia útil. A probabilidade teórica inclinava-se para o contrário, e do ponto de vista prático Hans Castor, dentro em breve, teve a impressão de que alguma coisa não andava bem no solo em que... pisava, que não era mais aquela encosta pouco inclinada que ele realcançara muito custo, subindo... do barranco, e que urgia transpor antes de mais nada. O trecho plano fora muito curto, e logo recomeçou a subida. Evidentemente, a tempestade, que vinha do sudoeste, da região da extremidade oposta do vale, desviaram da sua rota, pela furiosa pressão contrária. Já fazia algum tempo que o jovem se esfalfava num avanço errado. As cegas, envolto na turbulonante noite branca, apenas se esforçaram por penetrar mais fundo no elemento indiferente armeador. Ora, vejam! Murmurou entre dentes, enquanto estacava. Sua expressão não foi patética, ainda que, por um momento, tivesse a sensação de que uma mão gélida lhe agarrasse o coração, fazendo-o sobressaltar-se e bater de encontro as costelas num ritmo acelerado, como naquele dia em que Radamanto lhe descobriram o lugar úmido no peito. Hans Castor compreendia que não lhe cabia pronunciar palavras altissonantes, pois ele mesmo lançara o desafio e era responsável por tudo quanto a situação tivesse. De inquietante. Essa é boa! Disse de si para si, e sentiu que suas feições, os músculos mímicos da sua fisionomia, já não obedeciam a alma e nada sabiam reproduzir, nem medo, nem raiva, nem desdém, por estarem regeladas. E agora? Descer por ali de viés, ir adiante para onde nariz aponta, sempre contra o vento. Falar é fácil, quero ver é fazer, continuou, ofegante, proferindo palavras entrecortadas, a meia voz, enquanto voltava pôr-se em movimento. Mas algo tem que acontecer. Nada de ficar sentado esperando, senão acabo soterrado pela simetria hexagonal. E se tembrini, quando me procurar com a corneta na mão, há de me achar acocorado aqui, de olhos vidrados, com uma touca de neve na cabeça, de viés, percebeu que estava falando sozinho, e de um jeito meio esquisito. Assim proibiu-se disso, mas ao proibir-se voltou a fazê-lo, a meia voz e de maneira expressa, embora os lábios lhe estivessem tão adormentados que desistiu de usá-los e falou sem as consoantes formadas com a ajuda deles, o que lhe chamou à memória uma situação anterior na qual ocorrerá o mesmo. Boca fechada e trate de safar-se, disse e acrescentou. Pelo visto você está desvairando, já não bate bem. Que coisa triste, de certo modo. Que isso, no entanto, fosse triste, sob o aspecto de ele poder livrar-se dessa, não passava de mera constatação da razão controladora, feita, por assim dizer, por uma pessoa estranha, desinteressada, ainda que tomada de preocupações. Quanto à sua inclinação natural, ele se sentia muito disposto a abandonar-se àquela confusão que se queria apoderar dele com o aumento do cansaço, mas deu-se conta dessa tendência e refletiu sobre ela. É a modificação que se produz no modo de sentir de um homem que foi surpreendido por uma tempestade de neve nas montanhas e que não encontra mais o caminho de casa, fez o esforço de pensar e pronunciou, sem fôlego e com voz trêmula, trechos. Esparços desse raciocínio, mas evitando, por descrição, expressões mais claras. Quem ouve falar disso imagina que é horroroso, mas esquece que é enfermidade, e minha situação é, de certo modo, uma enfermidade, prepara sua vítima com o fim de adaptá-la a si própria. Há diminuições de sensibilidade, narcoses providenciais, medidas da natureza para conferir alívio. Assim é que é. No entanto, é preciso lutar contra essas coisas, uma vez que elas têm duas caras e são ambivalentes ao extremo. Sua apreciação depende inteiramente do ponto de vista. Elas são bem-intencionadas e benéficas para quem não está destinado a regressar, mas são prejudiciais e devem ser combatidas, enquanto ainda se pode ter a esperança do regresso, como no meu caso, que não penso, e que não penso de modo algum, nesse meu coração que palpita tempestuoso, em me deixar soterrar aqui por essa cristalometria que de tão regular chega a ser estúpida. De fato, já se sentia bastante esgotado. E, de modo confuso e febril, ia debelando a incipiente perturbação dos seus sentidos. Assim, não se assustou, como teria feito caso estivesse em seu juízo, quando notou que novamente se afastara da pista plana e desta vez na direção oposta, provavelmente, lá para onde o declive era mais forte. Pois tornará a descer, tendo o vento oblíquo contra si e, embora isso não fosse o mais correto, pareceu-lhe mais cômodo agir assim, ao menos por enquanto. Não faz mal, opinou. Um pouco mais abaixo voltarei a tomar o rumo certo. E foi o que fez ou acreditou fazer ou talvez nem sequer acreditasse fazê-lo ou, o que era mais inquietante, talvez nem mesmo ligasse mais importância à diferença entre fazer ou não fazer. Tal era o efeito daquelas equívocas diminuições da sensibilidade, contra as quais ele se debatia apenas debilmente. A mescla de excitação e fadiga que formava o estado costumeiro e constante de um pensionista, cuja aclimatação consistia no hábito de não se habituar, intensificara-se nos seus dois componentes, de tal maneira que já não se podia falar de uma reação sensata contra os desfalecimentos do espírito. Tonto e cambaleante, estremecia de ebriedade e de emoção semelhantes àquelas que experimentava depois de um colóquio com nafta e septembrini, porém num grau muito mais forte, e daí decorria que ele, para justificar sua preguiça em lutar contra os desfalecimentos narcóticos, eventualmente recorresse a reminiscências desordenadas que guardava daquelas discussões. Apesar da sua desdenhosa revolta contra a ideia de se ver soterrado pela simetria hexagonal, balgociava de si para si qualquer coisa cujo sentido ou insensatez era o seguinte, a sensação do dever que queria induzi-lo a combater as diminuições suspeitas nada era senão pura ética, isto é, um mísero modo burguês de viver e certa mentalidade de filisteus e religiosos. O desejo e a tentação de deitar-se a descansar insinuavam-se na sua alma e faziam que raciocinasse sobre sua situação, considerando-a semelhante a uma tempestade de areia no deserto, nesse caso os árabes costumavam estender-se com o rosto para baixo, puxando-o albornoz por cima da cabeça e o fato puro e simples de não possuir albornoz e de ser impossível. Puxar sobre a cabeça uma blusa de lã constituiu para ele uma objeção contra tal modo de agir, embora ele já não fosse criança e estivesse inteirado, por muitas narrativas, sobre como é que se morre por congelamento. Depois de uma descida em velocidade branda e de um trecho plano, reiniciou-se a subida, aliás, bastante íngreme. Isso não implicava que ele se achasse necessariamente num caminho errado, pois a recondução ao vale incluía trechos que subiam, e quanto ao vento, era provável que tivesse mudado, obedecendo a um capricho, já que desde algum tempo Hans Castorpo recebia pelas costas, o que lhe parecia, por si só, algo benéfico. Era a tempestade que o dobrava, ou era o declive, macio, branco e velado pelo torvelinho crepuscular que exercia tração sobre seu corpo, fazendo-o curvar-se para frente? Tratava-se apenas de reclinar-se, abandonando-se a essa tração, e era forte a tentação de fazê-lo, tão grande como aquela descrita nos livros, que a qualificavam como típico ameaçadora, sem nada diminuir, no entanto, a força vital presente que ela continha. Pois ela reivindicava direitos individuais, não queria deixar-se classificar entre as coisas conhecidas, não admitia confronto, insistia em ser única e incomparável na sua urgência, sem poder negar, no entanto, ter sua origem na sugestão emanada de certa pessoa, criatura vestida de preto, a espanhola, com malvíssima golilha preguiada, e cuja imagem ou concepção fundamental evocava toda a sorte de conceitos sombrios, penetrantemente jesuíticos, hostis à humanidade, visões de uma. Servidão submetida a tortura e flagelos, coisas de que o Sr. Settembrini tinha horror, embora na sua guerra contra elas só se tornasse ridículo, com seu realejo e sua ragione. Não obstante, Hans Castor comportou-se valentemente e resistiu à tentação de se deixar cair. Não enxergava. Nada, mas continuava lutando e ganhando terreno, com ou sem proveito, cumpriu seu dever e trabalhava, desprezando os grilhões cada vez mais pesados, com os quais a tempestade glacial lhe prendia os membros. Como a subida se mostrasse extraordinariamente escarpada, enveredou para o lado, sem se dar conta disso, e seguiu algum tempo ao longo da vertente. Abrir as pálpebras convulsas e espreitar em torno de si exigia um esforço cuja comprovada inutilidade pouco o animava a repeti-lo. Mesmo assim, deparava com alguma coisa, de vez em quando, uns pinheiros aglomerados, um arroio ou rego, cuja negrura ressaltava na paisagem, entre os rebordos cobertos de neve. E quando, para variar, se encontrou novamente num trecho de descida, dessa vez contra a ventania, descobriu, a alguma distância, flutuando livremente na confusão de véus varridos, à sombra de uma habitação. Que vista simpática e reconfortante! Vigoroso, em que pesem todos os... Obstáculos, Hans Castor conseguirá avançar até onde assomavam moradas humanas, indicando-a proximidade do vale habitado. Talvez houvesse gente ali, talvez lhe permitissem entrar, para guardar, sob a proteção do teto, o fim da tormenta, talvez fosse possível arranjar um companheiro ou um guia, o que se tornaria necessário no caso de escuridão natural sobrevir nesse meio tempo. O jovem encaminhou-se para aquela coisa quimérica, que a todo instante se sumia nas trevas borrascosas. Antes de alcançá-la, ainda teve que vencer, na direção contrária ao vento, um aclive que lhe exauriu as forças, e uma vez lá, verificou com um misto de revolta, pasmo, susto e vertigem que aquela era a cabana que conhecia, o galpão com o teto carregado de pedras, que, por inúmeros rodeios e à custa dos mais intensos esforços, acabava de reconquistar. Era a coisa do diabo. Violentas pragas, com omissão dos sons labiais, saíram da boca enregelada de Hans Castor. Para orientar-se, deu volta à choça, apoiando-se nos bastões, e constatou que, dessa vez, chegará até ela por trás, e que, por conseguinte, estivera cometendo durante mais de uma hora, segundo sua avaliação, tolices. Das mais perfeitas e infrutuosas. Mas assim costumava acontecer, conforme se podia ler nos livros. A gente movimentava-se em círculo, labutava, com o coração cheio da quimera de um esforço útil, e em realidade descrevia curvas vastas e estúpidas que reconduziam ao ponto de partida, tal e qual a órbita falais do ano. Era assim que as pessoas se extraviavam e não encontravam o caminho de volta. Hans Castorp reconheceu o fenômeno tradicional com certa satisfação, embora também com algum terror. Deu na coxa uma palmada de raiva e espanto ao ver que a experiência geral se reproduzira tão pontualmente no seu caso particular e presente. O galpão solitário era inacessível, a porta estava chaveada, não se podia entrar em parte alguma. Contudo, Hans Castorp resolveu permanecer onde estava, já que o telhado saliente dava a ilusão de um certo abrigo, e a choça, no lado dirigido para a montanha, lá onde Hans Castorp buscou o refúgio, realmente oferecia proteção. Contra a tempestade, a quem se apoiasse com o ombro na parede construída de tábuas, uma vez que, pelo comprimento dos esquís, não era possível encostar-se. Aconchegando-se obliquamente a construção, deixou-se ficar ali, depois de haver cravado o bastão na neve, a seu lado, afundou as mãos dos bolsos, levantou a gola da blusa de lã e escorou-se na perna de fora. A cabeça estonteada repousava, de olhos fechados, nas tábuas do galpão. Só de quando em quando, Hans Castorp lançava olhares piscos por cima do barranco, em direção à vertente oposta que às vezes assomava vagamente por entre os véus da neve. A sua situação era relativamente incomoda. Desse jeito poderei aguentar de pé a noite toda, se necessário, pensou. Basta mudar o pé de apoio, de tempos em tempos, e virar-me, por assim dizer, para o outro lado. Só preciso, sem falta, mexer-me um pouco nos intervalos. Sinto-me transido por fora, mas acumulei bastante calor graças à caminhada que dei, e assim o desvio não foi de todo inútil, embora eu tenha andado feito tonto, batendo as botas em torno da cabana, batendo as botas. Que expressão é essa? Não cabe aqui, nem é usual, neste caso. Que me aconteceu, sirvo-me dela por capricho, sinal de que não tenho as ideias claras na cabeça, mas em certo sentido as palavras me parecem apropriadas. Ainda bem que tenho resistência, pois o torvelinho, a nevada, o caos podem prolongar-se até amanhã de manhã, perfeitamente, e, mesmo que se só estendam até o escurecer, já será bem grave. Por que de noite o perigo de a gente perder-se e dar voltas à toa é tão grande como no meio de uma tempestade de neve? Agora já deve ser de tardezinha, seis horas, mais ou menos. Desperdicei muito tempo errando pela região. Que horas são, afinal? Procurou o relógio, se bem que não fosse fácil tirá-lo do bolso com os dedos gelados, insensíveis. Olhou o relógio de ouro, com tampa de mola e monograma, que mesmo naquela solidão. Desolada continuava a tic-tac-ear, viva e lentamente, semelhante ao coração dele, o comovente coração humano a pulsar no calor orgânico do tórax. Eram quatro e meia. Mas que diabos, passará muito pouco tempo desde o começo da tempestade. Mal dava para acreditar, mas a andança não durará sequer um quarto de hora. O tempo me pareceu longo, pensou. Ao que parece, essa coisa de andar perdido é meio fastidiosa. Mas não há o que contestar, chegam às cinco, cinco e meia, e então escurece. A tempestade vai terminar em tempo de evitar que eu saia bater as botas por aí, sem rumo? Um gole de vinho do porto iria bem, para afirmar. Trouxer aquela bebida diletante simplesmente porque no Bergog havia dela um bom estoque, que era vendido aos excursionistas em garrafas chatas. Embora fosse claro não se terem vista clientes que se desgarrassem ilicitamente na neve e no frio glacial das montanhas e que aguardassem a chegada da noite nessas condições. Se suas faculdades mentais estivessem menos esgotadas, deveria ter dito a si próprio que, sob o ponto. De vista das probabilidades de regresso, o vinho do porto era aproximadamente a pior coisa que se podia beber. Foi o que notou após ter engolido alguns tragos que lhe produziram um efeito semelhante àquele que tivera a cerveja de cubas na noite do primeiro dia após sua chegada. Quando seu palavrório desordenado e incontido sobre molhos para peixe e outras coisas do mesmo que lá te havia chocado o setembrini, o senhor Lodovico, o pedagogo cujo olhar reconduzia a razão até mesmo os loucos mais varridos, e cuja corneta melodiosa Hans Castor polviu nesse exato instante através dos ares, sinal de que o eloquente educador se aproximava em marcha forçada a fim de libertar dessa situação maluca o discípulo que tantas preocupações lhe causava, o filho enfermiço da vida, e então guiá-lo pelo caminho de volta. Tudo isso, naturalmente, era absurdo e tinha sua origem na cerveja de cubas que ele bebera por distração. Em primeiro lugar, o senhor Setembrini. Não dispunha de corneta, mas apenas de um realejo com uma perna de pau plantado no calçamento. Da rua, e cujo som animado ele fazia acompanhar de olhares humanísticos lançados na direção das fachadas, e em segundo lugar, ele nada sabia nem notar o que estava acontecendo, visto que deixará de morar no sanatório Bergou e se achava na casa de Lukákek, alfaiate de senhoras, naquele cubículo com a garrafa d'água, acima da cela forrada de sedas do senhor Nafta. Além disso, tinha tão pouco direito e oportunidade para intervir quanto tiver em certa noite de carnaval, quando Hans Castor se encontrara numa posição igualmente maluca e arriscada ao devolver à enferma Claudia Schauchat Sancreion sua lapiseira, a lapiseira de Pribislavip. Que posição era essa, afinal de contas? A posição adequada à sua existência devia ser estar deitado e não de pé, no sentido genuíno, próprio e não apenas metafórico da palavra. A posição horizontal era a que convinha a um membro veterano da sociedade aqui de cima. Ele por acaso não estava acostumado a ficar deitado ao ar livre, num ambiente de neve e de frio, tanto de dia como de noite? E fez menção de ir se deixando cair ao chão até que uma clareza tomou conta dele, agarrou-o pelo colarinho e manteve-o de pé, de modo que coube atribuir essas lucubrações sobre a posição à cerveja de Cuba e ao seu desejo de deitar-se e dormir, desejo impessoal, tipicamente perigoso, que procurava seduzi-lo por meio de sofismas e de trocadilhos. Acaba-se de cometer um erro, reconheceu. Não foi certo beber o vinho do porto, esses poucos goles me puseram chumbo na cabeça, ela me cai sobre o peito, e meus pensamentos não passam de coisas confusas e de gracejos insípidos, nos quais não devo me fiar, nem nos primeiros que me ocorrerem, tampouco nas observações críticas que eu faça a seu respeito. Aí é que está a desgraça. Sem creon. Quer dizer, o creon dela e não dele, só se diz sem porque creon é masculino, tudo mais é apenas gracejo. Não há que perder tempo com isso. No momento, acho muito mais urgente o fato de que minha perna esquerda, na qual estou apoiado, me recorda a perna de pau do realejo de Septembrini, que ele empurra a frente com o joelho, sobre a calçada, cada vez que se aproxima da janela e estende o chapéu de veludo, na esperança de que a rapariga lá de cima lhe atire alguma moeda. E ao mesmo tempo sinto qualquer coisa como mãos a me atraírem pessoalmente para a neve. O único remédio contra isso é o movimento. Preciso movimentar-me, como castigo por ter bebido a cerveja de Cuba se para desentorpecer a perna de pau. Afastou-se da parede, tomando impulso com o ombro. Mas mal se distanciou do galpão, com um único passo para a frente, e o vento feriu-o com verdadeiros golpes de foice e rechaçou-o até o abrigo. Sem dúvida, esse era o lugar mais indicado para ele. Por enquanto, devia conformar-se com isso, além do que tinha plena liberdade de encostar. O ombro esquerdo, para variar, apoiar-se na perna direita e sacudir a outra para revigorá-la. Com o tempo destes, disse de si para si, a gente não deve sair de casa. Um pouco de variação pode ser admissível, mas não há mania de inovações nem um envolvimento com a noiva do vento. Fica quietinho e deixa pender a cabeça, se está muito pesada. A parede é boa, tábuas de madeira, até parece desprender-se delas um certo calor, se é que se pode falar de calor aqui, um calor natural da madeira, discreto, ou talvez apenas um produto da imaginação, coisa subjetiva. Ah, essas árvores todas. Ah, o clima vivo dos vivos. E que perfume! Um parque estendia-se a seus pés, sob a sacada onde ele se encontrava, um vasto parque de luxuriante verdor, formado por árvores caducifórias, homos, plátanos, faias, bordos, bétulas, levemente matizadas quanto ao colorido da folhagem abundante, fresca, lustrosa, com as copas agitando-se num suave sussurro. Um ar, delicioso, úmido, embalsamado pelas árvores, envolvia a região. Um aguaceiro quente vinha-se, abatendo, mas a chuva parecia iluminada. Até as alturas do céu via-se a atmosfera resplandecer de gotinhas cintilantes. Que beleza! Ah, esse sopro do torrão natal, o aroma e a plenitude da planície, depois de tão prolongada privação. O ar ressoava com vozes de aves, pios, silvos, gorjeios, chilidos e soluços, cheios de fervor, de graça e de doçura, sem que se enxergasse um único passarinho. Hans Castor sorriu, respirando gratamente. E nesse ínterim o quadro tornou-se ainda mais belo. Um arco-íris curvava-se sobre um lado da paisagem, um arco completo e nítido, puro na sua magnificência, com o brilho úmido de todas as suas cores, que, untuosas como óleo, inundavam o verde espesso e reluzente. Mas isso parecia música, era como o som intenso de arpas, mesclado de flautas e violinos. Sobretudo o azul e o violeta espalhavam-se com maravilha. Tudo se confundia com eles, como por um feitiço, transformando-se, evoluindo de modo sempre novo e cada vez mais. Dello Lembrava aquele dia, anos atrás, quando Hans Castor tivera ensejo de ouvir um cantor de fama mundial, um tenor italiano, de cuja garganta partiam sons de uma arte benéfica e de uma força abençoada, inundando os corações dos homens. Esse homem sustentara uma nota aguda, linda desde o começo, aos poucos, porém, de momento a momento, a harmonia apaixonada descortinarase, ampliara-se, tomando volume, iluminara-se com um esplendor mais e mais deslumbrante. Um a um, os véus que antes ninguém percebera se haviam desfeito, caíra mais um, o último, revelando, segundo o pensamento de todos, a luz suprema, a luz mais pura, mas seguirá outro e ainda outro, incrível. O derradeiro, desencadeando tamanha exuberância de fulgor e de perfeição banhada em lágrimas que um rumor surdo de arrebatamento, soando quase como um protesto ou uma objeção, se levara do seio da multidão e ele próprio, o jovem Hans Castor, fora tomado de soluços. E o mesmo lhe acontecia agora, em face dessa paisagem que se metamorfoseava, se desdobrava em progressiva transfiguração, o azul apairar em toda parte, os véus luzentes da chuva iam caindo. Eis que surgiu o mar, um mar, o mar do sul, de um azul profundo e saturado, refugindo de luzes argentes, com uma belíssima enseada a abrir-se vaporosa para um lado, envolta até a metade por perfis de montanhas de um azul cada vez mais pálido, com ilhas caí lá, onde cresciam palmeiras e resplandeciam casinhas brancas por entre bosques de ciprestes. Ó, ó, era demais. Nem se merecia tudo isso. Que bem-aventurança de luz, de absoluta pureza do céu, de frescor de águas ensolaradas. Hans Castor jamais vira aquilo, nem coisa semelhante. Em viagens de férias mal passará pelas regiões do sul, conheci o mar áspero, o mar cinzento, ao qual se apegava com sentimentos vagos e pueris, mas nunca chegará a ver o Mediterrâneo, Nápoles, a Sicília ou a Grécia. E todavia recordava-se. Sim, por estranho que pareça, celebrava neste momento uma reminiscência. Ah, sim. É isso. Exclamou nele uma voz, como? Se desde tempos imemoriais tivesse levado no seu coração as escondidas e sem confessá-lo a si. Próprio, toda essa alegria azul, irradiada pelo sol. E esses tempos imemoriais eram vastos, infinitamente vastos, tal e qual o mar que se abria à sua esquerda, ali onde o céu, num tom delicado de violeta, descia até as águas. O horizonte era alto, a amplitude dava a ideia de elevar-se, o que se devia ao fato de Hans ver o Golfo de cima. De certa altura, as montanhas estendiam-se em promontórios, coroadas de selvas, entravam no mar, para depois retroceder em semicírculo, do centro daquela vista até o ponto onde ele estava sentado, e para além. Era uma costa rochosa, em cujos degraus de pedra aquecidos pelo sol ele se achava cocorado. À sua frente inclinava-se a ribeira pedregosa, escadeada, coberta de musgos e brenhas, até uma praia plana, onde o cascário, por entre os juncos, formava angras azuladas, pequenos portos e lagoas avançadas. E essa região banhada pelo sol, essas ribas de fácil acesso, essas bacias risonhas no meio de rochedos, bem como o mar até as ilhas distantes entre as quais iam e vinham embarcações, tudo estava povoado, as pessoas, filhos do sol e do mar, mexiam-se ou repousavam em toda parte, uma humanidade bela e jovem, sensata e jovial, tão agradável de se ver. O coração de Hans Castor se abriu dolorosamente, por inteiro, amando o que via diante de si. mancedos adestravam cavalos e com a mão no cabresto corriam ao lado dos animais que trotavam relinchando e sacudindo a cabeça, montavam-nos sem sela e forçavam-nos a entrar na água, batendo com os calcanhares desnudos os flancos da cavalgadura, enquanto os músculos das espadas brincavam ao sol sob a pele trigueira e os gritos que trocavam entre si ou dirigiam as montarias tinham algo de mágico. A margem de uma enceada que penetrava profundamente na terra firme e cujas ribanceiras se espelhavam como num. Lago Alpino havia moças dançando. Uma delas, cujos cabelos atados na nuca tinham um encanto singular, estava sentada, com os pés enterrados numa concavidade do solo e tocava uma flauta pastoril. Por cima dos dedos ágeis, seus olhares vagavam em direção às companheiras, que nos seus vestidos largos e flutuantes executavam os passos da dança, hora isoladas, sorridentes, com os braços abertos, hora aos pares, com as fontes coladas graciosamente uma na outra. Atrás das costas da flautista, costas alvas, longas, delgadas, que a posição dos braços tornava redondas, viam-se outras irmãs, sentadas ou em pé, de mãos dadas, conversando calmamente e contemplando a cena. A maior distância, alguns jovens exercitavam-se no tiro de arco. Era prazível e ameno ver como os mais velhos ensinavam aos mais jovens, ainda ináveis, de cabelos encaracolados, como retezar o arco e apontá-lo ao alvo, rindo, amparavam os novatos cambaleantes sob o rechaço da corda, quando a seta se desprendia dela com um sussurro. Outros pescavam com o anzol. Achavam-se de bruxos nas lajes dos penedos da costa, com uma das pernas balossando no ar enquanto mergulhavam a linha na água. Conversando calmamente, voltavam a cabeça para o vizinho, que reclinava o corpo para lançar a isca bem longe. Outros estavam ocupados em transportar ao mar, arrastando, empurrando, levantando, um barco de alto bordo, provido de mastro e vergas. Crianças brincavam e exultavam no meio da arrebentação. Uma jovem, estendida no solo, de costas, olhava para trás enquanto com uma das mãos apertava contra os seios a veste floreada e com a outra procurava alcançar com avidez um fruto ornado de folhas que um moço de ancas estreitas, de pé atrás dela, lhe oferecia e retirava, brincando com ela. Havia vultos recostados nos nichos dos rochedos. Outros hesitavam à beira d'água, experimentando-lhe o frescor com a ponta do pé e segurando os ombros com os braços cruzados. Alguns casais passeavam ao longo da praia e junto ao ouvido da moça. Encontrava-se a boca do rapaz que a guiava com confiança. Cabras felpudas saltavam de rocha em rocha, guardadas por um jovem pastor que se quedava sobre uma elevação, com uma das mãos na cintura e a outra num comprido cajado, um chapeuzinho de abas dobradas para trás cobrir os crespos cabelos castanhos. Mas isso é um encanto, pensou Hans Castor de coração. Sobre a maneira delicioso e cativante, como são formosos e sadios, sensatos e felizes. Sim, e não tem somente beleza, mas seriedade e a graça que lhes vem de dentro. É isso que tanto me comove e faz que me apaixone por eles. O espírito e sentido, devo dizer, que lhes fundamenta a essência na qual vivem e permanecem uns com os outros. referia-se àquela grande amabilidade e respeito que os filhos do sol partilhavam de modo equânime e gentil nas relações entre eles, uma deferência espontânea, encoberta sob sorrisos que trocavam a cada passo, manifestada com descrição, e que todavia tinha sua raiz em um consenso que os unia e em uma ideia que encarnavam. Havia até um que de dignidade e de rigor, mas todo diluído na alegria e que se tornava sensível em seus atos. Como influência espiritual inefável, fundada numa seriedade nada sombria e numa piedade razoável, embora não faltasse a tudo isso o lado cerimonioso. Pois ali, numa pedra redonda coberta de musgo, estava sentada uma jovem mãe que retirara de um dos ombros o vestido pardo e amamentava sua criança. E todos os que andavam perto dela a saudavam de um modo especial que resumia tudo o que estava tão expressivamente tácito na atitude geral dessas pessoas. Os rapazes, voltando-se para a figura maternal, cruzavam os braços sobre o peito, num gesto leve, rápido e formal, e inclinavam a cabeça com um sorriso, as moças apenas esboçavam uma genoflexão, semelhante àquela com que os devotos na igreja passam pelo altar-mor. Mas ao mesmo tempo faziam-lhe sinais com a cabeça. Vivos, alegres e cordiais. E essa mistura de devoção comedida e amizade jovial, assim como a vagarosa brandura da mãe, que com o indicador apertado sobre o seio buscava tornar mais cômoda a amamentação para o pequerruxo. Erguia dele os olhos e agradecia com outros sorrisos que lhe prestavam reverência. Tudo isso arrebatava a alma de Hans Castor. Ele não se cansava de olhar e contudo se perguntava, angustiado, se teria permissão de olhar, se esse ato de espreitar aquela felicidade solar e civilizada não o tornava passível de punição extrema. A ele, o intruso, que se sentia lerdo com seus sapatos e falto de nobreza e garbo, parecia não haver inconveniente. Debaixo de onde estava sentado, a chavaze um belo efebo, cuja cabeleira espessa e penteada para o lado avançava além da testa e caía sobre a fronte, tinha os braços cruzados sobre o peito e mantinha-se distante dos companheiros, sem dar mostras de tristeza ou rancor, se não apenas de perfeita calma. E este o viu, fixou nele o olhar, e então seus olhos passaram do espi às imagens da praia e de lá para cá e de volta, espreitando seu espreitamento. De repente, porém, levantou a vista, enxergando ao longe, por cima do estranho e de um instante para outro desapareceu do lindo rosto de linhas de corte severo, indo a meio pueris, o sorriso comum a todos, decorrente do respeito fraterno e cortês. E, sim, sem que seu senho se tivesse no viado, assomou-lhe no semblante uma gravidade como que pétrea, inexpressiva, insondável, um retraimento de morte, que encheu o mal-sossegado Hans Castor de pálido terror, mesclado de um vago pressentimento quanto ao sentido daquele sinal. Também ele olhou para trás. Colunas poderosas, sem base, compostas de blocos cilíndricos e de cujas junturas brotava musgo, erguiam-se atrás dele, colunas do pórtico de um templo, até o qual conduziam duas escadarias, com um vão entre si, onde Hans Castor que se encontrava sentado, num dos degraus. Com o coração opresso, levantou-se, desceu a escada com o corpo de lado, entrou. Numa extensa galeria, atravessou-a e seguiu um caminho lajeado até outros propileus. Passou. Também por estes e de fronte de si viu o templo maciço, cinza esverdeado, corroído pela inclemência do tempo, de escadas íngremes e frontão largo, pousado sobre os capitéis de colunas vigorosas e quase atarracadas, que se adelgaçavam para cima, e em cuja estrutura um ou outro dos tambores canelados, que se deslocara, formava uma saliência lateral. Laboriosamente, às vezes recorrendo ao apoio das mãos, por entre suspiros que lhe arrancava a crescente angústia do coração, Hans Castor galgou os altos degraus e alcançou a floresta das colunas do peristilo. Esta era muito profunda, e o jovem passeou por ela como por entre os troncos de um bosque de faias à beira do mar descorado, evitou penetrar-lhe num âmago e esquivou-se do centro. Mas terminou voltando-se para ele e chegou ao lugar onde as fileiras de colunas se separavam, até deparar-se com um grupo de estátuas, duas figuras de mulheres talhadas em pedra, sobre um pedestal, mãe e filha, segundo parecia, uma sentada, mais idosa e mais digna, muito branda e divina, mas com sobrancelhas lamentosas acima. Dos olhos vazios, sem pupilas, com uma túnica flutuante, um manto preguiado e um véu a cobrir-lhe a cabeleira ondulada de matrona, outra, de pé, abraçada maternalmente pela primeira, com um rosto redondo de donzela, braços e mãos envoltos e ocultos nas dobras da capa. Enquanto Hans Castor contemplava a estátua, seu coração, por motivos obscuros, fazia-se ainda mais pesado, mais temeroso e mais opresso de presságios. Mal ousável, contudo, se via forçado a contornar as figuras para franquear, atrás delas, a segunda colunata dupla. Aí encontrou aberta a porta bronzea do santuário e os joelhos do pobre quase que cederam diante do espetáculo que se lhe oferecia aos olhos estarrecidos. Duas mulheres grisalhas, seminuas, de cabelos desgrenhados, com seios pendentes de bruxa e mamilões do comprimento de um dedo, entregavam-se lá dentro, em meio a braseiros chamejantes, a manipulações horrorosas. Por cima de uma bacia esquartejavam uma. Criancinha. Dilaceravam-na com as mãos, num furioso silêncio, Hans Castor divisou os finos. Cabelos louros melados de sangue e devoravam os pedaços. Os ossinhos frágeis estalavam entre suas presas e o sangue pingava de seus lábios selvagens. Um pavor gélido paralisou Hans Castor. Fez menção de tapar os olhos com as mãos e não conseguiu. Quis fugir e não pôde. E assim, no meio da sua atividade abominável, elas acabaram por descobri-lo, brandiram contra ele os punhos ensanguentados, ralharam sem voz, mas com extrema maldade e palavras obscenas, aliás, no dialeto popular da terra de Hans Castor. Ele se sentiu mal, pior que nunca. Desesperado, quis arrancar-se daquele lugar e, na mesma posição em que caiu próximo da coluna, de costas sobre um dos lados, deu por si as invectivas medonhas ainda nos ouvidos, agarrado ao pé do galpão na neve e, aterrorizado pelo frio, deitado sobre um braço com a cabeça recostada e as pernas estendidas à frente, com os esquís. No entanto, não chegou a acordar, no sentido próprio da palavra. Apenas piscou os olhos, aliviado por se ver livre dessas megeras atrozes. Mas não tinha certeza e também pouco lhe importava saber se se achava estatelado junto a uma coluna de templo ou a um galpão. Em certo sentido, prosseguia sonhando, se não em imagens, ao menos em pensamentos, porém de forma não menos atrevida e curiosa. Logo vi que era sonho, balbuciou para si mesmo. Um sonho encantador e pavoroso. No fundo, eu sabia o tempo todo, foi tudo concepção minha, o parque de árvores frondosas e a umidade agradável e todo o resto, as coisas belas e as odiosas, eu quase que o sabia de antemão. Mas como é possível saber uma coisa dessas e concebê-la para si e assim satisfazer-se e atemorizar-se? Donde tirei aquele belo golfo semeado de ilhas e depois o recinto do templo, ao qual me guiaram os olhares do rapaz simpático que se mantinha isolado? Sou tentado a dizer que não extraímos os sonhos unicamente da nossa própria alma. Sonhamos anônimo e coletivamente, embora de forma individual. A grande alma, da qual você é apenas uma partícula, talvez sonhe por meio de você, da maneira como você sonha, e com coisas que sempre enchem os sonhos secretos dela, juventude, esperança, felicidade, paz, e também a ceia sangrenta que ela celebra. Aqui me acho ao pé da minha coluna e ainda sinto em mim os vestígios reais do meu sonho, o horror frio que experimentei ante a ceia sangrenta, e também a alegria íntima originada pelas cenas anteriores, quando vi a felicidade e os costumes piedosos da humanidade branca. Cabe-me, é o que afirmo, tenho o genuíno direito de me deitar aqui e de me entregar a esse tipo de sonhos. Fiquei sabendo muita coisa no convívio com a gente daqui, sobre a deserção e a razão. Bati as botas por aí, sem rumo numa montanha perigosíssima, com nafta setembrini. Sei tudo a respeito do ser humano, conheci sua carne e seu sangue, devolvi o lápis de Pribislavipi a enferma Claudia. Mas quem conhece o corpo e a vida conhece a morte? Isso, entretanto, não é tudo, senão que apenas o começo, pedagogicamente falando. É preciso acrescentar a outra metade, o oposto. Pois todo o interesse pela morte e pela doença não passa de uma forma de exprimir aquele que se tem pela vida, como demonstra a humanística faculdade de medicina, que sempre se dirige à vida e à sua enfermidade num latim muito cortês e não passa de uma sombra desse assunto grande e urgentíssimo, cujo nome pronuncio com toda simpatia, é o filho enfermiço da vida, é o ser humano, com seu estado e sua posição. Não o desconheço, aprendi muito aqui em cima, desde a planície deixei-me arrastar a tamanhas alturas que quase perdi o fôlego. Mas agora, do pé da minha coluna, abre-se-me uma vista nada má. Sonhei com a posição do homem e sua comunidade polida, cisuda e respeitosa, a cujas costas se passava, no interior do templo, a medonha ceia sangrenta. Será que os filhos do sol se tratavam uns aos outros com tanta cortesia e amabilidade, precisamente na recordação silenciosa daquela atrocidade? Nesse caso, tiraria uma conclusão muito sutil e elegante. Quero, com toda a minha alma, aderir a eles e não a nafta, tampouco a setembrini. Ambos são charlatães. Um é devasso e malicioso, ao passo que o outro não deixa de tocar a corneta da razão e imagina ser capaz de desenlouquecer os próprios doidos, o que me parece absurdo. É o espírito filisteu, é mera ética, é irreligiosidade, disso tenho certeza. Mas também não desejo tomar o partido do pequeno nafta, com a sua religião que é apenas um guasabuglio de Deus e diabo, bem e mal, que só serve para fazer o indivíduo atirar-se de cabeça, a fim de mergulhar misticamente no todo. Esses dois pedagogos. Suas próprias divergências e oposições não passam de um guasabuglio e de um confuso fragor de batalha, que não pode aturdir a quem tiver o cérebro mais ou menos livre e o coração piedoso. Sua questão em torno da aristocracia. A distinção de ambos. Vida ou morte, enfermidade, saúde, espírito e natureza. Há oposição entre essas coisas? É. Pergunto, isso lá é pergunta que se faça? Não, não é, e tampouco cabe perguntar pela distinção. A deserção da morte está encerrada na vida, sem ela não haveria vida, e a posição do homo de acha-se no meio, entre a deserção e a razão, tal como o seu estado também está entre a coletividade mística e o individualismo inconsistente. É o que vejo aqui de minha coluna. Nessa sua posição cumpre ele viver de um modo fino e galante, e manter relações de amistoso respeito consigo próprio, pois só ele é distinto, e não as oposições. O ser humano é senhor das oposições, que existem por seu intermédio, e por conseguinte ele é mais nobre que elas. Mais nobre que a morte, demasiado nobre para ela, e isso é a liberdade de sua mente. Mais nobre que a vida, demasiado nobre para ela, e isso é a piedade em seu coração. Eis que acabo de fazer uma rima, um poema onírico sobre o ser humano. Quero me lembrar dele. Quero ser bom. Não quero conceder à morte poder algum sobre meus pensamentos, pois é nisso que consistem à bondade e à filantropia, e em nada mais. A morte é uma grande potência. As pessoas tiram o chapéu e avançam a passo cadenciado, nas pontas dos pés, quando ela está por perto. Ela usa a cerimoniosa golilha do passado, e todos se vestem gravemente de preto em sua honra. Diante dela, a razão parece tola, porque é apenas virtude, ao passo que a morte é a liberdade, deserção, amorfia e volúpia. Volúpia, diz meu sonho, não amor. Morte e amor, eis aí uma rima péssima, insípida, equivocada. O amor enfrenta a morte, só ele, e não a razão, é mais forte que ela. Só ele, e não a razão, inspira pensamentos de bondade. Também a forma não consiste senão em amor e bondade, forma e civilidade de uma comunidade sensata e cordial um belo estado humano, sob a recordação silenciosa da ceia sangrenta. Ah, sim, isto se chama sonhar com clareza e reinar bem. Quero lembrar-me disso. Quero conservar o meu coração fiel à morte, contudo, recordar-me claramente de que fidelidade à morte e ao passado é apenas malvadez, volúpia, tenebrosa e misantropia, caso determine nosso pensar e nosso reinar. Em virtude da bondade do amor o ser humano não deve conceder à morte poder algum sobre seus pensamentos. E com isso, acordo. Pois segui meu sonho até o fim, alcancei meu objetivo. Há muito eu procurava essas palavras, no lugar onde me apareceu o hip, em meu compartimento, na sacada, e em toda parte. Minha busca levou-me também às montanhas cobertas de neve. Agora eu as alcancei. Meu sonho revelou com a máxima nitidez que agora sei delas para sempre. Sim, isso me encanta e me aquece. Meu coração pulsa com força e sabe por quê. Não pulsa somente pelas razões do corpo, como as unhas de um cadáver que continuam crescendo, pulsa de um modo. Humano e certo, por causa de um espírito de felicidade. São como uma poção, essas palavras do meu sonho, melhores que vinho do porto ou cerveja inglesa, correm pelas minhas veias como o amor e a vida, e me induzem a arrancar-me do meu sono e de meu sonho, sobre os quais sei muito bem oferecerem os mais graves perigos à minha vida tão jovem. Levante-se, levante-se. Abra os olhos. São os seus membros, essas pernas aí na neve. Aprume-se e levante-se. Olha só, o tempo está bom. Era imensamente difícil a libertação dos laços que o enredavam e procuravam mantê-lo deitado, mas o impulso que soube tomar foi mais forte. Hans Castorpso ergueu-se sobre o cotovelo, dobrou os joelhos com um esforço viril, arrastou-se, apoiou-se e pôs-se de pé, contorcendo-se. Calcou a neve com os esquís, bateu os braços em torno das costelas e sacudiu os ombros, enquanto lançava olhares nervosos e concentrados para cá, para lá e para o alto, lá no céu, onde um azul pálido assomava entre nuvens cinza azuladas, finas como um véu, que se engravam devagar, descobrindo a lâmina delgada da lua, crepúsculo fluido, sem nevada nem tempestade. Do outro, lado a parede rochosa, com a encosta erçuta de pinheiros, plena e visível por inteiro, jazia em paz. A sombra subia até meia altura, a metade superior estava iluminada num delicadíssimo cor de rosa. Que é que havia? Que se passava com o mundo? Era amanhã? Ele ficará deitado na neve durante a noite toda, sem congelar, ao contrário do que diziam os livros? Nenhum dos seus membros ficou entanguido, nenhum deles se esfacelou com um ruído agudo enquanto bateu os pés no solo, agitou-se e bateu-se, enquanto seus pensamentos se esforçavam por examinar a fundo a situação. As orelhas, as extremidades das mãos e os dedos dos pés estavam entorpecidos, mas não em grau mais intenso do que muitas vezes lhe acontecerá em noites de inverno, durante o repouso na sacada. Conseguiu encontrar o relógio. Estava funcionando. Não parara, como costumava fazer quando não lhe dava corda à noite, por esquecimento. Ainda estava longe de marcar cinco horas. Faltavam doze ou treze minutos. Inacreditável! Seria possível que houvesse levado só uns dez minutos ou pouco. Mas, estendido na neve, remoendo tantas imagens de felicidade ou horror, tantos pensamentos ousados, enquanto o tumulto hexagonal se sumia com a mesma rapidez com que chegará, tiveram uma sorte notável quanto ao aspecto de tornar a casa. Pois duas vezes os seus sonhos e fantasias haviam tomado um rumo que o fizera sobressaltar-se reavivado, a primeira vez, de horror, a segunda, de alegria. Parecia que a vida tinha boas intenções ante seu filho enfermiço que errava nas alturas. Fosse como fosse, raiar-se para ele amanhã ou à tarde, ainda era tarde, sem dúvida, comecinho da noite de qualquer modo, nas circunstâncias gerais ou em sua situação pessoal, não havia obstáculo que pudesse impedir Hans Castor de regressar, e foi o que ele fez. Com um arranco grandioso, quase em linha reta, encaminhou-se ao vale, onde, ao chegar, já encontrou as lâmpadas acesas, embora os restos da luz do dia conservada pela neve lhe tivessem mais que bastado durante o caminho. Desceu pelo Bremembu, ao longo do bosque, e às cinco e meia alcançou o vilarejo, onde deixou seu aparato esportivo na casa do merceiro, fez uma pausa no cubículo do Sr. Settembrini e relatou-lhe como se deixará surpreender pela tempestade de neve. O humanista levou um susto enorme. Ergueu a mão sobre a cabeça, censurou com energia uma tamanha imprudência e não tardou em acender o fogareiro de álcool, crepitante, para logo preparar um café para quem estava tão exausto, cuja força, no entanto, não impediu que Hans Castor adormecesse ali mesmo, na cadeira. Uma hora mais tarde, era acariciado pela atmosfera ultracivilizada do bergou. No jantar, avançou faminto sobre a comida. O que sonhara estava em vias de se apagar. E o que pensara, naquela mesma noite já não o entendia muito bem. Como um soldado, como um valente. Hans Castor sempre recebia notícias breves de seu primo, boas e jubilosas no começo, menos favoráveis depois, e finalmente outras que mal disfarçavam fatos muito tristes. A série dos cartões postais começara por uma mensagem bem-humorada sobre a chegada de Joaquim ao regimento e sobre a cerimônia patética em que o primo, segundo Hans Castor expressou em seu cartão de resposta, prestar a juramento de pobreza, castidade e obediência. Depois as missivas continuaram alegres, em meio a saudações e bons votos, assinalaram as diversas etapas de uma carreira sem percalços e bem fadada, apleinada pela dedicação apaixonada à profissão e pela simpatia dos superiores. Como Joaquim cursar a universidade durante alguns semestres, haviam-no dispensado dos estudos na escola militar e do serviço de aspirante. No dia de Ano Novo foi promovido a sargento e mandou uma fotografia que o mostrava numa farda guarnecida de galões. Cada um de seus concisos relatos refletia o prazer que experimentava ante o espírito da hierarquia. Pundo honorosa, com sua disciplina férrea, mas que não a impedia de levar em conta as fraquezas humanas, ainda que sob a forma de um humor rude. Contou anedotas a respeito da conduta romântica e extravagante do subtenente, soldado carrancudo e fanático, que tratava o jovem e inexperiente subordinado como se visse nele o futuro chefe que Joaquim efetivamente viria a ser, uma vez que já frequentava a mesa dos oficiais. Tudo muito engraçado e rústico. Depois falou-se da admissão ao exame para oficial. No início de abril, Joaquim tornou-se tenente. Parecia não existir homem mais feliz que ele, pessoa alguma cuja natureza e cujos desejos correspondessem mais completamente a essa forma de vida. Entre deliciado e rugorizado, Joaquim contou como passará pela primeira vez com seu novo uniforme em frente à prefeitura e então dera sinal de descansar armas à sentinela aqui, para prestar-lhe honras, se puserem posição de sentido. Relatava as pequenas contrariedades e as satisfações do serviço, a camaradagem simpática e bem-fazeja, a lealdade astuta da ordenança, os incidentes cômicos durante os exercícios e nas horas de instrução, revistas e confraternizações. Também mencionava, de vez em quando, assuntos sociais, visitas, banquetes e bailes. Nunca, porém, se referia à sua saúde. Nunca, até próximo do verão. Foi quando comunicou que se achava acamado e tivera, infelizmente, que pedir afastamento médico, febre catarral, coisa de poucos dias. Em princípio de junho voltou ao serviço, mas já por meados do mês voltou a sentir-se derreado, queixou-se amargamente da sua má sorte e não escondeu o receio de não poder estar em seu posto quando chegassem às grandes manobras, no início de agosto, das quais tanto queria participar, de coração. Tolice, pois em julho já estava saudável até o dia em que surgiu no horizonte a necessidade de um exame em virtude de umas malditas oscilações da sua temperatura. Muita coisa dependeria desse exame. Decorreu bastante tempo sem que Hans Castor tivesse notícias do resultado e quando as recebeu não foram de Joaquim, que deixará de escrever, ou porque era incapaz de fazê-lo, ou porque se envergonhava. Quem telegrafou foi a mãe, a senhora. Zientsin anunciou que os médicos julgavam indispensável que o filho tirasse uma licença de algumas semanas, recomendavam a montanha e aconselhavam a partida imediata, pedia a reserva de dois quartos. Telegrama de resposta pago de antemão. Assinado, Tia Louise. Foi em fins de julho que Hans Castor recebeu esse telegrama em seu compartimento na sacada. percorreu-o com os olhos, releu-o uma e duas vezes, sacudindo levemente não só a cabeça, mas também o tronco. Por fim disse entre dentes, sim, sim, sim. Vejam só. Joaquim está voltando. Disse e sentiu-se invadido de repentina alegria. Mas logo tornou a quietar-se e pensou, HM, HM, péssimas notícias. Um presente de grego, se poderia dizer. Que maldição, foi tão depressa e já tem que tomar o caminho da pátria amada. A mãe o acompanha, ainda por cima. Disse tamanho e não Tia Louise. Seu senso de parentesco e relações familiares se desvanecer às raias da estranheza. Mal sinal. É. Bem na véspera das manobras, que ele esperava com tanto ardor, esse bom rapaz. HM, HM, quanta maldade em tudo isso, uma bela porção de maldade e sarcasmo, um fato anti-idealista. O corpo triunfa, que era outra coisa que a alma, impõe-se e desmente os arrogantes que sobre ele ensinam estar submisso à alma. Parece que não sabem o que falam, pois, se tivessem razão, uma luz bastante duvidosa incidiria sobre a alma, num caso como este. Ao sábio basta. Sei bem o que estou dizendo, pois o problema que eu estou ventilando é precisamente saber até que ponto está errado opor a alma ao corpo e até onde ambos estão em coluio e jogam uma partida cujo resultado combinaram de antemão. Essa ideia, felizmente, não ocorre àquela gente presunçosa. Longe de mim, meu bom Joaquim, censurar você ou seu zelo exagerado. Você é sincero, mas que adianta a sinceridade, pergunto eu, se o corpo e a alma estão em coluio? Será possível que você não conseguiu esquecer certos perfumes refrescantes, sem os opulentos e uns rizinhos imotivados que seguem à sua espera na mesa da Estor? Joaquim está voltando, voltou a pensar e estremeceu de alegria. É claro, chegará em mau estado, mas estaremos juntos outra vez e não precisarei mais viver num isolamento completo aqui em cima. Isso é bom. Não será exatamente como antes. O quarto dele está ocupado por Mr. McDonald, que lá não para de tossir a sua tosse surda com a fotografia do filhinho. Sempre à mão ou na mesinha a seu lado. Mas está no estágio final e se o quarto ainda não estiver reservado. Por enquanto deve haver outro disponível. Que eu saiba, o 28 está desocupado. Vou logo à administração e falarei sobretudo com Berens. Que novidade! De um lado é triste e de outro maravilhoso, mas uma novidade e tanto, em todo o caso. Quero apenas esperar aquele camarada que bem sabe cumprimentar e que deve passar por aqui logo mais, pois, como vejo, já são três e meia. Vou perguntar-lhe se mesmo neste caso vai se aferrar à opinião de que é preciso considerar o corpo algo secundário. Ainda antes do chá da tarde dirigiu-se ao escritório da administração. O quarto em vista, situado no mesmo corredor que o seu, estava à disposição. Também para as senhoras e Ensen não faltariam aposentos. Hans Castor apressou-se a falar com Berens. Encontrou-o no laboratório, com um charuto em uma das mãos e na outra, uma proveta com um líquido de cor duvidosa. Senhor conselheiro, já sabe da última? Começou Hans Castor. Sim, que as encrencas nunca acabam, respondeu o tisiólogo. Este aqui é o Rosenhen, de Utrecht, ele disse e apontou com o charuto para o vidro. Tem gafi 10. E aí me vem o fabricante Schmitz, berrando e queixando-se de que o Rosenhen escarrou na calçada com gafi 10. E eu é que devo ralhar com ele. Mas se ralho, o homem tem um xilique, pois é bem enfesado e ocupa três quartos, com família e tudo. Se eu o agastar, a direção geral cai em cima de mim. Está vendo os conflitos que surgem a todo momento? Mesmo que a gente queira seguir seu caminho tranquilo e imaculado, que história estúpida, disse Hans Castor com a compreensão de um veterano traquejado. Conheço os dois senhores. O Schmitz é extremamente correto e diligente e o Rosenhen bastante relaxado. Mas pode ser que existam ainda outros motivos de atritos, de caráter não higiênico. É o que me parece provável. Schmitz e Rosenhen são ambos amigos de Dona Pérez, de Barcelona, aquela que come a mesa da Cleefilde. Acho que nisso. reside a causa da desavença. No lugar do senhor, eu recordaria aos pensionistas, de uma forma. Geral, a proibição existente e quanto ao resto fecharia os olhos. Claro que vou fechar. Já ando com blefarospasmo de tanto fechar. Mas o que o traz aqui? E Hans Castor comunicou a notícia triste e ao mesmo tempo maravilhosa. Não se pode dizer que o médico se tenha mostrado surpreso. Não ficaria surpreso em caso algum, e menos ainda neste, porque Hans Castor, respondendo a perguntas ou por iniciativa própria, sempre o mantiver a par do estado de Joaquim e já em maio lhe dera a notícia de que o primo caíra de cama. Ahá! Fez Berês. Pois então, não lhe disse? Que é que eu disse a ele e ao senhor, não dez, mas cem vezes? Agora é que são elas! Durante nove meses o homem teve tudo o que desejava e gozou o seu paraíso. Mas não era um paraíso cem por cento desintoxicado, e nesse caso faltou a bênção. É no que esse desertor nunca quis acreditar, apesar das palavras do velho Berês. Sempre convém acreditar no velho Berês, do contrário a Gente apanha e cria juízo quando é tarde demais. Claro, ele chegou a tenente, sim, senhor, não se discute. Mas que lhe adianta? Deus vê o coração, não vê graus e patentes, ante ele aparecemos todos desnudos, general ou soldado raso, tanto faz, e desatou a tagarelar, esfregou os olhos com a manzorra, entre cujos dedos segurava o charuto, e então pediu que Hans Castor lhe desse uma folga. Um cômodo para Ziense seria coisa fácil de encontrar, e quando o primo chegasse, que o metesse na cama sem demora. Quanto a ele, Berês, não guardava rancor a ninguém, mantinha os braços abertos como um pai e estava disposto a matar um bezerro pela volta do fujão. Hans Castor telegrafou. Contou a torto e a direito sobre a volta eminente de Joaquim, e quem o conhecia ouviu a nova com pesar e contentamento sinceros a um só tempo, pois o caráter reto e cavaleiresco de Joaquim conquistar a simpatia geral, e segundo o juízo e sentimento tácito de muitos ele fora, entre todos aqui de cima, o melhor. Não nos referimos a ninguém em particular, mas cremos que mais de um experimentou certa satisfação ao ficar sabendo que Joaquim se via forçado a trocar o serviço militar pelo modo de vida horizontal e que, reto como era, tornaria a ser um dos nossos. A senhora Stor, por certo, previra tudo desde o princípio, os acontecimentos acabavam de consolidar-lhe o ceticismo ordinário que manifestara quando da partida de Joaquim para a planície. Não deixou de vangloriar-se dos seus pressentimentos. Mal, muito mal, ela dizia. Logo vira que a coisa cheirava mal, e agora esperava apenas que Zienzin, com a teimosia dele, não a tivesse feito feder mais ainda. Na sua imensa vulgaridade, disse mesmo o feder ponto. Cada um devia manter seu posto, como ela, que tinha lá seus interesses na planície, em Canstad, onde? Viviam seu marido e dois filhos, mas mais importante era saber dominar-se. Não chegou mais. Resposta alguma de Joaquim ou da senhora Zienzin. Hans Castor permaneceu sem saber do dia e hora da chegada. Por essa razão não houve recepção na estação de trem. Eles simplesmente apareceram três dias após a remessa do telegrama de Hans. E foi com um risinho nervoso que o tenente Joaquim aproximou-se de onde o primo cumpria seu serviço regular. Foi pouco depois do começo do repouso noturno. Trouxerá-os o mesmo trem em que chegará Hans Castor. Havia anos, anos que não tinham sido nem breves nem longos, se não desprovidos de duração, anos extremamente ricos em experiências e todavia nulos e vazios. Até a estação do ano era a mesma, um dos primeiros dias de agosto. Como já dissemos, Joaquim entrou alegremente. Sim, experimentou de fato uma emoção alegre quando entrou no aposento de Hans Castor, ou melhor, quando saiu dele, depois de ter medido quarto a passo rápido para ganhar a sacada. Sorrindo, saudou o primo. Em voz abafada, proferiu algumas palavras entrecortadas pela respiração acelerada. Acabava de realizar a longa viagem de regresso, atravessando diversos países e o lago que parece um mar, e subindo por estreitas descendas até grandes alturas. E agora estava ali como se jamais se tivesse afastado, e seu parente, que num sobressalto se soerguera da sua posição horizontal, recebeu-o com muitos olás e hora, horas. Joaquim tinha o rosto corado, fosse devido à vida ao ar livre que levará, fosse em virtude da excitação da viagem. Diretamente, sem procurar o seu próprio quarto, precipitara-se para o número 34, a fim de cumprimentar o companheiro de dias passados que novamente se tornavam presentes agora. Enquanto isso, sua mãe achava-se ocupada em arrumar-se. Tinham a intenção de jantar dentro de 10 minutos, no restaurante, é claro. Hans Castor não deixaria de comer algo para acompanhá-los, ou pelo menos de tomar um gole de vinho. E Joaquim arrastou-o ao número 28, onde tudo se passou como naquela noite da chegada de Hans, só que com os papéis trocados. Joaquim, conversando febrilmente, lavava as mãos na pia lustrosa, e Hans Castor contemplava-o. Surpreendido e mesmo desapontado por ver o primo a paisana, disse-lhe que não se via nele marca alguma de sua carreira militar. Sempre o imaginara como oficial, de uniforme, e ele agora se apresentava em um conjunto cinza, como qualquer pessoa. Joaquim riu-se, achando muito ingênuo. Ah, não, o uniforme ficará em casa. como lhe convinha. O uniforme, era preciso que Hans Castor soubesse, tinha caráter bem especial. Não era a qualquer parte que se ia de uniforme. Ah, sim. Obrigado por me dizer isso, respondeu Hans Castor. Mas Joaquim não parecia dar-se conta do sentido aviltante de sua explicação, e logo pediu informações acerca das pessoas e acontecimentos do Bergog, não somente sem qualquer presunção, mas com toda a intensa ternura que é própria de quem volta ao lar. A seguir, a senhora Ziensem apareceu na porta, saudou o sobrinho como certas pessoas acham conveniente em ocasiões como esta, ou seja, fingiu uma. Surpresa jovial por encontrá-lo aqui, mas sua expressão de alegria achava-se empanada pelo cansaço e por uma inquietação silenciosa, que evidentemente se ligava a Joaquim. E assim desceram ao andar térreo. Luís e Ziensem tinham os mesmos olhos formosos, negros e meigos de Joaquim. Os cabelos igualmente pretos, mas já entremeados de muitos fios brancos, estavam seguros por uma rede quase invisível, e isso harmonizava com seu modo de ser, que era ponderado, simpaticamente comedido e controlado com brandura, o que lhe conferia uma dignidade agradável, apesar da singeleza do seu espírito. Era claro, e Hans Castorp não se admirou nem um pouquinho com esse fato, que ela não compreendia a animação de Joaquim, o aceleramento da sua respiração e sua fala precipitada, fenômenos que provavelmente estavam em desacordo com a conduta que o filho tivera em casa e durante a viagem, e não correspondiam à sua situação. A mãe achou tal atitude um tanto chocante. Como essa chegada, se lhe afigurasse triste, julgava conveniente adaptar sua atitude ao caráter da situação. Era incapaz de participar dos sentimentos de Joaquim, essas turbulentas emoções despertadas pela volta, cuja embriaguez no momento sobrepuja quaisquer pensamentos opostos, e que talvez fossem ainda estimuladas pela renovada aspiração do ar alpino aqui de cima. Esse nosso era incomparável, leve, inconsistente e excitante. Isso tudo permaneceu intransparente para a senhora Ziense, nem haveria como ser diferente. Meu pobre filho, ela pensou e ao mesmo tempo via como o coitado se abandonava com o primo a humilaridade transbordante, como ressuscitavam mil recordações, faziam mil perguntas e riam-se das respostas, inclinando-se para trás em suas cadeiras. Diversas vezes ela disse, ora, ora, meus filhos. E o que acabou por dizer, enfim, pretendeu manifestar alegria, mas na realidade expressou, estranheza e leve censura, Joaquim, faz tempo que não o vejo assim. Será possível que tivéssemos de vir aqui para que você voltasse a se sentir como no dia da promoção? E com isso acabou-se a alegria de Joaquim. Seu bom humor virou, ele recobrou a consciência, calou, não tocou na sobremesa, embora houvesse um saborosíssimo suflê de chocolate com nata batida, em seu lugar, Hans Castor fez jus ao prato, embora seu farto jantar se houvesse encerrado havia só uma hora, e terminou por não mais levantar os olhos, certamente porque os tinha cheios de lágrimas. Sem dúvida não fora essa a intenção da senhora Ziense. No fundo era antes por causa das conveniências que queria obter um pouco mais de seriedade e de moderação, sem saber que tudo que é meio termo e comedimento ficava estranho nesse lugar, onde só se oferecia a escolha entre os extremos. Ao ver o filho tão abatido, ela mesma esteve a ponto de chorar e sentiu-se grata ao sobrinho pelos esforços que fazia no sentido de reanimar o primo desolado. Sim, foi o que ele disse. Entre os pensionistas Joaquim encontrará muitas modificações e novidades, mas alguns outros já voltaram durante a ausência dele e estão como antes. A tia-avó, por exemplo, com sua companhia, há tempos que está de volta. Como sempre, as senhoras comem a mesa da store e Maruse ainda gosta muito de rir. Joaquim permaneceu calado. As senhoras iensem, porém, essas palavras chamaram a memória um encontro e certas saudações que ela não devia esquecer de transmitir. Tratava-se de um encontro com uma senhora nada antipática, embora viajasse sozinha e tivesse sobrancelhas excessivamente irregulares. Num restaurante de Munique, onde se haviam demorado um dia entre dois trajetos noturnos, essa senhora aproximara-se da mesa para cumprimentar Joaquim. Era uma antiga paciente do sanatório e pediu a Joaquim que ajudasse a lembrar o nome. Senhora. Chauchat, disse Joaquim baixinho. Por enquanto, ela se achava numa estação terapêutica no Algal e pensava passar o outono na Espanha. No inverno, provavelmente, voltaria para cá. Mandava muitas lembranças. Hans Castor já não era mais menino, sabia dominar os nervos vasculares que o poderiam ter feito emparedecer ou ruborizar. Ah, era ela? Disse. Vejam só, saiu então do Cáucaso. E quer ir à Espanha? Sim, a senhora falará de um lugar nos Pireneus. Mulher bonita, atraente, ao menos. Voz agradável, gestos agradáveis. Mas de maneiras muito livres, relaxadas, observou as senhoras e Ensen. Abordou-nos sem mais aquela, embora Joaquim, segundo ouvi, nunca lhe houvesse sido apresentado. Que costumes estranhos! São Oriente e a doença, explicou Hans Castor, acrescentando que não se devia aplicar a essas coisas o padrão da civilização humanística. Isso seria erro grave. E lhe dava que pensar que a senhora Chauchat tivesse a intenção de ir à Espanha. H.M., Espanha. Esta se encontrava na direção oposta, igualmente distante do ponto médio humanístico, não para o lado da moleza, mas do rigor. Ali não havia falta de forma, se não excesso. A morte considerada forma, por assim dizer. Não a dissolução da morte, mas sua. austeridade, de preto, distinta e sangrenta, inquisição, golila engomada, loiola, o escorial. Seria interessante saber que impressão a senhora Chauchat traria da Espanha. Sem dúvida perderia ali o costume de bater as portas, e talvez resultasse da sua permanência uma certa compensação dos dois aquartelamentos anti-humanísticos em face do humano. Mas também era possível que surgisse algo maldosamente terrorista, caso o Oriente fosse à Espanha. Não, Hans Castor nem empalidecera nem se ruborizara, mas a impressão que lhe haviam causado as inopinadas notícias sobre a senhora. Chauchat traduzia-se em palavras que não podiam esperar outra resposta a não ser um silêncio penoso. Joaquim mostrou-se pouco espantado por conhecer de outras ocasiões aquela argúcia que o primo exibia ali em cima. Nos olhos da senhora Zienzen, porém, refletia-se a mais vasta estupefação. Ela se comportou como se Hans Castor acabasse de pronunciar palavrões indecentes e, depois de uma pausa cheia de embaraço, levantou-se da mesa com algumas palavras discretas, destinadas a disfarçar o incidente. Antes de se separarem, Hans Castor comunicou as ordens do conselheiro áulico, segundo as quais Joaquim deveria passar ao menos o dia seguinte na cama, até que o médico o tivesse examinado. O mais se veria. Depois, os três parentes dirigiram-se aos seus quartos e dentro em breve estavam estendidos, gozando o frescor da noite de verão alpino, que entrava pelas portas abertas. Cada um se entregava aos seus pensamentos, os de Hans Castor voltados sobretudo à perspectiva do retorno da senhora Chauxat dali a seis meses. E assim, o pobre Joaquim estava de volta à pátria para um pequeno tratamento suplementar que julgavam oportuno. Ficou claro que a expressão pequeno tratamento suplementar era uma senha emitida na planície, que também passará a valer aqui em cima. O próprio conselheiro Berens adotou a, ainda que, como o início da terapia, de saída já pespegasse a Joaquim quatro semanas de repouso na cama, elas seriam necessárias, na sua opinião, para consertar os estragos mais graves, ajudar o paciente a reaclimatar-se e regular-lhe a combustão interior. Quanto à duração do tratamento, o conselheiro soube esquivar-se a todas as tentativas de lhe marcar um prazo fixo. A senhora Zienzen, sisuda, compreensiva, de um temperamento nada sanguíneo, sugeriu, longe do aquartelamento de Joaquim, o outono, o mês de outubro, por exemplo, como termo final. Berens concordou com ela, pelo menos no sentido de declarar que então já se poderia ver mais claro que agora. Aliás, ele causou uma impressão excelente à mãe de Joaquim. Mostrou-se muito galante, disse minha apresada senhora, fitando-a com os olhos túrgidos estreados de sangue à maneira de um vassalo leal e usou com tanta perfeição o linguajar excêntrico dos estudantes alemães que as senhoras Ziensem, apesar da sua mágoa, não pôde deixar de rir. Sei que meu filho está em boas mãos, disse ela. E passados oito dias de sua chegada, partiu para Hamburgo, visto não haver real necessidade da sua presença e o filho dispor de um parente para fazer-lhe companhia. Pois então, fique contente, já no outono, disse Hans Castor, no no 28, sentado ao pé da cama de seu primo. O velho comprometeu-se, até certo ponto, você sabe a quantas anda e tem uma data com que contar. Outubro é o tempo com que contar. É a época em que certa gente vai à Espanha e você também voltará para a sua bandeira a fim de se distinguir. Sua incumbência diária era consolar Joaquim, principalmente por ele ter de faltar, devido ao tratamento, as grandes manobras que começavam nesses dias de agosto. Era a coisa com que o primo não se conformava. Joaquim chegava a desprezar a si mesmo por causa da maldita fraqueza que o fizera sucumbir no último instante. Rebeliu. Carniz, disse Hans Castor. Que é que se vai fazer? O mais valente oficial nada pode contra. Ela, e o próprio Santo Antão teve experiências de sobra a seu respeito. Meu Deus, há manobras todos os anos e você já sabe como corre o tempo aqui. Ele realmente não existe. Você nem sequer se ausentou o bastante para que lhe fosse difícil pegar novamente o ritmo e num abrir e fechar de olhos o seu pequeno tratamento suplementar estará terminado. Não obstante, o senso temporal de Joaquim havia se reavivado bastante pela vida na planície, de modo que as próximas quatro semanas não deixavam de lhe inspirar medo. Mas muita gente o ajudava a passar por elas. a simpatia que todos sentiam por esse homem de caráter limpo manifestava-se em visitas vindas de perto e de longe. Veio Settembrini, mostrou-se compadecido e encantador e, como sempre houvesse tratado por tenente, passou agora a chamá-lo de capitano. Também nafta apresentou-se e aos poucos foram comparecendo todos os velhos conhecidos dentre os pensionistas da casa, aproveitando um quarto de hora da liberdade concedida pelo regulamento para sentarem-se. Na beira da cama dele, repetirem a expressão pequeno tratamento suplementar e fazerem-no contar o que lhe acontecerá, a Estrais-Gistor, Levi, e o Tisicleefeld, os senhores Ferdi, Vessal e outros mais. Alguns até lhe levaram flores. Decorridas as quatro semanas, levantou-se, já que a febre baixara o suficiente para que pudesse caminhar, e na sala de refeições sentou-se entre o primo e a senhora Magnus, esposa do cervejeiro, com o senhor Magnus à sua frente, e assim ocupou na extremidade lateral o lugar que durante certo tempo havia sido do tio James e, mais tarde, da senhora Zientsin. Dessa forma, os jovens passaram a viver de novo lado a lado, como outrora. Para que a situação anterior ressuscitasse de modo mais completo ainda, Joaquim voltou a receber seu quarto antigo. Pegado ao de Hans Castor, logo depois de Mistres MacDonald exalar seu último suspiro com o retrato do filhinho na mão, e somente após uma cuidadosa desinfecção com H2-Co era evidente. No fundo, e do ponto de vista sentimental, as coisas haviam mudado, no sentido de que desta vez era Joaquim quem vivia ao lado de Hans Castor, e não vice-versa. Hans Castor era agora o veterano, de cujo estilo de vida o outro participava passageiramente, como visitante. Pois Joaquim aferrava-se com toda a sua energia ao termo final em outubro, ainda que no seu sistema nervoso central existissem certos pontos aversos a conduzir-se em conformidade com as normas humanísticas, e os quais impediam, em sua pele, a radiação compensatória de calor. Os dois retomaram suas visitas a Septembrini e Nafta, bem como os passeios em companhia desses homens unidos pelo antagonismo. Quando a Cass Ferg e Ferdinand Vessal também participavam, o que não era raro. Acontecer, ficavam em seis, e aqueles adversários no espírito contavam então com o público. Numeroso, perante o qual travavam duelos intermináveis, que não poderíamos descrever de forma completa sem que nos perdêssemos num labirinto desolador, assim como todos os dias acontecia a eles próprios. Apesar do número crescente de ouvintes, Hans Castor tendia a considerar a sua pobre alma o objetivo principal daquela contenda dialética. Soube por Nafta que Septembrini era maçom, o que lhe causou a impressão não menos viva do que as revelações do italiano relativas ao fato de Nafta pertencer à ordem dos jesuítas e ser mantido por ela. Ficou surpreso ao inteirar-se de que coisas como essas ainda existissem a sério, e empenhou-se em interrogar o terrorista quanto à origem e natureza daquela instituição curiosa que em breve celebraria seu bicentenário. Se Septembrini falava pelas costas de Nafta sobre a natureza intelectual de seu vizinho e se usava para isso um tom de advertência enfática contra algo diabólico, não era esforço algum para Nafta, pelas costas do outro, zombar da esfera que o humanista representava, dando a entender que predominava. Nela um espírito muito retrógrado e fora de moda, esclarecimento burguês e liberalismo de antanho, nada mais que mísera fantasmagoria, alimentada, no entanto, pela ridícula ilusão de ainda conter vida revolucionária. Que é que o senhor iria esperar? O avô dele já era carbonaro, o que quer dizer carvoeiro. Foi do avô que ele herdou essa fé dos carvoeiros na razão, na liberdade, no progresso da humanidade e em todo esse baú de velharias da ideologia das virtudes classicistas burguesas. Veja, o que perturba o mundo é a desproporção entre a rapidez do espírito e a imensa alertice, morosidade e inércia da matéria. É preciso admitir que essa desproporção já basta para desculpar cada desinteresse do espírito em relação à realidade, pois via de regra os fermentos que produzem as revoluções da realidade já há muito lhe repugnam. Com efeito, o espírito morto causa maior repulsa ao espírito vivo que quaisquer basaltos que, pelo menos, não pretendem ser. Espírito e vida. Tais basaltos, restos de realidades antigas que o espírito deixou atrás de si tão longe, que se recusa ligar a elas o conceito do real, conservam-se pela inércia e, devido à sua persistência bruta, inanimada, impedem o insípido de se dar conta da sua insipidez. Expresso-me de um modo geral, mas o senhor pode tirar dessas generalidades conclusões a respeito daquele liberalismo humanitário que ainda crê encontrar-se numa posição heróica em face do mando e da autoridade. Há, sim. E há também aquelas catástrofes com as quais ele quer comprovar ainda estar vivo e os triunfos atrasados e espetaculares que prepara e espera realizar um dia. Só de pensar nisso, o espírito vivo seria capaz de morrer de tédio se não soubesse que, em realidade, quem surgirá dessas catástrofes como vencedor e quem as aproveitará será ele mesmo que funde em seus seios os elementos do vetusto com os do mais longínquo por vir para fazer uma revolução de verdade. Como vai seu primo, Hans Castor? O senhor sabe que sinto grande simpatia por ele. Obrigado. Senhor Nafta, acho que todo mundo tem por Joaquim uma simpatia sincera, porque é de fato um rapaz. excelente. Também o senhor Septemberini gosta muito dele, embora desaprove certo terrorismo fanático que é peculiar ao ofício de Joaquim. E agora o senhor me diz que ele é irmão de loja. Eu não teria imaginado e não nego que me dê que pensar. A pessoa dele me aparece sob uma luz diferente e muitas coisas tornam-se mais claras para mim. Será que ele coloca às vezes os pés em ângulo reto e aperta a mão da gente de um modo especial? Eu jamais notei algo assim, creio, opinou Nafta, que o nosso simpático irmão tripingado já passou da idade de tais criancices. Suponho que o cerimonial das lojas tenha se adaptado, embora de modo bastante incompleto, ao espírito cívico bastante prosaico de nossos tempos. Provavelmente sentiriam vergonha do ritual de outrora. Como de charlatanices indignas de gente civilizada, e com razão, pois seria muito absurdo tomar o republicanismo Mateu e adorná-lo com vestes de mistério. Não sei sob quais atrocidades a constância do Sr. Settembrini foi posta à prova. Pode ser que o hajam levado com os olhos vendados através de uma porção de galerias ou feito esperar em calabouços escuros, antes de lhe abrirem a sala do conclave, deslumbrante de luzes refletidas por espelhos. Talvez o tenham catequizado solenemente. Quem sabe se não lhe ameaçaram com espadas o peito desnudo, em frente de uma caveira e de três velas acesas. Isso o senhor deve perguntar a ele mesmo, mas receio que o encontre pouco loquais, pois, ainda que tudo tenha decorrido com bem mais civilidade, em todo o caso mandaram-me jurar silêncio. Jurar silêncio? Então é verdade, claro. Silêncio e obediência. Obediência também? Escute, professor, nesse caso me parece que ele não tem motivos, em absoluto, de si. Escandalizar da exaltação e terrorismo inerentes à profissão do meu primo. Silêncio e obediência. Eu nunca teria imaginado que um homem tão liberal como Setembrini pudesse sujeitar-se a condições e votos tão tipicamente espanhóis. Realmente, farejo na maçonaria um elemento militar ou jesuítico. Seu faro está certo, respondeu Nafta. Sua vareta de rabdomante estremece e inclina-se. A ideia da associação é inseparável e tem raiz comum com a do incondicional. Por conseguinte, é terrorística, isto é, antiliberal. Desonera a consciência individual e, em nome da finalidade absoluta, santifica todos os meios, também os sangrentos, inclusive o crime. Existem indícios de que antigamente a união dos irmãos costumava ser selada com sangue também nas lojas maçônicas. Uma união jamais é contemplativa, mas essencial e invariavelmente organizadora, sob a direção de um espírito absoluto. O senhor sabia que o fundador da Sociedade dos Iluminados, que durante algum tempo esteve a ponto de fundir-se com a maçonaria, era antigo membro da Companhia de Jesus? Não, eu não sabia mesmo disso. Adam Weishaupt organizou sua ordem. Secreta humanitária segundo o modelo da Ordem dos Jesuítas. Ele mesmo era maçom, e os mais conceituados membros das lojas daquela época faziam parte dos Iluminados. Refiro-me à segunda metade do século XVIII, que Setembrini não hesitaria em qualificar de fase de decadência da sua irmandade. Na realidade, porém, foi o período do maior florescimento, como foi para todas as sociedades secretas, o tempo em que a maçonaria de fato se alçava a uma vida superior, vida que foi extinta mais tarde por homens da laia do nosso filantropo, que, se tivesse vivido naquela época, indubitavelmente teria pertencido aos que a taxavam de jesuítica e obscurantista. E havia motivos para isso? Sim, se assim quiser. O liberalismo trivial tinha suas razões para pensar dessa forma. Era o tempo em que os nossos padres procuravam encher a associação de vida hierárquico-católica, então floresceu em Clermont, na França, uma loja de jesuítas maçons. Era. Além disso, à época em que as lojas foram penetradas pelo espírito da Rosa Cruz, essa confraria bem. Singular, a cujo respeito o senhor pode gravar na memória que ela aliava objetivos de aperfeiçoar e afortunar o mundo, metas racionalistas e políticos sociais, a estranhas relações com as ciências secretas do Oriente, com sabedoria indiana e árabe, e o conhecimento mágico da natureza. Foi naquele período que se realizaram a reforma e a emenda do sistema de muitas lojas maçônicas, no sentido da estrita observância, sentido expressamente racional e misterioso, mágico e alquimista, ao qual os graus elevados do rito escocês da maçonaria devem sua origem. Aí se trata de graus de ordens de cavaleiros, que foram acrescentados à velha hierarquia militar de aprendiz, oficial e mestre, graus de grão-mestres, que imocavam na esfera hierárquica e estavam compenetrados da sabedoria secreta da Rosa Cruz. Deparamos nesse ponto com uma volta para certas ordens de cavaleiros a serviço da religião, principalmente os templários, que, como o Senhor sabe, prestavam diante do patriarca de Jerusalém o juramento de pobreza, castidade e obediência. Ainda hoje existe um grau elevado da maçonaria que se intitula Príncipe de Jerusalém. Tudo isso é novo para mim, Sr. Nafta, totalmente novo. Mas assim consigo entender os truques do nosso amigo Setembrini. Príncipe de Jerusalém. Nada mal. O Senhor deveria chamá-lo assim, numa boa ocasião, por brincadeira. Ele o tratou, outro dia, de Dr. Angelicus e isso exige vingança. Ora, ainda há uma porção de outros títulos altissonantes para os graus elevados e graus templários da estrita observância. Há um mestre perfeito, um cavaleiro do oriente, um grão sacerdote e o grau 31 intitula-se até mesmo Augusto Príncipe do Mistério Real. O Senhor pode notar que todas essas denominações revelam relações com a mística oriental. A própria ressurreição dos templários significa nada mais nada menos que o reatamento de tais relações e representa a irrupção de fermentos irracionais num mundo de ideias empenhado em melhorar a sociedade por meios razoáveis e utilitaristas. Desse modo, a maçonaria ganhou novos atrativos e um brilho inédito, que explicam o sucesso que teve naquela época. Aliciava todos os elementos que estavam fartos do racionalismo do século, com seu esclarecimento e comedimento humano, e sentiam sede de filtros mais potentes. O êxito da ordem foi tal que os filisteus se queixavam de alaliar os maridos da felicidade doméstica e da dignidade feminina. Bem, professor, nesse caso é compreensível que o Sr. Septembrimi não goste de se recordar dessa fase de florescimento da sua ordem. Pois é. Não gosta mesmo de recordar-se de épocas em que sua associação atraía sobre si todas aquelas antipatias que o liberalismo, o ateísmo e a razão enciclopédica devotam normalmente ao complexo. Igreja, catolicismo, monge, idade média. Já lhe disse que os maçons foram censurados por seu obscurantismo e por quê? Gostaria de ouvir com mais detalhes como isso se dá. Já lhe digo. A estrita observância equivalia a um aprofundamento e ampliação das tradições da ordem. Fazia remontar suas origens históricas ao mundo dos mistérios, as chamadas trevas da Idade Média. O grau de grão-mestre pertencia nas lojas a pessoas iniciadas na fisica mistica, portadores do conhecimento mágico da natureza, grandes alquimistas, na maior parte, agora tenho que fazer um esforço brutal para lembrar-me mais ou menos bem das finalidades da alquimia. Acho que alquimia tem a ver com fazer ouro, pedra filosofal, ouro potável. Sim, em termos populares. Em linguagem mais erudita, porém, ela é purificação, transformação e refinamento da matéria, transsubstanciação em direção a uma forma mais elevada, e potenciação, portanto, pedra filosofal. Produto masculino-feminino de enxofre e mercúrio, matéria dual à prima, matéria bissexual, nada. Menos que o princípio de potenciação do impulso para o alto por meio de agentes exteriores. É. Pedagogia mágica, se assim quiser. Hans Castor permaneceu calado. Levantou seus olhos brilhantes, disse Oslaio. Um dos símbolos de transmutação alquímica, prosseguiu nafta, foi a tumba, sobretudo. O túmulo? Sim, o sítio da putrefação. A tumba é a quintessência de todo hermetismo, não é outra coisa senão o receptáculo, o alambique de cristal, cuidadosamente conservado, onde a matéria é comprimida até se conseguir sua derradeira transmutação e depuração. Hermetismo é a expressão certa, senhor nafta. Hermético, sempre gostei da palavra. É uma genuína palavra mágica, com associações amplas e indeterminadas. O senhor me desculpe, mas eu não posso deixar de pensar nos vidros Vec e a nossa governanta em Hamburgo. Sachalem é seu nome, sem senhora nem senhorita, apenas Sachalem, nesses vidros que ela guarda enfileirados nas prateleiras da dispensa de nossa casa. Uns vidros hermeticamente fechados, com frutas, carne e tudo quanto possível. Ficam ali anos e anos, e quando se abre um deles, conforme a necessidade, o conteúdo está fresco e perfeito, o tempo não consegue prejudicá-lo, pode-se consumi-lo como está. Não se trata de alquimia e de purificação, está claro, é apenas conservação, e daí vem o nome conserva. Mas o que há de mágico nessa história é que o conteúdo dos vidros Vec ficou lá subtraído ao tempo, ficou hermeticamente separado dele, o tempo passou-lhe ao largo, para ele não havia tempo, e ele ficou, isso sim, fora dele, lá na prateleira. Bem, basta de vidros Vec. Não é lá grande coisa o que eu disse. Perdão, senhor Nafta, creio que o senhor queria prosseguir nas suas deduções. Desde que o senhor o deseje. O aprendiz deve estar ávido de saber e isento de qualquer temor de falar segundo o estilo de nosso assunto. A tumba, o túmulo, sempre tem sido o principal símbolo do ritual de ingresso na associação. O aprendiz, o calouro que pretende ser admitido à sabedoria, precisa passar pelos calafrios da sepultura para comprovar sua impavidez. O costume da ordem requer que, a título de experiência, ele seja levado ao sepulcro e tenha de permanecer nele, até sair guiado pela mão fraternal de um desconhecido. Aí temos a origem dos labirintos e dos calabouços escuros que o noviço tem de atravessar, do pano negro de que estava revestido próprio com clave da estrita observância, o culto do ataúde, que desempenhava um papel muito importante nas cerimônias de iniciação e nas reuniões. O caminho dos mistérios e da purificação achava-se flanqueado de perigos, conduzia por entre o terror da morte, por entre o reino da decomposição, e o aprendiz, o neófito, é a juventude, a juventude desejosa dos milagres da vida, ansiosa por despertar para a faculdade demoníaca de certas vivências e guiada por homens mascarados que são apenas sombras do mistério. Muito obrigado, professor. Nafta. Magnífico. Pois então é isso que se chama pedagogia hermética. Não me pode fazer mal algum que tais coisas tenham chegado a meus ouvidos. Tanto mais que se trata de uma senda que conduz a esfera extrema ao reconhecimento absoluto do suprassensível e, com isso, a meta final. Nos decênios posteriores, a observância alquímica das lojas conduziu muitos espíritos nobres inquiridores a essa meta. Não preciso pronunciar o nome dessa meta, uma vez que não pode ter escapado ao senhor que a sequência de graus do rito escocês é apenas um sucedâneo da hierarquia que a sabedoria alquímica do mestre pedreiro culmina no mistério da transmutação e que a orientação secreta que a loja dá aos seus discípulos se encontra nos recursos da graça, de um modo tão nítido como ocorre nos joguetes simbólicos do cerimonial maçônico, que reaparecem na simbologia litúrgica e edificante de nossa Santa Igreja Católica. Ah, então é assim. Por certo. E isso ainda não é tudo. Já tomei a liberdade de observar que há apenas uma superficialidade histórica derivar a maçonaria da honrada corporação dos pedreiros. Ao menos a estrita observância proporcionou-lhe alicerces humanos ainda bem mais profundos. O segredo das lojas tem em comum com os mistérios da nossa igreja evidentes relações com as solenidades ocultas e os excessos sagrados da humanidade mais remota. Quanto à igreja refiro-me à ceia e ao ágape ao consumo sacramental da carne e do sangue mas no que diz respeito à loja um momento por favor um momento para uma parte também na vida daquela associação incondicional a que meu primo pertence existem ágapes. Ele me escreveu diversas vezes sobre essas festas. Abstração feita de alguns que se embriagam um pouco o resto se passa de modo bem correto mais que nos festins de grêmios estudantis sim e no que diz respeito à loja oculto da tumba e do ataúde ao qual eu justamente tentava conduzir sua atenção. Em ambos os casos trata-se do simbolismo das coisas derradeiras extremas de elementos de uma religiosidade primitiva orgíaca de sacrifícios noturnos desenfreados em honra do perecer e do devir da morte da metamorfose e da ressurreição. O senhor se lembra talvez de que os mistérios de Isis bem como os de Eleus costumavam ser celebrados à noite em cavernas tenebrosas. Bem, na maçonaria existiram e ainda existem muitas reminiscências egípcias e entre as sociedades secretas houve algumas que se denominaram associações eleusinas. Lá havia solenidades da loja, eram festas dos mistérios eleusinos e dos segredos afrodisíacos e nessas ocasiões até as mulheres finalmente entravam em cena, eram festas das rosas e a elas aludem as três rosas azuis do avental maçom que, segundo parece, acabavam tendendo a terminar em bacanais ora veja, professor Nafta, que é que o senhor está me dizendo? E tudo isso faz parte da maçonaria? E com essas coisas é que devo associar, em meu espírito, o nosso tão esclarecido senhor setembrini? O senhor seria muito injusto com ele nesse caso. Não, não, setembrini nada sabe sobre esses costumes antigos. Eu já disse ao senhor que homens como ele tornaram a expurgar a loja maçônica de quaisquer elementos de vida superior. Ela se humanizou e se modernizou, santo Deus. Livrou-se de desvios dessa espécie e reencontrou o caminho do proveito, da razão e do progresso, da luta contra príncipes e padres. Numa palavra, o caminho do aperfeiçoamento social, lá se voltou a falar de natureza, virtude, moderação, da pátria. E, como suponho, também dos negócios. Em suma, é a mísera mentalidade burguesa, sob a forma de um clube, uma pena. Quanto às festas das rosas, uma pena mesmo. Vou perguntar a setembrini se já não sabe mais dessas coisas. O honrado cavaleiro do esquadro escarneceu nafta. Não esqueça que ele teve que dar duro para ser admitido nas obras do templo da humanidade, pois é pobre como um rato de igreja, e naquela roda não se exige apenas alta formação e formação humanística, por favor, mas também se faz questão de que os membros pertençam às classes abastadas, para que sejam capazes de pagar as taxas de admissão e anuidades. Nada modestas. Cultura e bens, eis no que consiste o burguês. E eis aí os alicerces da república mundial e liberal. Isso mesmo, confirmou Hans Castorp, rindo. Aí os temos claros e límpidos, diante dos próprios olhos. Ainda assim, acrescentou nafta, depois de um pequeno silêncio, dou-lhe o conselho de não fazer pouco caso desse homem e da sua causa. Uma vez que estamos falando desse assunto, gostaria até de recomendar-lhe que se ponha em guarda. Coisas de mau gosto nem por isso são inocentes. A estreiteza não é necessariamente inofensiva. Aquela gente deitou muita água no seu vinho, que em outros tempos foi capitoso, mas a própria ideia da associação permanece forte o bastante para suportar uma boa dose de diluição, conserva restos de... Um mistério fecundo, e é indubitável que as lojas influem sobre o jogo do mundo. O que bem se pode ver nesse simpático Sr. Septembrini, que representa mais que somente sua própria pessoa, atrás dele agem forças das quais ele é aparente emissário, emissário. Sim, um fazedor de prosélitos, um pescador de almas. E que tipo de emissário é você? Pensou Hans Castor. Mas em voz alta disse, Obrigado, professor Nafta. Sou-lhe muito grato pelos conselhos e advertências. Quer saber de uma coisa? Vou subir ao andar superior, se é que se pode chamar aquilo de andar e sondar um pouquinho o maçom disfarçado. Um aprendiz deve ser ávido de saber e livre de temor. Claro que com a devida prudência. Há que ter prudência ao lidar com emissários. Não havia por que ter pejo de solicitar mais informações a Septembrini, já que este não tinha condição alguma de censurar o senhor Nafta por falta de descrição nem jamais se esforçara por manter em segredo o fato de pertencer àquela sociedade harmoniosa. A revista dela maçoneria italiana achava-se aberta sobre a sua mesa, Hans Castor, que até aquele momento nunca dera por ela. E quando, avisado por Nafta, encaminhou a conversa na direção da Narte Real, como se as relações de Septembrini para com a maçonaria fossem coisa indiscutível, encontrou muito pouca reserva. Verdade é que havia pontos a respeito dos quais o literato não se expressava e, ao contrário, cerrava os lábios com certa ostentação, de certo forçado por aqueles votos terroristas que Nafta mencionara. Sigilos e mistérios em torno dos costumes exteriores e da própria posição naquela organização notável. Quanto ao mais, porém, armou sua roda e esgoçou para o interlocutor curioso um vasto quadro da extensão da sua liga, que estava difundida pelo mundo inteiro, com mais de 20 mil lojas e 150 grã-lojas, e tinha representação até em países como Haiti e a República Negra de Libéria. Citou também uma porção de nomes de grandes homens que haviam sido maçons ou eram na atualidade, Voltaire, Lafayette e Napoleão, Franklin e Washington, Mazini e Garibaldi e, entre os vivos, o próprio rei da Inglaterra, bem como numerosas personalidades em cujas mãos se achavam os destinos dos estados europeus, membros de governos e de parlamentos. Hans Castor manifestou respeito, mas nenhuma surpresa. Em sua opinião, o mesmo se dava com corporações de estudantes. Eles se mantinham unidos a vida toda e sabiam garantir seus lugares, de maneira que dificilmente alguém conseguia abrir caminho na hierarquia administrativa sem pertencer a uma dessas corporações. Por isso, talvez não fosse muito sensato da parte do Sr. Septembrini enumerar aqueles nomes célebres como irmãos de loja, se quisesse com isso lisonjeá-la. Pois, mais que isso, devia-se supor que a ocupação de tantos cargos importantes por membros da associação demonstrava tão somente o poder desta última, que de certo exercia, sobre os jogos do mundo, uma influência maior que o Sr. Septembrini queria admitir. Septembrini sorriu. Chegou a se abanar com um exemplar da maçoneria que tinha na mão. Será que lhe queriam armar uma cilada? Ele chegou a perguntar. Ou teriam, por ventura, a intenção de induzi-la a dizer coisas imprudentes acerca da natureza política e do espírito essencialmente político das lojas? Quanta astúcia desnecessária, engenheiro! Professamos a política abertamente, sem rodeios. Desprezamos o cunho odioso que certos idiotas, sobretudo na sua terra, engenheiro, e quase em nenhum outro país, gostam de imprimir a essa palavra e a essa atividade. Um filantropo simplesmente não pode reconhecer a diferença entre política e não-política. Não existe a não-política. Tudo é política. Sem exceção? Sei bem que para algumas pessoas o mais conveniente é destacar na ideia da maçonaria a sua natureza originalmente a política. Mas essas pessoas jogam com as palavras e traçam fronteiras que há muito devem ser consideradas fictícias e absurdas. Em primeiro lugar, ao menos as lojas espanholas tiveram, desde o início, um caráter político, posso imaginar. O senhor pode imaginar só um pouco, engenheiro. Não se suponha capaz de pensar muita coisa sozinho, mas procure ser receptivo e assimilar, roubo-lhe que o faça em seu próprio interesse e no interesse do seu país e da Europa, o que estou a ponto, em segundo lugar, de difundir em seu espírito. Ora, a ideia maçônica jamais foi a política, em época alguma, não podia sê-lo e, se acaso acreditasse sê-lo, andaria equivocada com respeito à sua natureza. Que é que somos? Pedreiros e ajudantes que trabalham em uma construção. Todos perseguem um e mesmo objetivo, o bem da totalidade e a lei básica da fraternização. Qual é esse bem? Essa construção? O edifício social artisticamente construído, a perfeição da humanidade, a nova Jerusalém. Como conceber, diante disso, que se faça a distinção entre política e não política? A questão social, a questão da própria coexistência, é política. 100% política, política e nada mais. Quem se consagra a elas e não mereceria ser chamado humano quem deixasse de fazê-lo, pertence à política, à externa e à interna, e compreende que a arte do maçom é a arte de reinar. Reinar, e que a maçonaria dos iluminados conhecia o grau de regente muito bem, Sr. Setembrini. A arte de reinar, o grau de regente, isso me agrada. Mas agora me diga uma coisa, os senhores são cristãos, lá na sua loja? Perche? Perdão, quero formular a pergunta de outra maneira, mais geral e mais simples. O senhor acredita em Deus? Vou lhe responder. Mas por que pergunta? Eu antes não quis tentá-lo, mas há uma história na Bíblia, em que alguém tenta o senhor com uma moeda romana e recebe a resposta de que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A mim me parece que essa maneira de distinguir-nos leva à diferença entre política e não política. Se Deus existe, existe também essa diferença. Os maçons acreditam em Deus? Eu me comprometi a responder-lhe. O senhor fala de uma unidade que se procura criar, mas que por enquanto ainda não se tornou realidade, para o maior pesar dos bem-intencionados. A Liga Universal dos Maçons não existe. Se ela se realizar um dia, e repito que se trabalha silenciosa e assiduamente nessa grande obra, terá indubitavelmente uma confissão religiosa uniforme, nos seguintes termos, esmagar o infame. De modo obrigatório? Isso não seria lá muito tolerante. Acho que o senhor ainda não está à altura de discutir o problema da tolerância, engenheiro. Mais grave na sua memória, ao menos, que a tolerância se torna crime quando se devota ao mal, e Deus seria o mal? A metafísica é o mal. Não serve para nada não ser para adormecer a energia que deveríamos consagrar para a construção do templo da sociedade. Por isso é que o Grande Oriente da França abriu o caminho já faz 25 anos, riscando o nome de Deus de todos os seus documentos. Nós, os italianos, seguimos esse exemplo. Como isso é católico? E com isso o senhor está querendo dizer que eu acho sumamente católica a ideia de riscar Deus. Aonde é que o senhor quer chegar? Há nada especialmente interessante, senhor Settembrini. Não preste demasiada atenção às minhas palavras. Só que por um momento tive a impressão de que o ateísmo era coisa colossalmente católica, e de que o católico talvez riscasse Deus apenas para ser um católico ainda melhor. A isso, o senhor Settembrini intercalou uma pausa, mas era evidente que só o fazia devido a ponderações pedagógicas. Após um silêncio comedido, respondeu, Engenheiro, longe de mim a intenção de fazê-lo vacilar no seu protestantismo ou de melindrar-lhe os sentimentos de protestante. Estávamos falando de tolerância. É supérfluo salientar que eu sinto pelo protestantismo mais do que mera indulgência, encaro-o com profunda admiração, como o oponente histórico do estrangulamento da consciência. A invenção da imprensa e a reformação e permanecerão os dois méritos supremos que é a Europa. Central teve na causa da humanidade. Isso não se discute. Mas, depois das palavras que o senhor acaba de proferir, não duvido de que me compreenderá quando lhe indicar que este é apenas um dos aspectos do assunto e que existe ainda um outro aspecto. O protestantismo encerra em si elementos que a própria pessoa do seu reformador encerrava em si certos elementos. Eu me refiro aos elementos do quietismo e do ensimesmamento hipnótico, que não são europeus, que são estranhos e hostis à lei vital deste continente altivo. Olhe o bem, esse Lutero. Contemple os retratos dele, os da sua juventude e os posteriores. Que tipo de crânio é esse? Que significam essas maçãs? Que significa a singularidade dos olhos? É a Ásia, meu amigo. E eu ficaria admirado, admiradíssimo, se não houvesse nele algo de vênedoslavo sármata e se o surgimento impactante desse homem, quem negaria sua força, não houvesse significado tremenda sobrecarga sobre um dos pratos da balança, tão perigosamente equilibrados em seu país, um bem ao lado do outro. Um. Peso formidável sobre o prato oriental, que teria lançado o outro, o prato ocidental, ao céu, onde ele? Paira até hoje. Cetembrini se afastara da papeleira humanista, junto à janelinha, e aproximara-se da mesa redonda com a garrafa d'água, acercando-se de seu discípulo, que estava sentado no divã, sem se recostar, com o cotovelo no joelho e o queixo na mão. Caro, disse o senhor Cetembrini. Caro amigo, será necessário tomar decisões, decisões de importância inestimável para a felicidade e o futuro da Europa, e elas caberão ao seu país. Situado entre o oeste e o leste, terá de escolher, terá de declarar-se definitiva e conscientemente por uma ou outra das duas esferas que lhe disputam a natureza. O senhor é jovem. O senhor participará dessa decisão, sua vocação é influir sobre ela. Bem digamos, pois, o destino. Se ele o arrastou até estas paragens medonhas, há um mesmo. Tempo deu-me a oportunidade de exercer certa influência sobre sua juventude maleável, por meio de minhas palavras, não totalmente isentas de experiência e vigor, a oportunidade de fazer sua juventude sentir a responsabilidade que pesa sobre ela, ou melhor, que sua pátria traz sobre os ombros, ante toda a civilização. Hans Castor continuou sentado, com o queixo apoiado na mão cerrada. Olhava para fora, através da janelinha do sótão, e nos singelos olhos azuis podia-se perceber uma certa recalcitrância. Permaneceu calado. O senhor não responde? Perguntou o senhor Septembrini, como ouvido. O senhor e o seu país guardam um silêncio cheio de reserva, um silêncio cuja falta de transparência não permite avaliar-lhe a profundidade. Não gostam da palavra, ou não sabem servir-se dela, ou ainda a tratam, de modo pouco amistoso, como coisa sagrada, em todo caso, o mundo articulado ignora e não está sendo informado sobre como lidar com vocês. Isso é perigoso, meu amigo. A língua é a própria civilidade. Toda palavra, mesmo a mais antagonica, é muito vinculativa. Mas o mutismo, este isola. Chega-se a suspeitar que vocês procurarão romper o isolamento por meio de atos. Vocês farão o primo Giacomo, Setembrini, por comodidade, tinham o costume de chamar Joaquim de Giacomo, farão o primo Giacomo ir à frente do silêncio de vocês mesmos, e com poderosos golpes mata dois, os outros fogem. Como Hans Castor se pusesse a rir, também o senhor Setembrini esboçou um sorriso, satisfeito, pelo menos momentaneamente, com o efeito de suas palavras plásticas. Muito bem, riámonos. O riso é o reflexo resplandecente da alma, diz um escritor antigo. Além disso, perdemos o fio da conversa e nos desviamos para assuntos que, não o nego, estão em conexão com as dificuldades que se impõem aos nossos trabalhos preparatórios em prol da fundação da Liga Universal Maçônica, dificuldades que têm sua origem. Sobretudo na Europa protestante, e o senhor Setembrini prosseguiu falando com ardor acerca da ideia dessa Liga, que nascerá na Hungria, e cuja esperada realização estava destinada a outorgar à maçonaria um poder decisivo nas questões mundiais. A essa altura apontou para cartas relativas ao assunto, que receberá de próceres estrangeiros da associação, mostrou um bilhete do próprio punho do grão-mestre da Suíça, o irmão quartier latente, do grau 33, e comentou o projeto de fazer do Esperanto o idioma oficial da organização. Seus anseios alçaram até a esfera da alta política. Ele voltou seus olhos, então, para mais além e avaliou as probabilidades de triunfo que a ideia republicana-revolucionária tinha em seu próprio país, na Espanha e em Portugal. Também com os dirigentes da Grã-loja desta última monarquia, segundo ele, mantinha contato por cartas. Lá as coisas igualmente se encaminhavam para uma decisão, não havia dúvida. que Hans Castor se lembrasse das suas palavras quando, dentro em breve, os acontecimentos começassem a precipitar-se. Lá embaixo, o jovem prometeu fazê-lo. Convém observar que essas palestras maçônicas, mantidas, entre o discípulo e cada um dos mentores em separado, se haviam efetuado numa época anterior à da volta de Joaquim. A discussão que relataremos agora teve lugar depois dessa data, já na presença dele, umas nove semanas após o regresso, em princípios de outubro, e, se Hans Castor conservou na memória a referida reunião sobre o sol outonal, em frente do cassino de Platts. Com bebidas refrescantes na mesa, foi porque naquele dia se preocupou com Joaquim, em segredo, preocupou-se por causa de indícios e fenômenos que ademais não costumam causar preocupação, a saber, dores de garganta e rouquidão, ou seja, moléstias inofensivas, mas que se apresentaram ao jovem Castor sob uma luz peculiar, precisamente aquela que ele pensava descobrir no fundo dos olhos do primo, esses olhos que sempre haviam sido grandes e meigos, mas precisamente nesse dia, e não antes, lhe apareceram maiores e mais profundos, era como se os olhos tivessem assumido expressão. Meditativa e, deve-se acrescentar a estranha palavra, ameaçadora, além daquela iluminação já. Mencionada, que lhes vinha de dentro e que seria absolutamente errado caracterizar como algo que desagradasse Hans Castor, pois, ao contrário, ela até o agradava bastante, sem deixar, no entanto, de lhe causar preocupação. Numa palavra, não se pode falar dessas impressões de outro modo senão com certa confusão, forma adequada a seu próprio caráter. A conversa, a controvérsia, uma controvérsia entre Nafta e Setembrini, é claro, giravam em torno de um assunto diferente e tinham um nexo apenas frouxo com a maçonaria. Além dos primos, Fergie e Vessal também se achavam presentes, e o interesse de todos era grande, embora alguns não estivessem à altura da discussão, o senhor Fergie, por exemplo, de modo expresso. Contudo, uma luta travada como se a própria vida estivesse em jogo, mas cujo espírito e esmero faziam supor que não se tratava da vida, senão de um torneio elegante. Como acontecia em todas as contendas entre Nafta e Setembrini, tal luta é obviamente per se interessante, mesmo para quem pouco entende do assunto e apenas vagamente lhe enxerga o alcance. Até pessoas estranhas, nas mesas vizinhas, escutaram admiradas a troca de palavras, atraídas pela paixão e pela graça do diálogo. Como já dissemos, isso se deu de fronte ao cassino, depois do chá da tarde. Ali os quatro pensionistas do Bergô haviam se encontrado com Setembrini. Por casualidade, Nafta se reunirá a eles. Estavam todos agrupados em volta de uma mesinha de metal, na qual se achavam diversas bebidas diluídas com água gaseificada, bem como cálices com anis e vermute. Nafta, que costumava tomar a merenda nesse local, pedirá vinho e doces, que evidentemente constituíam uma. Reminiscência do seu noviciado. Joaquim umedecia, com muita frequência, a garganta enferma com limonada, que tomava muito concentrada e bem azeda, porque assim ela lhe contraía os tecidos e lhe dava algum alívio. Setembrini bebia simples água açucarada, mas servia-se de um canudo com tanto prazer como se saboreasse o mais fino de todos os refrescos. — Que é que foi, engenheiro? Disse ele, caçoando. — Que rumor acaba de me chegar aos ouvidos? Sua Beatriz se voltará? Sua guia através das nove esferas giratórias do paraíso? — Bem, espero que, apesar disso, o senhor não rejeite por completo a mão amiga e orientadora de seu Virgílio. Aqui o nosso eclesiástico lhe pode confirmar que o mundo da Idade Média não é completo enquanto falta a mística franciscana o polo oposto do conhecimento tomista. Todos riram de tanta erudição bem-humorada. Olharam Hans Castor, que também se riu e levantou o cálice de Vermute à saúde do seu Virgílio. Parece incrível que um interminável conflito de ideias enchesse a hora seguinte em resultado dessas palavras. inofensivas, se bem que rebuscadas, de Settembrini. Nafta, que em certo sentido se julgava provocado, passou imediatamente ao ataque e investiu contra o poeta latino, notoriamente idolatrado pelo humanista, que o colocava acima de Homero. Nafta, por sua vez, já demonstraram em diversas ocasiões o maior desdém por ele como por todos os demais poetas latinos, e com presteza e malícia aproveitou-se também dessa oportunidade para fazê-lo. Observou que da parte do grande Dante era uma atitude parcial, muito bondosa e arraigada na época, essa de cercar de tanta solenidade um versejador medíocre e de outorgar-lhe no seu poema um papel tão importante, ainda que o senhor Lodovico atribuísse a esse papel o caráter demasiado maçônico. Que valor tinha, afinal, esse cortesão laureado, bajulador da casa Juliana, com sua retórica pomposa, mas desprovida da menor centelha de espírito criador, esse literato de cidade grande, cuja alma, se é que possuía uma, era indiscutivelmente de segunda mão e que de maneira alguma era poeta, mas apenas um francês de peruca empoada em plena era de Augusto? O senhor Sittembrini não duvidava de que seu interlocutor soubesse encontrar meios e caminhos para conciliar o menosprezo que sentia pela fase da mais alta civilização romana com as suas funções de professor de latim, mas pareceu-lhe necessário indicar a nafta uma outra contradição mais grave em que ele incorria com essas suas opiniões, pois se punha com elas em total desacordo com os séculos de sua própria predileção, os quais de forma alguma haviam desprezado Virgílio, mas sim feito jus à sua grandeza, ainda que de modo algo ingênuo, convertendo-o num mago de poderosa sabedoria. Era em vão, retrucou nafta, que o senhor Sittembrini chamava em seu auxílio a ingenuidade daquela época matutina, triunfante, que conservara sua força inventiva até no endemoniamento do que vencia. Por outra parte, os doutores da jovem igreja não se haveriam cansado de advertir seus alunos contra as mentiras dos filósofos e poetas antigos, especialmente contra o perigo de serem maculados pela exuberante eloquência de Virgílio. E nos dias de hoje, quando novamente uma era se aproximava do túmulo, e mais uma vez raiava a aurora proletária, cumpria ter compreensão dessa sua atitude. E, para liquidar a questão, acrescentou que o senhor Lodovico podia ficar persuadido de que ele, nafta, exercia com toda a necessária reserva mental. Aquela profissãozinha burguesa que o outro tivera a bondade de aludir. Não era sem ironia que se enquadrava num sistema de ensino clássico retórico, ao qual nem os maiores otimistas podiam prometer mais que alguns decênios de duração. Vocês, o senhor e seus amigos, exclamou Setembrini, os tem estudado, com o suor do seu rosto, a esses poetas e filósofos antigos. Vocês procuraram apoderar-se da sua preciosa herança, assim como exploraram o material dos edifícios antigos para a construção das suas igrejas. Ora, vocês sentiram claramente que não seriam capazes de produzir uma nova forma de arte apenas com as próprias forças da sua alma proletária. Vocês esperaram derrotar a antiguidade com as armas dela. Isso se repetirá muitas e muitas vezes. O espírito matutino de vocês, em toda a sua bronquice, terá de frequentar a escola daqueles que vocês querem desprezar e fazer os outros desprezarem. Pois, sem cultura, vocês não poderiam existir ante os olhos da humanidade, e não há senão uma única cultura, aquela que vocês qualificam de burguesa, e que em realidade é humana. O fim da educação humanística é uma questão de decênios? Somente a polidez impedia o Sr. Settembrini de dar uma gargalhada tão despreocupada quanto zombeteira. Uma Europa que soubesse guardar seus bens eternos passaria, com toda a calma, a ordem do dia da razão clássica, sem se importar com os apocalipses proletários almejados por certas pessoas. Mas era precisamente a ordem do dia, Nafta replicou Mordais, que o Sr. Settembrini parecia ignorar. Estava na ordem do dia, como questão, o que o seu interlocutor via. Por bem tratar como fato consumado, a tradição mediterrânea clássico-humanista era uma causa da humanidade e por conseguinte humana e eterna, ou não passava de uma forma espiritual e de um acessório de determinada época, a época burguesa e liberalista, e portanto fadada a morrer junto com ela? A história caberia decidir essa questão, e o Sr. Settembrini faria muito bem caso não se fiasse com demasiada certeza em uma sentença favorável a seu conservadorismo latino. Chamar o Sr. Settembrini, esse servidor declarado do progresso, de conservador foi uma grande insolência do pequeno Nafta. Todos perceberam isso, sobretudo a vítima da insolência, com particular amargura, ele confiou nervosamente o bigode sinuoso, à espera de poder desferir o golpe de vingança, e assim deu tempo ao adversário para que fizesse novas investidas contra o ideal de formação clássica, contra o espírito retórico literário da escola e da educação europeias, e contra seu esplim gramático formal, que nada mais era senão um acessório da dominação de classe da burguesia, mas que, havia muito, já soava ridículo aos ouvidos do povo. Sim, poucos se davam conta de quanto o povo se divertia com aqueles títulos de doutor, com todo o mandarinato da erudição e com a escola pública, esse instrumento da ditadura da classe burguesa, que o manejava na ilusão insana de que a cultura popular era uma forma diluída da cultura erudita. O povo sabia muito bem onde encontrar a erudição e a educação de que precisava na luta contra a burguesia caduca, e não a procurava nessas casas de correção do ensino formal. Já não era segredo para pessoa alguma que o próprio tipo de nossas escolas, derivado das escolas monásticas da Idade Média, representava um anacronismo, uma grotesca velharia, e que ninguém mais no mundo devia à escola sua verdadeira formação, e que um ensino livre, acessível a todos por meio de conferências públicas, exposições, cinemas, etc., era muitíssimo superior a qualquer ensino escolar. O senhor Settembrini respondeu que nessa mistura de revolução e de obscurantismo que Nafta acabava de oferecer a seus ouvintes a parte obscurantista predominava de forma pouco apetitosa. A satisfação que se sentia ao vê-lo tão preocupado com a iluminação do povo sofria forte abalo pelo receio de que, na realidade, agisse nele a instintiva tendência de envolver o povo e o mundo nas trevas do analfabetismo. Nafta sorriu. O analfabetismo com isso seu interlocutor pensava, sem dúvida, ter pronunciado uma verdadeira palavra de horror, persuadido de que todo mundo, ciente de seu dever, empalideceria em face dessa cabeça de Górgona. Ele, Nafta, lamentava ter de desapontar seu oponente ao dizer-lhe que o pavor dos humanistas ante o conceito de analfabetismo fazia eu rir e nada mais. Era preciso ser um literato renascentista, um precioso, um homem do sessento, um marinista, um palhaço do estilo culto, para atribuir às artes de ler e descrever toda essa exagerada primazia pedagógica, a ponto de se imaginar que reinariam as trevas do espírito onde faltasse-o. Conhecimento de ambas. O senhor Settembrini se recordava de que o maior poeta da Idade Média, o Ufraun von Schembach, tinha sido analfabeto? Naquela época, julgava-se vergonhoso na Alemanha enviar à escola um menino que não quisesse ser padre, e esse menosprezo aristocrático e popular pelas artes literárias fora em todos os tempos um sinal de nobreza fundamental da alma, ao passo que era na verdade o literato. Esse filho genuíno do humanismo e da burguesia, quem sabia ler e escrever, o que o Fidalgo, o guerreiro e o povo ignoravam, ou sabiam apenas mal? O que ele sabia e entendia de tudo o que havia do mundo, afinal, era a mesma coisa nenhuma, e não passava, isso sim, de um latinista doidivanas que dominava a língua e deixava a vida a cargo de pessoas honradas. E por isso fazia da política algo vão, isto é, algo cheio de vão retórica e belas letras, o que, no linguajar dos partidos se denomina radicalismo e democracia, etc, etc. Ao ouvir isso, o Sr. Septembrini não se conteve mais. Exclamou que era excessiva a temeridade com que o outro exibia o seu gosto pela piedosa barbárie de certas épocas, escarnecendo do amor a forma literária, sem a qual de fato se tornaria impossível e inimaginável a humanidade, sim, impossível e inimaginável. Nobreza? Somente quem odiasse o gênero humano seria capaz de dar esse nome à ausência da palavra, ao materialismo brutal e mudo. Deveras nobre era apenas um certo luxo distinto, a generosidade que se manifestava na atitude de conceder à forma um valor humano próprio, independente do conteúdo, o culto da oratória como arte pela arte, essa herança da civilização greco-romana, que os humanistas, os hominileterati, haviam devolvido pelo menos aos países neolatinos, e que era fonte de todo o idealismo ulterior e voltado ao conteúdo, também hindu. Idealismo político. Sim, senhor. Isso que o senhor deseja envelhecer, ao qualificar como divórcio. Entre discurso e vida, não é outra coisa senão uma unidade superior no diadema da beleza, e eu prevejo sem temor qual será, entre as duas frentes que se denominam literatura e barbárie, aquela pela qual a juventude valorosa escolherá propugnar. Hans Castor acompanhará a conversa sem tanta atenção, visto se preocupar com a pessoa do guerreiro e representante de uma essencialidade distintíssima, que se achava perto dele. No fundo, o que mais lhe dava que pensar era a expressão nova que se via nos olhos do primo. Por isso, sobressaltou-se um pouco ao sentir-se chamado e interpelado pelas últimas palavras do senhor Settembrini. A seguir, fez uma cara igual àquela que fizera na ocasião em que o italiano quisera obrigar solenemente a escolher entre o Oriente e o Possidente, quer dizer, uma cara cheia de reserva e de recalcitrância. Permaneceu calado. Esses dois levavam tudo ao extremo, como talvez fosse necessário, quando se queria discutir. Disputavam. Encarniçadamente em torno de alternativas irreconciliáveis, ao passo que a ele próprio parecia. Patente que, em alguma parte entre essas posições incompatíveis, entre o humanismo retórico e a barbárie analfabeta, devia encontrar-se aquilo que ele, pela sua pessoa, podia reputar de humano. Não se manifestou, porém, para não exasperar os dois antagonistas. Envolto em reticências, observou como continuavam borboleteando de assunto em assunto, como um estendia mão ao outro, na intenção hostil de guiá-lo por sempre novos desvios, desde o momento em que Septembrini desencadeara a controvérsia com sua gracinha sobre o latino virgílio. O humanista ainda não largara a palavra, brandia-a, fazia com que ela triunfasse. Arvorou-se em guardião do gênio literário, glorificou a história das letras a partir do instante em que, pela primeira vez, um ser humano gravara na pedra sinais simbólicos, a fim de conferir a durabilidade de um monumento ao seu saber e sentir. Falou de Thoth, deus egípcio, com o qual o grande Hermes do helenismo se identificava, e que tinha sido venerado como inventor da escrita, como padroeiro das bibliotecas e animador de todos os esforços intelectuais. Ajoelhou-se, metaforicamente, diante desse trismegisto, o Hermes humanista, ao qual a humanidade devia os presentes sublimes da palavra literária e da retórica agonística. Com isso, levou Hans Castor para ponderar que esse egípcio nato fora evidentemente um estadista e desempenhara, em maior escala, o papel do senhor Brunetto Latini, o primeiro que esmerilou a cultura dos florentinos e ensinou-lhes a oratória, bem como a arte de dirigir a sua república conforme as regras da política. Ao que Nafta redarguiu que o senhor Septembrimides figurava levemente as coisas e que Tóctris Megisto saíra muito favorecido no seu retrato. Em realidade, tratava-se de uma divindade símia, da lua e das almas, um babuíno coroado de um crescente, que sob o nome de Hermes fora antes de tudo um deus da morte e dos mortos, dominador e guia das almas, transformado em arte feiticeiro na fase derradeira da antiguidade e em paida. Alquimia hermética na Idade Média cabalística Como é que era? Na oficina de pensamentos, representações de rãs reinavam um vai-vem e um sobe e desce. Lá estava a morte no seu manto azul, como um rétor humanista, e quando se olhava mais de perto esse deus pedagógico da literatura, esse filantropo, via-se acocorado em seu lugar a imagem grotesca de um mono que levava sobre a fronte o signo da noite e da magia. Procurou afastar a visão com a mão. A seguir, cobriu os olhos. Mas pelas trevas onde ele se refugiara de tamanha confusão, ressoava a voz de Septembrini, que prosseguia encomiando a literatura. Não somente a grandeza contemplativa, se não também a grandeza ativa, bradava o italiano, teria estado ligada a ela por todos os tempos, e mencionou Alexandre, César, Napoleão, mencionou Frederico da Prússia e outros heróis, até mesmo La Salle. Maltchke Não se intimidou quando Nafta lhe opus a China, onde reinava a mais ridícula idolatria do abecedário que se conhecia, e onde uma pessoa chegava a ser generalíssimo quando sabia traçar com Tintanankin todos os 40 mil ideogramas, o que devia agradar muito ao coração de um humanista. Ora, ora, Nafta veria de saber perfeitamente que aqui não se tratava de carigrafia, mas da literatura como impulso de humanidade, do espírito dela, ó, pobre zombeirão, desse espírito que era o espírito em si, o milagre da união entre análise e forma. Era ele, o espírito, que despertava a compreensão ante tudo quanto fosse humano, que se empenhava em debilitar e aniquilar os preconceitos tolos e as convicções estúpidas, e que purificava, enobrecia e melhorava o gênero humano. Ao criar o mais intenso refinamento moral e a mais sutil sensibilidade, conduzia os homens, longe de fanatizá-los, ao ceticismo, à justiça, à tolerância. O efeito purificante santificador da literatura, a destruição das paixões pelo conhecimento e pela palavra, a literatura. Como o caminho para a compreensão, a indulgência e o amor, o espírito literário como o fenômeno mais nobre do espírito humano em geral, o poder salvador da língua, o literato como o homem perfeito, como o santo, era nessa tonalidade exaltada que fluía o panegírico apologético do Senhor. Settembrini Ah, mas tampouco seu adversário se deixava amedrontar, e ele bem soube interromper o aleluia angélico com argumentos maliciosos e brilhantes, optando pelo partido da conservação e da vida, contra o espírito dissolvente que se escondia atrás dessa falácia seráfica. Aquela fusão milagrosa que o Senhor Settembrini decantara em voz trêmula não passava, segundo se ouvia agora, de um embuste e de uma trapaça. Pois a forma que o espírito literário se vangloriava de saber conciliar com o princípio do exame e da divisão era apenas uma forma de aparência e de mentira, e não uma forma de vida, genuína, madura, natural. O pretenso aperfeiçoador do homem apregoava a pureza e a santificação, mas em realidade visava a castração e a sarjadura da vida, o espírito, o zelo da teoria. Profanavam a vida, e quem se esforçava por destruir as paixões desejava o nada, o puro nada, sendo o puro o único adjetivo adequado para qualificar o nada. E nesse ponto, precisamente nesse ponto, o literato Septembrini patenteava o que era, revelava-se partidário do progresso, do liberalismo e da revolução burguesa. Pois o progresso era mero niilismo, e o burguês liberal era, bem propriamente, o homem do nada e do diabo. Isso mesmo, ele chegava a negar Deus, negava o que havia de conservador e positivamente absoluto, e o fazia ao professar o antiabsoluto demoníaco e arvorar-se em modelo de piedade, por causa de seu pacifismo letal. No entanto, o que menos havia nele era a piedade, e pelo contrário, atentava como um criminoso contra a vida, a cuja inquisição e tribunal da Santa Veme ele merecia ser entregue, etc. Nafta sabia argumentar com boas alfinetadas, torcer o panegírico em algo diabólico, e apresentar-se a si próprio. Como encarnação do amor austero e conservador, de maneira que mais uma vez se tornava. Completamente impossível distinguir onde se achava Deus e onde o diabo, onde a morte e onde a vida. Ninguém duvidará ao afirmarmos que seu antagonista se mostrou à altura e não ficou devendo resposta, que foi notável e provocou uma réplica não menos boa, depois da qual a discussão prosseguiu por algum tempo, antes de a conversa embocar naquela confusão já mencionada. Hans Castor, entretanto, já deixará de prestar atenção, porque Joaquim, nesse ínterim, lhe comunicara que tinha certeza de se ter resfriado e de estar com febre, e que não sabia o que fazer, uma vez que resfriados aqui não equivaliam a Ressu. Os duelistas não deram a mínima para isso, mas Hans Castor, que, como já dissemos, velava diligentemente pelo primo, retirou-se em sua companhia, no meio de uma réplica, sem se importar com a questão de saber se o público restante, composto de Fergie e Vessal, seria ou não capaz de produzir o estímulo pedagógico necessário para continuação da contenda. Durante o caminho combinou com Joaquim que em matéria de resfriado dores de garganta trilhariam a via hierárquica, quer dizer, encarregariam o massagista de avisar a superiora, depois do que supostamente seriam tomadas medidas em favor do enfermo. E fizeram bem. Na mesma noite, logo depois do jantar, Adriática bateu à porta de Joaquim, quando Hans Castor casualmente se encontrava lá, informou-se, em voz esganiçada, sobre os desejos e as moléstias do jovem oficial. Dores de garganta? Rolquidão? Repetiu a enfermeira. Que lhe deu na veneta, rapaz? E fez uma tentativa de fitar o doente com olhar penetrante, embora não fosse culpa de Joaquim que os olhares, afinal, não se encontrassem, era o da superiora que sempre se esquivava. Coisa estranha ela insistir nessa manobra, apesar de a experiência lhe demonstrar que era incapaz de realizá-la. Com o auxílio de uma espécie de calçadeira de metal que tirou da bolsa presa a cintura, examinou a goela do paciente, enquanto Hans Castor palumiava com a lâmpada de cabeceira. Mantendo-se nas pontas dos pés, a superior espiava a úvula de Joaquim. Agora me diga, meu rapaz, já se enlesgou alguma vez? Que responder? Naquele momento, durante o exame, não havia possibilidade alguma de explicar-se, mas também depois de ela soltá-lo não foi fácil encontrar a resposta. Claro que já lhe acontecerá engasgar-se uma ou outra vez, enquanto comia ou bebia, mas isso ocorria a toda gente e certamente não era o que ela queria saber. Ele disse, como assim? E acrescentou que não se lembrava quando for a última vez. Está bem, foi o que ela disse, e que havia sido apenas uma ideia que lhe veio. Então ele se resfriara, foi o que ela disse, para surpresa dos primos, visto que normalmente não se tolerava a palavra resfriado no sanatório. Para um exame mais minucioso, se preciso fosse, seria indispensável o laringoscópio do conselheiro. Ao sair, a superiora deixou comprimidos de formamento, bem como uma atadura e um pedaço de gutapercha, para que Joaquim pudesse fazer compressas durante a noite. Joaquim serviu-se das duas coisas e teve a nítida impressão de que lhe traziam alívio. Por isso continuou com o tratamento, já que a rouquidão não fazia menção de ceder, pelo contrário, até se intensificou nos dias seguintes, embora as dores de garganta às vezes desaparecessem quase por completo. O tal resfriado febril não passava, aliás, de pura imaginação. O resultado objetivo do exame era o de sempre, justamente aquele que, em combinação com os diagnósticos anteriores do conselheiro, requeria do ambicioso Joaquim um pequeno tratamento suplementar antes que ele pudesse voltar às fileiras do exército. O prazo de outubro, que acabava de expirar, era tratado com a maior descrição possível. Ninguém o mencionou, nem o conselheiro, nem os primos entre si. Silenciosos, com os olhos baixos, passaram. Uma esponja nessa data. Depois do que bereis ditará ao assistente psicanalista, por ocasião da última consulta mental e do que a chapa radiográfica mostrava, era mais do que evidente que uma partida em falso seria arriscadíssima. E dessa vez tratava-se de perseverar ali em cima, com disciplina de aço, no trabalho da cura, até que se obtivesse a definitiva imunidade, necessária para suportar as exigências do outro trabalho, lá na planície, e para cumprir o juramento. Tal a divisa que se chegará por um acordo tácito entre todos. Na realidade, porém, um não tinha certeza de que o outro, no âmago da sua alma, acreditasse nessa divisa. Se baixavam os olhares, era devido a essa dúvida, o que não se dava sem que antes os seus olhos houvessem se encontrado. E isso vinha ocorrendo com certa frequência desde o referido colóquio sobre literatura, quando Hans Castorp notara pela primeira vez aquela luz nova no fundo dos olhos de Joaquim, bem como a expressão ameaçadora que havia ali. Ela se manifestou à mesa, certa vez, Joaquim, com voz rouca. Engasgou-se de repente de modo bem grave, a ponto de mal conseguir recobrar o fôlego. Foi ali. Enquanto Joaquim ofegava atrás do guardanapo, e sua vizinha, a senhora Magnus, lhe dava palmadas nas costas segundo um velho costume, que os olhos de ambos se encontraram de um modo que espantou Hans Castorp, mais que o próprio engasgamento, que afinal podia acontecer a qualquer um. Então Joaquim encerrou os olhos e, com um rosto oculto pelo guardanapo, abandonou a mesa e a sala, a fim de esperar lá fora o fim do acesso de tosse. Sorrindo, embora ainda um pouco pálido, voltou após dez minutos com um pedido de desculpas nos lábios pelo susto que dera aos comensais e participou, como antes, da abundante refeição, mais tarde até se esqueceram por completo de comentar um incidente banal. Mas alguns dias depois, não durante o jantar, se não por ocasião do fartíssimo café da manhã, deu-se o mesmo, sem que dessa vez os olhares se encontrassem, ao menos não os dos primos, já que Hans Castorp, inclinado para o prato, continuou comendo com aparente indiferença. Terminada a refeição, contudo, pareceu necessário dizer algumas palavras sobre o ocorrido e Joaquim vociferou contra Milendon, cuja pergunta feita a quem Marroco o fizera ficar com a pulga atrás da orelha, essa mulher o sugestionara e o embruxara, o diabo que a carregasse. Hans Castorp respondeu que sim, evidentemente se tratava do efeito de uma sugestão, era até divertido chegar a essa constatação, apesar de todo o desagrado que a situação envolvia. E Joaquim, como deram nome ao problema, teve sucesso em defender-se da bruxaria, dali para adiante, cuidou-se ao comer e não se engasgou com maior frequência que qualquer outra pessoa não embruxada, só uns nove ou dez dias mais tarde repetiu-se o incidente, o que, afinal, nem sequer mereceu qualquer comentário. Não obstante, foi chamado por Radamanto, embora ainda não fosse. Sua vez. A superior avisara o médico e sem dúvida fizera bem. Uma vez que a casa dispunha de um laringoscópio, existiam motivos suficientes para tirar do armário um instrumento engenhosamente construído, aquela rouquidão obstinada, que às vezes degenerava em afonia total, e também a dor de garganta que voltava a manifestar-se cada vez que Joaquim omitia lubrificar a goela com remédios salivantes, sem contar que, se agora se engasgava não tão a miúde, era só devido à imensa cautela que tinha durante as refeições, o que sempre o atrasava em relação aos vizinhos. E o conselheiro, com espelhos e reflexos, perscrutou profunda e demoradamente a garganta de Joaquim. A seguir, o paciente, em obediência aos roubos de Hans Castor, encaminhou-se logo à sacada do primo, para relatar-lhe por menores do exame. A coisa lhe havia causado muitas cócegas e fora bastante desagradável, segundo contou cochichando, porque estavam na hora do repouso principal. Com silêncio obrigatório, Berens fizeram um grande palavrório sobre um estado de irritação e dissera que convinha pincelar todos os dias. Logo no dia seguinte começaria a causticar. Só era preciso preparar o remédio. Enfim, estado de irritação e causticações. Hans Castor tinha a cabeça cheia de associações de ideias que iam muito longe e se referiam a pessoas quase estranhas, como, por exemplo, o porteiro coxo e aquela senhora que passará uma semana inteira comprimindo a orelha e todavia não tivera motivos para preocupar-se. Estava a ponto de fazer mais algumas perguntas, porém não conseguiu pronunciá-las e resolveu pedir informações ao próprio conselheiro, quando estivessem a sós. Por enquanto limitou-se a expressar a Joaquim a satisfação que experimentava ao ver que aquela moléstia se achava agora sob controle e que o doutor Berens se encarregara do assunto. Era bamba nessas coisas e sem dúvida saberia remediar. Joaquim fez um sinal de aprovação, sem encarar o primo, deu meia volta e passou ao seu compartimento. Que é que havia com honrado Joaquim? Nesses últimos dias, os seus olhos tinham se tornado inseguros, esquivos. Fazia pouco tempo, a superiora Milenda o malograra no seu esforço de lhe penetrar o olhar meigo e tristonho e, se ela repetisse a tentativa agora, ninguém poderia dizer com certeza o que sucederia. Em todo caso, ele evitava esse tipo de encontros e, quando se produziam apesar disso, pois Hans Castor polhava-o com muita frequência, não contribuíam para diminuir o desassossego. Angustiado, Hans Castor permanecia estendido na sua sacada e, no íntimo, crescia-lhe a tentação de ir ter com o chefe imediatamente. Isso, entretanto, não era possível, já que não se poderia levantar sem que Joaquim o notasse. Assim, foi preciso ter paciência, sob a expectativa de cercar Berens no decorrer da tarde. Mas isso não deu certo. Coisa estranha. Não conseguiu encontrar o conselheiro, nem esta tarde, nem durante os dois dias seguintes. Claro que Joaquim o estorvava um pouco, uma vez que não devia perceber nada, mas isso não bastava para explicar por que Hans. Castor não chegava a obter essa entrevista e tinha tamanhas dificuldades em apanhar Radamanto. procurava-o e perguntava por ele em toda a casa, mandavam-no de cá para lá, a lugares onde era certo que encontraria o médico, mas ao chegar ele não estava mais ali. Berens assistiu a uma das refeições, mas estava sentado muito longe, à mesa dos russos ordinários, e sumiu-se antes da sobremesa. Algumas vezes Hans Castor teve a impressão de poder tê-lo agarrado pela manga do casaco, viu-o na escada ou num corredor, a conversar com Krokowski, com a superior ou com o enfermo, e pôs-se à espreita. Mas bastou desviar o olhar e Berens desapareceu. Não foi senão no quarto dia que realizou o seu propósito. Da sua sacada descobriu o médico no jardim, ocupado em dar ordens ao jardineiro. Rapidamente, Hans Castor desembarassou-se dos cobertores e correu ao seu encontro. O conselheiro, com a nuca saliente e com as mãos remando, já se afastava em direção ao seu apartamento. Hans Castor pôs-se a correr e até tomou a liberdade de chamar, mas não foi. Ouvido. Finalmente, ofegando, conseguiu detê-lo. Que é que o senhor perdeu aqui? Interpelou o conselheiro desabridamente, com seus olhos lacrimosos. Será preciso que lhe mande entregar um exemplar extra do regulamento da casa? Ao que eu saiba, é hora de repouso. Sua curva e sua chapa não autorizam nem um pouco a bancar o varão libertino. Devia haver aqui um espantalho divino para afugentar com sua lança pessoas que folgam no jardim entre as duas e as quatro. Afinal de contas, que é que o senhor quer? Senhor conselheiro, preciso lhe falar um momento. Estou notando, e já faz certo tempo que o senhor meteu essa ideia na cabeça. Vive atrás de mim, como se eu fosse uma donzela e lhe prometesse não sei que prazeres. Que deseja de mim? Perdão, senhor conselheiro, é por causa de meu primo. Agora lhe pincelam a garganta. Estou convencido, é claro, de que com isso aquela coisa se endireitará. É coisa inofensiva, não? Era só isso que lhe desejava perguntar, o senhor sempre quer que tudo seja inofensivo, Castor, é essa a sua índole. Às vezes não se mostra ver só o contato com coisas nada inofensivas, mas então as trata como se fossem perfeitamente inocentes e com isso pensa agradar a Deus e aos homens. O senhor é uma espécie de covarde e de hipócrita, meu caro, e quando seu primo chama de paisano, usa termo bastante eufêmico. Pode ser que seja assim, senhor conselheiro. Por certo, as fraquezas do meu caráter estão fora de questão. E esse é precisamente o caso nesse momento, elas não estão de modo algum em questão, e o que eu lhe queria pedir, já faz três dias, é apenas, que eu lhe sirva um gole de vinho bem açucarado e diluído. O senhor quer me importunar e maçar, para que eu o confirme na sua maldita hipocrisia e para que o senhor possa dormir o sono dos justos, enquanto outras pessoas velam e se expõem à tempestade. Olhe, doutor, o senhor é muito severo comigo. Eu queria, pelo contrário, sim, senhor, a severidade não é propriamente o seu forte. Seu primo é um tipo bem diferente, é feito de outro estofo. Ele está a par de tudo. Está a par de tudo, e se cala, compreende? Não se agarra ao avental da gente, pedindo que alguém o iluda com miragens e histórias inofensivas. Sabia o que estava fazendo e o que arriscava. É um homem que se mantém firme e sabe calar o bico, o que é uma arte viril, na qual infelizmente não são peritos e simpáticos bípedes da sua espécie. Mas uma coisa lhe digo, Castorpe, se vai começar a fazer cena aqui, a lamentar-se e entregar-se ao seu sentimentalismo paisano, mandarei que o ponham no olho da rua. O que precisamos aqui são homens, compreende? Hans Castor permaneceu calado. Sua tese assumiu aquela cor terrosa de quando ele corava. Ele estava bronzeado demais para tornar-se totalmente lívido. Por fim, disse com os lábios trêmulos, muito obrigado, senhor conselheiro. Eu também estou a par, agora. Acho que o senhor não falaria comigo com não sei bem como dizer. Com tanta solenidade se o caso de Joaquim não fosse grave. Também detesto cenas e gritarias, nesse ponto o senhor não me julga bem. E quanto à descrição, não faltarei a ela. Disso pode estar certo. O senhor quer bem a seu primo, Hans Castor? Perguntou o médico, agarrando de repente a mão do jovem e fixando nele os olhos azuis, lacrimosos e injetados, de baixo e por entre as pestanas brancas. Não sei que lhe responder, senhor conselheiro. Um parente tão próximo, tão bom amigo e meu camarada aqui em cima. Hans Castor deixou escapar um breve soluço, fazendo um dos pés girar sobre a ponta de si mesmo. O médico apressou-se a soltar-lhe a mão. Pois então trate-o com gentileza durante estas seis ou oito semanas, disse. Proceda com a sua costumeira ingenuidade. Sem dúvida é isso que ele preferirá. Eu também vou estar presente e providenciarei para que as coisas, na medida do possível, decorram de modo elegante e confortável. É a laringe. Não é? Perguntou Hans Castor, sacudindo a cabeça. Laringeia, confirmou o conselheiro. A destruição progride rapidamente. E a mucosa da traqueia também já se acha em mau estado. Pode ser que as vozes de comando, lá no serviço, hajam criado um ponto de menor resistência. Sempre devemos estar preparados para tais deslocamentos da doença. Há pouca esperança, meu filho. No fundo, não há nenhuma. Claro que lançaremos mão de todos os recursos, a mãe, disse Hans Castor. Mais tarde, mais tarde. Não há pressa, por enquanto. Empregue o seu tato e a sua delicadeza para informá-la aos poucos. E agora volte ao seu posto. Ele está notando o que se passa e com certeza lhe será desagradável saber que a gente fala dele pelas costas. Todos os dias, Joaquim se fazia pincelar. O outono era lindo. Correto e marcial, nas calças de flanela branca e na jaqueta azul, frequentemente ele chegava atrasado às refeições, cumprimentava os comensais com amabilidade, de um modo discreto e máscuro, pedia desculpas por sua impontualidade e sentava-se. Para tomar a comida especial que lhe preparavam agora, uma vez que não podia engolir-os. Alimentos normais, devido ao perigo de se engasgar, serviam-lhe sopas, picadinhos e mingau. Não demorou para que os companheiros de mesa compreendessem a situação. Retribuíam-lhe a saudação com ênfase, de modo caloroso e cortês, chamando-lhe senhor tenente. Na sua ausência interrogavam Hans Castorp e também das outras mesas acorriam pessoas para se informar. A senhora. Stor acudiu, torcendo as mãos e choramingando, no seu jeito vulgar. Mas Hans Castorp limitava as suas respostas a monossílabos. Admitia a gravidade do caso, mas ao mesmo tempo negava até certo ponto. Agia assim por causa das aparências, sentindo no seu íntimo que não devia abandonar Joaquim antes do tempo. Passeavam juntos, três vezes por dia cobriam a distância regulamentar. Exata que o conselheiro áulico acabava de restringir Joaquim, de modo a evitar qualquer desgaste desnecessário de forças. Hans Castorp ia à esquerda do primo. Antes haviam caminhado assim ou também de outra maneira, conforme a ocasião, mas agora Hans Castorp mantinha de preferência a esquerda. Falavam pouco, proferiam as palavras que o dia normal do Bergou lhes punha na boca e nada mais. Sobre o assunto que se erguia entre eles não era preciso dizer coisa alguma, sobretudo por serem pessoas de mentalidade reservada, que só em casos extremos se tratam pelo nome de batismo. Mesmo assim, havia instantes em que o sentimento borbulhava e efervecia no peito paisano de Hans Castorp, a ponto de extravasar. Mas isso era impossível. O que se agitara dolorosa e violentamente acalmava-se, e ele permanecia calado. Joaquim caminhava a seu lado, com a cabeça baixa. Tinha os olhos fixos no solo, como se contemplasse a terra. Era muito esquisito. Andava, correto e asseado, saudando os transeuntes na sua maneira cavaleiresca, cuidava de seu. Exteriores sob o biencense como sempre, e, contudo, pertencia à terra. Bem, nós todos pertenceremos a ela, mais cedo ou mais tarde. Mas quando se é tão jovem e quando se tem boa vontade de prestar serviço à própria bandeira com tamanha alegria, então é amargo demais pertencer-lhe dentro de tão pouco tempo. E tudo acaba sendo ainda mais amargo e incompreensível para Hans Castorp, a caminhar por ali, ciente de tudo, do que para o próprio homem destinado à terra, cujo saber calado e discreto é de natureza no fundo muito acadêmica, carece para ele de caráter realístico e interessa antes aos outros que a ele mesmo. Com efeito, nossa morte é assunto dos sobreviventes, mais que de nós próprios, saibamos citá-la ou não, conserva pleno valor para a alma aquela sentença de um sábio espirituoso que reza, enquanto existimos, não existe a morte e quando ela existe, nós já deixamos de existir, ou seja, aquela sentença sobre não haver entre nós e a morte, qualquer relação real, e ela ser para nós uma coisa absolutamente sem interesse, que, quando, muito, afeta o mundo e a natureza, e eis porque todas as criaturas contemplam a morte com grande calma, indiferença e ingenuidade egoística, sem assumir responsabilidades. Muito dessa ingenuidade e dessa irresponsabilidade foi o que Hans Castorp encontrou na atitude de Joaquim ao longo daquelas semanas, e assim compreendeu o que o primo, embora sabendo de tudo, não tinha dificuldade em guardar um silêncio decoroso sobre o que sabia, porque suas relações íntimas com tudo aquilo eram apenas frouxas e teóricas, ou então porque, na medida em que requeriam consideração prática, eram reguladas e determinadas por um sadio senso de conveniência, que não admitia. A discussão desse saber, nem há de muitas outras indecorosidades funcionais de que a vida tem consciência, indecorosidades que a condicionam, mas que não a impedem, no entanto, de manter a benseance. Passeavam e guardavam silêncio sobre assuntos da natureza que não convinham tanto à vida. As lamentações furiosas e exaltadas que Joaquim proferira no começo por ter que faltar às manobras e ao serviço militar em geral também amudeceram. Mas por que, em vez delas, retornava com tanta frequência e, apesar de toda a mencionada ingenuidade, aquela expressão turva de pavor nos olhos meigos de Joaquim, aquela insegurança que provavelmente daria vitória à superiora, em caso de nova investida? Era porque ele sabia ter as órbitas cavas e as faces encovadas? Pois tal era o aspecto que seu rosto assumia olhos vistos no curso dessas semanas, muito mais que desde quando voltará da planície e sua testrigueira, dia a dia, ia tomando aparência de couro amarelado. Era como se ele tivesse razões de envergonhar-se e desprezar-se a si próprio num ambiente que, em conformidade com a atitude do Sr. Albin, não tinha outras preocupações a não ser desfrutar as imensas vantagens oferecidas pela ignomínia. Diante de que de quem se abaixava e fugia, então, o seu olhar outrora tão franco? Que coisa singular esse pudor que a criatura sente em face da vida e que a faz refugiar-se num esconderijo para morrer, convencida de que não. Pode esperar da natureza exterior respeito nem piedade alguma ante seu sofrimento e sua agonia, e com razão, uma vez que até um bando de pássaros orgulhosos de seu vôo não somente não costuma honrar o companheiro enfermo, mas até o maltrata com bicadas violentas e desdenhosas. Coisas da natureza, com sua maldade, mas o peito de Hans Castor, ao contrário, enchia-se de uma compaixão amorosa e profundamente humana, sempre que percebia nos olhos do pobre Joaquim um pudor instintivo e obscuro como aquele. Caminhava à esquerda do primo, cada vez mais declaradamente, e, como Joaquim começasse a andar um tanto trôpego, apoiava-o quando se tratava de galgar uma pequena encosta coberta de capim, singia-o com o braço, e certa vez até lhe. Aconteceu esquecer de retirar a mão do ombro do primo, que a sacudiu com alguma irritação, dizendo, ei, deixe disso. Parecemos bêbados, se andamos assim. Mas então veio um momento em que o jovem Hans Castor percebeu a turvação do olhar de Joaquim sob uma outra luz, e foi quando Joaquim recebeu a ordem de ficar de cama, era início de novembro, e havia muita neve. Pois se lhe tornará difícil demais ingerir os picadinhos e os mingaus, e a cada dois bocados um lhe descia atravessado. Indicou-se a passagem para uma alimentação exclusivamente líquida, ao mesmo tempo que Berens prescreveu repouso permanente na cama, para poupar forças. Foi, portanto, na véspera de Joaquim acamar-se em definitivo, na última noite que ele pôde passar de pé sobre as próprias pernas, que Hans Castor o surpreendeu, conversando com Marúzia, aquela moça injustificadamente risonha, com o lencinho perfumado de flor de laranjeira, e os seios tão formosos. Foi depois do jantar, durante a reunião noturna, no vestíbulo. Hans Castor, que se demorará no salão de música, saiu à procura de Joaquim e o encontrou em frente da lareira revestida de azulejos, ao lado da cadeira de Marúzia, uma cadeira de balanço, ela sentada ali, e Joaquim com a mão esquerda sobre o espaldar, de modo que Marúzia, inclinada para trás, quase deitada, voltava seus olhos castanhos e arredondados para cima, para o rosto dele, que aproximava seu rosto ao dela e dizia algo com voz baixa e entrecortada, enquanto ela, em uma mescla de negligência e emoção, dava de ombros e sorria. Hans Castor apressou-se em se afastar, não sem ter notado que outros pensionistas, como era de esperar, se comprasiam a observar a cena, sem que Joaquim os percebesse ou lhes prestasse atenção. Esse espetáculo, o primo abandonando-se sem a menor reserva a uma conversa com a Marúzia dos seios opulentos, a cuja mesa estiver assentado tanto tempo sem nunca trocar com ela uma única palavra, e diante de cuja pessoa e existência sempre. Baixar os olhos com expressão austera, razoável e honesta, embora empalidecesse e se cobrisse de manchas ao falar nela, ora, esse espetáculo comoveu Hans Castor muito mais que qualquer outro sinal de debilidade que houvesse notado em seu pobre primo nestas últimas semanas. Sim, ele está perdido, pensou, e sentou-se em silêncio numa das cadeiras do salão de música, a fim de deixar a Joaquim o tempo necessário para o que ele se concedia, lá no vestíbulo, na derradeira noite de que dispunha. A partir de então Joaquim assumiu a posição horizontal, e Hans Castor escreveu a Luíses e Ensen sobre isso, na sua excelente espreguiçadeira, escreveu-lhe que havia uma coisa a acrescentar às notícias dadas até então, a saber, que Joaquim se achava acamado, que o desejo de ver a mãe perto de si podia ler-se nos olhos dele, embora nada dissesse a esse respeito, e que o conselheiro Berens apoiava expressamente esse desejo tácito. Hans Castor foi delicado ao acrescentar tal coisa, mas o fez de maneira clara. E não foi de admirar, portanto, que a senhora Ziensen tenha recorrido aos meios de transporte mais rápidos para se unir ao filho, bastaram três dias após a. Remessa da carta, bastante humana, mas não menos alarmante, para que ela chegasse a da voz. Hans Castor buscou a de trenó na estação do vilarejo em meio a uma tempestade de neve, e na plataforma, enquanto o trenzinho entrava na gare, compôs o semblante da melhor forma, para não assustar a mãe em excesso, mas também para que seu primeiro olhar não descobrisse nele qualquer alegria falais. Quantos encontros como esse já haviam ocorrido ali, e quantas vezes os que desciam do trem haviam examinado com insistência e angústia as feições de quem os recebia, ao se aproximarem uns dos outros. A senhora Ziensen dava a impressão de ter vindo a pé de Hamburgo a da voz. Com um rosto ardente, apertou contra o peito a mão de Hans Castor, olhou em torno como que amedrontada e cochichou perguntas apressadas. Qual tratasse de um segredo? Ele se esquivou das perguntas, agradeceu-lhe por ter vindo tão depressa, era ótimo que estivesse ali, e como? Joaquim não ficaria contente ao vê-la. Bem, por hora ele estava de cama, infelizmente, em razão da alimentação líquida, que naturalmente exercia certa influência sobre o estado de suas forças. Mas, para casos assim havia bastantes recursos, como alimentação artificial, por exemplo. Ela veria por si mesma. E ela viu, e a seu lado, Hans Castor viu também. Até aquele instante não se dera conta das mudanças que se haviam produzido em Joaquim nas últimas semanas, gente moça não costuma observar essas coisas. Agora, porém, perto da mãe vinda de longe, contemplou-o com os olhos dela, por assim dizer, como se não o visse desde muito tempo, reconheceu com clareza e segurança o que ela também reconheceu, sem dúvida, e o que Joaquim de certo sabia melhor que ninguém, que era um moribundo. O jovem oficial comprimia a mão da senhora Ziense e na sua, essa, mão tão definhada e amarela como seu rosto, em que, pelo emagrecimento, as orelhas, aquela leve contrariedade de seus melhores anos, pareciam mais afastadas que outrora, ocasionando até certa desfiguração, mas que, a parte esse defeito, e apesar dele, parecia ainda mais belo e viril pelo cunho do sofrimento e pela expressão grave, austera e mesmo orgulhosa, ainda que os lábios, encimados pelo bigodinho negro, assomassem nele um tanto grossos, em confronto com as sombras das faces. Encovadas. Dois sulcos se haviam talhado na pele amarelada de sua testa, entre os olhos, que, embora sumidos no fundo de órbitas ossudas, estavam maiores e mais belos que nunca, a ponto de Hans Castor conseguir aprazer-se neles. Pois desaparecera dali o menor traço de perturbação, tristeza e insegurança desde que Joaquim acamara, e em sua profundidade escura e calma via-se somente a luz que cedo se tornará perceptível, e também, por certo, aquela ameaça. Ele não. Sorriu ao estreitar a mão da mãe e ao dizer-lhe, em voz baixa, boa tarde e bem-vinda. Tampouco. Sorriram um momento sequer quando ela entrou, e essa imobilidade, esse ar imutável de sua fisionomia, já diziam tudo. Louise Ziensen era uma mulher corajosa. Não se desfez em pranto à vista de seu filho valente. A rede quase invisível que lhe singia os cabelos era um símbolo de sua atitude comedida e controlada, com aquela fleuma e energia peculiares às pessoas da sua terra, tomou a se cuidar de Joaquim, cujo aspecto precisamente lhe estimulava a combatividade materna e lhe conferia uma fé em que, se ainda havia possibilidade de salvação, esta só poderia proceder de sua força e vigilância. De certo, não foi para sua própria comodidade, se não apenas por causa das aparências, que consentiu alguns dias após em contratar uma enfermeira para o filho gravemente enfermo. Foi a irmã Berta, em realidade Alfreda Silkineche, que surgiu, com sua maleta negra, a cabeceira do leito de Joaquim. Mas, nem de dia nem de noite, a zelosa atividade da senhora Zienzen, lhe deixava muito o que fazer, de modo que irmã Berta tinha tempo de sobra para deter-se no corredor e para lançar olhares curiosos em todas as direções, com o cordão do pincinês atrás da orelha. A diaconisa protestante era uma alma prosaica. A sós no quarto com Hans Castorp e com o doente, que absolutamente não dormia, mas jazia de costas, com os olhos abertos, foi capaz de dizer eu nunca teria imaginado que um dia me chamariam para velar junto ao leito de morte de um dos senhores. Hans Castorp, horrorizado, ameaçou-a furiosamente com o punho cerrado. Mas ela mal compreendia porquê. Estava longe de pensar e com razão que talvez fosse conveniente poupar Joaquim e tinha um espírito por demais realista para supor que alguém e muito menos o mais interessado pudesse nutrir ilusões sobre o caráter e as perspectivas desse caso. Tome, dizia ela, deitando água de colônia num lenço e aproximando-o do nariz de Joaquim. Goze mais um pouco da vida, tenente. E, de fato, a essa altura dos acontecimentos teria sido pouco razoável procurar enganar o bom Joaquim, a não ser que fosse na intenção de exercer sobre ele uma. Influência tonificante era o que visava a senhora Ziensen quando lhe falava da cura em voz enfática e comovida. Pois duas coisas eram evidentes e ninguém se podia equivocar a seu respeito. A primeira, que Joaquim ia ao encontro da morte com plena consciência e a segunda, que o fazia em paz e satisfeito consigo próprio. Somente na última semana, em fins de novembro, quando se manifestou o enfraquecimento do coração, foi que se abandonou durante várias horas ao esquecimento, deixando-se embalar por doces e vagas esperanças quanto ao seu estado. Falava então da iminência da sua volta ao regimento e da sua participação nas grandes manobras, que pensava ainda não terem terminado. Foi nessa mesma época que o conselheiro Berês desistiu de alentar as esperanças dos parentes e declarou que o passamento era questão de horas. É um fenômeno tão patético quanto formal essa autoilusão esquecidice e crédula que se entregam. Mesmo os espíritos viris, numa fase em que, na realidade, o processo destruidor se aproxima do seu fim, é normal, um pessoal e superior a toda e qualquer consciência, na mesma medida que a tentação de adormecer que seduz os que estão a ponto de morrer congelados ou a marcha circular de quem perdeu o caminho. Hans Castorp, a quem a mágoa e a dor do coração não impediam de encarar esse fenômeno de modo objetivo, associou a ele algumas observações mal formuladas, mais sutis, numa palestra com Naftes Septembrini, na qual os informara sobre o estado de seu parente. E o humanista censurou-o por ter julgado errôneo o conceito comum, segundo o qual a fé filosófica e a confiança no êxito desfavorável eram expressão de boa saúde, ao passo que o pessimismo e a condenação do mundo constituíam sinais de morbidez, se fosse assim, não seria possível que a fase final, desesperadora, produzisse um otimismo de um cor-de-rosa tão sinistro, comparado com o qual a depressão precedente parecia revelar uma vitalidade sadia. Graças a Deus ele podia comunicar aos amigos compassivos que Radamanto, em meio a toda essa desolação, não excluía a esperança, profetizando um êxito suave, apesar da juventude de Joaquim, livre de sofrimentos. Um caso idírico com o coração, minha excelentíssima senhora, disse, enquanto segurava a mão de Luíses e Ensen entre as suas manzorras do tamanho de uma pá e fitou-a com os olhos azuis, saltados, lacrimosos estriados de sangue. Estou satisfeito, estou satisfeitíssimo porque o caso vai tomando um curso cordial, fazendo o rapaz escapar ao edema da glote e outras infâmias. Dessa forma, poupam-se-lhe muitos tormentos. O coração decai rapidamente. É melhor assim para ele e para nós. Podemos cumprir o nosso dever e aplicar-lhe injeções de cânfora, sem o perigo de expô-lo. Há prolongadas complicações. Quando o fim se aproximar, ele dormirá muito e terá sonhos a menos. Acho que lhe posso prometer isso, e mesmo se não dormir nos últimos instantes o trespasse será breve e imperceptível. Então, tudo se tornará indiferente para ele. Disso a senhora pode ter certeza. Aliás, é sempre assim. Eu conheço a morte, sou um dos seus velhos empregados. Creia-me, em geral, a gente a receia demais. Posso afirmar-lhe que é quase insignificante, pois aquela trabalheira que às vezes a precede não pode ser considerada parte dela, é o que há de mais vivo, e pode conduzir a vida e a saúde. Mas ninguém que voltasse da morte seria capaz de lhe contar coisas interessantes a seu respeito, uma vez que ela não se percebe. Saímos das trevas e nas trevas entramos. Entre elas há experiências, mas o começo e o fim, o nascimento e a morte não são coisas que notamos, não têm caráter subjetivo, como processos, pertencem inteiramente à esfera do objetivo. Assim é que é. Essa era a maneira do conselheiro de consolar. Esperemos que tenha feito algum bem a sisuda senhoras e ensin. As profecias do médico realizaram-se quase por completo. Joaquim, debilitado, dormia horas a fio durante esses últimos dias, era provável que também sonhasse com o que gostava de sonhar, isto é, assuntos da planície e da vida militar, quando acordava e lhe perguntavam como se achava, respondia sempre, embora indistintamente, que se sentia muito bem e feliz, apesar de ter o pulso quase imperceptível e não mais notar as picadas das agulhas de injeções. Seu corpo tornará-se insensível, poderiam beriscá-lo ou queimá-lo, e isso não diria mais respeito ao honrado Joaquim. Entretanto, passará por grandes mudanças desde a chegada da mãe. Como lhe era muito incômodo barbear-se, não o fazia desde oito ou dez dias. Tinha barba forte e seu rosto amarelo como cera, com os olhos meigos, estava agora emoldurado por uma barba negra, espessa, de guerreiro, como aquelas que os soldados deixam crescer nas campanhas e que, segundo a opinião de todos, o tornava mais belo e mais viril. Sim, subitamente Joaquim-se transformará de um jovem num homem maduro, devido a essa barba, e não só devido a ela. Como? Um relógio cujo balanceiro está estragado, sua vida precipitava-se para frente, a galope percorria as idades que não lhe fora dado alcançar no tempo real, e no curso das últimas 24 horas Joaquim converteu-se em ancião. A debilidade do coração produziu-lhe no rosto certa turgidez, que lhe deu uma fisionomia cansada e causou a Hans Castor a impressão de que a morte devia ser no mínimo um trabalho imenso, conquanto Joaquim, graças aos desfalecimentos e a certas restrições de sensibilidade, não parecesse notá-lo. O inchaço afetava mais intensamente a parte dos lábios, e certa secura ou enervação do interior da boca tinha relação evidente com ela. O resultado era que Joaquim balbuciava como um velho e com essa fraqueza irritava-se a valer, se ao menos pudesse livrar-se dela, dizia tartamudeando, tudo estaria bem, mas assim, era um incômodo muito desagradável. O que queria dizer com esse tudo estaria bem não era muito claro. Evidenciava-se. Cada vez mais a tendência à ambiguidade, característica do estado em que se encontrava, e mais de. Uma vez ele disse coisas ambivalentes, parecia saber e não saber, e em certa ocasião, claramente abalado por uma sensação de aniquilamento, declarou, meneando a cabeça e com certa mordacidade, que jamais na vida ele se sentirá tão mal assim. Em seguida, tornou-se reservado, austero, retraído e mesmo descortês. Já não admitia ficções e paliativos, deixava de corresponder a tentativas nesse sentido, olhava em frente para o vazio. Sob assistência de um jovem pastor que Luís Isiensem mandara chamar, e que, para grande pesar de Hans Castor, não usava golilha engomada, senão somente peitilho, fez-se uma oração, e foi sobretudo depois dessa visita que Joaquim começou a assumir uma atitude oficial, de militar, expressando seus desejos apenas sob a forma de comandos lacônicos. Pelas seis da tarde entregou-se a uma atividade esquisita, passou a mão direita, cujo pulso estava guarnecido de uma corrente de ouro, várias vezes sobre a colcha, à altura dos quadris, em seu caminho de volta, a mão erguia um pouco a colcha e a trazia na direção dele, sob o gesto de quem a junta ou recolhe algo com um lancinho. Às sete horas morreu. Alfreda Silkneche encontrava-se no corredor, somente a mãe e o primo estavam presentes. Joaquim resvalara do travesseiro e deu a ordem breve de que o acomodassem mais acima. Enquanto a senhora Ziensen enlaçava os ombros com um dos braços para executar a ordem, o enfermo mencionou com certa pressa que devia imediatamente redigir e despachar um requerimento, solicitando a prorrogação de sua licença. No meio dessas palavras realizou-se o trespasse imperceptível, observado com reverência por Hans Castorp à luz da lâmpada de cabeceira com seu quebra-luz. Vermelho. Seus olhos vidraram, desapareceu a tensão inconsciente de seu rosto, sumiu a olhos. Vistos a laboriosa turgidez dos lábios, a beleza viril da primeira mocidade tornou-a estender-se por sobre o semblante mudo, e assim tudo acabou. Como Luiz Ziensen virasse a cabeça, soluçando, foi Hans Castorp quem, com a ponta do dedo anular, serrou as pálpebras do corpo imóvel e inanimado. Também lhe juntou suavemente as mãos sobre a colcha. Em seguida se ergueu e chorou, deixando correr sobre as faces lágrimas como aquelas que tanto haviam ardido no rosto do oficial da marinha inglesa, esse líquido claro, que jorra neste mundo a toda hora e em toda parte, com tanta abundância e com tanta amargura que os poetas deram o seu nome ao vale-terreno, esse produto alcalino e salgado das glândulas que o abalo dos nervos, causado por uma dor penetrante, arranca ao nosso corpo e que, como Hans Castorp sabia, continha além disso. Traços de mucina e albumina. Veio o conselheiro áulico, avisado pela irmã Bertha. Meia hora antes ainda estivera no quarto, para dar no moribundo uma injeção de cânfora. Apenas lhe escapar um instante do ultra-espasse. Interceptível. Pois é, ele cumpriu o que tinha que cumprir, disse apenas, enquanto se punha ereto, afastando o estetoscópio do peito inerte de Joaquim. E, com um aceno de cabeça, apertou as mãos dos dois parentes. Depois deteve-se ainda alguns momentos com eles em frente da cama, contemplando o rosto petrificado de Joaquim com a barba de guerreiro. Que sujeito incrível, este rapaz! Prosseguiu falando por cima do ombro, apontando com a cabeça para aquele que ali descansava. Quis forçar as coisas, sabem? Claro, o serviço lá embaixo só constava de coação e de violência. Apesar da febre, cumpriu seu dever, custasse o que custasse. É o campo da honra, compreendem? Safou-se para o campo da honra, esse fujão. Mas, no caso dele, a honra significou a morte e a morte. Bem, vocês também podem verter a frase à vontade. Seja como for, ele nos disse, tenho a honra de me despedir. Que incrível, esse rapaz! E foi-se, alto, encurvado, com a nuca saliente. Era a coisa decidida que o corpo de Joaquim seria transportado à sua terra natal, e a firma Bergou se encarregaria de tudo o que fosse necessário e conveniente, diante da gravidade e da natureza do acontecimento. A mãe e o primo não precisaram mover uma palha. No dia seguinte, deitado com uma camisa de seda sob a colcha adornada de flores, rodeado de uma luminosidade bassinívia, Joaquim parecia ainda mais belo do que logo após o trespasse. O menor vestígio de cansaço sumira-se de seu rosto. Ao esfriar, adquirir uma forma silenciosa e pura. Mechas crespas de cabelo escuro caíam-lhe sobre a testa imóvel, macilenta, e que parecia plasmada de matéria nobre, mas delicada, misto de mármore e cera. Na barba igualmente encrespada ressaltavam os lábios cheios e altivos. Um capacete antigo assentaria bem a essa cabeça, segundo achavam alguns dentre os visitantes presentes na hora da despedida. A senhora Storr chorava entusiasticamente ao ver a forma que assumirá aquele que for a Joaquim. Um herói! Um herói! exclamou repetidas vezes. E fez questão de que no enterro se tocasse a erótica de Beethoven. Cale-se, por favor! Sibilou Settembrini, a seu lado. Entrará no quarto ao mesmo tempo que ela, acompanhado de nafta, e comovido, de coração. Com as duas mãos apontava Joaquim aos presentes, exortando-os ao lamento. Um rapaz tão gentil, tão respeitável. Repetiu algumas vezes. Embora conservando sua atitude contida, e sem olhar o italiano, nafta não se pôde abster de observar mordazmente, em voz baixa, folgo em ver que o senhor não se preocupa só com a liberdade e o progresso, mas também tem o senso das coisas sérias. Settembrini engoliu a pílula. Talvez se apercebesse de que as circunstâncias davam a nafta uma posição superior à sua, temporariamente. Talvez fosse essa supremacia provisória do adversário que ele procurara contrabalançar pela intensidade do seu luto. E o que agora o fazia guardar silêncio, mesmo quando nafta, abusando das vantagens transitórias que lhe oferecia a situação, acrescentou em tom cortante e sentencioso, o erro dos literatos consiste na crença de que somente o espírito torna as pessoas decentes. Em realidade, o que se dá é antes o contrário. Somente onde falta o espírito existe decência. 1. Pensou Hans Castor. Eis aí mais um desses oráculos píticos. Basta pronunciá-lo, cerrar os lábios em seguida, e logo a intimidação prevalece, por uns bons momentos. À tarde chegou o ataúde de metal. Um homem, que veio com ele, deu a entender que cabia exclusivamente a ele transferir Joaquim para o suntuoso receptáculo, enfeitado de alças e cabeças de leões. Era funcionário da empresa funerária, trajava uma espécie de sobrecasaca preta e curta, e exibia uma aliança de casamento na mão plebeia, cuja carne encobriu o adorno amarelado que parecia encravado ali. Seus trajes davam a impressão de desprender um cheiro cadavérico, mas isso não passava de mero preconceito. O homem manifestava, de qualquer modo, aquela pretensão peculiar aos especialistas, os quais pensam que todo o seu trabalho se deve realizar atrás de cortinas e que não convém expor aos olhares dos sobreviventes senão os resultados piedosos e edificantes do seu esforço. Justamente essa atitude despertou em Hans Castorp certa desconfiança. Consentiu em que a senhora Ziensem se retirasse, mas não admitiu que o dispensassem sem mais nem menos e permaneceu no quarto, para colaborar ativamente. Tomou o corpo pelas espadas e ajudou a carregá-lo da cama até o caixão. Depositaram então a figura de Joaquim sobre a mortalha e uma almofada guarnecida de borlas, onde ela repousou alto e solene, entre os castiçais emprestados pelo sanatório Bergou. No dia seguinte, porém, patenteou-se um fenômeno que determinou Hans Castorp a se distanciar e libertar-se intimamente dessa forma morta e abandonar em definitivo o campo ao profissional, esse guardião antipático da piedade. Joaquim, cuja expressão antes fora grave e pudica, acabava de esboçar um sorriso no meio da barba de guerreiro, e Hans Castorp não se iludia quanto ao fato de que esse sorriso encerrava o germe da degeneração. Essa percepção fez que seu coração sentisse a urgência do caso. Ainda bem que estava iminente a hora em que iriam buscar o féretro, que logo seria fechado e parafusado. Vencendo seu jeito reservado, Hans Castorp roçou delicadamente com os lábios a testa gelada daquele que outrora tinha sido Joaquim, e, não obstante a sua desconfiança contra o homem sinistro, saiu do quarto, obediente, em companhia de Luíses e Ensign. Deixemos cair o pano, pela penúltima vez. Mas enquanto ele desce e farfalha, mantenhamos-nos em espírito ao lado de Hans Castorp, que continua em sua montanha, olhemos com ele ao longe e abaixo, agucemos os ouvidos, depararemos então com um campo santo úmido, lá na planície, onde resplandece e se abaixa uma espada. Ressoam vozes de comando e estrondeiam três salvas de fuzil, três saudações fanáticas sobre o túmulo de Joaquim Ziensem, seu túmulo de soldado que as raízes das plantas começam a invadir.